O Poder Sem Limites, de Anthony Robbins Introdução Durante toda a minha vida tive dificuldades para falar em público, mesmo quando estava atuando em filmes. Antes de minhas cenas ficava fisicamente doente. Assim como o meu implacável medo de falar em público, pode-se imaginar como fiquei empolgado ao ouvir que Anthony Robbins, o homem que transforma medo em poder, podia me curar. Apesar de estar excitado ao aceitar o convite para encontrar Anthony Robbins, não consegui evitar o sentimento de dúvida. Ouvir a falar da neurolinguística, ou seja, da programação neurolinguística e outros métodos nos quais Tony é um perito reconhecido. Mas no todo eu gastar inúmeras horas e milhares de dólares procurando ajuda profissional. E os profissionais anteriores haviam me dito que por ter meu medo se desenvolvido durante anos, não deveria esperar uma cura rápida. Marcavam consultas semanais de retorno para trabalhar meu problema indefinidamente. Quando encontrei Tony, fiquei surpreso por ele ser tão grande. É muito raro encontrar alguém mais alto do que eu. Ele tinha cerca de 1,90m de altura e pesar mais de 100kg. Tão jovem, tão grande. Sentamos-nos e eu estava extremamente nervoso quando começou a fazer perguntas sobre o meu problema. Perguntou-me então o que eu queria e como eu queria mudar. Parecia que minha fobia levantara-se para se defender, para evitar que acontecesse o que estava acontecendo. Mas a voz de Tony era suave e comecei a escutar o que estava dizendo. Comecei a reviver meus sentimentos de pânico quando ao falar em público. De repente, substituí-los por novos sentimentos originados por energia e confiança. Tony fez-me voltar na memória para uma ocasião em que eu estava no palco fazendo um discurso bem sucedido. Quando eu falava naturalmente, Tony dava-me âncoras. Âncoras são coisas a que eu posso recorrer para reforçar meus nervos e confiança enquanto falo. Você verá sobre elas ainda neste livro. Permaneci com meus olhos fechados cerca de 45 minutos durante a entrevista enquanto eu ouvia Tony. De tempo em tempo, ele tocava meus joelhos e mãos dando-me as tais âncoras, âncoras físicas. Quando terminou, levantei-me. Nunca havia me sentido tão relaxado, calmo e em paz. Não tinha sentimento de fraqueza, agora sentia-me bastante confiante para fazer o show de televisão de Luxemburgo para uma possível audiência de 450 milhões de pessoas. Se os métodos de Tony Robbins fizerem tão bem aos outros como fizeram para mim, então todas as pessoas do mundo serão beneficiadas. Temos pessoas na cama com seus pensamentos fixos na morte. Seus médicos disseram-lhe que têm câncer e elas ficaram tão perturbadas que seus corpos estão cheios de tensões. Agora, se a fobia de minha vida toda pode ser eliminada em uma hora, os métodos de Tony devem também ser válidos para todos aqueles que sofreram alguma espécie de doença, seja ela emocional, mental ou física. Eles também podem ser libertados de seus medos, tensões e ansiedades. Penso ser muito importante que não nos demoremos mais. Por que você deve ter medo de água, altura, falar em público, cobras, patrões, fracasso ou morte? Agora, eu sou livre e esta obra pode lhe oferecer as mesmas opções. Estou certo de que Poder Sem Limites será um sucesso porque lhe faz mais do que eliminar medos, ensinando as causas de todas as formas de comportamento humano. Ao assimilar as informações deste livro, você terá o controle completo de sua mente e corpo, e assim de sua vida. Sir Jason Winters, autor de Killing Cancer. Sucesso Rir muito e com frequência, ganhar o respeito de pessoas inteligentes e o afeto das crianças. Merecer a consideração de críticos honestos e suportar a traição de falsos amigos. Apreciar a beleza, encontrar o melhor nos outros. Deixar o mundo um pouco melhor, seja por uma saudável criança, um canteiro de jardim ou uma redimida condição social. Saber que ao menos uma vida respirou mais fácil porque você existiu. Isso é ter tido sucesso. Ralph W. Emerson Poder Sem Limites, de Anthony Robbins Parte 1 Modelando a Excelência Humana A Riqueza dos Reis A grande finalidade da vida não é reconhecimento, mas ação. Thomas Harry Uxley Durante muitos meses ouvira sobre ele. Diziam que era jovem, saudável, rico, feliz e bem-sucedido. Eu tinha de ver por mim mesmo. Olhei-o bem de perto quando saiu do estúdio de televisão e segui-o durante as semanas seguintes. Observando como aconselhava a todos, do presidente de um país a uma pessoa com fobia. Vi ele argumentar com dietistas, preparar executivos e trabalhar com atletas e crianças com problemas de aprendizagem. Parecia incrivelmente feliz e muito apaixonado por sua esposa, enquanto viajavam juntos pelo país e por outros países do mundo. E quando terminaram, tomaram o jato de volta a San Diego para passar uns poucos dias no lar com a família, no castelo que contempla o Oceano Pacífico. Como é que esse homem, de apenas 25 anos, com educação de grau secundário, pode ter realizado tanto em tão curto espaço de tempo? Afinal, esse era o rapaz que há somente três anos atrás morava em um apartamento de solteiro de 37 metros quadrados e lavava seus sapatos na banheira. Como foi que se transformou de uma pessoa extremamente infeliz, com quase 14 quilos de excesso de peso, a amizades difíceis e perspectivas limitadas em uma pessoa realizada, saudável, respeitada por sua individualidade, com grandes amizades e oportunidades para sucesso ilimitado? Tudo parecia tão incrível e, no entanto, o que mais me espantou foi que percebi que ele era eu. A história dele era minha própria história. Por certo, não estou dizendo que minha vida é o sucesso com o que cada um sonha. É óbvio que todos nós temos diferentes sonhos e ideias sobre o que queremos criar para as nossas vidas. Além do mais, tenho muita certeza de que aquilo que você é, onde vai e o que possui, não são a verdadeira medida para o sucesso pessoal. Para mim, sucesso é o processo contínuo do esforço para tornar-se maior. É a oportunidade de continuar crescendo emocional, social, espiritual, fisiológica, intelectual e financeiramente, enquanto se contribui de alguma forma positiva para os outros. A estrada do sucesso está sempre em construção. É um caminho que avança, não um fim a ser alcançado. O objetivo de minha história é simples. Aplicando os princípios que você aprenderá neste livro, fui capaz de mudar não só a maneira como me senti a meu respeito, como também os resultados que estava conseguindo em minha vida. E consegui fazer isso de uma maneira maior e mensurável. A finalidade deste livro é compartilhar com vocês a diferença que fez a mudança de minha vida para melhor. Espero com sinceridade que as técnicas, estratégias, práticas e filosofias ensinadas nessas páginas sejam tão eficientes para você como foram para mim. O poder de transformar magicamente nossas vidas nos nossos maiores sonhos permanece aguardando dentro de nós. E é a hora de liberá-los. Quando olho para a decisão por meio da qual pude tornar meus sonhos em minha vida atual, não posso deixar de sentir um quase inacreditável sentimento de gratidão a respeito. No entanto, com certeza estou longe de ser o único. O fato é que vivemos numa época onde muitas pessoas são capazes de conseguir coisas maravilhosas quase do dia para a noite, de alcançar sucessos que seriam inimagináveis tempos atrás. Veja Steve Jobs. Era um garoto de jeans, sem dinheiro, que considerou a ideia de um computador doméstico e ergueu a empresa Fortuny mais rápido do que qualquer pessoa na história. Veja Ted Turner, pegou um artigo que mal existia e criou um império. Veja pessoas na indústria de diversão como Steven Spielberg, Bruce Springsteen, ou homens de negócio como Lee LaCocca ou Ross Perot. O que eles têm em comum? Além de prodigiosos e espantosos sucessos, a resposta é clara, poder. Poder é uma palavra muito emocional. As reações das pessoas diante dela variam. Para algumas, o poder tem uma conotação negativa. Umas cobiçam o poder, outras sentem-se tentadas por ele como se fossem alguma coisa venal ou suspeita. Quanto poder você quer? Quanto acha que é certo obter ou desenvolver? O que o poder significa realmente para você? Não encaro o poder em termos de conquistar pessoas. Não penso nisso como alguma coisa para ser imposta. Também não estou advogando o que você deva. Essa espécie de poder raramente dura, mas você deve perceber que o poder é uma constante no mundo. Você modela as suas percepções, ou alguém as modela para você. Você faz o que quer fazer ou cumpre os planos que alguém faz para você. Para mim, o poder supremo é a habilidade de produzir os resultados que mais deseja e criar valores para os outros no processo. Poder é a habilidade de mudar sua vida, de dar uma forma às suas percepções, fazer com que as coisas trabalhem a seu favor e não contra você. O poder verdadeiro é compartilhado, não imposto. É a habilidade de definir as necessidades humanas e resolvê-las, tanto as suas como as das pessoas que lhe são caras. É a habilidade de dirigir seu próprio reino pessoal, seu processo de pensamento, seu comportamento. Assim você consegue com compreensão, com precisão, os resultados que deseja. Através da história, o poder de controlar nossas vidas tornou muitas formas diferentes e contraditórias. Nos tempos primitivos, poder era simplesmente uma questão de fisiologia. Aquele que fosse mais forte ou mais rápido tinha o poder de dirigir sua própria vida, assim como daqueles à sua volta. Com o desenvolvimento da civilização, o poder resultava da herança. O rei, cercando-se com os símbolos de seu reino, governava com autoridade inconfundível. Outros podiam conseguir poder por sua ligação com ele. Então, no começo da era industrial, capital era poder. Aqueles que tinham acesso a ele dominavam o processo industrial. Todas essas coisas ainda são válidas. É melhor ter capital do que não tê-lo. É melhor ter força física do que não ter. No entanto, hoje uma das maiores fontes de poder é derivada do conhecimento especializado. A maioria de nós já ouviu dizer que estamos vivendo na idade da informação. Já não somos fundamentalmente uma cultura industrial, mas de informação. Vivemos numa época em que novas ideias, movimentos e conceitos mudam o mundo quase que diariamente, quer sejam profundos e de importância, físicos ou mundanos, como um hambúrguer mais bem vendido. Se há alguma coisa que caracteriza o mundo moderno, é a corrente maciça, quase inacreditável, de informação. E, pois, tal de mudança. Essa nova informação vem a nós através de livros, filmes, chips de computador, como uma tempestade de dados para serem vistos, sentidos e ouvidos. Nessa sociedade, aqueles com a informação e os meios de comunicá-la têm aquilo que o rei costumava ter, poder ilimitável. Como John Kennedy escreveu certa vez, dinheiro é o combustível da sociedade industrial. Mas na sociedade da informática, o combustível, o poder, é o conhecimento. Vê-se agora a estrutura de uma nova classe dividida entre aqueles que têm informação e os que devem atuar na ignorância. Esta nova classe não tem seu poder no dinheiro ou na terra, mas no conhecimento. O que há de notável é que a chave do poder hoje é acessível a todos nós. Nos tempos medievais, se você não fosse o rei, teria grande dificuldade em tornar-se um. Se não tivesse capital no começo da Revolução Industrial, as possibilidades de conseguir não eram, na verdade, muito poucas. Mas hoje, qualquer rapaz de jeans pode criar uma corporação que possa mudar o mundo. No mundo moderno, a informação é a riqueza dos reis. Aqueles que têm acesso a certas formas de conhecimento especializado podem se transformar e, de muitas maneiras, transformar também o mundo inteiro. É certo que nos Estados Unidos, as espécies de conhecimento especializado, necessárias para transformar a qualidade de nossas vidas, são acessíveis a todos. Estão em cada livraria, lojas de vídeo, bibliotecas. Podemos obtê-las em conferências, seminários e cursos. E todos nós queremos ter êxito. As listas de best-sellers estão cheias de obras e conselhos para o desenvolvimento pessoal. A informação está lá. Por que, então, algumas pessoas conseguem resultados fabulosos, enquanto outras só passam perto? Por que não somos todos capacitados, felizes, ricos, saudáveis e bem-sucedidos? A verdade é que, mesmo na era da informação, só isso não é suficiente. Se tudo de que precisamos fossem ideias e pensamentos positivos, então todos teríamos tido pôneis quando crianças e estaríamos vivendo nossos sonhos agora. Todo grande sucesso está relacionado com a ação. É a ação que produz resultados. O conhecimento é somente um poder potencial, até que chegue às mãos de alguém que saiba como transformá-lo em ação efetiva. Na verdade, a definição literal da palavra poder é a habilidade de agir. O que fazemos na vida é determinado pelo que comunicamos a nós mesmos. No mundo moderno, a qualidade de vida é a qualidade de comunicação. O que imaginamos e dizemos para nós mesmos, como movemos e usamos músculos de nossos corpos e expressões faciais, determinarão quanto usaremos do que conhecemos. Com frequência, ao ver pessoas muito bem-sucedidas, caímos na armadilha mental de pensar que elas estão onde estão por terem algum dom especial. No entanto, uma observação maior mostrará que o maior dom que as pessoas excepcionalmente bem-sucedidas têm em relação às pessoas comuns é a sua habilidade de agir. Todos nós produzimos duas formas de comunicação com as quais elaboramos a experiência de nossas vidas. A primeira, as comunicações internas, que são as coisas que imaginamos, dizemos, sentimos dentro de nós mesmos. A segunda, são as denominadas comunicações externas, expressas por palavras, tonalidades, expressões faciais, postura de corpo e ações físicas, que usamos para nos comunicarmos com o mundo. Toda comunicação que fazemos é uma ação, uma causa, aposta em movimento, e todas as comunicações têm alguma espécie de efeito em nós mesmos e nos outros. O Poder Sem Limites, de Anthony Robbins Comunicação é Poder Aqueles que dominam seu uso afetivo podem mudar sua própria experiência do mundo e as experiências do mundo sobre si mesmos. Todo comportamento e sentimento encontram suas raízes originais em alguma forma de comunicação. Aqueles que afetam os pensamentos, sentimentos e ações da maioria de nós são aqueles que sabem como usarem esse instrumento de poder. Pense nas pessoas que mudaram o nosso mundo John F. Kennedy, Thomas Jefferson, Martin Luther King, Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill, Mahatma Gandhi e, de uma forma aterradora, pense em Adolf Hitler. O que esses homens têm em comum é que foram mestres comunicadores, eram capazes de pegar suas visões, quer fossem transportar pessoas no espaço ou criar um odioso terceiro Reich e comunicá-las aos outros com tanta coerência que influenciaram as maneiras de agir e pensar das massas. Através do seu poder de comunicação, eles mudaram o mundo. Na verdade, não é isso também que os destaca dos outros? Por exemplo, Steven Spielberg, Bruce Springsteen, Jeremy Fonda ou Ronald Reagan? Não são eles mestres da comunicação ou influências humanas? O meio que essas pessoas usam para mudar nossas comunicações é o mesmo que usamos para nos mudar. Seu nível de domínio da comunicação no mundo exterior determinará seu nível de sucesso com os outros. Seja essa comunicação pessoal, emocional, social ou financeira. Mais importante ainda, o nível de sucesso que você experimenta internamente, felicidade, alegria, êxtase, amor ou qualquer outra coisa que deseje, é o resultado direto de como você se comunica consigo mesmo. Como você se sente não é o resultado do que está acontecendo em sua vida, é a sua interpretação do que está acontecendo em sua vida. A vida de pessoas de sucesso tem nos mostrado que a qualidade de nossas vidas não é determinada pelo que nos está acontecendo, mas pelo que fazemos com o que acontece. É você quem decide como se sentir ou agir, baseado nas maneiras que escolheu para perceber sua vida. Nada tem qualquer significado exceto aquele que nós lidamos. A maioria de nós já tem esse processo de interpretação automático, mas podemos retirar esse poder e logo mudar nossa experiência do mundo. Este livro é sobre como juntar as espécies de ações maciças centralizadas, coerentes, que levam a resultados impressivos. De modo, se tivesse que dizer a você em duas palavras o que é este livro, eu diria produzir resultados. Pense sobre isso. Não é nisso que você está interessado? Talvez você queira mudar o modo como pensa sobre si mesmo ou o seu mundo. Talvez você gostasse de ser um comunicador melhor, de desenvolver uma relação mais amorosa, de aprender com mais rapidez, tornar-se mais saudável ou ganhar mais dinheiro. Você pode conseguir todas estas coisas para si e muito mais através do uso efetivo das informações deste livro. No entanto, antes que consiga novos resultados, deverá compreender que já os está conseguindo, mas poderão não ser os resultados que você deseja. Nós, em geral, pensamos em nossos resultados mentais e na grande parte do que acontece em nossas mentes como coisas que acontecem fora de nosso controle. Mas a verdade é que podemos controlar nossas atividades mentais e o comportamento. E há um ponto tal que antes não acreditaríamos ser possível. Se você está deprimido, você criou e produziu esse show que chamou de depressão. Mas se estiver eufórico, você também criou isso. É importante lembrar que emoções como a depressão não acometem você. Não se pega a depressão. Você a cria, como qualquer outro resultado em sua vida, através das ações específicas mentais e físicas. Para ficar deprimido, você tem de olhar sua vida de maneira específica. Tem de dizer certas coisas para si mesmo, nos tons exatos de voz. Tem de adotar uma postura específica e um modo de respirar. Por exemplo, se você quiser ficar deprimido, ajudará muito deixar cair os ombros e olhar para baixo. Você pode falar em um tom de voz triste e pensar nos piores momentos de sua vida. E isso também vai te ajudar a cair em depressão. Se você provocar distúrbios em sua bioquímica como consequência de uma dieta pobre, por exemplo, excesso de álcool ou uso de drogas, isso também ajudará seu corpo a ficar com baixo teor de açúcar. E assim garantirá uma boa depressão. O que eu quero te mostrar aqui é que é preciso esforço para criar depressão. É trabalho pesado e são precisos tipos específicos de ação. Algumas pessoas criam esse estado com tanta frequência que para elas é fácil repetir. De fato, muitas vezes ligaram esse tipo de comunicação interna a toda espécie de acontecimentos externos. Algumas conseguem tantos ganhos secundários, atenção dos outros, simpatia, amor e outras coisas, que passam a adotar esse estilo de comunicação como seu estado natural de vida. Outras viveram tanto tempo com isso que agora se sentem bem assim. Tornaram-se identificados com o estado. Podemos, no entanto, mudar essas ações mentais e físicas e com isso mudar imediatamente nossas emoções e comportamentos. Você pode tornar-se extasiado, adotando logo o ponto de vista que cria essa emoção. Pode imaginar as espécies de coisas que criam esse sentimento. Pode mudar o tom e o conteúdo do seu diálogo interno. Pode adotar as posturas específicas e a maneira de respirar que criam esse estado em seu corpo. E vai lá, experimentará a êxtase. Se quiser ser piedoso, basta mudar suas ações físicas e mentais para combiná-las com aquelas que o estado de compaixão requer. O mesmo é válido para o amor ou qualquer outra emoção. Você pode considerar o processo de produzir estados emocionais dirigindo suas comunicações internas, semelhante ao trabalho de um diretor de cinema. Para produzir os resultados precisos que ele quer, o diretor de um filme manipula o que você vê e o que você ouve. Se quer que você fique com medo, ajudará a mudar o som e jogar alguns efeitos especiais na tela no momento certo. Se ele quer que você fique inspirado, arranjará a música, a iluminação e tudo o que for preciso para produzir esse efeito. Um diretor pode produzir uma comédia ou tragédia a partir do mesmo evento, dependendo do que decide colocar na tela. Você pode fazer as mesmas coisas na tela de sua mente. Pode dirigir sua atividade mental, que é a base de toda a ação física com a mesma destreza e poder. Pode acender a luz e o som das mensagens positivas em seu cérebro e pode escurecer as cenas e sons das negativas. Pode também dirigir seu cérebro com tanta habilidade como Steven Spielberg ou Martin Scorsese dirigem suas filmagens. Alguns fatos que seguem parecerão difíceis de acreditar. Provavelmente você não acredita que há uma maneira de se olhar uma pessoa e saber ao certo seus pensamentos. Ou que se pode convocar seus mais poderosos recursos à vontade. Mas se há 100 anos atrás você tivesse sugerido que os homens iriam à Lua, teria sido considerado um louco ou um lunático. Aliás, de onde vem essa palavra, lunático? Se tivesse dito que era possível viajar de Nova Iorque a Los Angeles em 5 horas, teria parecido um louco sonhador. Mas foi preciso somente o domínio de tecnologias específicas e leis da aerodinâmica para tornar essas coisas possíveis. Hoje uma companhia aeroespacial está trabalhando em um veículo que, segundo eles, dentro de 10 anos levará pessoas de Nova Iorque para a Califórnia em 12 minutos. Da mesma forma, neste livro você aprenderá as leis da tecnologia do desempenho ótimo, que lhe darão acesso a recursos que nunca imaginou ter. Para cada esforço disciplinado há múltiplas recompensas. Jim Rohn. As pessoas que conseguiram superioridade seguem um caminho coerente para o sucesso. Chamo isso de fórmula do sucesso definitivo. O primeiro passo para essa fórmula é saber seu resultado, isto é, definir precisamente o que você quer. O segundo passo é tomar medidas, pois de outra forma seus desejos sempre serão sonhos. Você deve tomar os tipos de medidas que acredita que criarão as maiores probabilidades de produzir resultados desejados. Nem sempre as medidas que tomamos produzem os resultados desejados. Logo, o terceiro passo é desenvolver uma acuidade sensorial para reconhecer as espécies de respostas e resultados que você quer conseguir e reparar o mais rápido possível se elas estão aproximando ou afastando você do seu objetivo. Você tem de saber o que está conseguindo, seja numa conversa ou em seus hábitos diários. Se está obtendo o que não deseja, precisa anotar os resultados que suas medidas produziram a fim de aprender com a experiência de cada ser humano. Então você dá o quarto passo, que é desenvolver a flexibilidade para mudar seu comportamento até conseguir o que você quer. Se observar as pessoas de sucesso, descobrirá que seguiram esses passos. Elas começaram com uma meta, pois você não pode atingir uma se não tiver uma meta. Tomaram providências porque só saber não é o suficiente. Então elas tiveram a habilidade de ler nos outros para saber que respostas estavam conseguindo e continuaram adaptando, ajustando, mudando seus comportamentos até acharem o que funcionava. Consideremos Steven Spielberg. Com 36 anos de idade, tornou-se o mais bem sucedido cineasta da história. Ele já é responsável por quatro dos dez maiores filmes de todos os tempos, incluindo E.T. ou Extraterrestre, o mais notável filme que já foi feito, segundo a minha opinião. Como chegou a esse ponto, com tão pouca idade, é uma história notável. Desde a idade de 12 ou 13 anos, Spielberg sabia que queria ser diretor de cinema. Sua vida mudou quando, numa tarde, tinha então 17 anos, deu um passeio pelos estúdios da Universal. O passeio não incluía locais de gravação, onde estavam toda a ação. Assim, Spielberg, conhecendo seu objetivo, começou a agir. Escapou sozinho para observar a filmagem de um filme real. Acabou se encontrando com o chefe do departamento editorial da Universal, que conversou com ele durante uma hora e demonstrou interesse por suas ideias. Para a maioria das pessoas, é aí que a história terminaria. Mas Spielberg não era como a maioria das pessoas. Ele tinha poder pessoal, sabia o que queria. Aprendeu na primeira visita e assim mudou sua abordagem. No dia seguinte, vestiu um terno, levou a maleta de seu pai com um sanduíche doces e voltou logo como se pertencesse ao lugar. Passou de propósito em frente do guarda do portão naquele dia, encontrou um trailer abandonado e, usando letras adesivas, fixou na porta. Steven Spielberg, diretor. Daí, então, passou todo o verão junto a diretores, escritores e editores, aprendendo em cada conversa, observando e desenvolvendo mais e mais seu senso de observação sobre o que é importante para fazer cinema. Com a idade de 20 anos, após tornar-se assíduo no local, Steven mostrou a Universal um filme modesto que havia montado e recebeu um contrato de 7 anos para dirigir uma série para a televisão. Conseguiria tornar seu sonho realidade. Spielberg seguiu a fórmula do sucesso definitivo? Com certeza, teve o conhecimento especializado para saber o que queria, tomou iniciativas, teve a acuidade sensorial para reconhecer se os resultados que estava obtendo o aproximavam ou afastavam de seu objetivo e teve a flexibilidade para mudar seu comportamento para conseguir o que queria. Todas as pessoas de sucesso que conheço fazem a mesma coisa. Aqueles que conseguem estão empenhados em mudar e em ser flexíveis até criarem a vida que desejam. Considere a reitora Barbara Black, da Columbia University School of Law, essa faculdade de Direito da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, que sonhou ser um dia reitora. Ainda jovem, entrou num campo predominantemente masculino e com sucesso obteve seu grau de advogada em Columbia. Decidiu então deixar de lado a meta de sua carreira enquanto realizava outro objetivo, constituir uma família. Depois de nove anos, resolveu que estava pronta para prosseguir em busca da primeira meta, que era a sua carreira, e inscreveu-se num curso de graduação em Yale, onde desenvolveu o ensino, a pesquisa e a anotações práticas que a levaram a um serviço que sempre quisera. Expandiu seus pontos de vista, mudou sua abordagem, combinou as duas metas e agora é a reitora de uma das mais prestigiadas escolas de direito dos Estados Unidos. Ela quebrou a regra e provou que se pode conseguir sucesso em todos os níveis ao mesmo tempo. Ela seguiu a fórmula do sucesso definitivo? Com certeza. Sabendo o que queria, tentou alguma coisa e se não resolveu, ficou mudando. Mudando até agora que aprendeu a conciliar sua vida. Além de dirigir sua importante escola de direito, ela é também mãe e dona de casa. Considere um outro exemplo. Sabe como o coronel Sanders construiu o império da Kentucky Fried Chicken, que fez dele um milionário e mudou os hábitos alimentares de uma nação? Quando começou, não era mais que um aposentado com uma receita de frango frito. Só isso. Nada de organização, nada de nada. Tinha um pequeno restaurante que estava falido porque a estrada principal fora desviada. Então, quando recebeu seu primeiro cheque do seguro social, decidiu ver se conseguia algum dinheiro vendendo a receita de frango. Sua primeira ideia era vendê-la para proprietários de restaurantes e combinar de receber uma porcentagem dos lucros. Na verdade, essa não é a ideia mais realista para se começar um negócio. E as coisas foram acontecendo, não levando exatamente ao estrelato. Rodou o país todo, dormindo em seu carro, tentando encontrar alguém que o ajudasse. Batendo em todas as portas, foi rejeitado mil e nove vezes. Então, aconteceu uma coisa milagrosa. Alguém disse sim. O coronel estava no negócio. Quanta gente tem uma nova receita? Quantos têm o poder físico e o carisma de um velho corpo lento num terno branco? O coronel Sanders fez uma fortuna por ter a habilidade de tomar iniciativas e bem determinadas. Teve o poder pessoal necessário para conseguir os resultados que mais desejava. Teve a capacidade de ouvir a palavra não, centenas de vezes, inclusive, e ainda assim manter-se disposto a bater na porta seguinte, convencido que ouviria o sim. De uma forma ou de outra, tudo neste livro é dirigido para prover seu cérebro com os sinais mais eficientes para capacitá-lo a tomar medidas bem-sucedidas. Quase toda semana, conduz um seminário de quatro dias chamado A Revolução da Mente. Nele, ensinamos tudo às pessoas desde como usar sua inteligência com mais eficiência até como comer, respirar e se exercitar de uma maneira que aumente ao máximo sua energia pessoal. A primeira noite desse processo é chamada Poder contra o Medo e a finalidade é ensinar as pessoas como entrar em ação, em vez de serem paralisadas pelo medo. No final do seminário, as pessoas têm a oportunidade de andar sobre o fogo. Cerca de três metros de carvões queimando, sendo que nos grupos avançados, pessoas andaram sobre doze metros de carvão. Ainda no fogo, fascina a maioria a tal ponto que temo que a mensagem esteja se perdendo. A questão não é ainda sobre o fogo. A questão não é andar sobre o fogo. Creio ser correto assumir que não há grande benefício social ou econômico a ser ganho de um passeio bem-sucedido sobre um leito de brasas. Mas andar sobre o fogo é uma experiência de poder pessoal e uma metáfora de possibilidades. Uma oportunidade para as pessoas conseguirem resultados que antes pensavam ser impossíveis. Faz milhares de anos que há pessoas realizando alguma versão de andar sobre o fogo. Em algumas partes do mundo é um teste religioso de fé. Quando conduz um passeio sobre o fogo, não é por experiência religiosa, no sentido convencional, mas uma experiência de crença, porque ensina as pessoas, no sentido mais autêntico, que elas podem mudar, podem crescer, esticar-se, fazer coisas que nunca pensaram ser possíveis, que seus maiores medos e limitações são autoimpostos. A única diferença entre você poder ou não andar sobre brasas é a sua capacidade de comunicar-se consigo mesmo, de uma forma que o faça agir, apesar de toda a sua programação passada, de medo do que poderia lhe acontecer. A lição é que as pessoas podem fazer virtualmente qualquer coisa, desde que reúnam os meios para acreditar que podem e tomem as medidas efetivas. Tudo isso leva a um fato simples e irrefutável. Sucesso não é um acidente. A diferença entre pessoas que conseguem resultados positivos e aquelas que não conseguem não é um tipo de acaso, como o rolar dos dados, por exemplo. Há padrões consistentes e lógicos de ação, caminhos específicos para a superioridade que estão ao alcance de todos nós. Todos podemos liberar a magia que há dentro de nós. Só temos de aprender como mudar e usar nossa mente e nosso corpo da maneira mais eficiente e vantajosa. Já imaginou o que Spielberg ou Springsteen possam ter em comum? O que John Kennedy ou Martin Luther King compartilharam que os tornaram capazes de atingir tantas pessoas de uma forma tão profunda e emocional? O que separa um Ted Turner e uma Tina Turner das massas? E um Peter Rose ou um Roland Wayne? Todos eles foram capazes de agir com firmeza, tendo em vista a realização de seus sonhos. Mas o que faz com que continuem dia após dia a pôr tudo o que conseguiram em tudo o que fazem? Existem, é claro, muitos fatores. No entanto, acredito que há sete características fundamentais de caráter que eles cultivaram dentro de si, que lhes dão entusiasmo para fazer o que for preciso para serem bem-sucedidos. São sete mecanismos acionadores básicos que podem garantir também o seu sucesso. Característica número 1. Paixão. Todas essas pessoas descobriram uma razão, um motivo que é consumador, energizante, quase obsessivo, que os levou a fazer crescer, a tornarem-se maiores. Isso lhes dá muito estímulo para reforçar a busca do sucesso e faz com que liberem seu verdadeiro potencial. É paixão o que faz um Peter Rose sempre mergulhar de cabeça na segunda base, como se fosse um principiante disputando sua primeira partida na primeira divisão. É paixão que separa as ações de um Lilococa, de tantos outros. É paixão que dirige os cientistas de computadores através de anos de dedicação para criarem a espécie de um conhecimento técnico que colocou homens e mulheres no espaço exterior e os trouxe de volta. É paixão que faz com que as pessoas deitem tarde e levantem cedo. É paixão o que as pessoas querem em seus relacionamentos. Paixão da vida, da poder, interesse e significado. Não há superioridade sem uma grande paixão, quer que seja a inspiração de um atleta, um artista, um cientista, um pai ou um executivo. Descobriremos como liberar essa força interna pelo poder das metas no capítulo 11 desse livro. Característica número 2. Crença. Todo livro religioso fala sobre o poder e o efeito da fé e da crença na humanidade. As pessoas bem-sucedidas diferem uma escala muito maior em suas crenças daquelas que falham. Nossas crenças sobre o que somos e o que podemos ser determinam precisamente o que seremos. Se acreditamos em magia, viveremos uma vida mágica. Se acreditamos que nossa vida é definida por limites estreitos, de repente transformaremos esses limites em realidade. O que acreditamos ser verdade, o que acreditamos ser possível, torna-se verdade. Torna-se possível. Esse livro lhe indicará um meio específico, científico, para mudar logo suas crenças, a fim de que elas o ajudem na realização de suas metas mais desejadas. Muitas pessoas são impetuosas, mas devido às suas crenças limitadas sobre quem são e o que podem fazer, nunca agem de forma a tornar seus sonhos uma realidade. Pessoas bem-sucedidas sabem o que querem e acreditam que conseguirão. Aprenderemos sobre o que são crenças e como usá-las no capítulo 4 e 5 deste livro. Paixão e crença ajudam a conseguir o estímulo, a propulsão em direção à excelência. Mas só a propulsão não é suficiente. Se fosse, bastava pôr combustível em um foguete e mandá-lo voando às cegas para os céus. Além desse poder, precisamos de um caminho, um senso inteligente de progressão lógica. Para conseguirmos atingir nosso alvo, precisamos do que vem a seguir. Característica número 3. Estratégia. Estratégia é um meio de organizar recursos. Quando Steven Spielberg decidiu tornar-se um cineasta, planejou um caminho que o levaria ao mundo que queria conquistar. Calculou o que queria aprender, quem precisava conhecer e o que precisava fazer. Ele tinha paixão e crença, mas também tinha estratégia que fez com que essas coisas produzissem o seu maior potencial. Ronald Reagan desenvolveu outras estratégias de comunicação que usou em uma base sólida para produzir os resultados que ele desejava. Todo grande apresentador, político, pai ou padrão sabe que não é suficiente ter os recursos para ser bem sucedido. Deve-se usar esses recursos de maneira mais efetiva. Estratégia é o reconhecimento de que os melhores talentos e ambições também precisam encontrar o caminho certo. Você pode abrir uma porta colocando-a abaixo, a pontapés, ou pode encontrar a chave que abre e a deixa intacta. Aprenderemos sobre as estratégias que conduzem à excelência nos capítulos 7 e 8. Característica número 4. Clareza de valores. Quando pensamos nas coisas que tornaram grandes os Estados Unidos, lembramos dos sentimentos de patriotismo e orgulho, de tolerância e um amor pela liberdade. Essas coisas são valores e o julgamento fundamental, ético, moral e prático que fazemos sobre o que é importante, o que realmente importa. Valores são sistemas específicos de crenças que temos sobre o que é certo ou errado para as nossas vidas. São julgamentos que fazemos sobre o que torna a vida digna de ser vivida. Muitas pessoas não têm uma ideia clara do que seja importante para elas. Muitas vezes, os indivíduos fazem coisas que depois os tornam infelizes consigo mesmos, só porque não são lúcidos sobre o que inconscientemente acreditam ser certo para eles e os outros. Pense em Ronald Reagan, John Kennedy, Martin Luther King, John Wayne, Jenny Fonda. Todos eles tinham visões diferentes, mas o que tem em comum um com o outro é uma base moral fundamental, um sentido de quem são e por que fazem o que fazem. Uma compreensão de valores é uma das mais gratificantes e desafiadoras chaves para se conseguir a excelência. Consideraremos os valores no capítulo 18. Como você deve ter reparado, todas essas características se apoiam e se entrelaçam em umas às outras. A paixão é afetada por crenças. Quando mais acreditamos que podemos realizar alguma coisa, mais estamos querendo investir em sua realização. A crença, por si só, é suficiente para conseguir excelência? É um bom começo, mas se você acredita que irá assistir ao Nascer do Sol e sua estratégia para realizar nossa meta é começar a correr para o Oeste, você poderá ter alguma dificuldade. Nossas estratégias para o sucesso são afetadas por nossos valores. Se sua estratégia para o sucesso exige que faça coisas que não combinam com suas crenças inconscientes sobre o que é certo ou errado para a sua vida, então nem mesmo a melhor estratégia dará resultado. Vê-se isso com frequência em indivíduos que nem bem começam a ser bem-sucedidos, terminam sabotando o próprio sucesso. O problema é que há um conflito interno entre os valores do indivíduo e sua estratégia para a realização. Característica número 5 Energia Energia pode ser o formidável e alegre desempenho de um Bruce Springsteen ou uma Tina Turner. Pode ser o dinamismo empresarial de Donald Trump ou Steve Jobs. Pode ser a vitalidade de um Ronald Reagan ou uma Katherine Hepburn. É quase impossível ficar marcando passo com vagar em direção à excelência. Pessoas de excelência pegam as oportunidades e modelam-nas. Vivem obcecadas pela extraordinária oportunidade que cada dia oferece. Há muitas pessoas neste mundo que têm uma paixão na qual acreditam. Elas reconhecem a estratégia e seus valores estão alinhados, mas não têm a vitalidade física para agir naquilo que sabem. O grande sucesso é inseparável da energia física, intelectual e espiritual, que nos permite obter quase tudo o que temos. Nos capítulos 9 e 10 aprenderemos e aplicaremos os instrumentos que podem, de imediato, aumentar a vibração física. Característica número 6 Poder de união Quase todas as pessoas de sucesso têm em comum uma extraordinária capacidade de unir-se com outras, de ligar-se e desenvolver uma relação harmônica com pessoas de diferentes procedências e crenças. É claro que há o gênio louco, ocasional, que inventa alguma coisa que muda o mundo. Mas se o gênio passa todo o seu tempo só, no meio da multidão, ele será bem-sucedido num nível, mas falhará em muitos outros. Os grandes sucessos, os Kennedys, os Kings, os Reagan, os Gandhi, têm a capacidade de formar laços que os unem a milhares de outros. O maior sucesso não é no palco do mundo, é nos mais profundos recessos de nosso próprio coração. Bem no fundo, todos precisamos formar laços duradouros e afetuosos com os outros. Sem isso, qualquer sucesso, qualquer excelência, é na verdade vazia. Aprenderemos sobre esses laços no capítulo 13. A característica-chave final é algo sobre o que já falamos antes. Característica 7 Domínio da comunicação Essa é a essência do que se trata esse livro. A maneira como nos comunicamos com os outros, e com nós mesmos, é que no final determina a qualidade de nossas vidas. As pessoas que se realizam na vida são aquelas que aprenderam a aceitar qualquer desafio que a vida lhes apresente e comunicar a experiência para si mesmas de uma forma que as façam mudarem as coisas ao seu redor com sucesso. As pessoas que falham, recebem as adversidades da vida, aceitam-nas como limitações. As pessoas que modelam nossas vidas e nossa cultura são também mestres de comunicação para os outros. O que têm em comum é a habilidade de comunicar uma visão, uma indagação, uma alegria ou uma missão. Domínio da comunicação é o que faz um grande pai, um grande artista, um grande político, um grande professor. Quase todos os capítulos deste livro, de uma forma ou de outra, têm a ver com comunicação, resolução de lacunas, construção de novos caminhos e compartilhamento de novas visões. A primeira parte deste livro lhe ensinará como se responsabilizar e dirigir seu próprio cérebro e corpo com mais eficiência do que se conseguia antes. Trabalharemos com fatores que afetam a maneira como você se comunica consigo mesmo. Na segunda parte, estudaremos como descobrir o que na realidade quer da vida e como pode se comunicar mais eficazmente com os outros, assim como ser capaz de antecipar espécies de comportamento que diferentes tipos de pessoas com certeza criarão. A terceira parte vê, através de uma perspectiva mais longa e mais global, como nos comportamos, o que nos motiva e como podemos contribuir em um nível mais amplo e extra-pessoal. Refere-se a como usar as práticas aprendidas e como tornar-se um líder. Quando escrevi este livro, minha meta original era oferecer uma contribuição para o desenvolvimento humano, um livro que se juntaria ao que houvesse de melhor e mais recente sobre tecnologia de mudança humana. Queria armá-lo com as práticas e estratégias que o capacitariam a mudar qualquer coisa que quisesse e a consegui-lo muito mais depressa do que já havia sonhado antes. Queria criar oportunidades para que você, de uma maneira bastante concreta, logo aumentasse a qualidade da sua experiência de vida. Também imaginei uma obra para a qual você pudesse voltar sempre que quisesse e sempre encontrar alguma coisa útil para a sua vida. Sei que muitos dos assuntos sobre os quais discorri poderiam dar outros tantos livros. No entanto, eu quis lhe dar a informação completa, algo que pudesse usar em cada área. Espero que este livro cumpra sua finalidade. Quando os originais estavam prontos, os primeiros a lerem foram muito positivos, com apenas uma ressalva. Disseram, você tem dois livros aqui. Por que não os separa? Publica um agora e anuncia o outro como continuação um ano mais tarde. Minha meta era atingir o leitor com as melhores informações e o mais rápido que pudesse. Não queria dar essas informações uma de cada vez. No entanto, tornei-me ciente de que muitas pessoas sequer chegariam às partes do livro que penso seriam as mais importantes. Porque foi explicado que pesquisas revelaram que menos de 10% das pessoas que compravam livros leem eles do primeiro ao último capítulo. A princípio, não podia acreditar nessa estatística. Então, lembrei-me de que pelo menos 3% da população norte-americana é independente financeiramente. Menos de 10% tem metas definidas. Só 35% das mulheres americanas, e até menos homens, sentem-se em boa forma física. E em muitos estados, 1 em cada 2 casamentos terminam divórcios. Só uma pequena porcentagem das pessoas vive de fato a vida de seus sonhos. Por que? É preciso esforço. É preciso ação firme. Perguntaram, então, certa vez a Bunker Hunt, o bilionário do petróleo do Texas, se ele tinha algum conselho que pudesse dar às pessoas sobre como ser bem sucedido. Ele respondeu que o sucesso era muito simples. Primeiro, você decide com precisão o que quer. Segundo, decide que pagará o preço para fazê-lo acontecer. E então, paga-se o preço. Se não der esse segundo passo, nunca terá o que você quer. Nem a curto, nem a longo prazo. Gosto de chamar as pessoas que sabem o que querem e estão dispostas a pagar o preço para consegui-lo de os poucos que fazem versus os muitos que falam. Eu o desafio a aproveitar esse material e lê-lo todo, ou, neste caso, a ouvi-lo todo, a compartilhar o que aprender aqui e a apreciar todo o conhecimento aqui disponível. Neste capítulo, eu esgotei a prioridade de fazer ações efetivas, mas há muitas maneiras de agir. A maioria delas depende, em grande parte, de tentativas e erros. Muitas pessoas que são grandes sucessos tiveram de se ajustar e reajustar inúmeras vezes antes de conseguir o que queriam. Tentar e errar é ótimo, exceto por uma coisa. Usa-se uma vasta quantidade de um recurso que nenhum de nós jamais terá suficiente. O tempo. E se houvesse uma maneira de agir que acabasse o processo de aprender? E se eu pudesse mostrar como aprender as lições certas que as pessoas de excelência já aprenderam? E se você pudesse aprender em minutos o que alguém levou anos para aperfeiçoar? A maneira de se fazer isso é através da modelagem, um meio de produzir com precisão a excelência dos outros. O que eles fazem que os separa daqueles que somente sonham com sucesso? Fim do capítulo 1 O Poder Sem Limites de Anthony Robbins Capítulo 2 A diferença que faz a diferença Há uma coisa engraçada sobre a vida. Se se recusar a aceitar qualquer coisa que não seja a melhor, você muitas vezes a conseguirá. W. Somerset Malgan Ele estava viajando pela estrada principal a mais de 100 km por hora, quando de repente aconteceu. Alguma coisa ao lado da estrada chamou sua atenção e quando voltou a olhar na direção de seu caminho, só teve um segundo para reagir. Era quase tarde demais. O caminhão, na sua frente, tinha feito uma parada inesperada. No mesmo instante, num esforço para salvar sua vida, inclinou sua moto numa derrapagem louca que pareceu durar uma eternidade. Em um angustioso movimento lento, deslizou para baixo do caminhão. A tampa da gasolina pulou da sua moto e o pior aconteceu. O combustível espalhou-se e incendiou. Seu momento de consciência seguinte é a experiência de acordar numa cama de hospital com dores de queimaduras, incapaz de mover-se, temendo respirar. Três quartos de seu corpo estão cobertos por terríveis queimaduras de terceiro grau. Ainda assim, recusa-se a desistir. Ele luta para voltar à vida e reassumir sua carreira de negociante para acabar sofrendo outro golpe abalador. Uma queda de avião que o deixa paralisado da cintura para baixo para o resto da vida. Na vida de cada homem e cada mulher, chega uma hora de supremo desafio. Uma hora quando cada reserva que temos é testada. Uma hora em que a vida parece injusta. Uma hora em que a nossa fé, nossos valores, nossa paciência, nossa compaixão, nossa capacidade de resistir são todas empurradas para além de nossos limites. Alguns usam tais testes como oportunidades para se tornarem pessoas melhores. Outros permitem que essas experiências da vida os destruam. Você já pensou o que é que cria diferença nas maneiras como os seres humanos reagem aos desafios da vida? Eu já pensei. Durante quase toda a minha vida, fui fascinado pelo que leva os seres humanos a se comportarem do jeito que o fazem, que separa certos homens e mulheres de seus semelhantes. O que cria um líder, um empreendedor? Como é que há tantas pessoas neste mundo que vivem tão alegres, apesar de muita adversidade, quando outras parecem ter sempre levado vidas de desespero, raiva e depressão? Deixe-me compartilhar a história de outro homem com vocês e notemos as diferenças entre os dois. A vida dele parece muito mais brilhante. Ele é fabulosamente rico, artista de enorme talento, com muitos admiradores. Aos 22 anos, era o mais jovem membro do famoso grupo de comédia Second City, de Chicago. Quase em seguida, tornou-se o astro mais conhecido do show. Logo, era um grande sucesso teatral em Nova York. Tornou-se um dos maiores êxitos da televisão nos anos 70 e logo um ídolo do cinema. Entrou para a música e teve o mesmo sucesso instantâneo. Tinha dúzias de amigos e admiradores, um bom casamento, lindas casas na cidade e no campo. Parecia ter tudo o que uma pessoa poderia pedir. Qual dessas duas pessoas você preferiria ser? É difícil imaginar alguém escolhendo a primeira opção em vez da segunda, mas deixe-me contar-lhe mais sobre essas duas pessoas. A primeira é uma das mais cheias de vida, fortes e bem-sucedidas que conheço. Seu nome é W. Mitchell e ele está vivo, bem e morando no Colorado. Desde seu terrível acidente de moto, ele conheceu mais sucesso e alegria do que a maioria das pessoas durante a vida toda. Ele desenvolveu excelentes relações pessoais com alguns dos mais influentes nomes nos Estados Unidos. Tornou-se um milionário nos negócios, até candidatou-se ao Congresso, apesar de sua face estar grotescamente marcada. Seu slogan de campanha? Mande-me para o Congresso e não serei somente outra cara bonita. Hoje tem uma fabulosa relação com uma mulher muito especial e fez campanha para sair candidato a governador do Colorado em 1986. A segunda pessoa é alguém que você conhece bem, alguém que com certeza já lhe proporcionou muito prazer e alegria. Seu nome era John Belushi. Foi um dos mais célebres comediantes de nosso tempo e um dos maiores sucessos da história do entretenimento nos anos 70. Belushi era capaz de enriquecer inúmeras vidas, mas não a sua própria. Quando morreu com a idade de 33 anos, daquilo que o delegado chamou de intoxicação aguda por cocaína e heroína, poucos dos que o conheciam ficaram surpresos. O homem que tinha tudo tornara-se um bêbado, um viciado incontrolável. Velho, apesar da idade. Por fora ele tinha tudo. Por dentro estava vazio há anos. Vemos exemplos similares a toda hora. Já ouviu falar de Pete Strunwick? Nascido sem mãos e pés, ouviu tornar-se um corredor de maratona e já correu cerca de 40 mil quilômetros. Pense na história espantosa de Ellen Keller. Ou pense em Candy Lightman, a fundadora de um movimento denominado Mães Contra Motoristas Bêbados. Ela sofreu uma terrível tragédia, a morte de uma filha atropelada por um motorista embregado e formou uma organização que com certeza já salvou centenas ou milhares de vidas. No outro exemplo, pense em pessoas como Marilyn Monroe e Ernest Hemingway, que tiveram sucesso fabuloso e acabaram se destruindo. Assim, eu lhe pergunto, qual é a diferença entre os que tem e os que não tem? Qual a diferença entre os que podem e os que não podem? Qual é a diferença entre os que fazem e os que não fazem? Por que algumas pessoas surpreendem a diversidades horríveis e inimagináveis e fazem de suas vidas um triunfo, enquanto outras, apesar de todas as vantagens, transformam suas vidas num desastre? Por que algumas pessoas aproveitam qualquer experiência e fazem nela trabalhar a seu favor, enquanto outras fazem trabalhar contra? Qual é a diferença entre W. Mitchell e John Belushi? Qual a diferença que faz a diferença na qualidade de vida? Tenho sido obcecado por essa questão a minha vida inteira. Conforme cresci, vi pessoas que tinham grandes riquezas de todos os tipos, grandes empregos, amizades maravilhosas, físicos bem desenvolvidos. Tinha que saber o que fazia suas vidas serem tão diferentes da minha e de meus amigos. Toda a diferença vinha da maneira como nos comunicávamos conosco e nas ações que fazíamos. O que fazemos quando tentamos tudo o que podemos e as coisas continuam saindo erradas? As pessoas bem-sucedidas não têm menos problemas do que as que falham. As únicas pessoas sem problemas são aquelas que estão mortas. Não é o que acontece conosco que separa os sucessos dos fracassos. É como percebemos isso e o que fazemos a respeito do que acontece que faz a diferença. Quando W. Mitchell recebeu a informação de que seu corpo estava coberto de queimaduras de terceiro grau, teve uma escolha sobre como interpretar essa informação. O significado desse fato podia ter sido uma razão para morrer, lamentar ou qualquer outra coisa que quisesse exprimir. Ele preferiu exprimir firmeza, que essa experiência tinha ocorrido por alguma razão e que isso, algum dia, lhe daria até maiores vantagens em sua meta para destacar-se no mundo. Como resultado dessa comunicação consigo mesmo, formou conjuntos de crenças e valores que continuavam a dirigir sua vida a partir de um sentido de vantagem, mais do que de tragédia, mesmo depois de ter ficado paralítico. Como Pete Strandwick foi capaz de correr com sucesso a Pikes Peak, a mais difícil maratona do mundo, apesar de não ter mãos nem pés. Foi simples. Ele dominava sua comunicação consigo mesmo. Quando os sentidos de seu corpo enviam-lhe sinais que no passado interpretara como dor, como limitação, como exaustão, ele simplesmente tornou a rotular seus significados e continuou a comunicá-los a seu sistema nervoso de uma maneira que o manteve correndo. As coisas não mudam. Nós mudamos. Henry David Terrell O que sempre me deixou curioso era, em especial, como as pessoas conseguiam resultados. Tempos atrás compreendi que o sucesso deixa vestígios, que as pessoas que conseguem resultados notáveis fazem coisas específicas para criar esses resultados. Compreendi que não era suficiente só saber que W. Mitchell ou Pete Strandwick comunicavam para si de uma forma que produziam resultados. Tinha que saber especificamente como eles faziam isso. Acreditava que se eu duplicasse as ações de outros, poderia reproduzir a mesma qualidade de resultado que eles tinham. Acreditava que se plantasse também colheria. Em outras palavras, se houvesse alguém que pudesse ser piedoso, mesmo nas mais horríveis das circunstâncias, eu poderia descobrir sua estratégia. Como ele olhava para as coisas, como usava o corpo naquelas situações, e me tornaria mais piedoso. Se um homem e uma mulher desenvolveram um casamento bem-sucedido, estando ainda muito apaixonados depois de 25 anos, eu poderia descobrir que atitudes tomaram, que crenças têm, que criaram esse resultado. E poderia adotar essas atitudes e crenças para conseguir resultados semelhantes em minhas relações. Na minha vida, consegui o resultado de ser muito gordo. Comecei a compreender que tudo o que precisava fazer era me modelar por pessoas que eram magras, descobrir o que comiam, como comiam, o que pensavam, quais eram suas crenças, e poderia conseguir o mesmo resultado. Foi assim que perdi 13 quilos de excesso de peso. Fiz a mesma coisa na área financeira e nas minhas relações pessoais. Assim, comecei a procurar de modelos de excelência pessoal e, na minha própria procura pela excelência, estudei todos os caminhos possíveis. Conheci, então, a Programação Neurolinguística, abreviada como PNL. Se você analisá-la, o nome vem de neuro, referindo-se ao cérebro, e linguístico, referindo-se à linguagem. Programação é a instalação de um plano ou procedimento. PNL é o resultado de como a linguagem, tanto a verbal como a não verbal, afetam o nosso sistema nervoso, nossa capacidade de fazer qualquer coisa na vida, está baseada em nossa capacidade de dirigir nosso próprio sistema nervoso. Aqueles que alcançam algum resultado importante, conseguiram comunicações específicas para o sistema nervoso através dele. A PNL estuda como as pessoas se comunicam entre si, em formas que produzem ótimos resultados de desembaraço, criando, assim, o maior número de escolhas de conduta. O nome Programação Neurolinguística, embora seja a expressão exata do que trata a ciência, pode também ser responsável pelo fato de que você talvez nunca tenha antes ouvido falar dela. No passado, era de preferência ensinada a terapeutas, e a um pequeno número de afortunados executivos. Em meu primeiro contato com ela, logo percebi que era alguma coisa bastante diferente de tudo que eu já tinha experimentado antes. Observei um praticante de PNL tratar uma mulher que há mais de três anos estava em terapia por causa de reações fóbicas, e em menos de 45 minutos, não havia mais fobia. Fiquei cativado, tinha que saber tudo. Por sinal, muitas vezes o mesmo resultado pode ser conseguido em cinco ou dez minutos. A PNL proporciona uma estrutura sistemática para dirigirmos nosso próprio cérebro. Ensina-nos como dirigir não só nossos próprios estados e comportamentos, mas também os estados e comportamentos dos outros. Resumindo, é a ciência de como dirigir seu cérebro de uma forma favorável para conseguir os resultados que deseja. A PNL proporcionou exatamente o que eu estava procurando. Deu a chave para desvendar o mistério de como certas pessoas são capazes de, com frequência, conseguirem o que chamam de resultado óptimo. Se alguém é capaz de levantar-se de manhã com rapidez, facilidade e cheio de energia, isso é um resultado que ele conseguiu. A próxima pergunta é, como conseguiu isso? Uma vez que as ações são a origem de todos os resultados, que ações específicas mentais ou físicas produzem o processo neurofisiológico de acordar do sono com rapidez e facilidade, uma das pressuposições da PNL é que todos nós temos a mesma neurologia. Assim, se alguém no mundo pode fazer qualquer coisa, você também pode. Se conduzir seu sistema nervoso exatamente da mesma forma que essa pessoa fez. Esse processo de descobrir exata e especificamente o que as pessoas fazem para conseguir o resultado específico é chamado de modelagem. Mais uma vez a questão é, se é possível para os outros no mundo, é possível para você. Não é uma questão de saber se pode conseguir os resultados que outra pessoa conseguiu. É uma questão de estratégia, isto é, como a pessoa consegue os resultados. Se alguém pronuncia muito bem as palavras, há uma maneira de copiá-lo, a fim de que você também seja como ele em questão de 4 ou 5 minutos. Aprenderá essa estratégia no capítulo 8. Se alguém que você conhece se comunica muito bem com o filho, você pode fazer o mesmo. Se alguém acha fácil levantar-se com rapidez pela manhã, você também pode. É só copiar como outras pessoas dirigem seus sistemas nervosos. Claro, algumas tarefas são mais complexas do que outras e podem levar mais tempo para serem copiadas e duplicadas. No entanto, se você tiver bastante vontade e crença que o ajudarão enquanto continuar ajustando e mudando, conseguirá, pois qualquer coisa que qualquer ser humano faça pode ser copiada. Em muitos casos, uma pessoa pode levar anos em tentativas e erros até encontrar uma maneira específica de usar o corpo ou a mente para conseguir um resultado. Mas você pode começar a copiar as ações que levaram anos para serem aperfeiçoadas e conseguir resultados similares em uma questão de momentos, meses, ou pelo menos em muito menor tempo que levou a pessoa cujos resultados deseja duplicar. Os dois primeiros homens responsáveis pela PNL são John Grinder e Richard Bandler. Grinder é linguista, um dos mais proeminentes do mundo. Bandler é matemático, terapeuta, gestalt, a terapia da forma e perito em computadores. Os dois decidiram juntar seus talentos numa única tarefa, sair copiando as pessoas que representam as melhores nos seus respectivos ramos. Procuraram aqueles que fossem exemplares na criação daquilo a que a maioria dos seres humanos aspira, ou seja, mudança. Conversaram com homens de negócios e terapeutas de sucesso, e outros ainda, a fim de extrair as lições e exemplos que tais pessoas descobriram durante anos de tentativas e erros. Bandler e Grinder são muito conhecidos pelo número de exemplos efetivos de intervenções de comportamento que modificaram, copiando o Dr. Milton Erikson, um dos maiores hipnoterapeutas que já existiu, e Virginia Satir, uma extraordinária terapeuta de família. E ainda Gregory Batson, um antropólogo. Os dois descobriram, por exemplo, como Satir era capaz de conseguir com eficiência soluções para relacionamentos onde outros terapeutas tinham falhado. Descobriram que padrões de ações seguia para criar resultados, e ensinaram esses padrões para seus alunos, que então ficaram capacitados a aplicá-los e a conseguir a mesma qualidade de resultados, apesar de não terem os anos de experiência da notável terapeuta. Eles semearam as mesmas sementes, assim colheram as mesmas recompensas, trabalhando com os padrões fundamentais que copiaram desses três mestres. Bandler e Grinder começaram a criar seus próprios padrões e a ensiná-los também. Esses padrões são comumente conhecidos como programação neurolinguística. Esses dois gênios fizeram muito mais do que nos dar uma série de padrões importantes e efetivos para criar mudanças. Mais importante ainda, deram-nos uma visão sistemática de como duplicar qualquer forma de excelência humana em um curto período de tempo. O sucesso deles é legendário. No entanto, mesmo com os instrumentos disponíveis, muitas pessoas só aprenderam os padrões para criar mudança emocional de comportamento, e nunca tiveram o poder pessoal para usá-los de uma forma efetiva e congruente. Mais uma vez, ter o conhecimento não é suficiente. A ação é que produz resultados. Quanto mais eu lia livros sobre PNL, mais ficava surpreso de encontrar pouco ou nada escrito sobre o processo de modelagem. Para mim, modelagem é o caminho para a excelência. Significa que se eu vejo alguém neste mundo conseguindo um resultado que desejo, posso produzir os mesmos resultados se quiser pagar o preço do tempo e do esforço para consegui-lo. Se você quiser alcançar o sucesso, tudo o que precisa fazer é encontrar um meio de copiar aqueles que já são um sucesso. Isso é, descobrir como agiram, em especial, como usaram seus cérebros e corpos para conseguir os resultados que deseja duplicar. Se você quiser ser um bom amigo, uma pessoa mais rica, um pai ou um atleta melhor, um homem de negócios mais bem-sucedido, tudo o que precisa fazer é encontrar modelos de excelência. Os que mudam e abalam o mundo são muitas vezes modeladores profissionais, pessoas que dominam a arte de aprender tudo o que podem, seguindo mais a experiência de outros do que a própria. Sabem como salvar a única riqueza que nenhum de nós consegue ter suficiente, que é o tempo. De fato, se você olhar a lista de best-sellers no The New York Times, descobrirá que a maioria dos livros que lhe deram a lista contém modelos de como fazer alguma coisa com mais eficiência. Esse livro também está cheio de muitas séries de modelos de como dirigir sua mente, seu corpo e sua comunicação com os outros, de uma forma que produza resultados importantes para todos os envolvidos. No entanto, minha meta para você não é só aprender esses padrões de sucesso, mas também ultrapassá-los, fazendo você criar seus próprios modelos. Você pode ensinar um cachorro padrões que melhorarão seu comportamento, pode fazer a mesma coisa com pessoas, mas o que quero que aprenda é um processo, uma estrutura, uma disciplina que lhe permitirá duplicar a excelência onde quer que a encontre. Quero ensinar-lhe alguns dos mais eficientes padrões de PNL, porém, quero que se torne mais do que só um adepto da PNL. Quero que se torne um modelador, alguém que saiba reconhecer a excelência e a torne própria, alguém que em constante busca de desempenho ótimo, pois você não está preso, comprometido com nenhuma das séries de sistemas ou padrões, mas em vez disso está procurando com afinco novos e efetivos meios para conseguir os resultados que deseja. Para modelar a excelência, precisa tornar-se um detetive, um investigador, alguém que faz uma porção de perguntas e segue todas as pistas do que produz excelência. Ensinei ao melhor atirador de pistola do Exército dos Estados Unidos a atirar melhor ainda, encontrando os padrões exatos de excelência em tiro de pistola. Aprendi as habilidades de um mestre de Karatê, observando o que pensava e fazia. Melhorei o desempenho de atletas profissionais olímpicos, fiz isso encontrando um meio de modelar com precisão o que esses homens fizeram quando conseguiram seus melhores resultados. E então, mostrei a eles como podiam usar aqueles desempenhos como deixas. Construir a partir do sucesso dos outros um dos aspectos fundamentais da maioria dos aprendizados. No mundo da tecnologia, cada processo em engenharia ou computação é naturalmente precedido de novas descobertas e avanços. No mundo dos negócios, as firmas que não aprendem com o passado, que não operam com informações sobre a condição em que as coisas se acham, estão perdidas. Mas o mundo do comportamento humano é uma das poucas áreas que continua a operar com teorias e informações fora de moda. Muitos de nós ainda usamos um modelo do século XIX, de como o cérebro trabalha e como nos comportamos. Colocamos uma etiqueta chamada depressão em alguma coisa e adivinha o que acontece? Ficamos deprimidos. A verdade é, aqueles termos podem estar se tornando profecias. Este livro ensina uma tecnologia que é logo acessível, uma tecnologia que pode ser usada para você criar a qualidade de vida que deseja. Bendler e Gwinder descobriram que existem três ingredientes fundamentais que devem ser duplicados, a fim de produzir qualquer forma de excelência humana. Eles são, na realidade, as três formas de ações mentais e físicas que correspondem mais diretamente à qualidade dos resultados que produzimos. Imagine-os como três portas, que levam a uma espetacular sala de banquete. A primeira porta representa o sistema de crença da pessoa. O que uma pessoa acredita, o que pensa ser possível ou impossível. Numa maior extensão, determina o que pode ou não pode fazer. Há uma velha frase que diz, quer você acredite que pode fazer alguma coisa ou acredite que não pode, das duas formas você estará certo. De uma certa forma é verdade, pois quando você não acredita que possa fazer alguma coisa, está mandando mensagens coerentes ao seu sistema nervoso que limitam ou eliminam sua capacidade de conseguir aquele mesmo resultado. Se você, por outro lado, estiver consistente, enviando congruentes mensagens ao seu sistema nervoso que dizem que você pode fazer alguma coisa, ele então avisa seu cérebro para produzir o resultado que deseja, e isso abre a possibilidade para que aconteça. Assim, se você puder copiar o sistema de crença de uma pessoa, dá o primeiro passo para agir como ela age, conseguindo então um tipo similar de resultado. Veremos os sistemas de crença mais adiante no capítulo 4. A segunda porta que deve ser aberta é a sintaxe mental da pessoa. Sintaxe mental é a maneira como as pessoas organizam seus pensamentos. Sintaxe é como um código. Há sete dígitos no número de telefone, mas você tem que descá-los na ordem certa para encontrar a pessoa que quer. O mesmo é verdadeiro para encontrar a parte de seu cérebro e sistema nervoso que poderão ajudá-lo com mais eficiência a conseguir o resultado que deseja. O mesmo é verdadeiro em comunicação. Muitas vezes as pessoas não se comunicam bem com outras porque pessoas diferentes usam códigos diferentes, sintaxes mentais diferentes. Decifre os códigos e terá passado pela segunda porta, em direção à modelagem das melhores qualidades das pessoas. Olharemos a sintaxe no capítulo 7. A terceira porta é a fisiologia. A mente e o corpo estão totalmente ligados. A maneira como você usa sua fisiologia, como respira e mantém seu corpo, sua postura, expressões faciais, a natureza e qualidade de seus movimentos, é que determina em que estado você está. O estado em que esteja, então, determinará a extensão e a qualidade dos comportamentos que você será capaz de conseguir. Aprenderemos mais sobre fisiologia no capítulo 9. No momento, estamos modelando todo o tempo. Como uma criança aprende a falar? Como um jovem atleta aprende com o mais velho? O que faz um promissor homem de negócios decidir estruturar sua firma? Aqui está um exemplo simples de modelagem do mundo dos negócios. Uma maneira de muitas pessoas ganharem muito dinheiro neste mundo é através do que eu chamo de modismo. Vivemos numa cultura que é bastante consistente. Assim, o que funciona num lugar com muita probabilidade funcionará em outro. Se alguém abrir um negócio bem-sucedido vendendo bolinhos de chocolate numa Alameda em Detroit, as possibilidades são que o mesmo negócio funcionará numa Alameda em Dallas. Se alguém em Chicago dirige um negócio fornecendo pessoas em trajes ridículos para entregar mensagens, as chances são de que a mesma coisa funcione em Los Angeles ou Nova York. Tudo o que muitas pessoas fazem para ter sucesso nos negócios é encontrar alguma coisa que foi bem-sucedida em uma cidade e fazer a mesma coisa em outro lugar, antes que o modismo termine. Tudo o que tem a fazer é pegar um sistema provado e duplicá-lo, e talvez até melhorá-lo. Pessoas que fazem isso estão de fato garantindo sucesso. Os maiores modeladores são os japoneses. O que está atrás do espantoso milagre da economia japonesa? Será alguma inovação brilhante? Algumas vezes sim. No entanto, se você checar a história industrial das duas últimas décadas, descobrirá que muito pouco entre os novos produtos ou avanços tecnológicos começaram no Japão. Os japoneses só recolheram ideias e produtos que começaram em outros lugares do mundo, expandindo-se em todo lugar, de carros a semicondutores e através da meticulosa modelagem. Retiraram os melhores elementos e melhoraram o resto. Um dos homens mais ricos do mundo é Adnan Mohamed Khashoggi. Como ficou assim? Simples. Ele fez molde dos Rockefellers, Morgans e outros da mesma estatura financeira. Lia tudo o que podia sobre eles, estudou suas crenças e modelou suas estratégias. O Q.W. Mitchell foi capaz não só de sobreviver, mas de prosperar saindo de uma experiência tão perturbadora que poucos poderiam suportar. Quando estava no hospital, amigos liam para ele exemplos de pessoas que superaram grandes obstáculos. Ele tinha um modelo de possibilidades, e esse modelo positivo foi mais forte do que as experiências negativas que suportou. A diferença entre os bem-sucedidos e aqueles que falham não é o que tem, mas sim o que eles escolheram para ver e fazer em suas reservas e experiências de vida. Por meio desse mesmo processo de modelagem, comecei a conseguir resultados imediatos para mim e para outros. Continuei a procurar outros padrões de pensamentos e ações que produzissem resultados satisfatórios em curtos períodos de tempo. Chamo esses padrões combinados de Optimum Performance Technology. Essas estratégias compõem o corpo deste livro, mas quero tornar uma coisa bem clara. Minha meta, o que espero de você, não é o que só domine os padrões que descrevo aqui. O que precisa fazer é desenvolver seus próprios padrões, suas próprias estratégias. John Greener ensinou-me a nunca acreditar muito em alguma coisa, porque se acreditar, sempre haverá um ponto sem solução. A PNL é um instrumento poderoso, mas apenas um instrumento que pode ser usado para desenvolver suas próprias abordagens, suas próprias estratégias, seus próprios critérios. Nenhuma estratégia funciona sempre. É claro que modelar não é algo novo. Todo grande inventor copiou suas descobertas de outros para apresentar alguma coisa nova. Toda criança copia o mundo à sua volta. Porém, o problema é que a maioria de nós copia num nível desfocado e muito aleatoriamente. Pegamos ao acaso pedaços e partes desta ou daquela pessoa e perdemos por completo alguma coisa muito mais importante de uma outra. Copiamos alguma coisa boa aqui e alguma coisa ruim acolá. Tentamos copiar alguém que respeitamos, nos descobrimos que na verdade não sabemos como fazer o que ele ou ela fazem. O encontro da preparação com a oportunidade gera o rebento que chamamos sorte. Anthony Robbins Pense neste livro como um guia preciso, uma oportunidade para tornar-se ciente de alguma coisa que sempre tenha feito em sua vida. Há recursos e estratégias fenomenais à sua volta. Meu desafio para você é que comece a pensar como um modelador, estando sempre atento aos padrões e tipos de ações que produzem resultados importantes. Se alguém é capaz de fazer alguma coisa notável, a questão imediata que deve surgir é como ele criou esse resultado. Espero que continue a procurar por excelência, pela magia em tudo o que vê e aprenda como é produzida, a fim de que possa criar a mesma espécie de resultados no momento que desejar. O próximo tema que iremos explorar é o que determina nossas respostas a várias circunstâncias da vida. Continuemos. Fim do capítulo 2 O Poder Sem Limites de Anthony Robbins Capítulo 3 É a mente que faz a bondade e a maldade, que faz a tristeza ou a felicidade, a riqueza e a pobreza. Edmund Spencer Você já passou pela experiência de estar em maré alta, de sentir que não poderia fazer nada errado, numa época em que tudo dá certo? Talvez seja uma partida de tênis quando toda raquetada acerta a linha, ou numa reunião de negócios onde você tem todas as respostas. Talvez seja uma ocasião quando fica espantado ao se ver fazendo alguma coisa heróica ou dramática que nunca pensou que pudesse fazer antes. Provavelmente já passou também pela experiência oposta, num dia em que nada dá certo. Com certeza você pode se lembrar de ocasiões em que confundiu as coisas em que em geral fazia com facilidade. Quando todo passo está errado, cada porta trancada, quando tudo que tenta não dá certo. O que acontece? Você é a mesma pessoa? Deveria ter os mesmos recursos à sua disposição? Então por que consegue resultados desanimadores uma hora e resultados fabulosos em outra? Por que é que mesmo os melhores atletas têm dias em que fazem tudo certo e em seguida dias que não conseguem incestar uma bola ou marcar um ponto? A diferença é o estado neurofisiológico em que estão. Há estados que habilitam, que dão confiança, amor, força interior, alegria, êxtase e crença, e deixam sair grandes mananciais de poder pessoal. E há estados paralisantes, de confusão, depressão, medo, ansiedade, tristeza, frustração, e que nos deixam sem poder. Todos nós entramos e saímos de bons e maus estados. Já foi a um restaurante onde a garçonete resmunga, o que vai querer? É possível que tenha uma vida tão difícil que a deixa sempre assim. É mais provável que tenha tido um mau dia, atendendo a muitas mesas, talvez alguns até foram duros com ela, que não é uma pessoa má, mas que está em um terrível estado de embaraço, tendo um mau dia. Se você puder mudar seu estado, mudará seu comportamento. Entender estados é a chave para entender mudanças e conseguir a excelência. Nosso comportamento é o resultado do estado em que estamos. Sempre fazemos o melhor que podemos com os recursos de que dispomos, mas algumas vezes nos encontramos em estados sem recursos. Sei que houve épocas em minha vida, quando dentro de determinado estado, fiz ou disse coisas das quais mais tarde me arrependi, ou de que me envergonhei. Talvez você também já tenha passado por isso. É importante lembrar dessas ocasiões quando alguém nos trata com pouco caos. Assim você cria um sentimento de compaixão em vez de raiva. Afinal, aqueles que vivem em casas de vidro não devem atirar pedras nas casas dos outros. Lembre-se, a garçonete, entre outras pessoas, não sabem que tem controle sobre seus estados e sobre seus comportamentos. A chave, então, é tomar conta de nossos estados e, assim, de nossos comportamentos. O que acharia se pudesse num estalar de dedos ficar num estado mais dinâmico, mais cheio de recursos, um estado no qual ficaria excitado, certo do sucesso, com o corpo vibrando de energia, sua mente viva? Bem, você pode fazer isso. Quando terminar este livro, estará sabendo como se pôr em seu estado mais rico de recursos e poder e como sair de estados empobrecedores quando quiser. Lembre-se, a chave do poder é agir. Minha meta é compartilhar com você como usar os estados que levam a ação decisiva, congruente e assumida. Neste capítulo, vamos aprender o que são estados e como trabalham. E vamos aprender por que podemos controlá-los e fazê-los trabalhar para nós. Um estado pode ser definido como a soma de milhões de processos neurológicos acontecendo dentro de nós. Em outras palavras, a soma total de nossa experiência a qualquer tempo, em qualquer momento. A maioria de nossos estados acontecem sem qualquer direcionamento consciente de nossa parte. Vemos alguma coisa e respondemos a ela entrando num estado. Pode ser num estado rico e útil ou um empobrecedor e limitador, mas não há muito que a maioria de nós possa fazer para controlá-lo. A diferença entre aqueles que falham em realizar suas metas na vida e aqueles que são bem-sucedidos é a diferença entre aqueles que não conseguem se pôr num estado de apoio e aqueles que, com segurança, se põem num estado que os ajuda em suas realizações. Quase tudo o que as pessoas querem é, em algum estado, possível. Faça uma lista das coisas que você quer na vida. Quer amor? Amor é um estado, um sentimento ou uma emoção que comunicamos para nós mesmos e que sentimos dentro de nós, baseado em certos estímulos do meio. Confiança, respeito, são coisas que criamos, produzimos esses estados dentro de nós. Talvez você queira dinheiro. Bem, você não se interessa em ter pequenos pedaços de papel verde enfeitados com os rostos de diversas pessoas mortas e notáveis. Você quer o que o dinheiro representa para você, amor, confiança, liberdade, felicidade ou qualquer outro estado que acredite que conseguirá com a ajuda do dinheiro. Assim, a chave para o amor, a alegria, para aquele poder que o homem tem procurado há anos, a capacidade de dirigir sua vida, é a habilidade de saber como dirigir seus estados. A primeira chave para dirigir seu estado e produzir os resultados que deseja na vida é aprender a controlar efetivamente o seu cérebro. Afim de fazer isso, precisamos entender um pouco como ele funciona. Em primeiro lugar, precisamos saber o que cria um estado. Há séculos que o homem é fascinado pela maneira como alterar seus estados. E assim, sua experiência de vida. Ele tentou jejum, drogas, rituais, música, sexo, comida, hipnose e cantos. Todas essas coisas têm seus usos e limitações. De qualquer modo, você vai ser agora introduzido em meios muito mais simples, que são igualmente poderosos e, em muitos casos, mais rápidos e mais precisos. Se todo comportamento é o resultado do estado em que estamos, poderemos conseguir diferentes comportamentos e comunicações quando estivermos em estados de muitos recursos, o que não acontecerá se estivermos em estados pobres de recursos. Então, a próxima pergunta é, o que cria o estado em que estamos? Existem dois componentes principais do estado. O primeiro é a nossa representação interna. O segundo é a condição e o uso de nossa fisiologia. O que e como você imagina as coisas, assim como o que e como diz as coisas para si mesmo sobre a situação do momento, criam o estado em que fica, e assim, as espécies de comportamento que produz. Por exemplo, como você trata seu esposo ou esposa, namorado ou namorada, quando ele ou ela chegam em casa mais tarde do que prometeram? Bem, seu comportamento dependerá em grande parte do estado em que esteja quando a pessoa voltar, e se seu estado será determinado em grande parte e escala pelo que estava representado em sua mente como razão desse atraso. Se durante horas você esteve imaginando a pessoa com quem se preocupa em um acidente, ferida, morta ou hospitalizada, assim que ela entrar pela porta, poderá recebê-la com lágrimas, com um suspiro de alívio e com um grande abraço e uma pergunta sobre o que aconteceu. Esses comportamentos surgem de um estado de preocupação. No entanto, se imaginou a pessoa amada tendo um caso clandestino ou ficou repetindo para si mesmo que ela só está atrasada ou ele está atrasado porque não se preocupa com seu tempo ou sentimentos, então quando a pessoa amada chegar em casa, você lhe dará recepção bastante diferente como resultado de seu estado. A partir de um estado de sentir-se zangado ou usado, surge um conjunto todo novo de comportamentos. A pergunta seguinte é óbvia. O que fez uma pessoa representar coisas a partir de um estado de preocupação enquanto outras criam representações internas que as põem num estado de desconfiança ou raiva? Bem, há vários fatores. Nós podemos ter copiado as reações de nossos pais ou de outro modelo para tais experiências. Se, por exemplo, quando era uma criança, sua mãe sempre se preocupava quando seu pai chegava tarde em casa, você pode também representar as coisas de forma a se preocupar. Se sua mãe falava que não podia confiar em seu pai, você pode ter copiado esse padrão também. Assim, nossas crenças, atitudes e valores, experiências passadas com uma pessoa em particular, tudo isso afeta as espécies de representações que faremos sobre seus comportamentos. Há um fator até mais importante e forte no modo como percebemos e representamos o mundo. É a condição e nosso padrão de uso de nossa própria fisiologia. Coisas como tensão muscular, o que comemos, como respiramos, nossa postura, o nível global de nosso funcionamento bioquímico, tudo provoca um impacto importante no nosso estado. A representação interna e a fisiologia trabalham juntas num enlace cibernético. Tudo o que afeta uma automaticamente afetará a outra. Assim, mudanças de estado envolvem mudanças de representação interna e fisiologia. Se seu corpo estiver em estado de muitos recursos, é provável que pense que a pessoa amada, seja esposa, esposo ou filho, que já deveria ter chegado, esteja preso no trânsito ou a caminho de casa. Se, no entanto, você está, por várias razões, num estado fisiológico de grande tensão muscular ou muito cansado, se está com dor ou com pouco açúcar no sangue, a tendência é representar as coisas de forma que possam aumentar seus sentimentos negativos. Pense nisso. Quando você está se sentindo fisicamente vibrante e bem vivo, não olha para o mundo de maneira diferente de quando está cansado ou doente? A condição de sua fisiologia muda por completo o modo como representa e, assim, experimenta o mundo. Quando você sente as coisas como sendo difíceis e perturbadoras, seu corpo não segue o exemplo e fica tenso? Esses dois fatores, representação interna e fisiologia, estão sempre em interação para criar o estado em que estamos. E esse estado determina o tipo de comportamento que produzimos. Assim, para controlar e dirigir nossos comportamentos, devemos controlar e dirigir nossos estados e, para controlá-los, devemos controlar e conscientemente dirigir nossa respiração interna e a fisiologia. Imagine-se sendo capaz de controlar 100% de seu estado em qualquer circunstância. Antes que possamos dirigir nossas experiências de vida, devemos primeiro entender como as experimentamos. Como mamíferos, os seres humanos recebem e representam informações sobre o meio através de receptores especializados e órgãos dos sentidos. Há cinco sentidos. Gustação, olfato, visão, audição e sinestesia. A sinestesia compreende o tato, o olfato e o paladar. Formamos a maioria das decisões que afetam nosso comportamento, a princípio usando só três desses sentidos. O visual, o auditivo e o sistema sinestésico. Porém, dentro deste, é que se encontra o olfato, o tato e o paladar. Esses receptores especializados transmitem o estímulo externo para o cérebro através de processos de generalização, distorção e cancelamento, ou omissão. O cérebro, então, pega esses sinais elétricos e os filtra em uma representação interna. Portanto, a sua representação interna, sua experiência do vento, não é exatamente o que aconteceu, porém uma representação interna personalizada. A mente consciente de um indivíduo não pode usar todos os sinais que são enviados para ela. Com certeza, você ficaria num estado de completa loucura se conscientemente tivesse de entender os milhares de estímulos da pulsação do sangue pelo seu dedo esquerdo até a vibração de seu ouvido. Então, o cérebro filtra e guarda a informação que precisa, ou espera precisar mais tarde e permite a mente conscientemente do indivíduo ignorar o resto. Esse processo de filtração explica a grande tensão da percepção humana. Duas pessoas podem ver o mesmo acidente de trânsito, mas darem versões bastante diferentes. Uma pode ter prestado atenção no que viu, outra no que ouviu. Elas observaram de ângulos diferentes. Em primeiro lugar, ambos têm fisiologias diferentes para começar com o processo de percepção. Uma pode ter visão mais aguçada, enquanto a outra pode ter recursos físicos pobres em geral. Talvez uma tenha estado num acidente e tenha uma representação muito viva, já estocada. Qualquer que seja o caso, as duas terão representações muito diferentes do mesmo acontecimento. Elas irão guardar essas percepções e representações internas como novos filtros, através dos quais irão ter experiência de coisas no futuro. Há um conceito importante que é usado na PNL. O mapa não é o território. Como Alfred Korsbisky fez notar em seu Science Sunnit, as características importantes dos mapas devem ser notadas. O mapa não é o território que ele representa, mas se estiver correto, tem uma estrutura similar ao território, o que é válido para sua utilização. O significado para indivíduos é que sua representação interna não é a versão precisa de um evento. É só uma interpretação, filtrada através de crenças pessoais específicas, atitudes, valores e uma coisa chamada metaprograma. Talvez seja por isso que Einstein certa vez disse aquele que tenta se pôr como juiz no campo da verdade e do conhecimento é afundado pela risada dos deuses. Uma vez que não sabemos como são as coisas na realidade, mas só como as representamos para nós mesmos, por que não representá-las de uma forma que nos fortaleça e aos outros, em vez de criar limitações? A chave para fazer isso com sucesso é o direcionamento da memória, a formação de representações que criem com solidez os mais fortalecedores estados para o indivíduo. Em qualquer experiência, você tem muitas coisas que pode enfocar. Mesmo a pessoa mais bem-sucedida pode pensar no que não está dando certo e entrar num estado de depressão, frustração ou raiva. Ou pode enfocar todas as coisas que dão certo em sua vida. Não importa o quão terrível seja a situação, você pode representá-la de uma forma que o fortaleça. As pessoas de sucesso são capazes de ter acesso aos seus estados mais cheios de recursos em uma base consistente. Não é essa a diferença entre as pessoas bem-sucedidas e as que não são? Torne a pensar em W. Mitchell. Não é o que lhe aconteceu que importa, mas a maneira como representou o que aconteceu. Apesar de estar terrivelmente queimado e depois paralisado, ele encontrou uma maneira de se pôr num estado rico de recursos. Lembre-se, nada é intrinsecamente mal ou bom. Valor é como nós o representamos para nós mesmos. Podemos representar as coisas de uma maneira que nos deixa num estado positivo ou podemos fazer o oposto. Pare o momento para pensar num tempo em que você estava num estado de força. Isso é o que fazemos ao andar no fogo. Se eu lhe pedir que deixe esse livro e ande por um leito de brasas, duvido que se levante o faça. Não é uma coisa que acredite que possa fazer e você pode não ter recursos de percepção e estados associados a essa tarefa. Assim, quando digo isso, com certeza você não entra num estado que o apoiaria para executar essa ação. O passeio no fogo ensina as pessoas como mudar seus estados e seus comportamentos de uma forma a fortalecê-las para agir e conseguir novos resultados, apesar do medo ou outros fatores limitadores. Pessoas que andaram no fogo não são diferentes do que eram quando entraram. Pensando que andar no fogo era impossível, mas elas aprenderam como mudar sua fisiologia e como mudar suas representações internas sobre o que podem ou não podem fazer. Assim, o andar no fogo é transformado de algo de terrível numa coisa que sabem que poderão fazer. Eles agora podem se pôr num total estado de recursos e a partir desse estado podem produzir muitas ações e resultados que no passado rotularam de impossíveis. O passeio no fogo ajuda as pessoas a formarem uma nova representação interna de possibilidades. Se essa coisa que parecia tão impossível era só uma limitação em suas mentes, então que outras impossibilidades são também realmente muito possíveis? Uma coisa é falar sobre o poder do estado, outra é experimentá-lo. Isso é o que o passeio no fogo faz. Proporciona um novo modelo para a crença e possibilidade e cria uma nova associação de percepção interna ou de estado para as pessoas que façam que suas vidas andem melhor e as capacita a fazer mais do que alguma vez pensaram ser possível. Demonstra-se com clareza para elas que seus comportamentos são o resultado do estado em questão, pois no momento se fizeram as poucas mudanças em como representam a experiência para si que podem tornar-se tão confiantes a ponto de chegarem a ação efetiva. Claro que há muitas maneiras de fazer isso. O passeio no fogo é só uma maneira dramática e divertida que as pessoas raramente esquecem. A chave para produzir os resultados que desejam então é representar coisas para si de uma maneira e pôr você em tal estado de recursos que fique fortalecido para praticar os tipos e qualidades de ação que criam o desejado resultado. Fracassar nisso também significará fracassar até mesmo na tentativa de fazer o que deseja. Se lhe digo vamos andar no fogo o estímulo que produzo para você em palavras e linguagem corporal vai para seu cérebro onde você forma uma representação. Se imaginar pessoas com argola nos narizes tomando parte em algum ritual impressionante ou pessoas queimando em postes não ficará em muito bom estado. Se formar a representação de você mesmo se queimando pior ainda será seu estado. No entanto se imaginasse pessoas batendo palmas dançando e festejando juntas se visse uma cena de total alegria e excitação você ficaria num estado bem diferente. Se se visse andando com saúde e alegria e dissesse sim posso fazer isso com certeza e movesse seu corpo como se estivesse totalmente confiante então esses sinais neurológicos o colocariam num estado onde poderia muito bem agir e andar. O mesmo é verdade para tudo na vida. Se representamos para nós que as coisas não vão funcionar elas não funcionarão. Se formarmos uma representação que as coisas funcionarão então criamos os resultados criamos os recursos internos que precisamos para conseguir o estado que nos apoiará na produção de resultados positivos. A diferença entre Ted Turner Lilo La Coca Will Mitchell e outras pessoas é que eles representam o mundo como num lugar onde podem conseguir qualquer resultado que desejem muito. É óbvio que mesmo no melhor estado nem sempre conseguimos os resultados que desejamos mas quando criamos o estado apropriado criamos as maiores chances possíveis para usarmos todos os nossos recursos efetivamente. A pergunta lógica seguinte é se a fisiologia e as representações internas trabalham juntas para criar o estado do que emergem os comportamentos o que determina a específica espécie de comportamentos que produzimos quando estamos nesse estado. Uma pessoa num estado de amor a abraçará enquanto outra só dirá que a ama. A resposta é quando entramos em um estado nosso cérebro tem acesso então a possíveis escolhas de comportamento. O número de escolhas é determinado pelos nossos modelos do mundo. Algumas pessoas quando zangadas seguem um modelo amplo de respostas e assim podem agredir como aprenderam a fazer olhando seus pais. Ou talvez tentem alguma coisa e se parecer que conseguiram o que queriam isso se torna uma lembrança armazenada de como responder ao futuro. Todos temos visões do mundo modelos que formam as percepções pessoais de nosso ambiente de pessoas que conhecemos de livros, cinema e televisão. Formamos uma imagem do mundo e do que é possível nele. No caso de W. Mitchell uma coisa que moldou sua vida foi a lembrança de um homem que conheceu quando era criança. Um homem que embora paralítico fizera de sua vida um triunfo. logo, Mitchell tinha um modelo que o ajudou a representar sua situação como alguma coisa que de forma alguma evitaria que fosse um tremendo sucesso. O que precisamos fazer ao copiar as pessoas é encontrar as crenças específicas que fazem elas representar o mundo de forma a permitir que tomem medidas efetivas. Precisamos encontrar com exatidão como representam para si sua experiência do mundo o que fazem visualmente em suas mentes o que dizem o que sentem. Mais uma vez se conseguirmos as mesmas exatas mensagens em nossos corpos podemos conseguir resultados semelhantes. Isso é modelagem. Uma das constantes na vida é que sempre estão sendo produzidos resultados. Se você não decide conscientemente que resultados quer produzir e não representa as coisas em consonância com isso então algum agente externo como uma conversa ou um show de televisão poderá criar estados que gerarão comportamentos desfavoráveis a você. A vida é como um rio está sempre em movimento e você pode estar à mercê do rio se não tomar medidas deliberadas e conscientes para se manter na direção que predeterminou. Se não plantar as sementes mentais e fisiológicas dos resultados que quer sem dúvida crescerão ervas daninhas se não orientarmos com consciência nossas próprias mentes e estados nosso ambiente pode produzir por acaso estados indesejáveis. Os resultados podem ser desastrosos. É fundamental pois que diariamente fiquemos de guarda à porta de nossa mente visto que bem sabemos como estamos sempre representando coisas para nós mesmos. Devemos todos os dias tirar as ervas daninhas de nosso jardim. Um dos mais convincentes exemplos de estar num estado indesejável é a história de Carl Gualeda dos Flying Gualedas famosos equilibristas de circo. Ele representara sua rotina no fio de arame durante anos com grande sucesso nunca considerando a possibilidade de falha. Cair simplesmente não fazia parte de seu arranjo mental então uns poucos anos atrás principiou de repente a mencionar a sua esposa que começara a se ver caindo. Pela primeira vez começava concretamente a se dar a representação de queda. Três meses depois de ter pela primeira vez falado sobre isso caiu e morreu. Algumas pessoas diriam que tiveram uma premonição outro ponto de vista é que deu a seu sistema nervoso uma representação coerente um aviso que o deixou num estado que apoiou o comportamento de queda. Ele criou o resultado deu ao seu cérebro um novo caminho para seguir e por fim foi o que ele fez. É por isso que é tão decisivo na vida focalizar o que queremos em oposição ao que não queremos. Se você está sempre focalizando todas as coisas más da vida tudo o que não quer ou todos os possíveis problemas você se põe num estado que apoia esses tipos de comportamentos e resultados. Por exemplo você é uma pessoa ciumenta? Não não é. No passado você pode ter produzido estados de ciúme e os tipos de comportamento que surgem nele no entanto seu comportamento não se confunde com você. Fazendo esses tipos de generalizações sobre si mesmo você cria uma crença que governará e dirigirá suas ações no futuro. Lembre-se seu comportamento é resultado de seu estado e seu estado é o resultado de suas representações internas e sua fisiologia as quais você pode mudar em questão de momentos. Se no passado você foi ciumento isso só significa que representou coisas de forma tal a criar esse estado. Agora você pode representar coisas de uma nova maneira e produzir novos resultados e seus respectivos comportamentos. Lembre-se sempre temos uma escolha de como representar as coisas para nós mesmos. Se você representar que a pessoa que ama o está enganando logo se encontrará num estado de fúria e raiva. Guarde na memória você não tem prova que isso é verdade mas experimente-o em seu corpo como se fosse. Assim quando a pessoa que ama chegar em casa estará desconfiado e zangado nesse estado como trata a pessoa que ama? Em geral não muito bem. Você pode agredi-la e atacá-la com palavras ou só sentir-se muito mal internamente e criar algum outro comportamento de represália mais tarde. Lembre-se a pessoa que você ama pode não ter feito nada mas a espécie de comportamento que você produziu a partir de tal estado talvez faça com que ela queira estar com alguma outra pessoa. Se você é ciumento você cria esse estado. Você pode mudar para cenas negativas para imagens de seu amado tendo dificuldades para voltar para casa. Esse novo processo de encenação deixará você num estado tal que quando essa pessoa chegar em casa você se comportará de um jeito que o fará sentir-se querido e assim aumentará seu desejo de estar com você. Poderá haver ocasiões em que a pessoa amada estará na realidade fazendo aquilo que você imaginou porém por que gastar tanta emoção até ter certeza? A maioria das vezes é pouco provável que seja verdade e no entanto você criou todas as espécies de dores para ambos. E para quê? Toda ação é antecedida por um pensamento. Ralph W. Emerson Se controlamos nossas comunicações dentro de nós e produzimos sinais visuais, auditivos e sinestésicos do que queremos consequentemente podem ser produzidos resultados positivos relevantes mesmo em situações em que as possibilidades de sucesso parecem limitadas ou inexistentes. Os mais poderosos e efetivos gerentes treinadores pais e motivadores são aqueles que podem representar as circunstâncias da vida para si e para os outros de uma forma que assinale sucesso para o sistema nervoso apesar dos estímulos externos aparentemente sem interesse. Eles se mantêm e aos outros num estado de total desembaraço a fim de poderem continuar a tomar medidas até serem bem sucedidos. Com certeza você já ouviu falar de Mel Fisher é um homem que por 17 anos procurou um tesouro enterrado no mar e acabou descobrindo barras de ouro e prata valendo cerca de 400 mil dólares. Num artigo que lia a respeito dele perguntaram a um dos membros da tripulação por que Mel Fisher havia se empenhado por tanto tempo. Respondeu que Mel tinha a habilidade de manter a todos excitados. Todos os dias Fisher dizia para si e para a tripulação hoje é o dia é no fim do dia amanhã é o dia mas só dizer isso não era suficiente também dizia isso em harmonia com seu tom de voz as imagens de sua mente e seus sentimentos todos os dias ele se punha num estado tal que pudesse continuar a tomar medidas até ser bem sucedido. Ele é um exemplo clássico da fórmula do sucesso final conhecia seu objetivo tomou medidas aprendeu o que dava certo e se não dava tentava outra coisa até ser bem sucedido. Um dos melhores motivadores que conheço é Dick Tommy Trevisan chefe de futebol da Universidade do Havaí ele realmente entende como as representações internas das pessoas afetam seus desempenhos certa vez num jogo contra a Universidade de Wyoming seu time estava sendo empurrado por todo o campo no intervalo a contagem era 22 a 0 e seu time não parecia estar no mesmo campo que o Wyoming você pode imaginar em que espécie de estado os jogadores dele estavam quando se reuniram no vestiário na hora do intervalo ele observou os jogadores cabisbaixos expressões desanimadas e percebeu que a menos que mudasse seus estados estariam perdidos no segundo tempo pela fisiologia em que estavam cairiam na armadilha de sentirem-se como fracassados e a partir desse estado não teriam os recursos para vencerem Dick trouxe então um pôster de papelão de artigos mimeografados que colecionava anos cada um dos artigos descrevia times que estavam perdendo por uma margem igual ou maior e tinham reagido contra essa probabilidade quase impossível e ganhando o jogo fazendo os jogadores lerem os artigos tentou injetar uma crença toda nova uma crença de que poderiam na realidade se recuperar e essa crença que era uma representação interna criou um estado neurofisiológico totalmente novo o que aconteceu? o time de Tommy voltou no segundo tempo e jogou o jogo de sua vida impedindo que o Wyoming marcasse mais pontos no segundo tempo inteiro e ganhando por 27 a 22 fizeram isso porque ele foi capaz de mudar as representações internas deles suas crenças sobre o que era possível há pouco tempo eu estava num avião com Ken Blanchard coautor de The One Minute Manager ele tinha acabado de escrever um artigo para Golf Digest intitulado The One Minute Golfer tinha se agarrado a um dos principais instrutores do golfe nos Estados Unidos e como resultado melhorar a sua contagem de pontos disse que isso rendera toda espécie de conhecimentos úteis mas estava tendo dificuldade em lembrá-los disse-lhes disse-lhe que não tinha que lembrar dos conhecimentos perguntei se ele já tinha dado uma tacada perfeita em uma bola de golfe falou-me que já tinha claro perguntei então se havia feito isso em muitas ocasiões ele disse que sim então expliquei que a estratégia ou a maneira específica de organizar esses recursos já deviam estar bem gravadas em seu inconsciente tudo o que ele precisava era fazer se pôr de volta no estado em que estava quando fizera uso de toda essa informação que já tinha passei uns poucos minutos ensinando-lhe como reativá-lo mediante sua vontade você aprenderá essa técnica no capítulo 17 o que aconteceu então ele foi ao jogo e jogou a melhor partida em 15 anos baixando 15 tacadas de sua antiga marca por quê? porque não há poder como de um estado cheio de recursos ele não precisou esforçar-se para lembrar tinha acesso a tudo de que precisava só tinha que aprender a ligar-se lembre-se o comportamento humano é o resultado do estado em que estamos se você já conseguiu um resultado de sucesso pode reproduzi-lo adotando as mesmas medidas mentais e físicas que tomou na ocasião antes das olimpíadas de 1984 trabalhei com Michael Bryan um andador que competiu nos 1500 metros estilo livre ele estava treinando mas sentia que não estava dando tudo que podia para alcançar o sucesso tinha desenvolvido uma série de bloqueios mentais que pareciam estar limitando ele tinha algum medo sobre o que o sucesso pudesse significar e assim sua meta era a medalha de bronze ou a de prata não era o nadador cotado para ganhar de ouro o favorito George de Carlo já vencera Michael em diversas ocasiões passei uma hora e meia com Michael e ajudei-o a modelar seus estados em desempenhos máximos isto é a descobrir como se pusera em fisiologia cheia de recursos o que imaginara o que dissera para si mesmo e o que sentira na única competição em que vencera George de Carlo começamos a separar as medidas mentais e físicas que tomara quando vencer as competições ligamos o estado em que estava nessas ocasiões a um acionador automático o som do revólver de partida disparando descobri que no dia em que vencera George de Carlo estivera ouvindo Rui Lewis e The News bem antes do início assim no dia das finais das olimpíadas ele repetiu as mesmas coisas as mesmas ações que fizeram no dia em que vencera e até ouviu Rui Lewis momentos antes venceu George de Carlo e ganhou a medalha de ouro por 6 segundos cravados você já assistiu ao filme The Killing Fields ou Os Gritos do Silêncio em tradução em português há nele uma cena espantosa que nunca esquecerei que envolve um garoto de 12 ou 13 anos que vive no meio do terrível caos de destruição da guerra no Camboja em certo ponto em total frustração ele pega uma metralhadora e simplesmente acaba com alguém pode no mundo um garoto de 12 anos de idade chegar ao ponto de fazer uma coisa como essa? bem duas coisas acontecem a primeira é que ele é tão frustrado que entrou num estado em que sua personalidade ficou ligada a abismos de violência a segunda é que ele vive numa cultura tão permeada de guerra e destruição que pegar uma metralhadora parece uma resposta apropriada ele viu outros fazerem isso e fez o mesmo é uma terrível cena negativa tentei concentrar-me nos estados mais positivos mas é um dramático lembrete de como podemos fazer coisas num estado bom ou mal que nunca fizemos em outro estado estou enfatizando isso mais e mais a fim de que fique bem entranhado em você a espécie de comportamento que as pessoas produzem é o resultado do estado em que elas estão como o respondem especificamente a partir desse estado é baseado nos seus modelos de mundo isto é suas estratégias neurológicas armazenadas eu não poderia ter feito Michael O'Brien ganhar a medalha de ouro nas olimpíadas ele teve de trabalhar a maior parte de sua vida para guardar as estratégias as respostas musculares e assim por diante mas o que pude fazer foi encontrar como ele poderia convocar os mais efetivos recursos suas estratégias de sucesso sob sugestão e dos minutos chave que precisava deles a maioria das pessoas toma poucas medidas conscientes para dirigir seus estados elas acordam deprimidas ou acordam energizadas as mudanças boas as levantam e as más derrubam-las uma diferença entre pessoa em qualquer campo é como efetivamente dirigem seus recursos é mais claro em atletismo ninguém é bem sucedido todas as vezes mas certos atletas tem a habilidade de se porem num estado rico de recursos quase que por sugestão que geralmente aparece no momento certo porque Reg Jackson venceu todas aquelas corridas em outubro como Larry Birt ou Jerry West desenvolveram a estranha habilidade de acertar todos os tiros na competição eles foram capazes de mobilizar o que tinham de melhor quando precisaram quando a pressão era maior a maioria das pessoas está atrás de mudanças de estado querem ser felizes alegres estáticas concentraram-se em alguma coisa querem paz de espírito ou estão tentando sair de estados de que não gostam sentem-se frustradas zangadas perturbadas aborrecidas então o que a maioria das pessoas faz? bem vira-se para um aparelho de televisão que lhe dá novas representações que pode interiorizar ver alguma coisa e rir não mais está em seu estado de frustração sai come fuma ou toma uma droga num sentido mais positivo pode-se fazer exercícios o único problema com a maioria dessas abordagens é que os resultados não são duradouros quando o show de televisão termina as pessoas ainda tem a mesma representação interna de suas vidas lembram-se delas e sentem-se mal outra vez após o excesso de comida ou droga que tiveram consumido há agora um preço a pagar pela mudança temporária de estado ao contrário este livro lhe mostrará como mudar diretamente sua representação interna e a fisiologia sem o uso de instrumentos externos que muitas vezes criam problemas adicionais a longo prazo por que as pessoas usam drogas? não é por gostarem de espetar agulhas em seus braços mas por gostarem da experiência e não saberem outra maneira de ficar naquele estado tive garotos que eram empedernidos usuários de droga e que deixaram o hábito após um passeio no fogo porque lhes foi dado um modelo mais elegante de como atingir o mesmo pique um garoto que dizia estar na heroína há seis anos e meio terminou seu passeio no fogo e disse para o grupo acabou nunca uma agulha me fez sentir nada que chegue perto do que sentir do outro lado dessas brasas isso não significa que ele tenha de andar no fogo regularmente ele só tinha de ter acesso com regularidade a esse novo estado fazendo alguma coisa que pensava ser impossível ele desenvolveu um novo modelo que podia fazê-lo sentir-se bem pessoas que atingiram a excelência são mestras no penetrar das partes mais ricas de recursos de seu cérebro é isso que a separa do grupo o fundamental a lembrar desse capítulo é que seu estado tem um poder admirável e você pode contatá-lo você não tende a estar à mercê do que quer que seja que ele apareça em seu caminho há um fator que determina com antecipação como iremos representar nossa experiência da vida um fator que filtra os modos de representação do mundo para nós mesmos um fator que determina as espécies de estado consistentes que criaremos em certas situações tem sido chamado de o maior poder e é o que vamos investigar no capítulo 4 fim do capítulo 3 o poder sem limites de Anthony Robbins capítulo 4 o nascimento da excelência crenças o homem é o que ele acredita Anton Chekhov em seu maravilhoso livro Anatomy of an Illness Norma Cousins conta uma instrutiva história sobre Pablo Casals um dos maiores músicos do século XX é uma história de crença e renovação e todos nós podemos aprender com ela Cousins descreve o encontro com Casals pouco antes do monagésimo aniversário do grande mestre diz ele que era doloroso olhar o velho homem quando começava seu dia sua fragilidade e artrite eram tão debilitadoras que precisava de ajuda para se vestir seu efisema era evidente na difícil respiração andava com um arrastar de pés curvado cabeça inclinada para frente suas mãos eram inchadas seus dedos apertados parecia um homem muito velho e cansado antes mesmo de comer foi até o piano um dos vários instrumentos em que Casals se tornara perito com grande habilidade ajustou-se na banqueta parecia para ele um terrível esforço levar seus dedos inchados e cerrados até o teclado e então algo de muito milagroso ocorreu e então algo de muito milagroso ocorreu Casals de repente transformou-se completamente ante os olhos de Cousins entrou num estado cheio de recursos e conforme o fez sua fisiologia mudou a tal ponto que começou a mover-se e a tocar produzindo no seu corpo e no piano resultados que só teriam sido possíveis num pianista saudável forte e flexível como Cousins descreveu os dedos abriram-se lentamente e acharam as teclas como os brotos de uma planta em direção à luz do sol suas costas endireitaram-se parecia respirar com mais facilidade o simples pensamento de tocar piano mudava todo o seu estado e assim a eficiência de seu corpo Casals começou com uma peça do cravo bem temperado de Beck com grande sensibilidade e controle atirou-se então ao concerto de Brahms e seus dedos pareciam correr sobre o teclado seu corpo inteiro parecia se fundir com a música escreveu Cousins não estava mais rígio e encolhido mais ágil e gracioso completamente livre de suas torceduras artríticas quando se afastou do piano parecia uma pessoa bem diferente da que se sentara para tocar levantou-se ereto e mais alto e andou sem sinal de arrastar os pés logo se dirigiu para a mesa do café comeu com satisfação e então saiu para dar um passeio pela praia sempre pensamos em crenças no sentido de credos ou doutrinas e muitas crenças o são mas no sentido básico uma crença é qualquer princípio orientador máximas fé ou paixão que pode proporcionar significado e direção na vida estímulos ilimitados estão disponíveis para nós crenças são os filtros pré-arranjados e organizados para nossas percepções do mundo são como comandos do cérebro quando acreditamos com convicção que alguma coisa é verdade é como se mandássemos um comando para o nosso cérebro de como representar o que está ocorrendo casa os acreditava na música e na arte foi o que deu beleza ordem e nobreza para sua vida e é o que poderia andar lhe proporcionando milagres diários por acreditar no poder transcendente de sua arte ele estava fortalecido de uma forma que quase desafiava o entendimento suas crenças transformavam-no diariamente de um velho homem cansado num gênio de vida no sentido mais profundo elas o mantinham vivo certa vez John Stuart Mill escreveu uma pessoa com uma crença é igual a força de 99 que só tem interesses é bem por isso que as crenças abrem a porta para a excelência a crença envia um comando direto para seu sistema nervoso quando acredita que alguma coisa é verdade você entra no mesmo estado de que aquilo deve ser verdade tratadas de maneira certa as crenças podem ser as mais poderosas forças para criar o bem em sua vida por outro lado crenças que limitam suas ações e pensamentos podem ser tão devastadoras como as crenças cheias de recursos podem ser fortalecedoras através da história as religiões têm fortalecido milhões de pessoas dando-lhes força para fazerem coisas que pensavam que não podiam as crenças nos ajudam a liberar os mais ricos recursos que estão bem dentro de nós criando-os e dirigindo-os para apoiarem nos nossos resultados desejados crenças são os compassos e os mapas que nos guiam em direção a nossas metas e nos dão a certeza de saber que chegaremos lá sem crenças ou a capacidade de entrar nelas as pessoas podem ser totalmente enfraquecidas são como um barco ou motor sem o motor ou leme com crenças orientadoras fortes você tem o poder de tomar medidas e criar o mundo no qual quer viver as crenças ajudam-nos a ver o que quer e energizam-no para obtê-lo de fato não há força diretora mais poderosa no comportamento humano do que a crença em essência a história humana é a história da crença humana as pessoas que mudaram a história Cristo Maomé Copérnico Colombo Edson ou Einstein foram as que mudaram nossas crenças para mudar nossos próprios comportamentos temos que começar a alterar nossas próprias crenças se quisermos modelar a excelência precisamos aprender a modelar as crenças daqueles que alcançaram excelência quanto mais aprendemos sobre o comportamento humano mais compreendemos sobre o extraordinário poder que as crenças têm em nossas vidas esse poder desafia de várias formas os modelos lógicos que muitos de nós possuímos mas é claro que mesmo a nível de fisiologia as crenças representações internas congruentes controlam a realidade não faz muito tempo foi feito um notável estudo sobre esquizofrenia um dos casos era de uma mulher uma personalidade dividida normalmente seus níveis de açúcar no sangue eram completamente normais mas quando acreditou que estava diabética toda a sua fisiologia mudou para tornar-se a de uma diabética sua crença se tornara sua realidade no mesmo sentido houve numerosos estudos em que uma pessoa em transe hipnótico era tocada com um pedaço de gelo representando para ela como um pedaço de metal quente todas as vezes apareceu-lhe uma bolha no lugar do contato o que contava não era a realidade mas a crença ou seja a comunicação direta não questionada pelo sistema nervoso o cérebro simplesmente faz o que é mandado a maioria de nós está ciente do efeito placebo pessoas a quem se diz que uma droga terá um certo efeito muitas vezes experimentarão esse efeito mesmo quando recebem uma pílula inocua sem propriedade ativa Norman Coase que aprendeu em primeira mão o poder da crença ao eliminar sua própria doença concluiu as drogas não são sempre necessárias mas a crença na recuperação sempre é um notável estudo sobre placebo refere-se a um grupo de pacientes com úlceras supuradas estavam divididos em dois grupos foi dito as pessoas de um dos grupos que receberiam uma nova droga que certamente produziria alívio as do segundo grupo foi dito que iam receber uma droga experimental sobre cujos efeitos se sabiam muito pouco 70% das pessoas do primeiro grupo tiveram alívio significativo somente 25% do segundo grupo tiveram resultado semelhante em ambos os casos os pacientes receberam uma droga sem nenhuma propriedade medicinal a única diferença foi o sistema de crença que adotaram ainda mais notáveis são os numerosos estudos em pessoas a quem foram dadas drogas de efeitos prejudiciais conhecidos e que não experimentaram nenhum efeito ruim quando lhes disseram que experimentariam um resultado positivo estudos conduzidos pelo Dr. Andrew Will mostraram que as experiências de usuários de drogas correspondem quase exatamente ao que esperam descobriu-se que se podia induzir uma pessoa que receber uma dose de anfetamina a sentir-se sedada ou uma que receber um barbitúrico sentir-se estimulada a mágica das drogas reside dentro da mente do usuário não nas drogas concluiu Will em todos esses exemplos a única constante que afetou com mais força os resultados foi a crença as mensagens constantes e congruentes enviadas ao cérebro e sistema nervoso apesar de todo o seu poder não há magia confusa no processo crença não é mais que um estado uma representação interna que governa o comportamento pode ser uma crença fortalecedora numa possibilidade crença de que seremos bem-sucedidos em alguma coisa ou realizaremos algo a mais pode ser uma crença enfraquecedora a crença de que não seremos bem-sucedidos que nossas limitações são claras insuperáveis e esmagadoras se você acredita em sucesso ficará fortalecido para consegui-lo se acredita em fracasso sua crença tenderá a levá-lo para o caminho que faz provar o fracasso lembre-se quer você diga que pode fazer alguma coisa ou diga que não pode você estará sempre certo dizia Henry Ford ambas as espécies de crença tem grande poder a questão é que espécie de crença é melhor ter e como desenvolvê-la o nascimento da excelência começa com o nosso reconhecimento de que nossa crença é uma escolha em geral não pensamos nela nessa forma mas a crença pode ser uma escolha conscienciosa você pode escolher crenças que o limitem ou que o apoiem o truque é escolher crenças que contribuam para o sucesso e os resultados que queira e descartar as que o retardam o maior erro de concepção que as pessoas em geral tem sobre a crença é ser ela pensam eles um conceito estático intelectual algo divorciado da ação e resultados nada pode estar tão longe da verdade a crença é a entrada para a excelência precisamente por não haver nada separado ou estático nela é nossa crença que determina quanto de nosso potencial seremos capazes de liberar as crenças podem abrir ou fechar o fluxo de ideias imagine a seguinte situação alguém lhe diz por favor pegue-me o sal e enquanto você vai para a sala ao lado diz mas eu não sei onde ele está depois de procurar durante uns poucos minutos você grita não consigo encontrar o sal então aquela pessoa dirige-se para lá pega o sal na prateleira bem na sua frente e diz olha aqui seu bobo está aqui bem na sua frente se fosse uma cobra teria picado você quando você disse eu não consigo deu a seu cérebro um comando para não ver o sal em psicologia chamamos a isso de escotoma mancha imóvel que ocupa uma parte do campo visual lembre-se toda experiência humana tem o que já disse viu ouviu sentiu cheirou ou degustou está arquivado em seu cérebro quando diz congruentemente que não pode se lembrar está certo quando diz que pode você dá uma ordem a seu sistema nervoso que abre os caminhos para a parte do cérebro que tem capacidade de dar as respostas necessárias eles podem porque pensam que podem Virgílio assim outra vez o que são crenças são abordagens para a percepção pré-formadas pré-organizadas que filtram nossa comunicação para nós mesmos de uma maneira consistente de onde vem as crenças porque algumas pessoas têm crenças que as empurram na direção do sucesso enquanto outras têm crenças que só ajudam nas a falhar se vamos tentar modelar as crenças que favorecem a excelência a primeira coisa que precisamos descobrir é de onde vem aquelas crenças a primeira fonte é o ambiente é aí que os ciclos de sucesso que estão produzindo sucesso e os de fracasso que estão produzindo fracassos são apresentados da forma mais implacável que existe o verdadeiro horror da vida no gueto não são as frustrações e privações diárias as pessoas podem superá-las o verdadeiro pesadelo é o efeito que o ambiente tem nas crenças e sonhos se tudo que você vê é fracasso e desespero é muito difícil para você formar representações internas que favoreçam sucesso lembre-se no capítulo anterior dissemos que modelagem é algo que todos nós fazemos com coerência se você crescer com bem-estar e sucesso pode com facilidade modelar bem-estar e sucesso se você cresceu na pobreza e desespero é daí que vem seus modelos de possibilidade Albert Einstein onde estão onde estão agora e por que acreditam que as coisas são desse jeito depois faço um contraste deles com pessoas que apesar de grandes traumas físicos e emocionais deram uma volta de 180 graus em suas vidas numa sessão recente tínhamos um homem de 28 anos forte obviamente inteligente de físico perfeito com um belo rosto porque ele era tão infeliz e morava na rua enquanto W. Mitchell que pelo menos na superfície tinha poucos recursos a mão para mudar sua vida e era tão feliz Mitchell cresceu num ambiente que proporcionava exemplos modelos de pessoas que tinham superado grandes dificuldades para conseguir uma vida de alegria isso criou uma crença em si mesmo e isso era possível para mim também em contraste este outro jovem chamemos-lo de John cresceu num ambiente onde não existiam tais modelos sua mãe era uma prostituta e seu pai estava preso por ter atirado em alguém quando tinha 8 anos de idade seu pai injetou de heroína esse tipo de ambiente por certo teve um papel naquilo que acreditava ser possível pouco mais do que sobreviver e como conseguir isso morar nas ruas roubar tentar apagar a dor com drogas acreditava que as pessoas sempre se aproveitariam deles e não ficasse atento que ninguém ama ninguém e assim por diante trabalhamos com esse homem e mudamos seus sistemas de crença como será explicado no capítulo 6 como resultado nunca mais voltou para as ruas desde então deixou as drogas começou a trabalhar agora tem novos amigos e está morando num novo ambiente com novas crenças conseguindo novos resultados o doutor benjamin blum da universidade de chicago estudou 100 jovens atletas músicos e estudantes de extraordinário sucesso ficou surpreso ao descobrir que a maioria dos jovens prodígios não tinha começado mostrando grandes lampejos de brilho em vez disso a maioria recebera atenção cuidadosa direção apoio e então começar a se desenvolver a crença de que poderiam ser especiais veio antes de qualquer sinal e evidente grande talento o ambiente pode ser sozinho o mais potente gerador de crenças mas não é o único se fosse moraríamos num mundo estático onde as crianças ricas só conheceriam a riqueza e as pobres nunca subiriam acima de suas origens mas há outras experiências e meios de aprender que também podem ser incubadoras de crença acontecimentos pequenos ou grandes podem ajudar a criar crenças há certos acontecimentos em nossa vida dos quais a gente nunca se esquece onde estava você no dia em que John F. Kennedy foi morto se já tinha idade para se lembrar tenho certeza que sabe para muitas pessoas foi um dia que alterou para sempre seus pontos de vista da mesma forma a maioria de nós tem experiências das quais nunca esquecerá circunstâncias que provocaram tal impacto que ficaram instaladas para sempre em nossos cérebros são essas as espécies de experiências que formam as crenças que podem mudar nossas vidas quando eu tinha 13 anos estava pensando no que queria fazer com minha vida e eu decidi que me tornaria um escritor locutor esportivo um dia li o jornal que Howard Cosell estaria autografando seu novo livro na loja local de departamentos pensei se vou me tornar um locutor esportivo preciso começar a entrevistar profissionais por que não começar de cima saí da escola tomei emprestado um gravador e minha mãe levou-me de carro até a loja de departamentos quando cheguei Cosell já estava se levantando para sair comecei a entrar em pânico ele também estava cercado por repórteres todos lutando pelos seus últimos comentários de alguma forma mergulhei por baixo dos braços dos repórteres e me aproximei de Cosell falando com rapidez de raio contei-lhe o que estava fazendo e pedi uma curta entrevista gravada com dúzias de repórteres esperando Howard Cosell deu-me uma entrevista pessoal essa experiência mudou minha crença sobre o que era possível quem era acessível na vida e quais eram as recompensas por procurar o que queria devido ao encorajamento de Cosell fui escrever num jornal diário e desenvolvi uma carreira no campo da comunicação um terceiro caminho para criar crenças é através do conhecimento uma experiência direta é uma forma de conhecimento outra é obtida pela leitura vendo filmes vendo o mundo como é retratado por outros o conhecimento é uma das grandes maneiras de quebrar as algemas de um ambiente limitador não importa quão rígido seja o seu mundo se puder ler sobre as realizações dos outros pode criar as crenças que lhe permitirão ser bem sucedido o Dr. Albert Curvin um cientista político negro escreveu no New York Times como exemplo de Jack Robinson o primeiro jogador negro na primeira divisão mudou sua vida quando era um jovem eu estava enriquecido pela minha ligação com ele o nível de minhas aspirações foi elevado pelo seu exemplo um quarto caminho para criar resultados é através de nossos resultados passados a maneira mais certa para criar a crença de que você pode fazer alguma coisa é fazê-la uma vez só uma vez se você for bem sucedido uma vez é bem mais fácil formar a crença de que fará novamente com o mesmo sucesso eu tinha de escrever o primeiro rascunho desse livro em menos de um mês a fim de cumprir o prazo não estava certo se poderia fazê-lo mas quando tive de redigir um capítulo num único dia descobri que podia e uma vez que fora bem sucedido com um sabia que poderia fazê-lo outra vez fui capaz de formar a crença que me permitiu terminar este livro no tempo marcado os jornalistas aprendem a mesma coisa escrevendo com prazo há poucas coisas na vida tão desanimadoras como ter de apresentar uma história completa em uma hora ou menos e sob a pressão diária de prazo a maioria dos jornalistas principiantes teme isso mais que qualquer outra coisa de seu trabalho contudo o que descobrem é que se conseguirem uma ou duas vezes também conseguirão no futuro não é que fiquem mais espertos ou rápidos quando ficam mais velhos mas uma vez enriquecidos com a crença de que podem apresentar uma história no tempo que foi estipulado descobrem que podem sempre fazer isso o mesmo é verdadeiro para comediantes homens de negócio ou pessoas em qualquer outro ramo da vida acreditar que algo pode ser feito torna-se uma profecia autorrealizadora o quinto caminho para estabelecer crenças é através da criação em sua mente da experiência que deseja no futuro como se estivesse aqui agora assim como as experiências passadas podem mudar suas representações internas e desse modo o que você acredita passa a ser possível também podem mudar as experiências imaginárias de como quer que as coisas sejam no futuro chamo isso de resultados experimentais antecipados quando os resultados que tem em sua volta não os estão apoiando para ficar num estado rico e efetivo você pode simplesmente criar o mundo da maneira que quer que ele seja e entrar nessa experiência mudando pois seus estados suas crenças e suas ações afinal se você é um vendedor é mais fácil vender 10 ou 100 mil dólares a verdade é que é mais fácil vender 100 mil deixe-me dizer-lhe porquê se sua meta é vender 10 mil o que está tentando é conseguir o suficiente para pagar as contas se essa é sua meta se é isso o que representa para você como sendo motivo para trabalhar com tanto afinco você pensa que ficará num estado excitante fortalecido rico de recursos enquanto trabalha você fica fervilhando de excitação quando pensa amigo tenho de ir trabalhar a fim de conseguir o suficiente para pagar minhas contas nojentas eu não o conheço mas isso não funciona comigo mas venda é venda você tem de fazer os mesmos telefonemas encontrar as mesmas pessoas entregar os mesmos produtos não importando o que espera alcançar assim é muito mais excitante muito mais tentador partir para uma meta de fazer 100 mil do que 10 mil e esse estado de estímulo é muito mais capaz de incentivá-lo a tomar as espécies de medidas consistentes que liberarão do que ficar esperando vender o suficiente para viver claro que dinheiro não é a única maneira de você se motivar qualquer que seja sua meta se criar em sua mente uma imagem clara do resultado que quer e representá-lo para si mesmo como se já o tivesse alcançado então você entrará nas espécies de estados que o apoiarão para criar os resultados que deseja todas essas coisas são meios para mobilizar crenças a maioria de nós forma suas crenças ao acaso nós absorvemos coisas boas e más do mundo em nossa volta mas uma das ideias chave deste livro é que você não é só uma folha ao vento você pode controlar suas crenças pode controlar as maneiras como modela os outros pode conscientemente dirigir sua vida pode mudar se há uma palavra chave neste livro ela é mudança deixe-me fazer a pergunta mais básica que posso quais são algumas das crenças que tem sobre quem é você e do que é capaz por favor espere um momento e anote rápido cinco crenças-chave que o limitaram no passado agora faça uma lista de pelo menos cinco crenças positivas que possam no momento servir para apoiá-lo a alcançar suas metas mais altas uma das premissas que temos é que toda declaração que você faz é dada e é relativa ao tempo em que é feita não é uma declaração de verdade universal é verdadeira só para uma certa pessoa num certo tempo é sujeita a mudança se você tem sistemas de crenças negativas agora já deve saber que tipos de efeitos prejudiciais elas têm mas é essencial compreender que os sistemas de crenças não são mais imutáveis do que o comprimento de seu cabelo sua inclinação para um tipo particular de música a qualidade de seu relacionamento com uma pessoa especial se estiver dirigindo um Honda e decidir que seria mais feliz dirigindo um Chrysler ou um Cadillac ou uma Mercedes isto está em seu poder de mudar suas representações internas e crenças trabalham da mesma forma se você não gostar delas pode trocá-las todos nós temos uma hierarquia uma escala de crenças temos crenças profundas coisas que são tão fundamentais que morreríamos por elas coisas como as nossas ideias sobre patriotismo família e amor mas grande parte de nossas vidas é governada por crenças sobre possibilidades sucessos ou felicidade que adquirimos inconscientemente durante anos a chave é utilizar essas crenças e ter certeza que trabalharão para você que elas são efetivas e fortalecedoras falamos sobre a importância da modelagem a modelagem da excelência começa com a modelagem da crença algumas coisas levam tempo para modelar mas se puder ler pensar e ouvir você pode modelar as crenças das mais bem sucedidas pessoas do planeta quando Paul Goethe tido um certo tempo como o homem mais rico do mundo começou na vida resolveu descobrir sobre as crenças das pessoas mais bem sucedidas e então foi e as modelou você pode com convicção modelar as crenças dele e as dos maiores líderes lendo suas autobiografias as livrarias estão fervilhando de respostas para as perguntas sobre como conseguir praticamente qualquer resultado que você queira de onde vem suas crenças pessoais vem do homem médio da rua vem da televisão ou do rádio vem de quem fala mais e mais alto se você quer sucesso é mais inteligente escolher suas crenças com cuidado do que sair por daí com um papel pega a mosca aceitando qualquer crença que fique presa nele uma coisa importante para compreender é que os potenciais que liberamos os resultados que conseguimos são todos partes de um processo dinâmico que começa com a crença gosto de pensar no processo em termos do seguinte diagrama potencial leva a ação que leva a resultados que leva a crenças que leva novamente ao potencial e o ciclo se repete potencial leva a ação ação leva a resultados resultados levam a crenças crenças levam ao potencial digamos que uma pessoa tem uma crença de que é inefetiva em alguma coisa digamos que ela fique dizendo que é um mau estudante se ela tem expectativas de fracasso quanto do seu potencial vai liberar não muito ela já disse a si mesma que não sabe já sinalizou o seu cérebro para que espere o fracasso tendo começado com essas espécies de expectativas que espécies de ações terá probabilidade de praticar serão elas confiantes energizantes congruentes e afirmativas refletirão seu potencial real pouco provável se você está convencido de que vai falhar por que fazer tentativas para tentar se esforçar assim se você começou com um sistema de crenças que pressiona o que não pode fazer o sistema em seguida envia sinais para seu sistema nervoso responder de uma certa forma você liberou uma quantidade limitada de seu potencial você tomou medidas experimentais indiferentes que espécies de resultados sairiam de tudo isso é provável que sejam bastante desanimadoras o que esses resultados desanimadores farão para suas crenças com relação a subsequentes empenhos provavelmente reforçarão as crenças negativas que começaram toda a cadeia o que temos aqui é uma clássica espiral descendente fracasso gera fracasso pessoas que são infelizes e que vivem vidas partidas tem estado há tanto tempo sem os resultados que desejam que não mais acreditam que possam consegui-los fazem pouco ou nada para liberar seus potenciais e começam a tentar procurar como manter suas vidas onde estão fazendo o mínimo possível que resultados conseguem com essas ações é claro que são resultados miseráveis que afundam mais ainda suas crenças se é que é possível a boa madeira não cresce com o sossego quanto mais forte o vento mais forte as árvores J. Willard Merritt olhamos isso de um outro ângulo digamos que você começa com grandes esperanças mas do que esperanças você acredita com cada fibra de seu ser que terá sucesso começando com essa comunicação direta clara do que você sabe ser verdade quanto de seu potencial usará provavelmente uma boa quantidade você está excitado energizado tem grandes esperanças de sucesso vai fazer sucesso rapidamente se você mostra esse tipo de esforço que tipo de resultado será gerado a possibilidade de que sejam muito bons e o que isso faz para sua crença em sua capacidade de conseguir grandes resultados no futuro é o oposto do círculo vicioso nesse caso sucesso alimenta sucesso e gera mais sucesso e cada sucesso cria mais crença e momentos para serem bem sucedidos numa escala até mais alta pessoas de sucesso apenas progridem sim crenças afirmativas sempre garantem resultados não se alguém lhe diz que conseguiu uma fórmula mágica para garantir sucesso perpétuo e perfeito é melhor que você agarre sua carteira e vá andando em direção oposta mas a história tem mostrado de tempos em tempos que se pessoas mantêm o sistema de crença que as fortalece continuarão voltando com ações e recursos bastantes para finalmente serem bem sucedidas Abraham Lincoln perdeu algumas eleições importantes mas continuou a acreditar em sua capacidade de ser bem sucedido a longo prazo ele se permitiu ser fortalecido pelo sucesso e recusou ficar amedrontado por seus fracassos seu sistema de crença estava engrenado em direção à excelência e finalmente conseguiu quando o fez mudou a história de seu país algumas vezes não é necessário ter uma tremenda crença ou atitude sobre alguma coisa a fim de ter sucesso algumas vezes as pessoas conseguem resultados de destaque simplesmente porque não sabiam que aquilo era difícil ou impossível algumas vezes não ter uma crença limitadora já é suficiente como exemplo temos a história de um jovem que adormeceu durante a aula de matemática acordou quando o sino tocou olhou para o quadro negro e copiou os dois problemas que estavam lá ele achou que era uma tarefa de casa para a noite foi para casa e trabalhou todo dia e toda noite não podia resolver nenhum deles mas continuou tentando durante o resto da semana por fim conseguiu a resposta para um deles devolva para a aula o professor ficou absolutamente pasmado acontece que o problema que resolver era considerado insolúvel se o estudante soubesse disso é provável que não o tivesse resolvido mas uma vez que não dissesse a si mesmo que não poderia ser feito ele conseguiu na verdade foi bem o oposto ele pensou que tinha de resolvê-lo e foi capaz de encontrar um jeito de fazê-lo outra maneira de mudar sua crença é ter uma experiência que a desaprove essa é a outra razão pela qual fazemos o passeio no fogo eu não me preocupo se as pessoas podem andar no fogo mas me preocupo que possam fazer alguma coisa que pensavam ser impossível se você pode fazer algo que pensava ser impossível isso faz com que repense suas crenças a vida é mais sutil e mais complexa do que alguns de nós gostaríamos de acreditar assim sendo se ainda não o fez revise suas crenças e decida quais precisa mudar e a seguir em que sentido convém mudá-las sua realidade é a realidade que você cria se tem representações internas positivas ou crenças é porque as criou se as tem negativas você também criou há um número de crenças que favorecem a excelência mas escolhi sete que me parecem bastante importantes vamos conhecê-las no capítulo 5 fim do capítulo 4 o poder sem limites de Anthony Robbins capítulo 5 as sete mentiras do sucesso a mente está em seu próprio lugar e em si mesma pode fazer um céu do inferno um inferno do céu John Milton o mundo em que vivemos é o mundo em que escolhemos para viver quer consciente ou inconscientemente se escolhermos felicidade é o que teremos se escolhermos miséria assim será também como aprendemos no capítulo anterior a crença é o alicerce da excelência nossas crenças são abordagens específicas organizáveis e coerentes da percepção são as escolhas fundamentais que fazemos sobre como entender nossas vidas e assim como vivê-las são com elas que ligamos ou desligamos nosso cérebro assim o primeiro passo em direção à excelência é encontrar as crenças que nos guiem em direção aos resultados que queremos o caminho para o sucesso consiste em saber que resultados se deseja agir ver que resultados está conseguindo e ter flexibilidade para mudar até se ter sucesso o mesmo é verdade para as crenças você tem que encontrar as crenças que apoiam seu resultado as crenças que o levem aonde você quer ir se suas crenças não fazem isso você tem de apagá-las e tentar alguma coisa nova as pessoas às vezes ficam desconcertadas quando falam sobre as mentiras do sucesso quem quer viver de mentiras mas tudo que quero dizer é que não sabemos como o mundo é na realidade não sabemos se a linha é côncava ou convexa não sabemos se nossas crenças são verdadeiras ou falsas no entanto o que podemos saber é se elas funcionam se nos apoiam se fazem nossas vidas mais ricas se nos fazem pessoas melhores se ajudam a nós e aos outros a palavra mentira é usada neste capítulo como um consistente lembrete de que não sabemos ao certo como são as coisas com exatidão uma vez que sabemos que a linha é côncava por exemplo não estamos mais livres para vê-la como convexa a palavra mentira não significa ser enganoso ou desonesto antes é uma maneira útil de nos lembrar que não importa o quanto acreditemos num conceito devemos ser abertos para outras possibilidades e o contínuo aprendizado sugiro que olhe para estas sete crenças e decida se são úteis para você encontrei as repetidas vezes em pessoas de sucesso e as modelei para modelar excelência temos de começar com os sistemas de crenças da excelência descobri que estas sete crenças fortaleceram pessoas a usar fazer mais adotar maiores medidas e produzir maiores resultados não estou dizendo que são as únicas crenças úteis do sucesso mas são um começo elas funcionaram para outros e gostaria que visse se funcionam para você crença 1 tudo acontece por uma razão e um fim e isso nos serve lembra-se da história de W. Mitchell qual foi a crença central que o ajudou a superar a adversidade ele decidiu aproveitar o que acontecera e trabalhar com isso a seu favor de todo modo que pudesse da mesma forma todas as pessoas de sucesso tem a estranha capacidade de focalizar o que é possível numa situação que resultados positivos pode vir dela não importa quão negativo seja o retorno ou o feedback que tragam de seu ambiente elas pensam em termos de possibilidade pensam que tudo acontece por uma razão e isso as satisfaz acreditam que toda a diversidade contém a semente de um benefício equivalente ou maior posso garantir-lhe que as pessoas que conseguem resultados relevantes pensam dessa forma pense sobre isso em sua própria vida há um infinito número de maneiras de reagir a cada situação digamos que sua firma falha ao tentar conseguir um contrato com o qual você tinha contado um contrato que você estava certo que merecia alguns de nós ficariam magoados e frustrados podemos sentar em casa e lastimar ou sair e nos embebedar alguns ficariam loucos podemos culpar a companhia que julgou o contrato imaginando que são um bando de indivíduos ignorantes e irresponsáveis ou podemos nos culpar por arruinarmos uma coisa tida como certa tudo isso pode nos ajudar a desabafar um pouco mas não resolverá o problema não nos deixa mais próximos do resultado desejado é preciso muita disciplina para sermos capazes de refazermos nossos passos aprender as lições penosas reparar as falhas e dar uma boa olhada nas novas possibilidades mas é a única maneira de extrair um resultado positivo do que parecia um resultado negativo deixe-me dar um bom exemplo de possibilidade Marilyn Hamilton uma antiga professora e rainha de beleza é uma mulher de negócios bem sucedida em Fresno, Califórnia é também a sobrevivente de um terrível acidente quando tinha 21 anos caiu num terreno pedregoso num acidente de voo livre que a deixou de cadeira de rodas paralisada da cintura para baixo Marilyn certamente podia ter se concentrado numa porção de coisas que não podia mais fazer porém concentrou-se nas possibilidades que estavam abertas para ela tentou ver na tragédia a oportunidade a princípio ficou frustrada com sua cadeira de rodas achou-a muito apertada e restritiva nem você nem eu podemos provavelmente ter qualquer ideia de como julgar a eficiência de uma cadeira de rodas mas Marilyn Hamilton podia ela imaginou-se como a única capacitada para desenhar uma melhor assim juntou-se a dois amigos que faziam asas delta e começaram a trabalhar num protótipo de uma cadeira de rodas melhor os três formaram uma companhia chamada Motion Design e agora uma história de sucesso de muitos milhões de dólares que revolucionou a indústria de cadeiras de rodas e tornou-se a pequena empresa do ano da Califórnia em 1984 empregaram seu primeiro funcionário em 1981 e agora tem 80 funcionários e mais de 800 revendedores não sei se Marilyn Hamilton alguma vez sentou-se conscientemente e tentou imaginar suas crenças mas ela partiu de um sentido dinâmico de possibilidade um sentido do que podia fazer em verdade todos os grandes sucessos trabalham no mesmo esquema pare um momento para pensar outra vez em suas crenças em geral você espera que as coisas funcionem bem ou mal você espera que seus melhores esforços sejam um sucesso ou esperam que sejam contrários você vê as possibilidades o potencial em uma situação ou vê os obstáculos muitas pessoas tendem a enfocar o lado negativo mais que o positivo o primeiro passo para mudar isso é reconhecer a situação crença em limites cria passos limitados a chave é pôr de lado essas limitações e atuar com base num conjunto mais elevado de recursos em nossa cultura os líderes são as pessoas que veem as possibilidades que podem ir a um deserto e ver um jardim acha isso impossível? o que aconteceu em Israel? se você tiver uma forte crença na possibilidade é certo que poderá consegui-la crença número 2 não há essa coisa chamada fracasso há somente resultados esta crença é quase um corolário do número 1 e é também importante em si mesma muitas pessoas em nossa cultura foram programadas para temer essa coisa chamada fracasso no entanto todos nós podemos pensar em ocasiões em que quisemos uma coisa e conseguimos outra fomos todos reprovados num teste sofremos por um romance frustrante que não deu certo montamos um plano de negócios para ver tudo sair errado usei as palavras efeito e resultados porque é o que as pessoas bem sucedidas veem elas não veem fracasso não acreditam nele isso não conta as pessoas sempre conseguem alcançar algum tipo de resultado os super sucessos de nossa cultura não são pessoas que não falham mas simplesmente pessoas que sabem que se tentarem alguma coisa e não obtiverem o resultado desejado pelo menos tiveram uma experiência de aprendizado elas usam o que aprenderam e tentam alguma outra coisa tomam algumas novas medidas e produzem alguns novos resultados pense nisso qual é o único item o único benefício que você tem hoje a mais que ontem a resposta é clara é a experiência pessoas que temem o fracasso fazem com antecedência representações internas do que poderá não funcionar é isso que não lhes permite tomar a única medida que poderia assegurar o cumprimento de seus desejos você tem medo do fracasso? bem como se sente sobre o aprendizado? você pode aprender com cada experiência humana e pode por meio disso ter sucesso em cada coisa que faça certa vez Mark Twain disse não há visão mais triste do que um jovem pessimista ele estava certo pessoas que acreditam em fracasso tem quase garantido uma existência medíocre fracasso é alguma coisa que só não é percebida por pessoas que conseguiriam grandeza elas não residem com ele não juntam emoções negativas a alguma coisa que não funciona deixe-me compartilhar com vocês a história da vida de alguém era um homem que valeu nos negócios com 31 anos de idade foi derrotado numa eleição para o legislativo com 32 anos valeu outra vez nos negócios aos 34 superou a morte de sua namorada aos 35 teve um colapso nervoso quando tinha 36 perdeu uma eleição com a idade de 38 perdeu nas eleições para o congresso aos 43 46 e 48 anos perdeu uma disputa para o senado com a idade de 55 fracassou na tentativa de tornar-se vice-presidente aos 56 anos perdeu uma disputa senatorial aos 58 anos foi eleito presidente dos Estados Unidos aos 60 anos o nome do homem era Abraham Lincoln poderia ele ter tornado presidente se tivesse visto suas perdas nas eleições como fracassos é pouco provável há uma famosa história sobre Thomas Edison após ter tentado 9.999 vezes aperfeiçoar a lâmpada e não ter conseguido alguém lhe perguntou você vai ter 10 mil fracassos e ele respondeu não eu não falhei acabei de descobrir mais uma maneira de não inventar a lâmpada elétrica tinha descoberto como outro conjunto de ações produziram resultado diferente nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que sempre poderíamos ganhar por medo de tentar William Shakespeare vencedores líderes mestres pessoas com poder pessoal todos entendem que se você tentar alguma coisa e não conseguir o efeito que quer isso é simplesmente feedback você usa essa informação para fazer distinções mais precisas sobre o que necessita para produzir os resultados que deseja certa vez Buckminster Fuller escreveu qualquer coisa que os seres humanos aprenderam tiveram de aprendê-lo como consequência do processo de tentativa e erro os humanos só aprenderam através de erros algumas vezes aprendemos com nossos erros outras vezes com os erros dos outros pare um minuto para refletir sobre os cinco maiores assim chamados fracassos de sua vida o que aprendeu com essas experiências é provável terem sido algumas das mais valiosas lições que aprendeu na vida Fuller usa a metáfora do leme de um navio diz que quando o leme está em ângulo em relação a um outro lado o navio tende a manter o rumo sem a intenção do timoneiro ele tem de corrigir o rumo movendo-o para trás em direção à posição original em um processo interminável de ação e reação ajustamento e correção imagine isso em sua vida um timoneiro em mar tranquilo dirigindo seu barco mansamente em direção ao seu destino superando milhares de inevitáveis desvios de sua rota é uma imagem agradável e é um lindo modelo para o processo de viver com sucesso mas a maioria de nós não pensa dessa maneira cada erro cada engano tende a fixar-se na bagagem emocional é um fracasso que se reflete muito mal em nós muitas pessoas por exemplo ficam desanimadas porque são gordas suas atitudes com relação à obesidade não mudam em nada em vez disso poderiam admitir o fato de que estão tendo sucesso na obtenção de um resultado chamado excesso de gordura e que agora vão conseguir um novo resultado chamado ser magro conseguiriam esse novo resultado praticando novas ações se você não estiver certo de que ações precisa para conseguir esse resultado preste especial atenção ao capítulo 10 ou modele alguém que conseguiu o resultado chamado ser magro descubra que ações específicas essa pessoa consegue mental e fisicamente para permanecer magra consiga as mesmas ações e conseguirá os mesmos resultados enquanto encarar seu excesso de peso como um fracasso você estará imobilizado no entanto no minuto em que mudá-lo para um resultado que conseguiu portanto um resultado que você pode mudar outra vez então seu sucesso estará garantido a crença no fracasso é um modo de envenenar a mente quando armazenamos emoções negativas afetamos nossa fisiologia nosso processo mental e nosso estado uma das maiores limitações de grande parte das pessoas é seu modo de fracassar o doutor Robert Schuller que ensina o conceito de pensamento de possibilidade faz uma grande pergunta o que você tentaria fazer se soubesse que não poderia fracassar pense nisso como responderia se realmente acreditasse que não poderia falhar poderia adotar toda uma série nova de medidas e conseguir novos resultados desejados fortalecedores não estaria você ficando melhor tentando-os não é essa a única maneira de crescer portanto sugiro que comece a compreender agora que não existe coisa como fracasso há somente resultados você sempre produz um resultado se não é aquele que deseja pode mudar suas ações e produzirá novos resultados corte a palavra fracasso assinale a palavra resultado nesse livro e comprometa-se a aprender com toda a experiência crença número 3 qualquer coisa que aconteça assuma a responsabilidade outro atributo que os grandes líderes e realizadores têm em comum é que operam a partir da crença de que criaram o mundo deles a frase que ouvirá com frequência é sou responsável cuidarei disso não é coincidência você ouvir o mesmo ponto de vista muitas vezes os realizadores tendem a acreditar que não importa o que aconteça seja bom ou mal eles o criaram se não realizaram isso com suas ações físicas talvez o fizeram pelo nível e teor de seus pensamentos agora não sei se isso é verdade nenhum cientista pode provar que seus pensamentos criaram nossa realidade mas é uma mentira útil é uma crença fortalecedora por isso prefiro acreditar nela acredito que geramos nossas experiências na vida seja por comportamento ou pensamento e que podemos aprender com todas elas se você não acredita que está criando o seu mundo seja seus sucessos ou seus fracassos então está à mercê das circunstâncias as coisas simplesmente acontecem com você você é um objeto não um sujeito deixe-me contar-lhe se eu tivesse essa crença partiria agora e procuraria outra cultura outro mundo outro planeta por que ficar aqui se você é só o produto de forças externas do acaso assumir responsabilidade é em minha opinião uma das melhores medidas do poder e maturidade de uma pessoa é também um exemplo de crença apoiando outras crenças de capacidade sinergética de um sistema coerente de crenças se você não acredita em fracasso se sabe que atingirá seu efeito não tem nada a perder e tudo a ganhar assumindo responsabilidade se você estiver no controle terá sucesso John F. Kennedy tinha seu sistema de crenças Dan Hatter certa vez disse que Kennedy tornou-se um verdadeiro líder depois do incidente da Bahia dos Porcos a fracassada invasão de Cuba quando perante o povo norte-americano disse que aquilo que fora uma atrocidade nunca deveria ter acontecido e então assumiu total responsabilidade pelo fato quando fez isso transformou-se de jovem político hábil em verdadeiro líder Kennedy fez o que todo grande líder deve fazer aqueles que assumem responsabilidade estão com a força aqueles que evitam-na estão enfraquecidos o mesmo princípio de responsabilidade mantém-se verdadeiro também em nível pessoal quase todos os nós tivemos a experiência de tentar expressar uma emoção positiva para alguém tentamos dizer alguém que o amamos ou que entendemos o problema que está tendo mas se em vez de passarmos essa mensagem positiva eles a entendem como negativa ficam transtornados e hostis em geral nossa tendência é de também ficarmos aborrecidos culpá-los torná-los responsáveis por qualquer mal entendido que tenha surgido essa é a maneira mais fácil mas nem sempre é a mais sábia o fato é que sua comunicação pode ter sido o acionador você ainda pode produzir o resultado de comunicação que deseja se lembrar seu efeito isto é o comportamento que quer criar compete a você mudar seu comportamento tom de voz expressões faciais e assim por diante dizemos que o sentido da comunicação é a resposta que você obtém mudando suas ações você pode mudar sua comunicação retendo responsabilidade você retém o poder de mudar o resultado que produz crença número 4 não é necessário entender tudo para ser capaz de usar tudo muitas pessoas bem sucedidas vivem pela crença útil de outras elas não acreditam que precisam saber tudo sobre tudo a fim de usá-las sabem como usar o que é essencial sem sentir necessidade de aprofundar-se em cada detalhe se você estudar pessoas que estão com poder descobrirá que tem um conhecimento elaborado sobre uma porção de coisas mas frequentemente tem pouco domínio de todo e cada detalhe de seu empreendimento falamos no primeiro capítulo sobre como a modelagem pode economizar para as pessoas um de nossos insubstituíveis recursos o tempo observando as pessoas de sucesso a fim de descobrir que ações específicas criam para conseguir resultados nós tornamos capazes de duplicar suas ações e assim seus resultados em muito menos tempo tempo é uma das coisas que ninguém pode criar para você mas realizadores invariavelmente conseguem ser ávaros de tempo eles extraem a essência de uma situação tiram o que precisam e não se detêm no resto é claro que se estiverem intrigados com alguma coisa se quiserem entender como um motor funciona ou como um produto é manufaturado usam um tempo extra para aprender mas estão sempre conscientes do que mais precisam sempre sabem o que é essencial e o que não é aposto que se eu lhe perguntar como funciona a eletricidade você virá com alguma coisa entre uma resposta confusa e uma esquemática mas de qualquer forma está feliz por poder dar um toque no interruptor e acender as luzes duvido que muitos de vocês estejam agora sentados em suas casas ouvindo este livro à luz de velas pessoas de sucesso são boas em fazer distinções entre o que é necessário para elas entenderem o que não é a fim de eficientemente usar as informações deste livro e de usar tudo o que você é nesta vida deve descobrir que há um equilíbrio entre o uso e conhecimento você pode passar todo o seu tempo estudando as raízes ou pode aprender a colher o fruto pessoas de sucesso não são sempre as de maiores informações ou maior conhecimento é provável que haja muitos cientistas e engenheiros de Stanford que saibam mais sobre componentes de circuito de computadores do que Steve Jobs mas eles são alguns dos mais eficientes em usar o que tem são eles os que conseguem resultados crença número 5 as pessoas são os seus maiores recursos indivíduos de excelência isto é pessoas que conseguem resultados notáveis quase universalmente tem um tremendo senso de respeito e apreciação pelas pessoas tem um senso de equipe de interesse comum e unidade se há alguma perspicácia no conteúdo da nova geração de livros sobre negócios é que não há sucesso duradouro sem relação entre as pessoas e que a maneira de ser bem sucedido é formar uma equipe de sucesso que esteja trabalhando junto todos nós vimos relatórios sobre fábricas japonesas onde trabalhadores e diretoria fazem as refeições no mesmo refeitório e o fato que ambos se entrosam para avaliar desempenhos seus sucessos refletem as maravilhas que podem ser realizadas quando respeitam as pessoas em vez de tentar manipulá-las quando Thomas Peters e Robert Waiterman Jr. apuraram os fatores que tornaram grandes as empresas uma das coisas-chave que encontraram foi a intensa atenção para com as pessoas dificilmente há um tema mais penetrante em empresas excelentes do que o respeito pelo indivíduo eles escreveram empresas bem-sucedidas são aquelas que tratam as pessoas com respeito e dignidade que olham seus empregados como sócios não como ferramentas notaram que num estudo 18 dos 20 executivos da Hewlett Packard entrevistados disseram que o sucesso da companhia estava na filosofia orientada a pessoas adotada pela HP a HP não é um varejo negociando com o público ou uma companhia de serviços dependendo de boa vontade é um negócio dentro das mais complexas fronteiras da moderna tecnologia mas mesmo lá está claro que lidar com eficiência com pessoas é visto como um desafio predominante como muitas das crenças apresentadas aqui esta agora é mais fácil de fingir-se que é aceita do que adotada na realidade é fácil concordar com a ideia de tratar as pessoas sejam de sua família ou no serviço com respeito não é sempre tão fácil fazê-lo enquanto você lê ou ouve esse livro tenha em mente a imagem de um timoneiro ajustando a rota de seu navio enquanto ele se desloca em direção ao destino com a vida é a mesma coisa temos de nos manter alertas reajustar nosso comportamento e recalibrar nossas rotas para termos certezas de estarmos indo onde queremos dizer que trata as pessoas com respeito e fazê-lo não é a mesma coisa os que são bem sucedidos são mais eficientes em dizer aos outros como podemos fazer isso melhor como podemos solucionar isso como podemos conseguir resultados melhores eles sabem que um homem sozinho não importa como brilhante seja será difícil igualar os talentos juntos de uma equipe eficiente crença número 6 trabalho é prazer você conhece alguma pessoa que tenha grande sucesso fazendo o que odeia eu não uma das chaves do sucesso é fazer um casamento bem sucedido entre o que se faz e o que se gosta Pablo Picasso certa vez disse quando trabalho descanso fazer nada ou entreter visitantes deixa-me cansado podemos não pintar tão bem como Picasso mas todos nós podemos fazer o melhor para encontrar um trabalho que nos revigore e anime sempre podemos trazer para o que quer que façamos no trabalho muitos dos aspectos do que fazemos no prazer Mark Twain disse certa vez o segredo do sucesso é fazer de sua vocação sua distração é isso que as pessoas bem sucedidas parecem fazer fala-se muito sobre maníacos por trabalho nesses dias e há pessoas para quem o trabalho tornou-se algo como uma obsessão pouco saudável parecem não conhecer nenhum prazer em seu trabalho mas chegam ao ponto de não poderem fazer mais nada investigadores estão encontrando coisas surpreendentes sobre esses loucos por trabalho alguns que parecem loucamente viciados no trabalho porque o amam isso desafia-os deixa-os excitados e motivados vem o trabalho de modo como a maioria de nós olha o prazer como uma maneira de expandir-se aprender novas coisas explorar novos caminhos há tipos de trabalho que conduzem mais a isso do que a outros a chave é dirigir seu caminho para aqueles empregos e é aí que aqueles espirais ascendentes começam se você pode encontrar meios criativos para fazer seu trabalho isso ajudará a progredir em direção a trabalhos ainda melhores se você acha que o trabalho é algo enfadonho e só uma maneira de trazer sustento é provável que nunca será alguma coisa mais falamos antes sobre a natureza sinérgica de um sistema de crença coerente e a maneira positiva como as crenças apoiam outras crenças positivas este é outro exemplo não penso que existam quaisquer trabalhos sem alternativas há somente pessoas que perderam o senso de possibilidade pessoas que decidiram não assumir responsabilidades pessoas que decidiram acreditar no fracasso não estou sugerindo que você deva se tornar um maníaco por trabalho não estou sugerindo que você deva fazer seu mundo girar em torno de seu trabalho mas estou sugerindo que enriquecerá seu mundo e trabalho se trouxar para ele a mesma curiosidade e vitalidade que traz para seu lazer crença número 7 não há sucesso permanente sem confiança indivíduos que tem sucesso tem crença no poder da confiança se há uma única crença que parece quase inseparável do sucesso é a de que não há grande sucesso sem grande confiança se você olhar para as mais bem sucedidas pessoas em qualquer campo descobrirá que não são necessariamente as melhores e as mais brilhantes as mais rápidas e nem as mais fortes descobrirá que são aquelas com a maior confiança a grande bailarina russa Anna Pavlov disse certa vez se perseguir um objetivo sem parar esse é o segredo do sucesso é só outra maneira de exprimir nossa fórmula do sucesso definitivo conhecer seu efeito modelar o que funcione tomar medidas desenvolver o sentido de perspicácia para saber o que está conseguindo e continuar aprimorando até conseguir o que se quer vemos isso em qualquer campo mesmo naqueles onde a habilidade natural parece ter o maior domínio nos esportes por exemplo o que faz Larry Beards um dos maiores jogadores de basquete muitas pessoas ainda estão imaginando ele é lento não pode pular no mundo de donzelas graciosas ele algumas vezes parece estar jogando em câmera lenta mas quando chega o momento exato Larry Beards tem sucesso porque tem uma confiança imensa na vitória ele pratica com afinco tem mais obstinação mental joga com mais garra ele quer mais consegue mais de suas habilidades do que quase todos os outros Pete Rose abriu seu caminho para o livro dos recordes da mesma maneira usando com frequência seu compromisso para com excelência como uma força que o dirigia para pôr tudo o que podia em tudo o que fazia Tom Watson o grande golfista não era nada especial em Stanford era só outro garoto no time mas seu treinador ainda se maravilha com Watson dizendo nunca vi alguém praticar tanto a diferença de puras habilidades físicas entre os atletas raras vezes diz alguma coisa é a qualidade do compromisso que separa os bons dos grandes compromisso é um componente importante do sucesso em qualquer campo antes de atingir o apogeu Dan Reiter era uma lenda como o mais esforçado repórter de televisão em Houston eles ainda falam de quando fez uma reportagem pendurada numa árvore enquanto um furacão rugia em direção à costa do Texas ouvi outro dia alguém falar sobre Michael Jackson e dizer que ele era um milagre surgido da noite para o dia milagre da noite para o dia Michael Jackson ele trabalhou seu talento desde os 5 anos de idade tem dado espetáculos desde então praticando seu canto aperfeiçoando sua dança escrevendo suas canções é claro que tinha algum talento natural ele também cresceu num ambiente que o ajudou e desenvolveu sistemas de crença que o estimularam teve muitos modelos de sucesso disponíveis teve uma família que o guiou mas o pano de fundo era que ele queria pagar o preço gosto de usar a expressão WIT what it takes isto é o que for necessário as pessoas bem sucedidas estão afim de fazer o que for necessário para ter sucesso sem claro prejudicar alguém isso tanto quanto alguma outra coisa é o que as extingue das outras existem mais crenças que favorecem a excelência claro que sim quanto mais você pensa nelas tanto melhor através deste livro você deve ficar ciente de distinções adicionais ou critérios que pode utilizar lembre-se o sucesso deixa pistas estude aqueles que são um sucesso descubra as crenças chave que tem e que intensificam a habilidade para tomar medidas efetivas consistentemente e produzir resultados relevantes essas sete crenças fizeram maravilhas para outros antes de você e acredito que possam fazer maravilhas por você caso você puder comprometer-se com elas firmemente quase posso ouvir alguns de vocês pensando bem isso é um tanto difícil e se você tiver crenças que não apoiem e se suas crenças forem negativas e não positivas como mudamos as crenças mas você já deu o primeiro passo que é estar consciente você sabe o que quer o segundo passo agora é a ação aprendendo a controlar suas representações internas e crenças aprendendo como dirigir seu cérebro assim começamos a juntar os pedaços do que acredito leve você a excelência comecemos com a ideia de que a informação é o bem dos reis que mestres comunicadores são aqueles que sabem o que querem e que tomam medidas efetivas variando seu comportamento até obterem resultados no capítulo 2 aprendemos que o caminho para a excelência passa pela modelagem se você pode encontrar pessoas que criaram sucesso sólido você pode modelar as específicas ações que eles praticaram com a coerência e que produziram resultados suas crenças sintaxe mental e sua fisiologia a fim de poder então produzir resultados similares num tempo de aprendizado bem menor no capítulo 3 falamos sobre o poder do estado vimos como comportamentos fortes ricos de recursos e efetivos resultam de uma pessoa que esteja num estado neurofisiológico efetivo e rico de recursos no capítulo 4 aprendemos sobre a natureza da crença como crenças fortalecedoras abrem a porta da excelência neste capítulo exploramos as sete crenças que são os alicerces da excelência agora vou compartilhar com vocês técnicas poderosas que podem ajudá-los a fazer o uso do que você aprendeu até aqui fim do capítulo 5 o poder sem limites de Anthony Robbins capítulo 6 dominando sua mente como dirigir seu cérebro não encontra um defeito encontra uma solução Henry Ford este capítulo é sobre como encontrar soluções até agora falamos sobre o que você deve mudar se deseja modificar sua vida que tipos de estados o fortalecem e quais os que o deixam hesitante nessa parte do livro você irá aprender como mudar seus estados a fim de poder conseguir o que quiser e quando quiser em geral não faltam recursos nas pessoas falta-lhes o controle sobre os seus recursos este capítulo ensinará como estar no controle como conseguir mais sabor da vida como mudar seus estados suas ações e assim os resultados que consegue em seu corpo tudo em questão de momentos o modelo de mudança que eu e a PNL ensinamos é muito diferente do usado em muitas escolas de terapia o cânone terapêutico que é uma mistura de várias escolas é tão familiar que se tornou algo como um totem cultural um grande número de terapeutas acredita que a fim de mudar você tem de voltar as experiências negativas profundamente assentadas e vivê-las outra vez a ideia é que as experiências negativas das pessoas ficam representadas dentro delas como um líquido até que não haja mais espaço e elas ou rompam ou transbordem a única maneira de entrar em contato com esse processo diz o terapeuta é reexperimentar todos os eventos de dor e então tentar fazê-los sair para sempre tudo na minha experiência diz que esse é um dos menos efetivos meios de ajudar as pessoas com seus problemas em primeiro lugar quando você pede alguém que volte atrás e reviva algum trauma terrível você o está pondo num estado mais doloroso e de menos recurso em que ele possa estar se você põe alguém num estado sem recursos suas chances de conseguir novos resultados e comportamentos estão muito diminuídas de fato essa abordagem pode até reforçar o padrão doloroso e sem recursos devido ao acesso seguido a estados neurológicos de limitação e de dor torna-se muito mais fácil acionar esses estados no futuro quanto mais você revive uma experiência com mais facilidade a usa outra vez talvez seja por isso que tantas terapias tradicionais levem tanto tempo para conseguir resultados tem alguns bons amigos que são terapeutas eles se preocupam sinceramente com seus pacientes eles acreditam que o que estão fazendo está fazendo diferença e está a terapia tradicional consegue resultados no entanto a questão é podem esses resultados ser conseguidos com menos dor pelo paciente e num período de tempo mais curto a resposta é sim se modelarmos as ações dos mais efetivos terapeutas do mundo que é o que é exatamente o que Bender e Grindr fizeram de fato dominando um simples entendimento de como o seu cérebro funciona você pode tornar-se seu próprio terapeuta seu próprio consultor pessoal você ultrapassa a terapia ao ser capaz de mudar qualquer sentimento emoção ou comportamento seu e isso em questão de momentos acredito que começamos a conseguir mais resultados efetivos com a criação de um novo modelo para o processo de mudança se você acredita que seus problemas ficam guardados em seu interior até extravasarem é isso exatamente o que experimentará vejo nossa atividade neurológica mais como uma vitrola do que como se toda dor agisse como algum fluido letal o que na realidade acontece é que os seres humanos continuam tendo experiências que estão sendo agravadas nós as guardamos no cérebro como discos numa vitrola assim como os discos também nossas gravações podem ser tocadas outra vez a qualquer momento se o estímulo certo no ambiente for desencadeado se o botão certo for acionado então para lembrar nossas experiências podemos optar por pressionar botões que tocam canções de felicidade e alegria ou podemos usar botões que criam dor se seu plano terapêutico inclui o botão que cria dor muitas vezes seguidas você poderá estar reforçando o estado muito negativo que deseja mudar acredito que você precise fazer alguma coisa bem diferente talvez possa simplesmente reprogramar se a toca discos para tocar outra música bem diferente você liga o mesmo botão mas em vez de tocar uma canção triste surge uma extasiante ou talvez você possa regravar o disco pegar as velhas memórias e mudá-las o ponto é os discos que não estão sendo tocados não vão crescer e explodir é absurdo e assim como reprogramar um toca discos é um procedimento simples é fácil mudarmos os meios que nos fazem reproduzir sentimentos e emoções desprovidos de recursos não temos que experimentar tudo o que lembra dor para mudarmos nosso estado o que temos de fazer é mudar a representação interna de negativa para uma positiva que é automaticamente acionada e nos induz a produzir resultados mais efetivos temos de aumentar a rotação dos circuitos para êxtase e desligar a corrente dos circuitos para a dor a PNL olha para a estrutura da experiência humana não para o conteúdo enquanto podemos seres somos simpáticos de um ponto de vista pessoal não nos importa nem um pouco o que aconteceu o que nos importa mesmo é como você junta em sua mente o que aconteceu qual é a diferença entre como você produz o estado de depressão e o estado de êxtase a principal diferença é a maneira como estrutura suas representações internas nada tem qualquer poder sobre mim além daquilo que permito por meio de meus pensamentos conscientes Anthony Robbins estruturamos nossas representações internas através de nossos cinco sentidos visão audição tato gosto e olfato em outras palavras nós experimentamos o mundo na forma de sensações visuais auditivas sinestésicas gustativas e olfativas assim quaisquer experiências que temos guardadas na mente são representadas através desses sentidos originalmente pelas três maiores modalidades a visual a auditiva e as mensagens sinestésicas estas modalidades são amplos agrupamentos de maneiras como formamos representações internas você pode considerar seus cinco sentidos ou sistemas representacionais os ingredientes com os quais constrói qualquer experiência ou resultado lembre-se que se alguém é capaz de produzir um estado particular esse resultado é criado por ações específicas mentais e físicas se você reproduzir as mesmas ações exatas pode duplicar os resultados que uma certa pessoa produz a fim de produzir um resultado você deve saber quais são os ingredientes necessários os ingredientes de todas as experiências humanas derivam de nossos cinco sentidos ou modalidades no entanto não é suficiente só saber quais são os ingredientes necessários pois se desejamos reproduzir um resultado com precisão precisaremos saber também com precisão qual a proporção de cada ingrediente se usarmos pouco ou muito de um ingrediente em particular o resultado que obteremos não será do mesmo tipo e qualidade quando os seres humanos querem mudar algo em geral se trata de uma destas duas coisas ou de ambas simultaneamente como se encontram e como se comportam uma pessoa que fuma por exemplo pode querer mudar a maneira como se sente física e emocionalmente assim como também o hábito de acender um cigarro após o outro no capítulo sobre o poder de nossos estados explicamos que existem duas maneiras de mudar o estado das pessoas e assim seu comportamento mudando a fisiologia que o fará agir de outra maneira ou mudando as representações internas neste capítulo iremos aprender como mudar concretamente nossa maneira de representar as coisas de tal modo que apure nossos sentidos e fortaleça a criação do tipo de comportamento que proporcionará a realização de nossos objetivos quanto às nossas representações internas podemos mudar duas coisas em primeiro lugar o que representamos assim por exemplo se imaginamos a pior situação possível podemos nos acostumar a representar a melhor situação possível em segundo lugar como nós as representamos muitos de nós temos em nossa mente certas chaves que ativam de determinada maneira as reações cerebrais algumas pessoas por exemplo percebem que imaginar algo como de grande dimensão as motiva mais para outros o tom de voz com que falam consigo mesmos constitui um fator de motivação mais importante do que qualquer outro quase todos nós temos certas submodalidades chaves que desencadeiam reações imediatas em nós uma vez que tenhamos descoberto as diferentes maneiras com que representamos as coisas para nós mesmos e como elas nos afetam podemos tomar o controle da nossa própria mente e começar a representá-las de maneira que nos estimulem e deem poder em vez de nos limitarem se alguém produz um resultado que gostaríamos de modelar precisamos saber mais do que o fato de que algo foi representado na mente dela e que ela disse algo a si mesma precisamos de instrumentos mais afinados para realmente termos acesso ao que está acontecendo em nossa mente é onde entram as submodalidades elas são como as quantidades certas de ingredientes requeridos para criar um resultado são os menores e mais exatos tijolos que fazem a estrutura da experiência humana para sermos capazes de entender e assim controlar uma experiência visual precisamos saber mais sobre ela precisamos saber se ela é escura ou brilhante em branco e preto ou em cores móvel ou estacionária da mesma maneira queremos saber se uma comunicação auditiva é alta ou baixa próxima ou afastada ressoante ou abafada queremos saber se uma experiência sinestésica é macia ou dura áspera ou lisa flexível ou rígida outra distinção importante é se uma imagem é associada ou dissociada imagem associada é a que você experimenta como se realmente estivesse lá você a vê através de seus próprios olhos ou o Vicente como se estivesse com seu próprio corpo naquela hora e naquele lugar imagem dissociada é a que você experimenta como se a pessoa estivesse vendo de fora de si mesma como se assistisse a um filme sobre si mesma pare um minuto para lembrar uma experiência agradável recente que tenha tido agora entre dentro dessa experiência veja o que viu com seus próprios olhos os eventos imagens cores brilhos e assim por diante ouça o que ouviu naquele momento as vozes sons e assim por diante sinta o que sentiu na época emoções temperatura e assim por diante experimente como era agora saia de seu corpo e sinta-se afastando da situação mas de um lugar onde ainda possa ver-se lá na experiência imagine a experiência como se estivesse se vendo em um filme qual é a diferença de seus sentimentos em qual dos exemplos os sentimentos foram mais intensos no primeiro ou no segundo isso distingue uma experiência associada de uma dissociada usando submodalidades distintas como associação versus dissociação você pode mudar radicalmente sua experiência da vida lembre-se aprendemos que todo o comportamento humano é o resultado do estado em que estamos e que nossos estados são criados por nossas representações internas as coisas que imaginamos que nós dizemos e assim por diante assim como um diretor de cinema pode mudar o efeito que seu filme tem sobre uma plateia você pode mudar o efeito que qualquer experiência na vida tem sobre você um diretor pode mudar o ângulo da câmera o volume o tipo de música a velocidade a quantidade de movimento a cor e a qualidade da imagem e assim criar qualquer estado que queira em seu público da mesma maneira você pode dirigir seu cérebro para gerar qualquer estado ou comportamento que o apoie em suas metas deixe-me mostrar-lhe como é muito importante que você faça esses exercícios pois poderá se interessar a ler ou melhor ouvir cada um até o fim então você para e faz antes de prosseguir com a audição pode ser divertido fazer os exercícios com mais alguém faça turnos dando sugestões e respondendo a elas quero que pense numa recordação muito agradável pode ser recente ou antiga só feche os olhos relaxe e pense nela agora pegue essa imagem e a torne mais e mais brilhante enquanto a imagem brilha note como seu estado muda a seguir quero que traga seu quadro mental para mais perto de você pare agora e torne-o maior o que acontece quando você manipula a imagem muda a intensidade da experiência não é para a grande maioria das pessoas fazer com que uma lembrança já agradável se torne maior mais brilhante e mais próxima cria uma imagem mais poderosa e mais agradável isto aumenta o poder e o prazer da representação interna e deixa você num estado mais poderoso e alegre todos temos acesso às três modalidades ou sistemas representacionais visual auditivo e sinestésico mas as pessoas contam com vários graus nos diferentes sistemas representacionais muitas tem acesso a seus cérebros principalmente por uma estrutura visual reagem às cenas que veem em suas cabeças outras principalmente pela auditiva outras pelas sinestésicas tais pessoas reagem com mais intensidade ao que ouvem ou sentem assim após você ter variado as cenas visuais vamos tentar a mesma coisa com os outros sistemas representacionais traga de volta a lembrança agradável com a qual já trabalhamos aumente o volume das vozes ou sons que ouve deles mais ritmo um tom mais profundo uma mudança de timbre faça-os mais fortes e mais afirmativos agora faça o mesmo com as submodalidades sinestésicas torne a lembrança mais quente mais suave mais macia do que era antes o que acontece agora com seus sentimentos em relação a experiência nem todas as pessoas respondem da mesma maneira em particular as sugestões sinestésicas detectam diferentes respostas em diferentes pessoas é provável que a maioria de vocês ache que tornar a imagem maior e mais brilhante a realce pois dá a representação interna mais intensidade torna-a mais atrativa e o mais importante deixa você num estado mais positivo e mais cheio de recursos quando faço esses exercícios em sessões de consulta posso ver exatamente o que está acontecendo na mente de uma pessoa observando sua psicologia sua respiração torna-se mais profunda outros se endireitam o rosto relaxa e o corpo todo parece mais alerta tentemos a mesma coisa com uma imagem negativa quero que pense em alguma coisa que o aborrece e traga dor agora pegue essa imagem e torne-a mais brilhante traga para mais perto de você torne-a maior o que está acontecendo em seu cérebro muitas pessoas acham que seus estados negativos se intensificaram os sentimentos ruins que sentiam antes ficam mais fortes agora põe a imagem de volta onde estava o que acontece se você agora tornar menor mais apagada e mais afastada tente e note a diferença em seus sentimentos descobrirá que os sentimentos negativos perdem a força se você afastar a imagem de você se você diminuir a cor e a luz se você diminuir o tamanho da imagem e a levar para longe de você cada vez mais tente a mesma coisa com as outras modalidades ouça sua própria voz interior ou qualquer outra constante na experiência num tom alto sinta a experiência como dura e firme é bem provável que a mesma coisa acontecerá que os sentimentos negativos serão intensificados mais uma vez não quero que entenda isso de uma maneira acadêmica quero que faça esses exercícios de uma maneira concentrada intensa tendo o cuidado de notar quais as modalidades e submodalidades que tem maior poder sobre você você pode querer percorrer esses passos outra vez em sua mente tendo consciência de como a manipulação da imagem muda seu sentimento sobre o fato pegue a imagem negativa com a qual começou e agora torne-a menor esteja atento para o que acontece enquanto a imagem encolhe agora desfoque-a faça a indistinta apagada e difícil de ser vista depois a face de você empurre-a para trás de modo que mal possa vê-la finalmente empurre-a de volta para um sol imaginário repare o que ouve vê e sente enquanto ela desaparece faça a mesma coisa com a modalidade auditiva abaixe o volume das vozes que ouve torne-as mais letárgicas e fracas tire-lhes o ritmo e batidas faça a mesma coisa com as suas percepções sinestésicas faça com que a imagem fique pairando fina e sem substância flácida o que acontece com a imagem negativa quando passa por esse processo se você for como a maioria das pessoas a imagem perde seu poder torna-se menos potente menos dolorosa ou até inexistente ou seja você pode pegar qualquer coisa que lhe causou grande dor no passado e torná-la impotente fazê-la dissolver-se e desaparecer completamente penso que esta curta experiência é suficiente para mostrar como esta tecnologia pode ser poderosa em poucos minutos você pegou um sentimento positivo e fez com que se tornasse mais forte e mais fortalecedor também foi capaz de pegar uma imagem negativa poderosa e tirar-lhe o poder que tinha sobre você no passado você estava à mercê dos resultados de suas representações internas agora já deve saber que as coisas não precisam ser desse jeito basicamente você pode viver sua vida de várias maneiras pode deixar seu cérebro dirigí-lo de forma que fazia no passado pode deixá-lo lançar qualquer quadro som ou sensação e pode responder automaticamente sob sugestão como um cachorro Pablo Loviano responde a uma campainha ou pode optar por dirigir conscientemente seu próprio cérebro pode implantar as sugestões que quiser pode pegar as imagens e experiências ruins e enfraquecê-las em sua força e poder pode representá-las para si de forma não mais dominá-la uma maneira de cortá-las deixando-as de um tamanho no qual sabe que poderá controlá-las de fato todos nós já não tivemos a experiência de uma tarefa ou trabalho tão grande que sentimos que nunca o faremos e sequer ao menos começamos se você imaginar essa tarefa como sendo uma imagem pequena sentirá que pode lidar com ela e assim tomará as medidas apropriadas em vez de ficar oprimido sei que isso pode soar como uma simplificação mas quando tentar descobrirá que a mudança de suas representações pode mudar a maneira como se sente com relação a uma tarefa e assim modificar suas ações e é claro que agora você sabe também que pode pegar boas experiências e realçá-las pode pegar as pequenas alegrias da vida e torná-las maiores fazer com que tornem mais clara sua visão do dia e com que sinta mais leve e mais feliz o que temos aqui é uma maneira de criar mais interesse mais alegria mais ardor na vida não há nada bom ou mal mas o pensamento faz assim William Shakespeare lembra-se no primeiro capítulo quando falamos sobre o bem dos reis o rei tinha capacidade de dirigir o reino dele bem seu reino é seu cérebro assim como o rei dirige seu reino você pode dirigir seu cérebro se começar a assumir o controle de como representa a sua experiência da vida todas as submodalidades com as quais damos dizem ao cérebro como se sentir lembre-se nós não sabemos como a vida é realmente nós só sabemos como a representamos para nós mesmos assim se temos uma imagem negativa que é a representada de uma forma grande brilhante potente ressoante o cérebro nos dá uma má experiência imensa grande brilhante potente e ressoante mas se pegamos essa imagem negativa e a encolhemos escurecendo ela tornando-a uma imagem imóvel então tiramos seu poder e o cérebro responderá de acordo em vez de nos colocar em um estado negativo podemos encolhê-lo ou lidar com ele sem maiores problemas nossa linguagem nos dá muitos exemplos de poder de nossas representações o que damos a entender quando dizemos que uma pessoa tem um futuro brilhante como se sente quando uma pessoa diz que o futuro parece escuro ou o que queremos dizer quando falamos sobre jogar a luz sobre um assunto quando falamos que alguém deu uma dimensão exagerada alguma coisa ou tem uma imagem distorcida de alguém o que as pessoas querem dizer quando falam que alguma coisa está pesando em suas mentes ou sentem que tem um bloqueio mental o que quer dizer quando fala que está tudo bem ou que teve um estalo tendemos a pensar que essas frases são só metáforas mas não são em geral são descrições bem precisas do que está acontecendo na nossa mente pense outra vez quando há poucos minutos atrás lembrou-se de algo desagradável e aumentou essa coisa desagradável lembre-se como você assentou os aspectos negativos da experiência e colocou-a num estado negativo pode encontrar uma maneira melhor de descrever essa experiência do que dizer que transformou-a num cavalo de batalha assim nós sabemos incentivamente como nossas imagens mentais são poderosas lembre-se que podemos controlar nosso cérebro ele não tem de nos controlar aqui está um exercício simples que ajuda muitas pessoas você já se sentiu incomodado por um diálogo interno insistente já esteve numa situação em que seu cérebro não para quieto muitas vezes nosso cérebro repete diálogos repetidas vezes debatemos pontos com nós mesmos tentamos ganhar velhos argumentos ou nos desforramos de velhos problemas se isso acontece com você só abaixe o volume torne a voz em sua cabeça mais suave mais afastada mais fraca isso resolve o problema para muitas pessoas façamos outro exercício desta vez pense em alguma coisa na sua experiência que você estava totalmente motivado a fazer relaxe e forme um quadro mental dessa experiência o mais claro possível agora vou fazer-lhe algumas perguntas sobre ela faça uma pausa e responda cada pergunta uma por uma não há respostas certas ou erradas pessoas diferentes responderão de maneiras diferentes enquanto você olha para a imagem vê um filme ou uma foto ela é colorida ou em preto e branco está próxima ou afastada está à esquerda ou à direita ou ainda no centro no alto embaixo ou no meio de seu campo de visão ela é associada você a vê através de seus próprios olhos ou é dissociada você a vê como um espectador externo como você a vê tem uma moldura em volta ou é um panorama sem limites definidos ela é brilhante ou embaçada escura ou clara é focada ou desfocada enquanto faz esse exercício não esqueça de anotar quais as submodalidades que são mais fortes para você quais as que tem mais poder quando se concentra nela agora percorra suas submodalidades auditivas e sinestésicas quando escuta o que está acontecendo você ouve sua própria voz ou as vozes dos outros na cena ouve um diálogo ou um monólogo os sons que você ouve são altos ou baixos tem inflexões variadas ou são monótonos são rítmicos ou sem nenhum ritmo sem nenhuma ordem o andamento o andamento é lento ou rápido os sons vêm e vão ou mantém um tema constante qual a principal coisa que você está ouvindo ou dizendo para si onde o som está localizado de onde está vindo quando você o sente ele é duro ou macio é quente ou frio é áspero ou suave é flexível ou rígido é sólido ou líquido é agudo ou abafado onde está a sensação localizada em seu corpo é amargo ou doce algumas dessas questões a princípio podem parecer difíceis de responder ou até mesmo ridículas se você tem a tendência de formar suas representações internas primeiramente de uma forma sinestésica pode pensar para si mesmo eu não faço imagens lembre-se isso é uma crença enquanto mantê-la será verdade conforme você se torna mais consciente de suas próprias modalidades aprenderá a melhorar suas percepções por meio de algo chamado sobrepor isso significa que se você é fundamentalmente auditivo por exemplo fará melhor recolhendo em primeiro lugar todas as sugestões auditivas que usa para compreender uma experiência assim pode primeiro lembrar do que estava ouvindo naquele tempo uma vez que esteja nesse estado e tem uma representação interna forte rica é muito mais fácil de entrar numa moldura visual para trabalhar com as submodalidades visuais ou numa moldura sinestésica para experimentar as submodalidades sinestésicas muito bem você acabou de ver e experimentar a estrutura de alguma coisa na qual gostaria de estar fortemente motivado a fazer alguma coisa na qual no presente você não tem interesse especial nenhuma motivação real para fazer mais uma vez forma uma imagem mental agora repita de forma exata as mesmas perguntas tendo o cuidado de anotar como suas respostas diferem daquelas que teve para a coisa que estava fortemente motivado a fazer por exemplo quando olha para a imagem vê um filme ou uma foto então continue repetindo todas as questões da sua modalidade visual agora repita as perguntas de suas modalidades auditivas e sinestésicas enquanto faz isso não esqueça de anotar quais submodalidades são mais fortes para você quais as que tem maior poder para afetar seus estados agora tome a coisa pela qual está motivado chamamos ela de experiência 1 e a coisa pela qual quer ser motivado experiência 2 e olhe para elas ao mesmo tempo não é difícil de fazer pense em seu cérebro como uma tela de televisão subdividida e olhe ambas as imagens ao mesmo tempo há diferenças nas submodalidades não há? podemos prognosticar isso é claro porque as representações diferentes produzem tipos diferentes de resultados no sistema nervoso agora tome o que aprendemos sobre os tipos de submodalidades que nos motivam e então passo a passo reajustemos as submodalidades da coisa que ainda não está motivada a fazer que seria a experiência 2 de forma a combinar com aquelas da coisa que está motivada a fazer ou seja a experiência 1 mais uma vez essas serão diferentes para pessoas diferentes mas é provável que a imagem da experiência 1 será mais brilhante do que da experiência 2 será mais clara e mais próxima quero que você se concentre nas diferenças entre elas e manipule a segunda representação para que se torne mais e mais parecida com a primeira lembre-se de fazer o mesmo também com as representações auditivas e sinestésicas faça isso agora como se sente agora sobre a experiência 2 você está mais motivado para fazê-la? você deve estar se igualou as submodalidades da experiência 1 por exemplo se a experiência 1 era um filme e a experiência 2 era uma moldura fixa você representou a experiência 2 em um filme e continuou o processo com todas as submodalidades visuais auditivas e sinestésicas quando encontra os acionadores específicos que fazem com que entrem em um estado desejável pode então ligar esses acionadores para estados indesejáveis e por meio disso mudá-los em um momento lembre-se representações internas similares criarão estados ou sensações similares e sensações ou estados similares acionarão ações similares também se você descobre o que especificamente o faz sentir-se motivado para fazer qualquer coisa então saberá o que tem de fazer com qualquer experiência para se sentir motivado sempre que quiser a partir desse estado motivado tomará as medidas efetivas é importante notar que certas submodalidades chave nos afetam mais do que outros por exemplo trabalhei com um menino que estava sem motivação para ir à escola a maioria das submodalidades visuais não parecem tocá-lo muito no entanto se ele dissesse certas palavras para si mesmo em certo tom de voz imediatamente se encontrava motivado para ir à escola em compensação quando estava motivado sentia-se tensão em seus bíceps no entanto quando não estava motivado ou estava zangado ele tinha tensão em seu queixo e seu tom de voz era bastante diferente pela simples mudança só dessas duas submodalidades pude transportá-lo quase que instantaneamente em um estado de perturbação ou de não motivação para um estado de estar motivado a mesma coisa pode ser feita com comida uma mulher adorava chocolate devido à textura sua cremosidade e maciez no entanto odiava uvas porque eram barulhentas tudo o que tive de fazer foi induzi-la a se imaginar comendo uma uva lentamente mordendo-a com vagar e sentindo a textura enquanto a rolava em sua boca também fiz com que dissesse as mesmas coisas com a mesma tonalidade fazendo isso logo começou a desejar e apreciar uvas até o dia de hoje como modelador você tem sempre que ser curioso sobre como alguém é capaz de produzir algum resultado mental ou físico por exemplo pessoas vêm a mim para conselhos e dizem estou tão deprimido e eu não pergunto por que está deprimido também não peço que representem para si e para mim um motivo isso asforia num estado depressivo não quero saber por que estão deprimidas quero saber como estão deprimidas assim pergunto como você faz isso em geral recebo um olhar surpreso porque a pessoa não percebe que há certas coisas em sua mente e fisiologia que a tornam deprimida logo pergunto se eu estivesse no seu lugar de que maneira ficaria deprimido o que imaginaria o que diria para mim mesmo como diria isso que tonalidade usaria esses processos criam ações mentais e físicas específicas e pois resultados emocionais específicos se você muda a estrutura do processo ele pode tornar-se alguma outra coisa alguma coisa que não seja um estado depressivo uma vez que você sabe como fazer as coisas com sua nova consciência pode começar a dirigir seu próprio cérebro e criar os estados que o apoiam para viver a qualidade de vida que deseja e merece exemplo como é que você fica frustrado ou deprimido você pega alguma coisa e constrói uma imagem elevada dentro de sua mente fica falando consigo mesmo num tom triste agora como cria sensações de êxtase alegria imagina quadros brilhantes eles se movem rápido ou com lentidão que tom de voz usa quando fala consigo mesmo suponhamos que alguém parece amar o trabalho e você não mas gostaria encontre o que tal pessoa faz para criar essa sensação ficará espantado com a rapidez com que é capaz de mudar vi pessoas que estavam na terapia há anos mudarem seus próprios problemas estados e comportamentos com frequência em poucos minutos afinal frustração depressão e êxtase não são coisas são processos criados por imagens mentais específicas sons e ações físicas que você controla consciente ou inconscientemente já imaginou como o uso desses meios de forma efetiva pode mudar sua vida se ama a sensação de desafio que seu trabalho dá mas odeia limpar a casa pode fazer uma dessas duas coisas contrate uma empregada ou note a diferença entre como representa o trabalho e como representa limpar a casa representando a limpeza da casa e o desafio do trabalho nas mesmas submodalidades você se sentirá compelido a limpar essa deve ser uma boa representação para as suas crianças e se você pegar todas as coisas que odeia mas acredita que deva fazer e juntar a elas as submodalidades do prazer lembre-se poucas coisas tem alguma sensação inerente aprendemos o que é agradável e o que é desconfortável você pode simplesmente reetiquetá-las em seu cérebro e logo criar uma nova sensação sobre elas e se pegar todos os seus problemas encolhê-los e colocar uma pequena distância entre eles e você as possibilidades são infinitas você está no comando é importante lembrar que como em qualquer habilidade é preciso repetição e prática quanto mais você conscientemente sugestionar essas simples mudanças de submodalidades melhor conseguirá produzir com rapidez o resultado que quer poderá descobrir que mudar o brilho ou uma imagem embaçada tem um efeito mais forte em você do que mudar a localização ou o tamanho da imagem uma vez que sabe isso saberá que o brilho deve ser uma das primeiras coisas a manipular quando quiser mudar alguma coisa alguns de vocês devem estar pensando essas mudanças de submodalidades são ótimas mas o que impedirá que elas mudem de volta sei que posso mudar como eu me sinto no momento isso é valioso mas seria ótimo se eu tivesse um meio de fazer as mudanças mais automáticas mais conscientes a maneira para fazer isso é através de um processo que chamaremos de sistema SWISH SWISH pode ser usado para lidar com alguns dos mais persistentes problemas e maus hábitos que as pessoas tenham sistema SWISH é aquele que toma uma representação interna que em geral produz estados de enfraquecimento e façam que automaticamente acione novas representações internas pondo você nos estados ricos de recursos que deseja quando você descobre por exemplo quais representações internas o fazem sentir-se guloso demais com o sistema SWISH você pode criar uma nova representação interna de alguma coisa que é mais poderosa e que ao ser vista ou ouvida o induza se afastar da comida ao ligar as duas representações toda vez que pensar em comer demais a primeira representação acionará imediatamente a segunda e o porá num estado de não desejar comida a melhor parte do sistema SWISH é que uma vez que o implante com eficiência nunca mais terá de pensar nele o processo acontecerá automaticamente sem qualquer esforço consciente eis como o sistema SWISH trabalha passo 1 identificar o comportamento que quer mudar em seguida faça uma representação interna desse comportamento e de como você o vê através de seus próprios olhos se quiser parar de roer suas unhas imagine se levantando sua mão trazendo os dedos para seus lábios e roendo suas unhas passo 2 tendo uma cena clara do comportamento que quer mudar é preciso criar uma representação diferente uma figura de como você seria se fizesse a mudança desejada e o que essa mudança significaria para você pode imaginar-se tirando os dedos da boca criando uma pequena compressão no dedo e vendo suas unhas muito bem manipuladas e você bem vestida magnificamente armada mais controlada e mais confiante a figura que fez de si mesmo ou de si mesma nesse estado desejado deve ser dissociada a razão para isso é que queremos criar uma representação interna ideal para a qual você continue a ser atraído mais do que por uma representação pela qual sinta que já tem atração passo 3 switch as duas cenas de forma que a experiência desprovida de recursos automaticamente acione a de recursos ricos uma vez que tenha capturado esse mecanismo qualquer estímulo para acionar o ato de roer suas unhas a levará agora a um estado no qual você estará se movendo em direção àquela imagem ideal de si mesma ou seja terá aberto em seu cérebro um caminho diferente de reagir diante do que no passado teria perturbado eis como fazer o switch comece fazendo uma grande cena brilhante do comportamento que quer mudar então no canto inferior direito dessa imagem sobreponha outra imagem pequena e escura do jeito que você quer ser agora pegue essa imagem pequena e em menos de um segundo aumente o tamanho e brilho literalmente faça-a enromper através da cena do comportamento que não deseja mais enquanto faz esse processo diga a palavra WASH W-O-O-S-H com todo o entusiasmo e excitação que possa concordo que isso possa parecer um pouco infantil no entanto ao dizer a palavra WASH enfaticamente você envia ao seu cérebro uma série de poderosos sinais positivos uma vez tendo construído mentalmente as imagens o processo de substituição deve estar completo em menos tempo do que o necessário para dizer WASH e você estará então diante de uma imagem grande brilhante nítida e colorida de como deseja ser a velha imagem do que você era ficará em pedaços a chave para implantar esse padrão reside na velocidade e na repetição frequentes é necessário que você veja e sinta verdadeiramente como essa imagem pequena e escura aumenta para se tornar grande e brilhante e como esta invade e domina a imagem anterior construindo-a e substituindo-a por um quadro ainda maior e mais magnífico de como você quer que as coisas sejam neste movimento você experimentará a maravilhosa sensação de ver as coisas do jeito que quer que sejam então abra rapidamente os olhos para romper esse estado e volte a fechá-los para repetir novamente a operação de switch comece a ver em tamanho muito grande o que você quer mudar e logo faça com que a imagem pequena cresça e brilhe e exploda como um wash faça uma pausa abra os olhos feche-os repita a operação veja o que quer mudar veja a imagem original e como quer mudá-la wash novamente faça isso cinco ou seis vezes tão rápido quanto puder lembre-se a velocidade é fundamental e também se divertir ao fazer isso o que está dizendo ao seu cérebro é veja isto wash até que a imagem antiga produza o disparo automático da nova imagem dos novos estados e assim do novo comportamento evoque agora a primeira imagem o que houve se por exemplo usou o procedimento switch sobre o hábito de roer as unhas ao imaginar se roendas terá dificuldade que parece algo não natural caso assim não seja repita a prática desta vez procurando fazê-lo com mais clareza e rapidez assegurando que experimente somente durante um breve instante a sensação positiva que a nova imagem proporciona antes de abrir os olhos novamente reiniciar o processo talvez não funcione se a imagem para a qual escolheu mudar não for bastante sugestiva ou desejável é muito importante que se trate de algo bastante atraente de maneira que propicie um estado de motivação ou desejo algo que realmente deseje ou que seja para você mais importante que o hábito antigo em alguns casos é útil adicionar novas modalidades como cheiro e sabor os resultados surpreendentemente rápidos que o padrão switch traz se devem a certas tendências do cérebro nossa mente tende a evitar coisas desagradáveis e apegar-se às agradáveis ao fazer com que a imagem de alguém que não precise roer unhas seja muito mais atraente que o desejo de roê-las você dá ao cérebro um sinal poderoso sobre a espécie de comportamento que deve se aproximar fiz isso comigo e parei de roer unhas era um hábito totalmente inconsciente no dia seguinte após ter feito esse sistema switch de repente percebi que estava começando a chupar meus dedos poderia ter visto isso como um fracasso mas considerei como progresso o fato de tornar-me consciente do hábito então simplesmente fiz switch dez vezes e desde então nunca mais pensei em roer as unhas ou chupar os dedos você pode também fazer isso com medos e frustrações pense em alguma coisa que tenha medo de fazer agora imagine essa coisa funcionando da maneira que você gostaria faça essa cena bem hesitante agora switch as duas sete vezes pense agora na coisa que temia como ela fez com que se sinta agora se o switch foi feito de maneira convincente no momento em que pensar nas coisas que teme deve automaticamente ser desviado para pensar em como gostaria que as coisas fossem outra variação do sistema switch é imaginar um alvo de estilingue em sua frente entre os dois postes estará a cena do comportamento atual que quer mudar coloque no estilingue uma cena pequena de como quer ser depois mentalmente olhe essa pequena imagem ser puxada mais e mais para trás até que o estilingue esteja esticado no máximo então solte veja como ela explode bem através da cena antiga da sua frente dentro do seu cérebro é importante que ao fazer isso você puxe mentalmente o estilingue no máximo antes de soltá-lo diga ainda a palavra WASH quando soltá-lo e atravessar a velha cena limitadora de si mesmo se fez isso da maneira correta quando soltar o estilingue a cena deverá vir para você tão rapidamente que a sua cabeça a revide pare agora mesmo e gaste um momento para evocar algum pensamento ou comportamento limitador que gostaria de mudar e use esse sistema switch de estilingue para mudá-lo lembre-se que sua mente pode desafiar as leis do universo de uma maneira crucial inclusive ela pode voltar para trás o tempo não pode nem os acontecimentos mas na sua mente você pode fazer isso digamos que você entre em seu escritório e a primeira coisa que nota é que um relatório importante não foi escrito o relatório incompleto tende a deixá-lo num estado carente de recursos você se sente zangado frustrado está pronto para sair e gritar com sua secretária mas gritar não irá produzir o resultado que quer para somente uma situação má ficar pior a chave é mudar seu estado voltar para trás e pôr-se num estado que lhe permita conseguir as coisas que sejam feitas é o que pode fazer rearrumando suas representações internas tenho falado através deste livro de você ser um soberano estar no controle dirigir seu cérebro agora está vendo a maneira como consegui-lo nos poucos exercícios que fizemos até agora você viu que tem a capacidade de controlar totalmente seu próprio estado pense como seria a sua vida se todas as boas experiências fossem lembradas com clarezas próximas coloridas e brilhantes soassem alegres rítmicas melódicas como contatos quentes e nutrientes e se suas experiências negativas ficassem registradas como velhas imagens pequenas embaçadas como vozes quase inaudíveis e formas indefinidas que por estarem muito distantes deixaram de incomodá-lo é o que fazem as pessoas bem sucedidas inconscientemente sabem como aumentar o volume das coisas que as ajudam e desligar o som das que não fazem o que você aprendeu neste capítulo foi modelar tudo isso não estou sugerindo que ignore os problemas há situações que devemos enfrentar indiscutivelmente todos nós temos algum conhecido que por mais que as coisas lhe tenham saído bem durante o dia volta para casa em estado de depressão total por que isso acontece? porque uma coisa entre 100 deu errado daquilo que deu errado certamente fazem uma imagem enorme assustadora que transforma tudo o mais em insucessos em coisas mortas ou insignificantes muitas pessoas passam a vida toda assim tive clientes que me disseram estou sempre deprimido até com um certo orgulho porque estar deprimido se tornou parte de sua forma de ver o mundo pois bem muitos terapeutas começam abordando a tarefa longa e árdua de desenterrar as causas dessa depressão deixam que o paciente lhes fale da sua depressão durante horas remexeriam a lata de lixo mental do paciente até descobrir as experiências originais de melancolia abusos emocionais passados e os problemas que ele teve durante a sua vida os relacionamentos terapêuticos feitos com tais técnicas são muito longos e muito caros e ineficientes ninguém está sempre deprimido depressão não é uma condição permanente como perder uma perna é um estado e a maioria das pessoas pode entrar e sair dele na verdade muitos dos que passam por uma depressão tiveram na vida numerosas experiências felizes talvez tantas ou até mais que a média o que acontece é que não representam essas experiências para si mesmas de maneira brilhante grandiosa e associada além disso costumam pintar as épocas felizes como muito afastadas e não imediatas em vez de próximas pare um momento agora e lembre-se de um evento que aconteceu na semana passada e empurre-o para longe ainda parece a você uma experiência recente e se trouxer para mais perto parece agora algo mais recente algumas pessoas pegam suas experiências felizes do momento e empurram-nas para bem longe e assim parecem que aconteceram há muito tempo e guardam seus problemas perto nunca ouviu uma pessoa dizer só preciso manter alguma distância de meus problemas você não precisa voar para alguma terra distante para fazer isso só empurre-os para longe dentro da sua mente e note a diferença pessoas que se sentem deprimidas sempre tem seus cérebros repletos de imagens dos maus tempos grandes barulhentas próximas pesadas insistentes e dos bons tempos guardam só partículas finas e cinzentas a maneira de mudar não é mergulhar nas lembranças más é mudar as submodalidades a estrutura real das lembranças em si a seguir ligue o que costuma fazê-lo sentir-se mal a novas representações que farão você sentir-se em condições de enfrentar os desafios da vida com vigor humor paciência e força algumas pessoas dizem você não pode mudar as coisas tão rapidamente e por que não é frequente ser muito mais fácil agarrar alguma coisa num instante do que num longo período de tempo é assim que o cérebro aprende pense em como assistir a um filme você vê centenas de cenas e as põe juntas num todo dinâmico e se você visse uma cena e então uma hora mais tarde visse outra e um dia ou dois mais tarde visse uma terceira não conseguiria nada disso mudança pessoal pode funcionar da mesma maneira se você faz alguma coisa se faz uma mudança em sua mente agora se muda seu estado e comportamento você pode mostrar-se da maneira mais dramática que é possível é um golpe mais potente do que meses de pensamento angustiantes a física quântica nos diz que a matéria não muda continuamente no tempo ela dá saltos medidos em quântico quantidades indivisíveis de energia eletromagnética chamamos isso de salto quântico pulamos de um nível de experiência para outro se não gosta de como se sente mude o que você representa para si é bem simples olhamos para outro exemplo o amor amor para a maioria de nós é uma experiência maravilhosa etérea quase mística é também importante do ponto de vista da modelagem notar que o amor é um estado e como todos os estados e todos os resultados ele é produzido por conjuntos específicos de ações ou estímulos quando são percebidos ou representados de certas maneiras como você se apaixona um dos mais importantes ingredientes perceptivos de se apaixonar é associar todas as coisas que ama em alguém e dissociá-lo das coisas de que não gosta apaixonar-se pode ser uma sensação tão inebriante desorientadora porque não é equilibrada você não está fazendo uma folha de balanço das boas e más qualidades de uma pessoa para pô-la num computador e aguardar o que sairá está totalmente associado a uns poucos elementos da outra pessoa que acha inebriantes pelo menos no momento você nem está consciente das falhas que essa pessoa tem o que arruina os relacionamentos existem claro muitos fatores um deles pode ser que em primeiro lugar você não mais associa as coisas que o atraem a essa pessoa de fato você pode ter ido tão longe ao associá-las a todas as experiências desagradáveis que tiveram e dissociá-la das agradáveis que compartilharam como acontece isso? uma pessoa pode ter feito grandes cenas devido ao hábito de seu companheiro ou companheira deixar a pasta de dentes destampada ou espalhar seus pertences pelo chão talvez ele não mais lhe escreva bilhetes amorosos ou possivelmente ela se lembra do que ele disse no calor de uma discussão e escuta esse diálogo repetir-se com frequência em sua cabeça reexperimentando como se sentiu ela não se lembra da maneira gentil como ele a tocou nesse dia ou as coisas especiais que disse na semana anterior ou o que fez para ela no aniversário deles os exemplos podem seguir indefinidamente tenha em mente que decididamente não há nada errado em fazer isso só entenda bem que esse tipo de representação provavelmente não fortalecerá seu relacionamento e se você no meio de uma discussão lembrar-se da primeira vez que se beijaram ou ficaram de mãos dadas de uma ocasião que quando seu amado fez alguma coisa muito especial para você e imagina aquela pessoa na cena de uma forma grande próxima e brilhante outra vez nesse caso nesse estado como tratará essa pessoa que você ama é fundamental que olhemos para qualquer padrão de comunicação e nos perguntemos regularmente se continuo a representar coisas para mim dessa maneira como será o resultado final em minha vida para que direção meu presente comportamento está me levando e para lá quero ir agora é hora de examinar o que minhas ações mentais e físicas estão criando você não quer descobrir mais tarde que alguma coisa que poderia ter mudado simples e facilmente levou-o para um lugar onde não quer estar pode ser valioso notar que se tem uma maneira particular de associação e dissociação há muitas pessoas que passam a maior parte de seu tempo dissociadas da maioria de suas representações raras vezes parecem ficar emocionalmente movidas por alguma coisa a dissociação tem sua vantagem se você se mantém fora de emoções muito profundas acerca de alguma coisa tem mais recursos para enfrentá-las no entanto se esse for seu sistema consistente de representar a maioria de suas experiências na vida você está realmente perdendo o que gosto de chamar de o sumo da vida uma tremenda quantidade de alegria orientei pessoas conservadoras que eram limitadas em expressar o que sentiam sobre suas vidas e organizei novos sistemas perceptivos para elas aumentando muito suas representações interiores associadas elas se tornaram mais vivas e descobriram a vida como uma experiência toda nova por outro lado se todas ou a grande maioria de suas representações interiores estão totalmente associadas você pode encontrar se num desacerto emocional você pode ter grande dificuldade em competir com a vida porque sente cada coisa pequena e a vida não é sempre engraçada fácil ou hesitante uma pessoa que é totalmente associada com tudo na vida é muito vulnerável e em geral encara as coisas muito pessoalmente a chave para a vida é uma balança para todas as coisas incluindo os filtros perceptivos de associação e dissociação podemos nos associar com ou nos dissociar de qualquer coisa que dissermos a chave é associar conscientemente para nos ajudar podemos controlar qualquer representação que fazemos em nosso cérebro lembra-se quando aprendemos sobre o poder de nossas crenças aprendemos que não nascemos com crenças e que elas podem mudar quando éramos pequenos acreditávamos em algumas crenças que agora achamos ridículas terminamos o capítulo sobre as crenças com uma questão chave como adotamos as crenças que nos habilitam e desistimos das negativas o primeiro passo é tornar-se consciente de seus efeitos fortalecedores em nossas vidas está dando o segundo passo através deste capítulo mudando a maneira como representa essas crenças para si pois se você muda a estrutura de como representar alguma coisa para si mudará como se sente sobre isso e assim mudará o que é verdadeiro em sua experiência de vida você pode representar coisas para si de uma forma que consistentemente o fortaleça agora lembre-se uma crença é um forte estado emocional de certeza que você mantém sobre pessoas coisas, ideias ou experiências específicas da vida como você cria essa certeza? através de submodalidades específicas você acha que estaria tão certo sobre alguma coisa que é escura fora de foco minúscula e afastada em sua mente como se estaria sobre alguma coisa que é justamente o oposto? também seu cérebro tem um sistema de arquivado algumas pessoas guardam as coisas em que acreditam na esquerda e as coisas sobre as quais estão certas na direita sei que isso parece ridículo mas você pode mudar uma pessoa que tenha esse sistema de codificar simplesmente fazendo com que ela por exemplo pegue as coisas das quais não tem certeza da direita e coloque-as na esquerda onde seu cérebro arquiva coisas em que ela acredita assim que faz isso começa a sentir-se seguro começa a acreditar em uma ideia ou conceito do qual somente um momento atrás não tinha certeza essa mudança de crença é feita simplesmente contrastando como você representa alguma coisa que sabe com certeza que é verdadeira com alguma coisa da qual não tem comece com uma crença na qual esteja bem certo que seu nome é fulano de tal por exemplo que tem 35 anos e que nasceu em Atlanta, Georgia ou que ama seus filhos com todo seu coração ou que Miles Davis é o maior trompetista da história pense em alguma coisa em que acredite sem reserva alguma coisa da qual esteja totalmente convencido que é verdade agora pense em alguma coisa da qual não tenha certeza alguma coisa que quer acreditar mas da qual não se sente agora bastante certo pode querer usar uma das sete mentiras do sucesso explicadas no capítulo 5 não escolha alguma coisa em que realmente não acredite pois seria o mesmo que acreditar plenamente que tal coisa não é verdadeira agora percorra suas submodalidades como fizemos antes ao lidarmos com motivação percorra todos os aspectos visuais auditivos e sinestésicos da coisa em que acredita totalmente faça então o mesmo para a coisa da qual não está tão certo esteja consciente das diferenças entre elas as coisas nas quais você acredita estão assentadas num local e as coisas nas quais você não está bem certo em outro ou estão as coisas nas quais acredita mais próximas mais brilhantes maiores do que as coisas nas quais você não acredita está num quadro estático e a outra em movimento está uma se movendo mais rápido que a outra agora faça o que fizemos com a motivação reprograme as submodalidades da coisa da qual não está bem certo para igualá-las com aquelas das quais você acredita se o seu objetivo é passar a ter certeza dessas coisas usando esta técnica você conseguirá esse objetivo igualando as mesmas características as mesmas submodalidades tanto das coisas que você já acreditava antes e agora com as coisas que você passará a acreditar com toda certeza a única dificuldade que muitas pessoas têm é sua crença de que você simplesmente não pode mudar coisas tão depressa essa pode ser uma crença que também queira mudar esse mesmo processo pode ser usado para descobrir a diferença em sua mente entre as coisas sobre as quais está confuso e as coisas que sente que compreende se estiver confuso com alguma coisa pode ser porque sua representação interior é pequena desfocada escura ou afastada enquanto as coisas que compreende são representadas como mais próximas mais brilhantes mais fortes veja o que acontece com as suas sensações quando muda suas representações para serem exatamente como aquelas das quais compreende é claro que aproximar coisas ou torná-las mais brilhantes não intensifica a experiência para todos o oposto pode ser verdade algumas pessoas sentem as coisas se intensificarem quando ficam mais escuras e mais desfocadas a questão é descobrir quais submodalidades são a chave para você ou para a pessoa que queira ajudar a criar mudança e então ter suficiente poder pessoal para seguir adiante e usar seus instrumentos o que estamos na verdade fazendo enquanto trabalhamos com submodalidades é rerotulando o sistema de estímulos que diz ao cérebro como se sentir sobre uma experiência seu cérebro responde a quaisquer sinais submodalidades que você lhe dê se fornece sinais de um tipo o cérebro sentirá dor se for na sua modalidade diferente pode sentir-se ótimo em questão de momentos por exemplo enquanto estava dirigindo um treinamento para profissionais de neurolinguística em Phoenix, Arizona comecei a notar que um grande número de pessoas na sala mostrava uma enorme quantidade de tensão muscular em suas faces fazendo expressões que interpretei como expressão do dor mentalmente revi sobre o que estava falando e não encontrei nada que pudesse ter acionado tal resposta com tantas pessoas assim finalmente perguntei a alguém o que está sentindo nesse momento a pessoa disse tem uma tremenda dor de cabeça assim que ela disse isso outra também disse e outra e outra e mais outra mais de 60% das pessoas na sala estavam com dor de cabeça explicaram que as luzes brilhantes necessárias para gravar o videotape estavam ofuscando seus olhos e achavam isso irritante doloroso para piorar estávamos em uma sala sem janelas e a ventilação tinha encrencado cerca de 3 horas antes então estava muito quente todas essas coisas criaram uma mudança fisiológica nessas pessoas assim que podia eu fazer mandar todos embora claro que não o cérebro entrega dor só quando recebe estímulos que são representados de uma maneira que diz a ele para sentir dor assim fiz as pessoas descreverem as submodalidades e suas dores para algumas era pesada e latejante para outras não algumas sentiam dor muito grande e ampla você pode imaginar como isso parece enquanto para outras era uma dor pequena então fiz com que mudassem as submodalidades da dor em primeiro lugar dissociando-se dela e pondo-a do lado de fora deles e que saíssem de suas sensações fazendo-os ver a forma e o tamanho da dor e colocando-a cerca de 3 metros na frente deles a seguir fiz com que tornassem suas representações maiores e menores fazendo-a crescer e explodir através do teto e então encolher enquanto caía fiz então com que empurrassem a dor para o sol e olhassem-na até derreter caindo então na terra como luz para alimentar as plantas finalmente perguntei como se sentiam em menos de 5 minutos 95% não tinham mais dor de cabeça eles mudaram suas representações interiores do qual estavam avisando o cérebro para fazer e então o cérebro agora recebendo os novos sinais estavam produzindo uma nova resposta os restantes 5% levaram outros 5 minutos para fazer mudanças mais específicas um homem estava experimentando uma enxaqueca e até ele sentiu-se bem outra vez quando descrevo esse processo para algumas pessoas elas têm dificuldade em acreditar que podem eliminar sua dor com tanta rapidez e facilidade no entanto você já não fez isso inconscientemente muitas e muitas vezes pode lembrar-se de alguma vez quando estava sentindo dor mas teve de fazer outra coisa ou alguma coisa excitante aconteceu e quando mudou o que estava pensando ou representando para seu cérebro não sentiu mais a dor a dor pode simplesmente ir embora e não voltar outra vez a menos que comece a representá-la para si com uma pequena porção de direção consciente de nossas representações interiores você pode eliminar com facilidade dores de cabeça à vontade de fato uma vez que aprende os sinais que produzem resultados específicos em seu cérebro você pode fazer se sentir-se da maneira que quiser com relação a praticamente qualquer coisa uma advertência final um maior conjunto de filtros em experiências humanas pode dirigir ou afetar sua capacidade de manter novas representações interiores ou até mesmo fazer as mudanças em primeiro lugar esses filtros referem-se ao que nós mais valorizamos e aos benefícios inconscientes que podemos estar recebendo de nosso comportamento atual o êxito e importância dos valores são um capítulo em si discutiremos o ganho inconsciente secundário no capítulo 16 no processo de recompor se a dor está enviando a você sinais importantes sobre alguma coisa que precise mudar em seu corpo a menos que resolva essa necessidade a dor provavelmente voltará porque está lhe sendo útil com o que já aprendeu até agora você pode melhorar bastante sua própria vida assim como a vida de alguém que conheça olhamos para outro aspecto da maneira pela qual estruturamos nossa experiência um ingrediente crítico pode nos fortalecer para efetivamente modelar qualquer um fim do capítulo 6 o poder sem limites de Anthony Robbins capítulo 7 a sintaxe do sucesso que tudo porém se faça decentemente e com ordem primeira carta do apóstolo Paulo aos coríntios capítulo 14 versículo 40 ao longo deste livro falamos sobre descobrir como as pessoas fazem coisas afirmamos que as pessoas capazes de conseguir êxitos constantemente produzem um conjunto de ações mentais e físicas específicas coisas interiores eles fazem dentro de suas mentes e exteriores fazem no mundo se produzimos as mesmas ações criaremos resultados iguais ou similares no entanto há um outro fator que afeta os resultados a sintaxe da ação a sintaxe maneira como ordenamos as ações pode fazer uma enorme diferença na espécie de resultados que produzimos qual a diferença entre um cachorro mordeu Joey e Joey mordeu um cachorro são muito diferentes particularmente se você for Joey ou cachorro as palavras são exatamente as mesmas a diferença é a sintaxe a maneira como estão arranjadas o significado da experiência é determinado pela ordem dos sinais mandados para o cérebro estão envolvidos os mesmos estímulos as mesmas palavras mas o significado é diferente isso é decisivo para entender se vamos efetivamente modelar os resultados das pessoas de sucesso a ordem na qual são apresentados faz com que sejam registrados no cérebro de uma maneira específica é como os comandos para um computador se você programa os comandos na ordem certa o computador usará toda a sua capacidade e produzirá os resultados que deseja se programar os comandos corretos em ordem diferente não conseguirá o resultado que deseja usaremos a palavra estratégia para descrever todos esses fatores as espécies de representações interiores as submodalidades necessárias e a sintaxe exigida que trabalham juntos para criar um resultado particular temos uma estratégia para conseguir quase qualquer coisa na vida a sensação de amor atração motivação decisão qualquer uma se descobrimos qual é a nossa estratégia para o amor por exemplo podemos acionar esse estado à vontade se descobrimos que medidas adotamos e em que ordem para tomar uma decisão então se estivermos indecisos poderemos nos tornar cheios de decisão em questão de momentos conheceremos quais as chaves para ligar e como produzir os resultados que queremos em nosso biocomputador interno uma metáfora para os componentes e uso das estratégias é aquela da culinária se alguém faz o melhor bolo de chocolate do mundo você pode conseguir resultados da mesma qualidade claro que pode se tiver a receita da pessoa uma receita não é nada mais do que uma estratégia um plano específico se acreditamos que todos temos a mesma neurologia então você acredita que todos temos disponíveis os mesmos recursos potenciais é a nossa estratégia isto é como usar esses recursos que determina os resultados que produzimos essa também é a lei dos negócios uma companhia pode ter recursos superiores mas a companhia com estratégias que melhor use seus recursos em geral dominará o mercado assim o que você precisa para produzir bolo da mesma qualidade que a do confeiteiro especialista você precisa da receita e precisa segui-la explicitamente se seguir a receita passo a passo conseguirá os mesmos resultados mesmo que nunca tenha feito tal bolo antes em sua vida o confeiteiro deve ter trabalhado durante anos de erros e tentativas antes de por fim desenvolver a receita final você pode poupar anos seguindo a receita dele apenas modelando o que ele fez há estratégias para sucesso financeiro para conservar uma saúde vibrante para sentir-se feliz e amado durante toda a sua vida se você encontrar pessoas de sucesso financeiro ou relacionamento satisfatório só precisa descobrir sua estratégia e aplicá-la para produzir resultados similares e poupar muito tempo e esforço esse é o poder da modelagem você não tem de trabalhar durante anos para fazê-la o que uma receita nos diz o que nos estimula a tomar medidas efetivas uma das primeiras coisas que nos diz é quais são os ingredientes necessários para produzir o resultado na culinária da experiência humana os ingredientes são nossos cinco sentidos todos os resultados humanos são construídos ou criados a partir de algum uso específico dos sistemas representacionais visual, auditivo e sinestésico o que mais uma receita de bolo nos diz que possa permitir obter o mesmo resultado da pessoa que a criou diz a quantidade necessária ao reproduzir experiências humanas precisamos também saber não só quais os ingredientes mas quanto de cada um deles é aplicado em estratégias podemos pensar nas submodalidades como sendo as quantidades elas nos dizem especificamente de quanto precisamos por exemplo quão brilhante escura próxima ou distante é a experiência e o tempo e a textura se você sabe quais são os ingredientes e quanto deve usar poderia agora produzir a mesma quantidade de bolo não a menos que saiba também a sintaxe da produção isto é quando fazer o que e em que ordem o que aconteceria se ao bater o bolo você pusesse primeiro o que o confeiteiro pôs no fim você produziria um bolo da mesma qualidade provavelmente não se no entanto usar os mesmos ingredientes na mesma quantidade na mesma sequência então é claro que poderá obter resultados similares temos uma estratégia para cada coisa para motivação para comprar para amor para ser atraído por alguém certas sequências de estímulos específicos sempre alcançarão um efeito específico estratégias são como a combinação para o cofre dos recursos de seu cérebro mesmo que conheça os números se não usá-los na sequência certa você não será capaz de abrir a fechadura no entanto se pegar os números e as sequências certas a fechadura se abrirá todas as vezes assim você precisa encontrar a combinação que abre seu cofre e também aquela que abre o cofre das outras pessoas quais são os blocos de construção da sintaxe são nossos sentidos lidamos com estímulos sensoriais em dois níveis interno e externo sintaxe é a maneira como juntamos os blocos do que experimentamos externamente e o que representamos para nós internamente por exemplo você pode ter duas espécies de experiências visuais a primeira é o que vê no mundo exterior enquanto ouve esse livro você está tendo uma experiência auditiva mas se estivesse lendo esse livro estaria olhando para letras pretas sobre um fundo branco você estaria tendo uma experiência visual externa a segunda é a experiência visual interna lembra-se quando no capítulo anterior jogamos com modalidades e submodalidades visuais em nossa mente na verdade não estamos lá para ver a praia ou as nuvens os tempos felizes ou frustrantes que representamos em nossa mente em vez disso nós as experimentamos de uma maneira visual interna o mesmo é verdadeiro para as outras modalidades você pode ouvir um trem apitar do lado de fora de sua janela isso é auditivo externo ou pode ouvir uma voz em sua mente isso é auditivo interno se o tom da voz é o que importa isso é auditivo tonal se as palavras ou seja o significado das palavras é que é mais importante então isto é auditivo digital você pode sentir a textura do braço da cadeira onde está sentado agora isso é sinestésico externo ou você pode ter uma profunda sensação de que alguma coisa o fez sentir-se bem ou mal isto é sinestésico interno temos estratégias para tudo padrões representativos específicos que consistentemente produzem efeitos específicos poucos de nós sabemos como usar conscientemente tais estratégias assim entramos e saímos de vários estados dependendo de quais estímulos nos atingiram tudo o que você precisa fazer é figurar sua estratégia a fim de que possa produzir seu estado desejado sob sugestão é preciso ser capaz de reconhecer as estratégias das outras pessoas a fim de que possa também saber exatamente como elas reagem por exemplo há uma maneira segundo a qual você organiza consistentemente as suas experiências internas e externas para fazer uma compra sem dúvida que há você pode não saber mas a mesma sintaxe de experiência que atrai para um carro em particular pode também atraí-lo para uma casa em particular há certos estímulos que na sequência certa de pronto o colocarão num estado receptivo para a compra todos nós temos sequências que consistentemente seguimos para produzir estados e atividades específicas apresentar informações na sintaxe de outra pessoa é uma poderosa forma de concordância de fato se isto for feito efetivamente sua comunicação se torna quase irresistível porque aciona automaticamente certas respostas que outras estratégias existem há estratégias de persuasão há maneiras de organizar um material que você represente para alguém que se torne quase irresistível sem dúvida nenhuma para motivação sedução aprendizado atletismo vendas certamente que há e sobre a depressão ou êxtase há maneiras específicas de representar sua experiência do mundo em certas sequências que criam essas emoções pode apostar que há há estratégias para administração eficiente há estratégias para criatividade quando certas coisas são acionadas você entra nesses estados você só precisa saber qual é a sua estratégia a fim de ter acesso a um estado sob sugestão e você precisa ser capaz de imaginar as estratégias que os outros usam a fim de saber como dar às pessoas aquilo que elas querem assim o que precisamos encontrar é a sequência específica a sintaxe específica que produzirá um certo efeito um certo estado se pode fazer isso e está disposto a ação necessária você pode criar seu mundo como deseja indo além das necessidades físicas da vida como comida e água quase tudo mais que você possa querer é um estado e tudo que tem de saber é a sintaxe a estratégia correta para chegar lá uma experiência de modelagem muito bem sucedida que tive foi no exército fui apresentado a um general com quem comecei a falar sobre as tecnologias de desempenho ótimo como a PNL disse-lhe que poderia pegar qualquer programa de treinamento que tivesse cortar o tempo pela metade e até aumentar a capacidade das pessoas nesse período de tempo mais curto grande pretensão a minha não acham? o general ficou intrigado mas não convencido e assim fui contratado para ensinar as práticas da PNL após um bem sucedido treinamento de PNL o exército contratou-me para modelar programas de treinamento e simultaneamente ensinar a um grupo de seus homens como modelar com eficácia eu só seria pago se conseguisse os resultados que prometera o primeiro projeto que me apresentaram era um programa de quatro dias para ensinar recrutas como atirar com uma pistola calibre 45 com eficiência e exatidão antes uma média de somente 70% dos soldados que cumpriam o programa terminavam habilitados e tinham dito ao general que isso era o melhor que se podia esperar nesse ponto comecei a imaginar por que eu tinha entrado nessa nunca havia disparado uma arma antes em minha vida nem gostava da ideia de disparar uma originalmente John Rinder e eu éramos sócios no projeto e então senti que com sua prática de caça poderíamos realizá-lo então por várias razões de horário John de repente desistiu bem você pode imaginar em que estado eu fiquei além do mais ouvi um boato de que algumas pessoas do grupo de treinamento iam fazer tudo que pudessem para sabotar meu trabalho irritados pela quantia de dinheiro que eu iria receber pretendiam dar-me uma lição sem prática de atirar tendo perdido meu trunfo que era John Rinder e sabendo que havia pessoas tentando me fazer fracassar o que eu fiz primeiro peguei essa imagem gigantesca de fracasso que havia criado em minha mente e literalmente a encolhi deixando-a abaixo do normal então comecei a montar um novo conjunto de representações sobre o que poderia fazer mudei meu sistema de crenças de os melhores do exército não podem fazer o que lhes é pedido assim é lógico que eu não possa para os instrutores de tiro são os melhores naquilo que fazem mas sabem pouco ou nada sobre o efeito das representações interiores no desempenho ou como modelar as estratégias dos melhores atiradores pondo-me num estado de total riqueza de recursos informei ao general que precisaria ter acesso aos seus melhores atiradores a fim de poder descobrir o que os levava em suas mentes e ações físicas ao resultado de atirarem com eficiência e exatidão uma vez que descobrisse a diferença que faz a diferença poderia ensiná-la a seus soldados em menos tempo e produzir os resultados desejados junto com minha equipe de modelagem descobri as crenças chave que alguns dos melhores atiradores do mundo compartilharam e comparei-as com as crenças dos soldados que não atiravam com eficiência a seguir descobri a sintaxe mental comum e as estratégias dos melhores atiradores e as copiei a fim de poder ensiná-las para um atirador iniciante essa sintaxe foi o resultado de milhares talvez centenas de milhares de tiros e mudanças de minuto em suas técnicas então modelei os componentes chave de suas fisiologias tendo descoberto a estratégia ótima para produzir o resultado chamado atirar com eficácia dei um curso de dia e meio para atiradores iniciantes quando testados em menos de dois dias 100% dos soldados foram qualificados e o número dos que se qualificaram no mais alto nível perito foi três vezes mais do que os que faziam o curso padrão de quatro dias ensinando a esses novatos como produzir os mesmos sinais para seus cérebros que os peritos produzem nós os tornamos peritos em menos da metade do tempo peguei então os homens que havia modelado os maiores atiradores do país e ensinei-lhes como intensificar suas estratégias o resultado uma hora mais tarde o homem fez muito mais pontos do que em seis meses outro atirou mais na mosca do que em qualquer competição de que se lembrava e o instrutor teve dificuldade em vencer esses dois homens o coronel em sua comunicação para o general chamou a isso de o primeiro avanço no tiro de pistola desde a primeira guerra mundial o ponto fundamental é você entender que mesmo quando tem pouca ou nenhuma informação anterior e mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis se você tiver um modelo excelente de como produzir um resultado você pode descobrir especificamente o que o modelo faz e reproduzi-lo e assim produzir resultados similares num período de tempo mais curto do que lhe parecia possível uma estratégia muito mais simples é aquela usada por muitos atletas para modelar o melhor em seu setor se quiser modelar um esquiador perito você deve primeiro observar cuidadosamente para ver como é sua técnica enquanto observa pode mover seu corpo com os mesmos movimentos até parecer ser uma parte de você se já observou os esquiadores pode ter feito isso involuntariamente quando o esquiador observado precisa virar você vira por ele como se fosse você quem estivesse esquiando a seguir deve fazer uma imagem interior de um perito esquiando você foi do visual exterior para o sinestésico exterior e para o sinestésico interior agora você formaria uma nova imagem visual interior desta vez dissociada da sua imagem esquiando seria como assistir a um filme com você modelando a outra pessoa o mais precisamente possível a seguir entraria dentro dessa imagem e de uma maneira associada experimentaria como seria sentir desempenhar a mesma ação da maneira exata que o atleta perito fez você repetiria isso tantas vezes quantas fossem preciso para se sentir completamente à vontade fazendo assim teria se provido da estratégia neurológica específica que o poderia ajudar a mover-se e realizar-se em níveis ótimos finalmente tentaria isso no mundo real você poderia delinear a sintaxe dessa estratégia e essa é uma das centenas de maneiras pelas quais pode modelar alguém lembre-se há muitas maneiras de produzir resultados não há maneiras certas ou erradas há somente maneiras efetivas ou ineficazes de conseguir seus desejos é óbvio que você pode produzir resultados mais preciso se estiver bem informado sobre todas as coisas que uma pessoa faz para produzir um resultado o ideal seria que ao modelar alguém você também modelasse sua experiência interior sistemas de crenças e sintaxe elementar no entanto só de observar uma pessoa você pode modelar muito de sua fisiologia e fisiologia é um outro fator que cria o estado em que estamos e assim os tipos de resultados que produziremos falaremos sobre a fisiologia no capítulo 9 uma área crucial onde o entendimento das estratégias e sintaxes pode fazer a maior diferença é a do ensino e aprendizagem porque algumas crianças não podem aprender estou convencido de que há duas razões importantes primeiro em geral nós não sabemos a estratégia mais efetiva para ensinar a alguém uma tarefa específica segundo os professores poucas vezes têm uma ideia exata de como crianças diferentes aprendem lembre-se nós todos temos estratégias diferentes se você não sabe a estratégia de aprendizagem de alguém vai ter muito aborrecimento tentando ensiná-la por exemplo algumas pessoas são péssimas em pronúncia é porque são menos inteligentes do que as que pronunciam bem? não o sucesso da pronúncia pode ter mais a ver com a sintaxe de seus pensamentos isto é como você organiza arquivo e recupera a informação de um contexto dado se você é capaz ou não de produzir resultados consistentes é só uma questão de se sua atual sintaxe mental apoia a tarefa que está pedindo a seu cérebro tudo o que vê ouve ou sente é guardado em seu cérebro inúmeros projetos de pesquisas mostraram que as pessoas em transe hipnótico podem lembrar coisas que eram incapazes de recordar conscientemente se você não está pronunciando certo o problema é a maneira como está representando as palavras para si então qual a melhor estratégia para a pronúncia? por certo não é a sinestésica é difícil sentir uma palavra não é bem auditiva porque há muitas palavras que você não pode fazer soar efetivamente o que requer a pronúncia então? requer a habilidade de guardar caracteres interiores visuais como uma sintaxe específica a maneira de aprender a pronunciar é fazer imagens visuais que possam ser de fácil acesso a qualquer hora tome a palavra Albuquerque a melhor maneira de aprender a pronunciá-la não é repetir as sílabas muitas e muitas vezes é guardar a palavra como uma imagem em sua mente no próximo capítulo vamos aprender algumas das maneiras que dão acesso às diferentes partes do cérebro Bendway e Grindr os fundadores da Peniel por exemplo descobriram que o lugar para onde movemos os olhos determina para qual parte de nosso sistema nervoso temos acesso mais fácil entraremos nessas disposições mentais de acesso com detalhes mais adiante por agora note apenas que a maioria das pessoas lembra-se melhor de imagens visuais olhando para cima e para a esquerda delas a melhor maneira de aprender a pronunciar Albuquerque é colocar a palavra acima e a sua esquerda formando uma imagem visual clara dela neste ponto preciso acrescentar outro conceito separação em geral as pessoas podem conscientemente processar só de 5 a 9 pedaços de informação por vez pessoas que aprendem com rapidez podem dominar até as mais complexas tarefas porque cortam as informações em pequenos passos e depois as reúne no todo original a maneira de aprender a pronunciar Albuquerque é quebrá-la em 3 pedaços menores assim Albuquerque Escreva as 3 partes num pedaço de papel mantenha-as acima e à esquerda de seus olhos Veja Albu Feche seus olhos e veja em sua mente Abra os olhos Veja Albu Não pronuncie Só Olhe Feche os olhos e veja em sua mente Continue a fazer isso 4, 5 ou 6 vezes até que possa fechar os olhos e claramente ver Albu A seguir pegue o segundo pedaço Quer Siga o mesmo processo e depois com o pedaço Que até que a imagem inteira de Albuquerque esteja guardada em sua mente Se você tiver uma imagem clara provavelmente terá uma sensação de que foi pronunciada certa Agora será capaz de ver a palavra com tanta clareza que poderá pronunciá-la não só de frente para trás mas também de trás para frente Tente Pronuncie Albuquerque Agora pronuncie ao contrário Uma vez que consiga isso dominará a palavra para sempre Você pode fazer isso com qualquer palavra e tornar-se excelente mesmo que no passado tenha tido problemas para pronunciar seu próprio nome O outro aspecto da aprendizagem é descobrir as estratégias de aprendizagem preferidas de outras pessoas Como foi notado acima todos têm uma neurologia particular um particular terreno mental que usam com muita frequência mas o ensino é raras vezes dirigido aos pontos fortes do indivíduo Assumimos que todos aprendem da mesma forma Deixe-me dar um exemplo Há pouco tempo mandaram-me um jovem com um relatório médico dizendo que era disléxico Não podia aprender a pronunciar e tinha problemas psicológicos na escola Pude dizer de pronto que ele preferia processar uma grande parte de suas experiências sinestesicamente Ao perceber como processava as informações fiquei em condições de ajudá-lo O jovem tinha maior compreensão das coisas que sentia No entanto grande parte do processo padrão de ensino é visual ou auditivo Seu problema não era dificuldade para aprender era que seus professores tinham problemas para ensinar A primeira coisa que fiz foi pegar o relatório e rasgá-lo Isso é um monte de lixo disse a ele Isso chamou sua atenção Ele estava esperando a usual bateria de perguntas Em vez disso comecei a conversar com ele sobre todas as grandes maneiras como usava seu sistema nervoso Disse Aposto como você é bom nos esportes Ao que respondeu sim bastante bom Acontece que era um grande surfista Conversamos um pouco sobre o surf que logo ficou excitado e atento num estado de sensação muito mais receptivo do que seus professores jamais tinham visto Expliquei-lhe que tinha a tendência de guardar as informações sinesteticamente e que isso tinha grandes vantagens na vida No entanto o estilo de ensino tornava as coisas difíceis para ele Mostrei-lhe como trabalhar visualmente e recorri às suas submodalidades para dar-lhe para pronúncia a mesma sensação que tinha com o surf Em 15 minutos estava pronunciando como um menino prodígio E sobre crenças incapazes de aprender Muitas vezes não é bem isso mas incapacidade de utilizar estratégias Precisam aprender como usar seus recursos Ensinei essas estratégias para uma professora que trabalhava com crianças com problemas de aprendizagem de 1 a 14 anos e que em testes de pronúncia nunca acertaram mais de 70% A maioria ficando em uma média de 25 a 50% Rapidamente percebeu que 90% de seus alunos incapazes tinham estratégias auditivas ou sinestésicas para a pronúncia Numa semana começou a usar as novas estratégias de pronúncia e 19 de 26 meninos fizeram 100% 2 fizeram 90% 2 80% e os outros 70% Ela disse ter havido uma enorme mudança nos problemas de comportamento como que por mágica eles desapareceram Ela agora está apresentando essa informação à diretoria da escola para que seja introduzida em todas as escolas de seu bairro Estou convencido de que um dos maiores problemas em educação é que os professores não conhecem as estratégias de seus estudantes não sabem a combinação dos cofres de seus alunos A combinação pode ser 2 para a esquerda e 24 para a direita e o professor está tentando usar 24 para a direita e 2 para a esquerda Até agora o processo educacional tem sido baseado no que os alunos devem aprender e não como podem aprendê-lo melhor As técnicas de desempenho ótimo nos ensinam as estratégias específicas que diferentes pessoas usam para aprender e também as melhores maneiras de aprender um assunto específico tal como pronúncia Você sabe como Albert Einstein foi capaz de conceber a teoria da relatividade? Disse ele que uma das coisas cruciais que o ajudou foi sua habilidade de visualizar como seria estar cavalgando no fim de um raio de luz Uma pessoa que não pode ver a mesma coisa em sua mente terá problemas para aprender sobre relatividade Assim, a primeira coisa a aprender é a maneira mais efetiva de dirigir seu cérebro É sobre isso precisamente que versam as técnicas de desempenho ótimo Elas nos ensinam como usar as mais efetivas estratégias para produzir com mais rapidez e facilidade os resultados que queremos Os mesmos problemas que encontramos na educação ocorrem em quase todos os outros campos Use o instrumento errado ou a sequência errada e conseguirá o resultado errado Use o certo e conseguirá maravilhas Lembre-se Temos uma estratégia para cada coisa Se você é vendedor ajudaria a saber a estratégia de compra de seu cliente? Pode apostar que sim Se ele for fortemente sinestésico você quer começar mostrando-lhe as bonitas cores dos carros que ele está olhando? Eu não faria isso Preferiria atingi-lo com uma sensação forte Faria com que ele se sentasse ao volante sentisse o estofamento e se ligasse na sensação que terias unido em plena estrada Se ele fosse visual você começaria com as cores e linhas e as outras submodalidades que trabalham para essa estratégia Se você é treinador ajudaria a saber o que motiva diferentes jogadores que espécies de estímulos trabalham melhor para pô-los em seus estados de mais recursos Gostaria de ser capaz de colocar tarefas específicas em suas mais eficientes sintaxes como fiz com os melhores atiradores do exército dos Estados Unidos? Aposto que sim Assim como há uma maneira de formar uma molécula de DNA ou uma maneira de construir uma ponte a uma sintaxe que é melhor para cada tarefa uma estratégia que as pessoas podem consistentemente usar para produzir os resultados desejados Alguns de vocês podem estar dizendo para si mesmos Bem, isso é ótimo se você souber ler pensamentos mas eu não posso só de olhar para uma pessoa imaginar suas estratégias para o amor Eu não posso conversar com alguém durante uns minutos e saber o que estimula a comprar ou fazer qualquer coisa A verdadeira razão disso é que você não sabe o que procurar ou como perguntar Se você pergunta qualquer coisa da maneira certa com bastante convicção e confiança conseguirá Algumas coisas exigem grande convicção e energia para serem obtidas Você pode consegui-las apesar de ter de realmente trabalhar por elas Mas estratégias são fáceis Você pode trazer à tona as estratégias de uma pessoa em questão de minutos É o que vamos aprender a seguir no capítulo 8 Fim do capítulo 7 O poder sem limites O poder sem limites ouvir coisas que não ouvia antes sentir coisas que não sentia antes e fazer as perguntas que não sabia perguntar antes Se fizer isso com gentileza e atenção poderá detectar as estratégias de qualquer pessoa em qualquer situação Pode aprender como dar às pessoas precisamente o que elas querem e pode ensiná-las como fazer a mesma coisa por si mesmas A chave para detectar estratégias é saber que as pessoas lhe dirão tudo o que você precisa conhecer sobre suas estratégias Elas lhe dirão em palavras Elas lhe dirão por meio de maneira como usam seus corpos Elas lhe dirão até com o olhar Você pode aprender a ler uma pessoa com tanta perícia como aprende a ler um livro ou um mapa Lembre-se a estratégia é simplesmente uma ordem específica de representação seja visual auditiva ou sinestésica que produz um resultado específico Tudo o que precisa fazer é que as pessoas experimentem suas estratégias e anotar com cuidado o que fazem especificamente para voltar a elas Antes que possa detectar estratégias com efetividade você deve saber o que procurar quais são as pistas que indicam a parte do sistema nervoso que a pessoa está usando a qualquer momento É também importante reconhecer algumas tendências comuns que as pessoas desenvolvem e usá-las para criar melhores harmonias e resultados Por exemplo as pessoas tendem a usar mais uma parte da sua neurologia visual auditiva ou sinestésica do que as outras Assim como algumas pessoas são destras ou canhotas elas tendem a favorecer mais uma modalidade do que a outra Mas antes de detectar as estratégias de alguém você precisa descobrir seu principal sistema representativo Pessoas que são fundamentalmente visuais tendem a ver o mundo em imagens conseguem seu maior senso de poder entrando na parte visual de seu cérebro Por estarem tentando acompanhar as imagens em seus cérebros as pessoas visuais tendem a falar muito depressa Não se importam exatamente com o modo como se expressam Estão só tentando pôr palavras nas imagens Essas pessoas tendem a conversar por metáforas visuais Falam sobre como as coisas parecem para elas que formas vêm surgir se as coisas são claras ou escuras Pessoas que são mais auditivas tendem a ser mais seletivas sobre as palavras que usam Tem vozes mais ressoantes e suas falas são mais lentas mas rítmicas e uniformes Uma vez que as palavras significam tanto para elas são cuidadosas sobre o que dizem Tendem a dizer coisas como Isso soa certo para mim Posso ouvir o que está dizendo ou tudo está tinindo Pessoas que são mais sinestésicas tendem a ser ainda mais lentas Reagem fundamentalmente a sensações Suas vozes escoam devagar como melado Usam metáforas do mundo físico Estão sempre agarrando alguma coisa concreta Coisas são pesadas e intensas e elas precisam entrar em contato com as coisas Dizem coisas como Estou procurando por uma resposta mas ainda não a peguei Enquanto representam internamente informações as pessoas movem seus olhos ainda que esse movimento seja leve Os movimentos dos olhos podem permitir que você saiba como uma pessoa está representando interiormente seu mundo exterior A representação do mundo exterior de uma pessoa é o seu mapa da realidade e o mapa de cada pessoa é único Todos têm elementos das três modalidades mas a maioria tem um sistema que o domina Quando você está aprendendo sobre as estratégias das pessoas para entender como elas tomam decisões precisa também saber seus principais sistemas representativos a fim de poder apresentar sua mensagem de uma maneira que atinja a pessoa Se estiver lidando com uma pessoa visualmente orientada e não quiser seguir seu passo a passo respire o fundo e fale pausadamente Você a deixará louca Deve falar de forma que sua mensagem combine com a maneira como o cérebro dela trabalha Só de olhar as pessoas e escutar o que dizem você pode ter uma ideia imediata de quais sistemas estão usando E a PNL utiliza indicadores ainda mais específicos para saber o que está acontecendo na mente de alguém Há muito se diz que os olhos são os espelhos da alma No entanto há pouco tempo aprendemos como isso é verdade Não há nenhum mistério parapsicológico nisso É só ser observador olhar uma pessoa bem nos olhos e você pode imediatamente ver qual o sistema representativo que ela está usando num momento específico o visual o auditivo ou o sinestésico Responda De que cores eram as velas de seu bolo de aniversário quando você fez 12 anos? Pare um momento e lembre-se Para responder essa pergunta 90% de vocês olham para cima e para a esquerda É onde as pessoas destras e mesmo algumas canhotas tem acesso para recordar imagens visuais Aqui está outra pergunta Como ficaria Mickey Mouse com uma barba? Pare um momento para imaginar isso Desta vez provavelmente seus olhos irão para cima e para a direita É onde os olhos das pessoas vão para ter acesso a imagens construídas Assim só de fitar os olhos das pessoas é possível saber qual o sistema sensorial estão tendo acesso neste momento Ao ler seus olhos poderá ler suas estratégias Lembre-se uma estratégia é a sequência de representações internas que permitem a uma pessoa executar uma tarefa em particular A sequência lhe diz o como do que alguém está fazendo Memorize as tabelas seguintes a fim de poder entender e reconhecer as pistas de acesso dos olhos Mantenha uma conversa com alguém e observe o movimento dos olhos dela ou dele Faça-lhe perguntas que o obriguem a lembrar-se de imagens sons ou sensações Para que lado foram os olhos após cada uma das perguntas Verifique para si mesmo se funciona Se por exemplo os olhos de uma pessoa vão para cima e para a esquerda ela imaginou alguma coisa a partir de sua memória Se forem agora em direção à orelha esquerda ela ouviu alguma coisa Quando os olhos se abaixam para a direita a pessoa está tendo acesso à parte sinestésica de seu sistema representativo Da mesma forma se estiver tendo dificuldade para lembrar-se de alguma coisa talvez seja porque você não está colocando seus olhos em uma posição que lhe declara acesso à informação de que precisa Se está tentando lembrar-se de alguma coisa que viu há poucos dias atrás olhar para baixo e à direita não ajudará No entanto se olhar para cima e para a esquerda descobrirá que será capaz de se lembrar rapidamente da informação Uma vez que sabe para onde olhar para achar a informação guardada em seu cérebro será capaz de atingi-la com rapidez e facilidade Para cerca de 5 a 10% das pessoas a direção dessas pistas de acesso será inversa Veja se encontra um amigo canhoto ou uma pessoa ambidestra com pistas de acesso invertidas Outros aspectos da fisiologia das pessoas não dão pistas sobre seus modos Quando as pessoas estão respirando com a parte alta dos pulmões estão pensando visualmente Quando a respiração é no meio do diarquefragma ou do peito todo estão num módulo auditivo Respiração profunda e baixa no estômago indica acesso sinestésico Observe três pessoas respirando e note a média e a localização de sua respiração Aqui estão alguns tipos de perguntas que você pode fazer para conseguir espécies específicas Para conseguir imagens visuais lembradas você deve perguntar Quantas janelas há em sua casa? Qual é a primeira coisa que vê quando acorda pela manhã? Como era seu namorado ou namorada quando você tinha 16 anos? Qual é o cômodo mais escuro de sua casa? Qual de seus amigos tem o cabelo mais curto? Qual era a cor de sua primeira bicicleta? Qual foi o menor animal que viu na última visita ao zoológio? Qual era a cor do cabelo de sua primeira professora? Pense em todas as cores diferentes de seu quarto Para conseguir imagens visuais construídas você deve perguntar Como seria você se tivesse três olhos? Imagine um policial com cabeça de leão cauda de coelho e asas de águia Imagine o horizonte de sua cidade subindo em rolos de fumaça Pode-se ver com cabelos dourados? Para conseguir respostas auditivas Qual foi a primeira coisa que disse hoje? Qual foi a primeira coisa que alguém disse a você hoje? Diga o nome de uma das músicas favoritas de quando era mais jovem Quais os sons da natureza de que mais gosta? Para conseguir respostas auditivas construídas Se você pudesse fazer qualquer pergunta a Thomas Jefferson Abraham Lincoln ou John F. Kennedy o que perguntaria? O que diria você se alguém lhe perguntasse como poderíamos eliminar a possibilidade de uma guerra nuclear? Imagine o som da buzina de um carro transformando-se no som de uma flauta Para perceber um diálogo auditivo interno repita esta pergunta para si em seu interior O que é mais importante na minha vida agora? O que você faria se fosse o seu último dia de vida? Para você ouvir respostas sinestésicas faça as seguintes perguntas Como se sentiu hoje de manhã logo que acordou? Imagine a sensação de um bloco de madeira transformando-se em seda A voz é igualmente expressiva As pessoas visuais falam em torrentes rápidas e em geral tem tonalidades altas nasais ou forçadas Tonalidades baixas e profundas e falalentas são geralmente de sinestésicos Mesmo um ritmo e tonalidades ressoantes e claros indicam acesso auditivo Você pode até ler a cor da pele Quando você pensa visualmente seu rosto tende a ficar mais pálido Uma face corada indica acesso sinestésico Quando a cabeça de alguém está levantada está num modo visual Se está balançando ou ligeiramente erguida está em auditivo Se está abaixada ou os músculos do pescoço relaxado está em sinestésico Assim mesmo com um mínimo de comunicação você pode ter pistas claras inconfundíveis sobre como trabalha a mente das pessoas e a que tipos de mensagens ela responde e usa A maneira mais simples de se detectar estratégias é simplesmente fazer as perguntas certas Lembre-se há estratégias para tudo para compras e para vendas para ficar motivado e para se apaixonar para atrair pessoas e para ser criativo Quero discorrer sobre algumas delas com você A melhor maneira de aprender não é observar mas fazer Portanto faça esses exercícios com mais alguém se for possível Chaves de acesso visual Observe os olhos de uma pessoa enquanto fala com ela Observe os seus movimentos principalmente quando lhe fizer perguntas Se ela olhar para cima e para a esquerda está recordando imagens Se ela olhar para a esquerda na altura das orelhas está recordando os sons Se ela olhar para baixo e para a esquerda está processando emoções se lembrando de sensações antigas passadas Se ela olhar para cima e para a direita está criando imagens Se ela olhar para a direita na altura das orelhas está criando sons Se ela olhar para baixo para a direita ela está conversando consigo mesma Dessa forma se olhar para cima está processando pensamentos visuais imagens Se olhar na altura do horizonte para a esquerda ou direita está processando sons Se olhar para baixo está processando emoções sentimentos Sinestesia Se olhar para a esquerda está recordando Se olhar para a direita está criando A chave para a detecção efetiva da estratégia de uma pessoa é pô-la num estado associado total Então ela não tem outra escolha a não ser contar-lhe exatamente quais são suas estratégias Se não for de uma forma verbal será não verbal pelos movimentos dos olhos mudança de posição do corpo e assim por diante Estado é a ligação direta para a estratégia É o interruptor que abre os circuitos para o inconsciente de uma pessoa Tentar detectar estratégias quando a pessoa não está num estado associado total é como tentar fazer a torrada sem ligar a torradeira ou movimentar um carro sem bateria Você não quer uma discussão intelectual Você quer que as pessoas experimentem o estado e assim a sintaxe que o produziu Mais uma vez pense em estratégias como receitas Se você conhece um confeiteiro que faz o melhor bolo do mundo poderá ficar desapontado ao constatar que ele não sabe exatamente como descrever o processo Ele o faz inconscientemente Sobre a quantidade dos ingredientes ele diria Não sei uma pitada disso um pouco daquilo Assim em vez de pedir que lhe diga faça com que ele mostre Põe-o na cozinha e comecem a fazer o bolo Você anotaria cada passo que desse e antes que ele pusesse aquele pouco disso ou daquilo imediatamente você o pegaria e mediria Seguindo o confeiteiro durante o processo inteiro anotando os ingredientes as quantidades e a sintaxe teria então uma receita que você poderia repetir no futuro Detecção de estratégia é exatamente o mesmo Você deve pôr a pessoa de volta na cozinha voltar ao tempo quando estava experimentando um estado em particular e então descobrir qual foi a primeira coisa que fez com que ficasse nesse estado Foi alguma coisa que viu ou ouviu ou foi o toque de alguma coisa ou de alguém Após a pessoa ter contado o que aconteceu observe-a e pergunte qual foi a coisa seguinte que fez com que ficasse nesse estado e assim por diante até que ela fique no estado em que você está pensando Toda detecção de estratégia segue esse modelo Você tem de pôr a pessoa num estado apropriado fazendo-a lembrar num tempo específico quando ela estava motivada ou apaixonada ou criativa ou qualquer outra estratégia que queira detectar Faça reconstruir sua estratégia fazendo perguntas claras e sucintas sobre a sintaxe do que viu ou viu e sentiu Por fim após ter a sintaxe pegue as submodalidades da estratégia descubra o que especificamente sobre as imagens sons e sensações colocou a pessoa nesse estado Foi o tamanho da imagem o tom da voz Tente essa técnica para detectar uma estratégia de motivação com mais alguém Primeiro ponha a outra pessoa num estado receptivo Pergunte Você pode se lembrar de um tempo em que estava totalmente motivado para fazer alguma coisa? Você está procurando uma pessoa congruente na qual a voz da pessoa e a linguagem do corpo lhe deem a mesma mensagem de uma maneira clara firme e confiável Lembre-se ela não está muito consciente da própria sequência Se por um momento isso foi parte de seu comportamento ela o faz muito rapidamente A fim de seguir cada um de seus passos você tem de lhe pedir que vá mais devagar e prestar atenção ao que ela diz e ao que os olhos e o corpo dela comunicam O que significa se você perguntar a uma pessoa Pode se lembrar de quando se sentiu muito motivada? E aí ela dá de ombros e responde O que? Significa que ainda não está no estado que você quer Algumas vezes alguém dirá sim e balançará a cabeça negativamente Mesma coisa Não está realmente associada à experiência Não está no estado Assim você tem de ter certeza de que ela está dentro da experiência específica que a deixa no estado certo Então você pode fazer a pergunta Pode se lembrar de uma época específica quando você estava totalmente motivado a fazer alguma coisa? Pode voltar para aquele tempo e entrar outra vez naquela experiência? Isso na maioria das vezes dá certo Quando você tiver a pessoa num estado envolvente pergunte Enquanto se lembrava daquele tempo qual foi a primeira coisa que fez com que ficasse totalmente motivada? Foi alguma coisa que viu que ouviu que foi ou foi o toque de alguma coisa ou alguém? Se ela responde que certa vez ouviu um discurso empolgante e imediatamente sentiu-se motivada a fazer alguma coisa sua estratégia motivacional começa com o auditivo exterior Você não a motivaria mostrando de alguma coisa ou fazendo com que ela fizesse alguma coisa Ela responde melhor a palavras e sons Agora já sabe como chamar sua atenção mas ainda não se trata da estratégia inteira As pessoas respondem tanto externa como internamente Assim terá de encontrar a parte interior da sua estratégia Pergunte a seguir Após você ouvir tal coisa qual foi a coisa seguinte que fez com que ficasse totalmente motivada para fazer algo? O que imaginou em sua mente? Disse alguma coisa para si mesmo? Teve uma certa emoção ou sensação? Se ela responde que imaginou uma cena A segunda parte da sua estratégia é a visual interior Após ouvir alguma coisa que a motiva ela forma imediatamente uma imagem mental que a deixa mais motivada É provável que seja uma imagem que a ajude a focalizar o que quer fazer Você ainda não tem a estratégia toda Logo, precisa continuar perguntando Após ter ouvido alguma coisa e formado uma imagem em sua mente o que fez em seguida? Com que ficasse totalmente motivado? Disse alguma coisa para si mesma? Sentiu algo dentro de você? Ou aconteceu mais alguma coisa? Se nesse ponto ela tem uma sensação que a deixa totalmente motivada ela completou sua estratégia Ela produziu uma série de representações neste caso auditivas visuais internas e sinestésicas internas que criaram um estado de motivação Ela ouviu alguma coisa viu uma imagem e sentiu-se motivada A maioria das pessoas precisa de um estímulo exterior e dois ou três interiores antes de terminarem apesar de algumas terem estratégias que envolvem uma sequência de dez ou quinze representações diferentes antes de atingirem um estado desejado Agora que você já sabe a sintaxe da estratégia dela precisa descobrir as submodalidades Então pergunte o que motivou você na coisa que você ouviu? Foi o tom de voz da pessoa as palavras em si a rapidez ou o ritmo da voz? O que imaginou em sua mente? Era uma imagem grande? Brilhante? Tendo perguntado tudo isso você pode testar as respostas contando-lhe mesmo o tom sobre alguma coisa que queria motivá-la a fazer e então dizer-lhe o que imaginava em sua mente e as sensações que isso criará Se você fizer tudo isso com cuidado verá a pessoa entrar num estado motivado bem diante dos seus olhos Se duvida da importância da sintaxe tente mudar a ordem de repente Diga-lhe como se sentirá e o que dirá para si e você haverá dar-lhe um olhar desinteressado Você tem os ingredientes certos na ordem errada Continue esse processo até que tenha todas as submodalidades para a estratégia Então simplesmente fale sobre alguma coisa que queira motivar essa pessoa a fazer usando a mesma sintaxe e as mesmas palavras-chave das submodalidades e então julgue pelos resultados que você produziu no estado dessa pessoa Quanto tempo leva para detectar a estratégia de uma pessoa? Depende da complexidade da atividade que você queira saber Às vezes leva somente um minuto ou dois para aprender a sintaxe exata que a motivará a fazer qualquer coisa que queira Digamos que você é um treinador de corridas Você quer motivar a pessoa do exemplo acima digamos um rapaz a tornar-se um grande corredor de maratona Apesar de ele ter algum talento e interesse não está realmente motivado a assumir um compromisso Portanto como começaria? Levá-lo aí para ver os melhores corredores no treino? Mostraria a pista? Falaria rápido para manter-se animado para mostrar-lhe como está excitado? Não Claro que não Cada demonstração desse comportamento poderia atingir uma pessoa de estratégia visual e isso a deixaria fria Em vez disso você precisa atingi-lo fazendo uma ligação com os estímulos auditivos que o mantém interessado Para começar não falaria mil por hora como uma pessoa visual faria e nem num ritmo sinestésico lento e cotejante Usaria uma voz bem modulada firme, clara, ressoante Falaria exatamente nas mesmas submodalidades de altura e tempo que conforme aprendeu acionam o começo da estratégia de motivação daquela pessoa Pode-se dizer algo assim Estou certo de que ouviu muito sobre o sucesso que nosso programa de corridas tem tido No momento é só disso que se fala na faculdade Este ano temos atraído grandes multidões É espantosa a zoeira que fazem Temos rapazes que disseram que o barulho da multidão opera maravilhas com eles levando-os a níveis que nunca pensaram poder alcançar E a ovação quando você atinge a linha de chegada é assombrosa Nunca tinha ouvido igual em todos os meus anos de treinador Agora você está falando a linguagem dele Está usando o mesmo sistema representativo Você pode gastar horas mostrando um imenso estádio novo e ele estará cochilando Deixe-o ouvir o brado da torcida quando cruzam a linha de chegada e o terá cativado Essa é só a primeira parte da sintaxe A isca que o mantém em ação mas não o manterá totalmente motivado Você precisa juntar também a sequência interior Dependendo das descrições que ele lhe faça você pode passar das sugestões auditivas para algo assim Quando você ouvir o grito da torcida de sua cidade natal será capaz de imaginar-se correndo a melhor competição da sua vida? Vai se sentir absolutamente motivado para disputar a corrida de sua vida? Se você tem uma firma motivar seus empregados é assunto do maior interesse sob pena de não poder manter o negócio por muito tempo Porém quanto mais você sabe sobre estratégias de motivação mais reconhece como é difícil motivar bem Afinal se cada um de seus empregados tem uma estratégia diferente é difícil satisfazer as necessidades de todos Se simplesmente puserem em prática sua própria estratégia irá motivar só as pessoas que são como você Pode fazer a mais convincente e bem pensada pré-eleção do mundo sobre motivação e a menos que sejam interessadas específicas estratégias de pessoas diferentes não adiantará nada O que pode você fazer sobre isso? Bem compreender a estratégia deve dar-lhe duas ideias claras Primeira cada técnica de motivação dirigida a um grupo deve ter alguma coisa para todos alguma coisa visual alguma coisa auditiva e alguma coisa sinestésica deve mostrar-lhes coisas fazer com que ouçam coisas e dar-lhes sensações E você deve ser capaz de variar sua voz e entonações para aprender todos os três tipos Segundo não há substituto para trabalhar com pessoas consideradas como indivíduos Você pode proporcionar amplas sugestões para um grupo que darão a cada um alguma coisa com que trabalhar Para entrar na tonalidade das estratégias que pessoas diferentes usam o ideal seria detectar as estratégias individuais O que vimos até o momento foi a fórmula básica para detectar a estratégia de alguém Para ser capaz de usá-la efetivamente você precisa conhecer mais detalhes sobre cada passo da estratégia Precisa acrescentar as submodalidades ao modelo básico Por exemplo se a estratégia de compra de uma pessoa começa com algo visual o que é que prende seus olhos cores brilhantes tamanho grande ela fica maluca quando vê certos padrões ou desenhos rústicos e manchados se ela for auditiva é atraída por vozes sensuais ou fortes gosta de ruídos altos ou de um murmúrio bem afinado Saber a principal modalidade de alguém é um grande começo para ser exato para apertar realmente os botões certos você precisa saber mais sobre isso Compreender estratégias é absolutamente essencial para ter sucesso em vendas Há alguns vendedores que compreendem isso por instinto quando encontram um cliente em potencial logo se tornam cordatos e detectam suas estratégias de tomar decisões eles podem começar reparei que está usando a máquina copiadora de nosso concorrente estou curioso qual foi a primeira coisa que o fez querer comprar essa máquina foi alguma coisa que viu ou leu sobre ela ou alguém falou a respeito ou foi como se sentiu em relação ao vendedor ou o próprio produto essas perguntas podem parecer um pouco estranhas mas um vendedor que quer ser gentil dirá estou curioso porque quero realmente satisfazer suas necessidades a resposta a essas perguntas podem bem prover o vendedor de informações muito valiosas sobre como apresentar seu produto na maneira mais efetiva clientes têm estratégias de compras muito específicas não sou diferente dos outros quando compro há muitas maneiras de me fazerem coisas erradas tentar me empurrar num produto que eu não quero de uma forma que eu não desejo não existem muitas maneiras de fazê-la certo assim para ser efetivo um vendedor deve fazer seus clientes voltarem para a época em que compraram alguma coisa de que gostaram ele tem de descobrir o que fez com que decidissem comprá-lo quais são os ingredientes chave e as submodalidades um vendedor que aprende como detectar estratégias estará aprendendo as exatas necessidades de seu cliente estará então fortalecido para satisfazer realmente aquelas necessidades e ganhar um freguês permanentemente quando você detecta a estratégia de alguém pode aprender em instantes o que de outra forma levaria dias ou semanas para aprender e sobre estratégias limitadoras como comer demais eu mesmo pesava 123 quilos como estufei a tal ponto isso foi muito fácil desenvolvi uma estratégia de farras e super alimentação e isso é o que me dirigia descobri qual era a minha estratégia lembrando das vezes que não estava com fome e no entanto tornava-me faminto depois de um poucos minutos relembrando esses momentos perguntei-me o que provoca em mim a vontade de comer é alguma coisa que eu vejo ouço ou toque de alguma coisa ou de alguém percebi que era alguma coisa que via estava dirigindo e de repente via anúncios de uma certa cadeia de lanchonetes assim que os via imaginava minha comida favorita então dizia para mim mesmo caramba estou faminto isso criava sensações de fome a qual eu reagia parando para fazer uma refeição eu poderia não estar com fome até ver os anúncios e acionar essa estratégia e esses anúncios estavam em toda parte também se alguém me perguntasse quer procurar alguma coisa para comer mesmo que eu não estivesse com fome começaria a me imaginar imagem em minha mente tendo fome comendo certos pratos diria então para mim mesmo caramba estou com fome o que criaria a sensação de fome e diria vamos comer e é claro havia os comerciais de televisão que sempre mostravam comida após comida e perguntavam você não está com fome você não está com fome meu cérebro responderia formando imagens e eu diria para mim mesmo puxa estou com fome e isso criaria a sensação suficiente para me dirigir ao restaurante mais próximo finalmente mudei meu comportamento mudando minha estratégia arrumei-a de forma que quando visse anúncios de comida me imaginasse olhando para meu corpo feio e gordo no espelho e me dizendo estou horrível posso dispensar essa refeição então me imaginava conseguindo vendo meu corpo tornar-se mais forte falando para mim mesmo esplêndido você está ótimo que criava uma vontade de conseguir mais liguei tudo isso através da repetição ver o anúncio imediatamente ver minha imagem gorda ouvir meu diálogo interno e assim por diante diversas vezes da mesma forma que um sistema switch até ver que os anúncios ou os convites para almoçar automaticamente acionassem minha nova estratégia o resultado obtido com essa nova estratégia é o corpo que tenho agora e os hábitos alimentares que mantenho até hoje você também pode descobrir estratégias com as quais sua mente inconsciente está criando resultados que não deseja e você pode mudar essas estratégias agora após descobrir as estratégias de alguém você pode fazer esse alguém sentir-se realmente amado acionando os estímulos exatos que provocam a ocorrência dessa sensação dentro da pessoa você pode também imaginar qual é sua própria estratégia para o amor as estratégias amorosas são diferentes e muitas outras de uma maneira geral em vez de um procedimento de três ou quatro passos geralmente há um só um toque uma coisa para dizer uma maneira de olhar para uma pessoa que a faz sentir-se totalmente amada isso significa que qualquer um precisa de somente uma coisa para sentir-se amado não gosto de ter todas as três e estou certo de que você também quero que alguém me toque de maneira certa diga que me ama e mostre que me ama assim como um sentido em geral domina os outros uma maneira de expressar amor instantaneamente abre sua combinação fazendo você se sentir totalmente amado como você detecta a estratégia amorosa de alguém você já deve saber qual é a primeira coisa a fazer qual é a primeira coisa que se faz quando está detectando qualquer estratégia você põe a pessoa no estado cuja estratégia quer detectar lembre-se estado é a corrente que mantém o circuito em movimento assim pergunte a outra pessoa pode lembrar-se de um tempo em que se sentia totalmente amada para ter certeza que é ele ou ela esteja no estado certo continue com pode se lembrar de uma época específica em que se sentia totalmente amado ou amada volte para esse tempo lembra como se sentia reexperimente essas sensações em seu corpo agora assim você terá a pessoa no estado certo a seguir você tem de detectar a estratégia pergunte enquanto se lembra daquele tempo e sente aquelas profundas sensações de amor é absolutamente necessário que uma pessoa lhe mostre amor comprando-lhe presentes saindo com você olhando de certa maneira é absolutamente necessário que essa pessoa mostre amor dessa forma para que você se sinta totalmente amada anote as respostas e sua congruência a seguir ponha a pessoa de volta ao estado e diga lembre-se daquele tempo em que se sentia totalmente amada a fim de sentir essas profundas sensações de amor é absolutamente necessário que a pessoa expresse seu amor de uma certa forma para que se sinta totalmente amada julgue as respostas verbais e não verbais por congruência por fim pergunte lembre-se como é sentir-se totalmente amada a fim de que sinta aquelas profundas sensações de amor é necessário que alguém a toque de uma maneira certa para se sentir totalmente amada uma vez descoberto o ingrediente chave que cria essas profundas sensações de amor por uma pessoa você precisa agora descobrir as suas modalidades específicas por exemplo pergunte especificamente como é que alguém precisaria tocar você para fazer você se sentir apaixonado ou apaixonada faça a pessoa demonstrar e depois teste-a toque-a dessa forma e se você o fez com jeito verá uma mudança instantânea no estado faço isso todas as semanas em seminários e nunca falha todos temos um certo olhar um certo modo de ajeitar o cabelo um certo tom de voz uma maneira de dizer te amo enfim que deixa o outro derretido muitos de nós não sabíamos antes o que era isso mas no estado somos capazes de surgir com algo que faz alguém se sentir absolutamente e totalmente amado não importa que as pessoas que assistem os seminários não me conheçam que estejam de pé no meio de uma sala cheia de estranhos se localizo suas estratégias amorosas se as toco e olho de maneira certa elas se derretem elas têm pouca escolha porque seus cérebros estão recebendo sinais semelhantes aos que criam para elas a sensação de serem completamente amadas uma minoria de pessoas virá primeiro com duas estratégias amorosas em vez de uma só pensarão num toque em alguma coisa que gostam que lhes seja dita portanto você tem de mantê-las no estado certo e conduzi-las a fazer uma distinção pergunte-lhes se sentirão totalmente amadas caso tivessem o toque mas não o som se tivesse um som mas não o toque a sensação seria a mesma? se estiverem num estado certo poderão ser capazes de fazer uma distinção clara sem falhar lembre-se nós precisamos de todas as três mas há uma que abre o cofre que faz mágicas conhecer a estratégia amorosa de seu companheiro ou seu filho pode ser um dos mais poderosos conhecimentos que você pode desenvolver para apoiar seu relacionamento saber fazer aquela pessoa se sentir amada a qualquer momento é um instrumento muito poderoso para ter à disposição se você não conhece a estratégia amorosa dela isso pode ser bastante triste estou certo de que pelo menos uma vez na vida todos nós estivemos na situação de amar alguém e expressar nosso amor mas não acreditaram em nós ou alguém manifestou amor por nós mas não acreditamos a comunicação não funcionou porque as estratégias não combinavam há uma dinâmica interessante que ocorre em relacionamentos bem no começo de um relacionamento estágio em que eu chamo de cortejo somos muito mobilizados assim o que fazemos para deixar uma pessoa saber que gostamos dela nós lhe dizemos que amamos nós só demonstramos ou tocamos claro que não durante o cortejo fazemos tudo isso nós demonstramos afeição recíproca nos falamos e tocamos o tempo todo agora depois de um tempo ainda fazemos todos os três alguns casais fazem eles são a exceção e não a regra agora amamos menos a pessoa claro que não apenas já não estamos tão mobilizados sentimos-nos bem no relacionamento sabemos que aquela pessoa nos ama e amamos também aquela pessoa então como comunicamos agora nossas sensações amorosas provavelmente da maneira exata que gostaríamos de recebê-la se não o que acontece com a qualidade das sensações amorosas no relacionamento vejamos se o marido tem uma estratégia amorosa auditiva é mais provável que expresse seu amor pela esposa por meio de palavras mas e se ela tiver uma estratégia amorosa visual de forma que seu cérebro a faça se sentir profundamente amada após receber certos estímulos visuais o que acontecerá com o passar do tempo nenhum participante desse relacionamento vai se sentir totalmente amado enquanto estavam se cortejando faziam isso tudo mostravam e se tocavam e acionavam as estratégias amorosas um do outro agora o marido chega e diz te amo querido e ela responde não, não me ama ele pergunta do que você está falando como pode dizer isso a resposta poderia ser falar é fácil você nunca mais trouxe flores nunca me leva para sair com você nunca me olha daquela maneira especial e ele pode até resistir dizendo o que quer dizer com olho para você estou lhe dizendo que te amo ela não mais experimenta as profundas sensações de ser amada porque os estímulos específicos que acionam essas sensações não estão mais sendo aplicados consistentemente pelo marido considere o oposto o marido é visual e a esposa é auditiva ele mostra a esposa que a ama comprando-lhe coisas levando-lhe a lugares mandando-lhe flores elogiando a beleza dela um dia ela diz você não me ama ele fica transtornado como pode dizer isso olha essa casa que comprei todos os objetos todos os móveis as cortinas e tudo mais e ela diz sim, mas você nunca diz que me ama e ele vai gritar te amo em uma tonalidade nem um pouco próxima da estratégia dela como resultado ela não se sente amada ou pense em um dos mais mal sucedidos pares de todos os tempos um homem sinestésico e uma mulher visualmente orientada ele chega em casa e quer abraçá-la não me toque diz ela você está sempre me agarrando tudo que você sempre quer é pegar e abraçar por que não podemos ir a algum lugar olhe-me antes de tocar-me alguma dessas cenas lhe parece familiar? agora você pode ver como um relacionamento que tinha no passado terminou porque no começo você fazia tudo mas com o passar do tempo começou a comunicar amor de uma forma só e seu companheiro ou companheira precisava de outra ou vice-versa a atenção é um poderoso instrumento a maioria de nós pensa que o mapa do nosso mundo é como o vemos pensamos saber o que nos faz sentir amados isso deve ser o que funciona para os outros esquecemos que o mapa não é o território é só como o vemos agora que você sabe como detectar uma estratégia amorosa converse com seu parceiro ou com sua parceira e descubra o que o faz sentir totalmente amado e tendo detectado sua própria estratégia amorosa ensine seu parceiro a acionar sua sensação de ser totalmente amado as mudanças que essa compreensão podem fazer na qualidade de seu relacionamento compensam muitas vezes o investimento desse livro as pessoas tem estratégias para tudo se alguém levanta-se pela manhã bem acordado e disposto esse alguém tem uma estratégia para fazer isso apesar de provavelmente não saber qual é mas se você lhe perguntar será capaz de contar o que diz sente ou vê o que faz com que continue lembre-se a maneira de detectar uma estratégia é pôr o cozinheiro na cozinha isto é ponha-no no estado que quer e então enquanto ele está lá descubra o que ele faz para criar e manter o estado você pode pedir a uma pessoa que se levanta com facilidade pela manhã para lembrar-se de uma manhã específica em que acordou com rapidez e facilidade peça-lhe que recorde a primeira coisa de que se tornou consciente ela pode dizer que ouviu uma voz interior que dizia é hora de levantar vamos então peça-lhe que se lembra da coisa seguinte que fez com que se levantasse rapidamente imaginou alguma coisa sentiu-se alguma coisa ela pode dizer imaginei-me saindo da cama e entrando no chuveiro quente então me sacudi os pés a cabeça e me levantei parece uma estratégia simples a seguir você quer descobrir a quantidade dos ingredientes assim pergunta como era a voz que dizia que era a hora de sair da cama o que havia com a qualidade da voz que fez com que se levantasse provavelmente responderá a voz era alta e falava rápido agora pergunte como era a cena que imaginou ela pode responder era brilhante e se movia depressa agora você pode tentar essa estratégia consigo mesmo penso que descobrirá como eu que acelerando suas palavras em imagens aumentando o volume e o brilho você pode acordar num instante reciprocamente se você estiver tendo dificuldade para dormir é só baixar e tornar lento seu diálogo interior criar rocejos tons sonolentos e sentirá que está ficando muito cansado quase imediatamente tente outra vez fale com lentidão dentro da sua cabeça como uma pessoa muito cansada com uma voz de bocejo fale mentalmente sobre como você está cansado depois acelere sinta a diferença a questão é que você pode modelar qualquer estratégia desde que ponha alguém no estado e descubra especificamente como ele opera em que ordem e sequência a chave não é só aprender umas poucas estratégias e então usá-las o mais importante é estar sempre harmonizado com o que as pessoas fazem bem e então descobrir como elas fazem quais são suas estratégias modelagem é isso a PNL é como a física nuclear da mente a física lida com a estrutura da matéria a natureza do mundo a PNL faz a mesma coisa com a mente permite que separemos as coisas em suas partes componentes para fazê-las trabalhar as pessoas gastam a vida inteira tentando encontrar uma maneira de se sentirem totalmente amadas gastam fortunas tentando conhecer-se com análises e leem dúzias de livros sobre como obter sucesso a PNL nos dá tecnologia para conseguirmos essas e muitas outras coisas com elegância eficiência e eficácia como já vimos uma maneira de ficarmos num estado rico de recursos é através da sintaxe e representação interior outra maneira é através da fisiologia antes falamos como a mente e o corpo estão ligados num laço cibernético neste capítulo discutimos o lado mental do estado agora vamos olhar o outro lado fim do capítulo oito o poder sem limites de Anthony Robbins capítulo nove a avenida da excelência demônios podem ser expulsos do coração pelo toque de uma mão em uma mão ou uma boca Tennessee Williams quando apresento o seminário sempre realço cenas de delírio atordoante alegre e caótico se você passar pela porta do momento certo encontrará talvez trezentas pessoas pulando guinchando e gritando rugindo como leões abanando os braços sacudindo os punhos como o rock batendo palmas enchendo o peito empertigando-se como pavões levantando o polegar e outras ações parecidas como se tivessem tanta força pessoal que poderiam iluminar uma cidade se quisessem que diabo está acontecendo o que está acontecendo é a outra metade do laço cibernético fisiologia essa confusão é sobre uma coisa agir como quando você se sente com mais recursos mais poder mais felicidade do que jamais sentiu antes agir como se soubesse que vai ser bem sucedido agir como se também estivesse totalmente energizado uma maneira de se pôr num estado que apoia a realização de um efeito é agir como se já estivesse lá agindo como se é mais efetivo quando você põe sua fisiologia no estado que estaria se já estivesse efetivo a fisiologia é o mais poderoso instrumento que temos para mudar estado e produzir resultados dinâmicos instantaneamente diz um velho ditado se você quer ser poderoso finja que é poderoso nunca foram ditas palavras tão verdadeiras eu espero que as pessoas obtenham resultados poderosos em meus seminários resultados que mudarão suas vidas para fazer isso elas tem que estar com sua fisiologia mais rica de recursos possível pois não há ação poderosa sem uma fisiologia poderosa se você adotar uma fisiologia vital dinâmica excitada automaticamente adotará a mesma espécie de estado a maior alavanca em qualquer situação é a fisiologia porque ela trabalha muito rápido e sem falhas a fisiologia e as representações interiores estão totalmente ligadas se você muda uma instantaneamente você mudará a outra gosto de dizer não há mente só há corpo e não há corpo só há mente se você mudar sua fisiologia isto é sua postura modo de respirar sua tensão muscular sua tonalidade num mesmo instante você muda suas representações interiores e seu estado pode se lembrar de uma época em que você se sentia completamente exausto como percebeu o mundo quando você se sente fisicamente cansado seus músculos estão fracos ou sente dor em algum lugar você percebe o mundo de forma bastante diferente de quando se sente descansado vivo e vital a manipulação fisiológica é um instrumento poderoso para controlar seu próprio cérebro assim é de extrema importância que entendamos quão fortemente ela nos afeta que não é alguma variável insignificante porém uma parte absolutamente crucial de um laço cibernético que está sempre em ação quando sua fisiologia está esgotada a energia positiva de seu estado se esgota quando sua fisiologia se ilumina e intensifica seu estado faz a mesma coisa assim a fisiologia é a alavanca para a mudança emocional de fato você não pode ter uma emoção sem uma mudança correspondente na sua fisiologia e não pode ter uma mudança na fisiologia sem uma mudança correspondente no seu estado há duas maneiras de mudar o estado mudar as representações interiores ou mudar a fisiologia assim se você quer mudar seu estado num instante o que faz? zap! você muda sua fisiologia isto é sua respiração sua postura sua expressão facial a qualidade de seu movimento e assim por diante se começa a ficar cansado sua fisiologia comunica esta condição através de uma série de sinais específicos ombros caídos relaxamento da maioria dos principais grupos musculares e coisas assim você pode ficar cansado simplesmente pela mudança de suas representações interiores fazendo com que envie a seu sistema nervoso uma mensagem de que está cansado se mudar sua fisiologia para a forma de quando você se sente forte mudará suas representações interiores e como se sente no momento se continua a dizer para si mesmo que está cansado você está formando uma representação interior que o mantém cansado se você diz que tem os recursos para estar alerta e no alto das coisas se conscientemente adota essa fisiologia seu corpo também o fará mude sua fisiologia e você mudará seu estado no capítulo sobre as crenças mostrei-lhe um pouco sobre o efeito delas sobre a saúde tudo o que os cientistas estão descobrindo hoje enfatiza uma coisa doença e saúde vitalidade e depressão são muitas vezes decisões são coisas que podemos decidir fazer com nossa fisiologia não são em geral decisões conscientes mas de qualquer forma são decisões ninguém conscientemente diz prefiro estar deprimido do que feliz mas o que fazem as pessoas deprimidas pensamos na depressão como um estado mental mas ela tem uma fisiologia muito clara e identificável não é difícil visualizar uma pessoa deprimida as pessoas deprimidas em geral andam por aí com olhos baixos estão tendo acesso ao modo sinestésico ou falando para si mesmas sobre todas as coisas que as fazem sentir-se deprimidas deixam cair os ombros a respiração é fraca e superficial fazem todas as coisas para deixar seus corpos com uma fisiologia depressiva estão decidindo ficar deprimidas? certo que sim a depressão é um resultado e requer imagens específicas do corpo para criá-la o fato excitante é que você pode com a mesma facilidade criar o resultado chamado êxtase mudando sua fisiologia de certas maneiras específicas afinal o que são as emoções? são uma associação complexa uma configuração complexa de estados fisiológicos sem mudar nenhuma de suas representações interiores posso mudar o estado de qualquer pessoa deprimida em segundos você não tem de olhar e ver quais imagens uma pessoa deprimida está formada em sua mente é só mudar sua fisiologia e zap você muda seu estado se você se mantém ereto se joga seus ombros para trás se respira profundamente se olha para cima se estufa o peito para frente se você se põe numa fisiologia de recursos você não pode ficar deprimido tente você mesmo levante-se jogue seus ombros para trás respire profundamente peito para fora olhe para cima movimente seu corpo veja se você pode se sentir deprimido nessa postura descobrirá que é quase impossível em vez disso seu cérebro está recebendo uma mensagem de sua fisiologia para estar em alerta vital e cheio de recursos e é assim quando as pessoas vêm a mim e dizem que não podem fazer alguma coisa eu digo haja como se pudesse em geral replicam bem não sei como ao que digo haja como se soubesse como fique em pé de modo que ficaria se soubesse como fazer isso respire da mesma maneira que respiraria se soubesse como fazê-lo agora faça seu rosto aparentar como se pudesse fazê-lo agora tão logo levantam-se daquela maneira respiram daquela maneira e põe suas fisiologias naquele estado as pessoas imediatamente sentem que podem fazê-lo isso funciona sem falha devido a espantosa facilidade que a capacidade de adaptar e mudar a fisiologia proporciona repetindo simplesmente mudando a fisiologia você pode fazer com que as pessoas façam coisas que nunca puderam fazer antes porque no minuto em que mudam sua fisiologia mudam seu estado pense em alguma coisa que acredita que não possa fazer mas que gostaria de ser capaz de fazer agora como ficaria se soubesse que pode fazê-lo como falaria como respiraria ponha-se tão congruentemente quanto possível na fisiologia que estaria se soubesse que pode fazê-lo faça com que seu corpo todo dê a mesma mensagem fique na sua posição respirando e a face refletindo a fisiologia que teria se soubesse que pode fazê-lo agora note a diferença entre esse estado e aquele em que você estava antes se estiver positivamente mantendo a fisiologia certa você sentirá como se pudesse controlar aquilo que não pensava que poderia antes a mesma coisa acontece no passeio no fogo quando algumas pessoas olham o leito de brasas estão num estado de confiança e presteza devido a combinação de suas representações interiores e de sua fisiologia daí por diante podem andar confiantes e saudáveis sobre as brasas algumas pessoas no entanto entram em pânico no último momento elas podem ter mudado suas representações interiores do que vai acontecer e então imaginam agora o cenário pior possível ou o calor causticante pode tirá-las do estado de confiança quando se aproximam da beirada do leito de brasas como resultado podem estar tremendo de medo ou podem estar chorando ou podem ficar geladas com todos os seus músculos retezados ou podem ter quaisquer outras grandes reações fisiológicas para ajudá-las a superar o medo em um instante e agir apesar da aparente impossibilidade preciso fazer só uma coisa mudar seus estados lembre-se todo comportamento humano é o resultado do estado em que estamos quando nos sentimos fortes e com recursos tentamos coisas que nunca tentaríamos se nos sentíssemos amedrontados fracos e cansados assim o passeio no fogo não ensina as pessoas só intelectualmente ele lhes dá uma experiência de mudar seus estados e comportamentos no momento para apoiar suas metas sem levar em consideração o que pensavam ou sentiam previamente o que faço com uma pessoa tremendo chorando e gelada gritando na beirada de um leito de brasas uma das coisas que posso fazer é mudar suas representações interiores posso fazê-la pensar em como se sentirá depois de ter andado com sucesso e sem se machucar até o outro lado das brasas isso faz com que crie uma representação interior que muda sua fisiologia em questão de 2 a 4 segundos a pessoa está num estado de recursos você pode vê-la mudar sua respiração e expressão facial então digo a ela que vá e a mesma pessoa que segundos antes estava paralisada de medo agora anda decidida sobre as brasas e festeja do outro lado mas algumas vezes as pessoas tem imagens interiores nítidas de queimaduras ou tropeços que são maiores do que suas representações de serem capazes de andar com sucesso e sem lesões assim preciso fazer com que mudem suas submodalidades e isso pode levar tempo uma outra escolha que é mais eficiente quando alguém está totalmente em pânico frente às brasas é mudar sua fisiologia afinal se ela muda suas representações interiores o sistema nervoso tende a avisar o corpo para mudar sua postura modo de respirar tensão muscular e assim por diante assim por que não ir só ao ponto ignorar todas as outras comunicações e mudar a fisiologia diretamente assim pego a pessoa que está chorando e faço a olhar para cima fazendo isso ela começa a ter acesso aos aspectos visuais e sua neurologia em vez de seus aspectos sinestésicos quase imediatamente ela para de chorar tente isso com você se estiver transtornado ou chorando e quiser parar olhe para cima ponha seus ombros para trás e fique no estado visual suas sensações mudarão quase no mesmo instante você pode fazer isso com seus filhos quando se machucam façam-os olharem para cima o choro e a dor pararão ou pelo menos diminuirão muito num instante posso então fazer a pessoa ficar em pé da maneira que ficaria se estivesse totalmente confiante e soubesse que pode andar com sucesso e sem se ferir nas brasas respirar da forma que estaria respirando e dizer alguma coisa num tom de voz de alguém que está totalmente confiante dessa forma seu cérebro recebe uma nova mensagem sobre como se sentir e no estado resultante a mesma pessoa antes totalmente imobilizada pelo medo pode produzir a ação que apoia sua meta a mesma técnica pode ser aplicada toda vez que sentimos que não podemos fazer alguma coisa não podemos nos aproximar daquela mulher ou homem não podemos falar com o patrão e assim por diante podemos mudar nossos estados e nos fortalecer para agir seja mudando as imagens e diálogos em nossas mentes ou mudando a maneira como ficamos em pé como respiramos e o tom de voz que usamos o ideal é mudar ambos fisiologia e tom tendo feito isso logo podemos nos sentir com recursos e sermos capazes de prosseguir com ações necessárias para produzir os resultados que desejamos o mesmo é verdade com exercícios se você treinou muito e está sem fôlego e fica dizendo para si como está cansado ou quanto você correu você favorecerá a fisiologia como sentar-se ou arquejar que apoia essa comunicação se no entanto mesmo que esteja sem fôlego você conscientemente se levanta bem emprumado e faz com que sua respiração fique normal se sentirá recuperado em questão de momentos assim como mudamos nossas sensações e assim nossas ações mudando nossas representações interiores de fisiologia também a bioquímica e os processos elétricos de nossos corpos são afetados estudos mostram que quando as pessoas ficam deprimidas seus sistemas imunológicos seguem o mesmo comportamento e se tornam menos eficientes a contagem dos glóbulos brancos do sangue cai você já viu uma fotografia Kirlian de uma pessoa é a representação da energia bioelétrica do corpo e ela muda acentuadamente quando a pessoa muda seu estado ou jeito devido a ligação de mente e corpo em estados intensos todo nosso campo elétrico pode mudar e podemos fazer coisas que de outra forma pareceriam impossíveis tudo o que experimentei e li diz-me que nossos corpos tem muito menos limites ambos positivos e negativos do que somos levados a acreditar o Dr. Herbert Benson que tem escrito muito sobre a relação mente e corpo conta algumas histórias espantosas do poder do voodoo em diferentes partes do mundo numa tribo de aborígenes australianos médicos feiticeiros praticam um ritual chamado feitiço do osso consiste em jogar um encanto mágico tão potente que a vítima sabe com absoluta certeza que apanhará alguma doença terrível e talvez morra foi assim que o Dr. Benson descreveu uma dessas ocorrências em 1925 abre aspas o homem que descobre que está sendo orçado por um inimigo é em verdade uma visão lamentável ele fica horrorizado com os olhos fixos no traiçoeiro ponteiro e suas mãos se levantam como para afastar o meio letal que ele imagina que está entrando em seu corpo suas faces empalidecem e seus olhos tornam-se vidrados e a expressão de seu rosto torna-se horrivelmente distorcida ele tenta gritar mas em geral o som morre em sua garganta e tudo que se pode ver é a espuma em sua boca o corpo começa a tremer e os músculos se contraem involuntariamente ele balança para trás e cai no chão pouco tempo depois parece estar desmaiado mas logo depois estremece como se estivesse em agonia mortal e cobrindo seu rosto com as mãos começa a gemer sua morte é só uma questão de tempo fecha aspas para você não sei mas para mim essa é uma das mais vívidas e apavorantes descrições que já li não lhes pedirei que a moderem mas é também um dos mais imaginosos exemplos relatados de poder da fisiologia e da crença em termos convencionais nada estava sendo feito contra aquele homem nada mesmo mas o poder de sua própria crença e a força de sua própria fisiologia criaram uma força negativa terrivelmente potente que o destruiu por completo levando a morte esse tipo de experiência se limita a sociedades que consideramos primitivas claro que não exatamente o mesmo processo acontece a nossa volta todos os dias o doutor Benson menciona que o doutor George Angel do centro médico da universidade de Rochester organizou um extenso fichário de notas de jornais do mundo inteiro referentes a mortes súbitas em circunstâncias inesperadas em cada caso não era que alguma coisa horrível acontecia no outro lado do mundo antes o acusado era a vítima de suas próprias representações interiores negativas em cada caso alguma coisa fez a vítima sentir-se fraca desamparada e sozinha o resultado foi virtualmente o mesmo do ritual aborígene o que acho interessante é que parece ter havido mais pesquisa e mais ênfase anedótica sobre o lado prejudicial da relação mente-corpo do que sobre o lado último sempre ouvimos sobre o horrível efeito do estresse ou sobre pessoas que perdem a vontade de viver após a morte de um ente querido todos nós parecemos saber que emoções e estados negativos podem literalmente nos matar ouvimos menos todavia sobre as maneiras como o estado positivo pode nos curar uma das mais famosas histórias desse lado do crédito é a de Norman Cousins na sua Anatomy of N. Yunis ele descreve como conseguiu uma recuperação miraculosa de uma longa e debilitante doença fazendo seu caminho para a saúde rindo rir era um dos instrumentos que Cousins usava num esforço consciente para mobilizar sua vontade de viver e prosperar a maior parte de seu tratamento era passar uma boa parte de seu dia imerso em filmes programas de televisão e livros que o fizessem rir é óbvio que isso mudou as consistentes representações interiores que fazia e a risada mudou radicalmente sua fisiologia e assim suas mensagens para o sistema nervoso sobre como devia reagir descobriu que se seguiam mudanças imediatas e físicas positivas dormia melhor sua dor se aliviava sua presença física toda melhorava com o tempo recuperou-se por completo apesar de um de seus médicos ter dito a princípio que ele tinha uma em 500 probabilidades de conseguir recuperação total Cousins concluiu aprendia a nunca subestimar a capacidade da mente do corpo humano em regenerar-se mesmo quando as probabilidades forem as mais remotas a força da vida talvez seja menos compreendida das forças da terra alguma pesquisa fascinante que esteja começando a surgir talvez jogue alguma luz sobre a experiência de Cousins e de outros como ele os resultados se voltam para a maneira como nossas expressões faciais afetam o modo como nos sentimos e concluem que não é tanto por sorrirmos quando nos sentimos bem ou rirmos quando estamos de bom humor antes sorrir e rir determinam processos biológicos que de fato nos fazem sentirmos bem aumentam o fluxo de sangue para o cérebro e mudam o nível de oxigênio o nível de estímulos dos neurotransmissores a mesma coisa acontece com outras expressões põe a sua expressão facial na fisiologia de medo raiva repugnância surpresa e isso é o que você sentirá nossos corpos são nossos jardins nossas vontades são nossos jardineiros William Shakespeare existem cerca de 80 músculos no rosto e eles agem como torniquetes seja para manter o suprimento de sangue estável enquanto o corpo está experimentando loucas atividades ou para alterar o suprimento de sangue do cérebro e assim de uma certa forma o funcionamento do mesmo num famoso documento escrito em 1907 um físico francês chamado Israel Wemble apresentou a teoria de que as expressões faciais realmente mudam as sensações hoje outros pesquisadores estão descobrindo a mesma coisa assim como o doutor Paul Ekman professor de psiquiatria da Universidade da Califórnia em São Francisco falou ao Los Angeles Times em 5 de junho de 1985 sabemos que se você tem uma emoção ela se mostra no seu rosto agora estamos vendo-a seguir outro caminho também você se torna o que põe em seu rosto se você ri no sofrimento você não está sofrendo no seu interior se seu rosto mostra tristeza você a sente dentro de fato diz Ekman o mesmo princípio é usado regularmente para repelir os detectores de mentiras pessoas que se põem numa fisiologia de crença mesmo quando estão mentindo descaradamente registrarão a crença tudo isso é como o que eu e outros da comunidade de PNL estamos ensinando há anos só agora parece que a comunidade científica está verificando o que já achávamos útil há muitas outras coisas neste livro que serão confirmadas em anos futuros você não precisa porém esperar que um pesquisador acadêmico a confirme para você você pode usá-lo de imediato e seguir os resultados que deseja agora estamos aprendendo agora tanto sobre as correlações mente-corpo que algumas pessoas ensinam que tudo o que realmente temos a fazer é cuidar bem de nosso corpo se seu corpo está trabalhando a níveis de pico seu cérebro também trabalhará mais efetivamente quanto melhor o modo como usa seu corpo melhor o cérebro trabalha essa é a essência do trabalho de Mosh Feldenkrais já falecido ele usava o movimento para ensinar as pessoas a pensar e a viver Feldenkrais descobriu que simplesmente pelo trabalho num nível sinestésico você pode mudar sua própria imagem seu estado e o total funcionamento de seu cérebro de fato ele afirmava que a qualidade de sua vida é a qualidade de seu movimento seus trabalhos são uma fonte inestimável para criar transformações humanas através da mudança da fisiologia de maneira específica um importante corolário de fisiologia é a congruência se estou lidando o que penso ser uma mensagem positiva mas minha voz é fraca e experimental a linguagem de seu corpo é desarticulada e desfocada porque sou incongruente a incongruência não me deixa ser tudo o que posso ser de fazer tudo o que posso fazer e de criar meu mais forte estado dar a si mesmo mensagens contraditórias é uma maneira subliminar de atrair um soco você deve ter tido experiências quando não acreditou numa pessoa mas não sabia ao certo porquê o que a pessoa dizia fazia sentido mas você de alguma forma acabava realmente não acreditando nela seu inconsciente captou alguma coisa que seu consciente não captou por exemplo quando você formulou uma pergunta a pessoa pode ter dito sim mas ao mesmo tempo a cabeça lentamente se movia dizendo não ou ela pode ter dito posso resolver isso mas você notou que seus ombros estavam curvados seus olhos baixos e sua respiração era superficial e tudo isso falou ao seu inconsciente que na realidade a pessoa estava dizendo não posso resolver isso parte dela queria fazer o que você estava pedindo e parte não queria parte estava confiante parte não estava a incongruência laborou contra aquela pessoa que estava tentando ir em duas direções ao mesmo tempo estava representando uma coisa com suas palavras e outra bem diferente com sua fisiologia todos temos experiência do preço da incongruência quando parte de nós realmente quer alguma coisa mas a outra parte interior parece nos deter congruência é força pessoas consistentemente bem sucedidas são aquelas que podem confiar em todos os seus recursos mentais e físicos para trabalharem juntos para a realização de uma tarefa pare agora um momento e pense nas três pessoas mais congruentes que você conhece agora pense nas três mais incongruentes que você conhece qual é a diferença entre elas como as pessoas congruentes afetam você pessoalmente versus as que são incongruentes desenvolver congruência é uma das grandes chaves para o poder pessoal quando estou comunicando sou enfático em minhas palavras minha voz minha respiração minha fisiologia toda quando meu corpo e minhas palavras combinam estou dando sinais claros para meu cérebro que é isso que quero produzir e minha mente reage de acordo se você diz para si mesmo bem sim acho que é o que eu devia estar fazendo e sua fisiologia está fraca e indecisa que tipo de mensagem seu cérebro recebe é como tentar ver televisão com um tubo tremulante você mal pode ver as imagens o mesmo acontece com seu cérebro se os sinais que seu corpo envia são fracos ou conflitantes o cérebro não tem um senso claro do que fazer é como um soldado indo para a batalha com um general que diz bem, talvez devamos tentar isso não sei se vai dar certo mas vamos em frente e veremos no que acontece em que espécie de estado isso deixa o soldado se você diz eu com certeza farei aquilo e sua fisiologia está unificada isto é sua postura sua expressão facial seu ritmo de respiração a qualidade de seus gestos e movimentos e suas palavras e tonalidades estão de acordo com certeza você o fará o que nós todos queremos é alcançar os estados congruentes e o maior passo que você pode dar é ter certeza de estar com a fisiologia firme, decisiva congruente se suas palavras seu corpo não combinam você não vai estar totalmente efetivo uma maneira para desenvolver congruência é modelar a fisiologia de pessoas que são congruentes a essência é descobrir qual parte do cérebro que uma pessoa efetiva usa numa dada situação se você quiser ser efetivo quer usar seu cérebro da mesma maneira se você se espelha na fisiologia de alguém com exatidão atingirá a mesma parte de seu cérebro você estará agora num estado congruente se não estiver mude para um qual é a porcentagem de tempo em que você está em estados incongruentes pode ser congruente com mais frequência comece a fazer isso hoje pare e identifique cinco pessoas que têm fisiologia poderosa nas quais você gostaria de se espelhar como essas fisiologias diferem da sua como as pessoas se sentem se levantam se movem quais são algumas de suas principais expressões faciais e gestos pare um momento e sente-se da mesma maneira como uma dessas pessoas se senta faça expressões faciais e gestos similares repare como você se sente em nossos seminários temos pessoas que se espelham na fisiologia de outras pessoas e descobrem que têm acesso a um estado similar e conseguem uma sensação similar assim quero que tente um exercício você precisa fazê-lo com mais alguém faça com que essa pessoa recorde uma lembrança específica intensa e sem dizer a você a respeito volte para aquele estado agora quero que você se espelhe nessa pessoa exatamente espelhe-se na maneira como ela está sentada como as pernas estão posicionadas espelhe-se na posição dos braços e mãos espelhe-se na quantidade de tensão que vê no rosto e corpo espelhe-se na posição da cabeça a cada movimento que vê em seus olhos pernas e pescoço espelhe-se em sua boca a tensão da pele o tipo de respiração tente pôr-se na mesma exata fisiologia que ela se fizer tudo isso com exatidão será bem sucedido reproduzindo a fisiologia dessa pessoa você estará provendo o seu cérebro com os mesmos sinais que ela está enviando ao dela você será capaz de sentir as mesmas ou similares sensações muitas vezes você verá a sua versão das imagens que ela está vendo e pensará a sua versão dos mesmos pensamentos que ela está pensando após ter feito isso anote em poucas palavras a descrição do estado em que está isto é o que sentir enquanto se espelha na pessoa exatamente agora confira com a pessoa para saber o que ela estava sentindo cerca de 80 90% das vezes você terá usado a mesma palavra para descrever o estado em que estava há muitas pessoas em cada seminário que começam a ver o que a outra pessoa está vendo descrevem exatamente onde estava a pessoa ou identificam as pessoas que imaginaram em sua mente algumas dessas exatidões desafiam as explicações racionais é quase uma experiência psíquica só que não há treinamento psíquico tudo o que fizemos é entregar nossos cérebros as mesmas mensagens da pessoa que estamos espelhando sei que isso parece difícil de acreditar mas em meus seminários há pessoas que aprenderam que isso pode ser feito após 5 minutos de treino não posso garantir que você será bem sucedido logo da primeira vez mas se chegar perto você se encontrará no mesmo estado de raiva dor, tristeza, exaltação alegria ou êxtase que a outra pessoa no entanto você não conversou com ela antes para saber como ela estava se sentindo algumas pesquisas recentes dão apoio científico para isso segundo uma reportagem da revista Omni de divulgação científica dois pesquisadores descobriram que as palavras tem um padrão elétrico característico do cérebro o neurologista Donald York do Centro Médico da Universidade do Missouri e o foniatra de Chicago Tom Janssen descobriram que os mesmos padrões mantêm-se verdadeiros de pessoa para pessoa numa experiência eles até foram capazes de encontrar o mesmo padrão de onda cerebral em pessoas que falavam línguas diferentes eles já programaram computadores para reconhecer esses padrões de ondas cerebrais e assim podem interpretar as palavras na mente de uma pessoa antes mesmo de serem faladas os computadores podem literalmente ler mentes da mesma forma que podemos quando refletimos fisiologia com precisão alguns aspectos únicos de fisiologia olhares especiais tonalidade de voz ou gestos físicos podem ser encontrados em pessoas de grande poder como John F. Kennedy Marshall Luther King Jr. ou Franklin Roosevelt se você puder modelar suas fisiologias específicas terá acesso às mesmas partes ricas de recursos do cérebro e começar a processar informações da maneira que eles fazem literalmente você sentirá como eles se sentiam é óbvio que uma vez que a respiração o movimento e a tonalidade de voz são fatores críticos para criar estados as fotos dessas pessoas não dão as quantidades específicas de informações que seriam desejáveis um filme ou vídeo seria ideal por um momento espelhe só suas posturas expressões faciais e gestos com toda a precisão que puder começará a sentir sensações similares se você lembrar de como soava a voz dessa pessoa poderá dizer alguma coisa com o mesmo tom de voz note também o nível de congruência que essas pessoas compartilhavam suas fisiologias estão passando uma única mensagem e não mensagens conflitantes se você estivesse incongruente quando espelhasse suas fisiologias não se sentiria como elas se sentiram porque você não estaria enviando as mesmas mensagens para o cérebro se por exemplo você estivesse espelhando a fisiologia e simultaneamente dizendo para si mesmo pareça um bobo não aproveitaria todos os benefícios do espelhamento porque não estaria congruente seu corpo estaria dizendo uma coisa e sua mente outra o poder resulta da entrega de uma mensagem unificada se puder conseguir um tape de um discurso de marcha do Terkin Jr e falar como ele falava duplicando sua tonalidade valor e tempo você poderá sentir um senso de poder e força como nunca sentiu antes uma das grandes vantagens de ler um livro escrito por alguém como John Kennedy Benjamin Franklin ou Albert Einstein é que você fica num estado similar ao deles você começa a pensar como os autores criando a mesma espécie de representações interiores mas duplicando suas fisiologias você sentirá como eles na carne e até se comportará como eles gostaria de provar mais de seu poder interior e mágico comece conscientemente a modelar a fisiologia de pessoas que respeita ou admira começará criando os mesmos estados que elas experimentaram muitas vezes é possível conseguir uma experiência exata é óbvio que você não quererá modelar a fisiologia de alguém que esteja deprimido você quer modelar pessoas que estão num estado poderoso e cheio de recursos porque duplicá-las lhe dará um novo conjunto de escolhas um meio de ter acesso às partes de seu cérebro que você pode não ter usado efetivamente no passado num seminário encontrei um garoto que eu não consegui entender ele estava com a fisiologia com menos recursos que eu já tinha visto e eu não conseguia pô-lo num estado mais forte soube que tinha tido parte de seu cérebro destruída num acidente mas fiz com que agisse como se para modelar e pôr-se numa fisiologia a qual nunca pensou que tivesse acesso e modelando-me seu cérebro começou a trabalhar de uma maneira toda nova no fim do seminário as pessoas quase não podiam reconhecê-lo estava se comportando e se sentindo completamente diferente do que era antes imitando a fisiologia dos outros começou a experimentar novas escolhas de pensamento emoção e ação se você modelar o sistema de crenças sintaxe mental e fisiologia de um corredor de fama mundial isso significa que você será capaz de correr uma milha em menos de 4 minutos logo após tê-lo modelado claro que não você não está modelando exatamente a pessoa porque não desenvolveu as mesmas mensagens coerentes para seu sistema nervoso como ele o faz através da prática insistente é importante notar que algumas estratégias requerem um nível de desenvolvimento fisiológico ou programação que você ainda não tem você pode ter modelado o melhor padeiro do mundo mas se tentar assar sua receita num forno que só chega a 107 graus enquanto o dele vai a 329 você não irá conseguir o mesmo resultado no entanto usando sua receita você pode maximizar os resultados que consegue mesmo com o seu forninho e se você moldar a maneira como ele há anos usa o seu forno para aumentar rendimento você pode criar o mesmo resultado se quiser pagar o preço a fim de aumentar sua habilidade em produzir resultados modelando estratégias você pode precisar investir algum tempo aumentando o poder do seu forno é uma coisa da qual falaremos um pouco no próximo capítulo ser atento a fisiologia cria escolhas por que as pessoas tomam drogas bebem álcool fumam cigarros e comem demais não são tentativas indiretas para mudar o estado mudando a fisiologia este capítulo forneceu-lhes as abordagens diretas para mudar rapidamente os estados pela respiração ou movimento do corpo pelos músculos faciais de uma forma nova você muda imediatamente seu estado produzirá os mesmos resultados de comida álcool ou drogas sem os efeitos prejudiciais para seu corpo ou sua psique lembre-se em qualquer laço cibernético o indivíduo que tem a maior escolha está no controle em qualquer esquema o aspecto mais crítico é a flexibilidade se todas as outras coisas forem iguais o sistema com a maior flexibilidade tem mais escolhas e mais habilidades para dirigir outros aspectos do sistema é o mesmo com as pessoas as pessoas com mais escolhas dominam a situação a modelagem diz respeito a criar possibilidades e não há maneira mais rápida mais dinâmica do que através da fisiologia a próxima vez que vir alguém extremamente bem sucedido alguém que admire e respeite imite seus gestos sinta a diferença e aproveite a mudança dos padrões de pensamento agora olhemos um outro aspecto da fisiologia os alimentos que comemos a maneira como respiramos e os nutrientes que nos suprimos falaremos sobre isto no próximo capítulo fim do capítulo 9 o poder sem limites de Anthony Robbins capítulo 10 o combustível da excelência a saúde do povo é realmente a fundação da qual dependem toda a sua felicidade e todos os seus poderes como um estado Benjamin de Israel vimos que a fisiologia é a avenida da excelência uma maneira de afetar a fisiologia é mudar o modo como você usa seu sistema muscular você pode mudar sua postura suas expressões faciais e sua respiração tudo sobre o que falo neste livro depende de um nível saudável de funcionamento bioquímico presume-se que você esteja purificando e nutrindo seu corpo e não obstruindo-o e envenenando-o neste capítulo você olhará os suportes da fisiologia o que você come e bebe e como você respira eu chamo a energia de o combustível da excelência você pode mudar suas representações interiores durante todo o dia mas se sua bioquímica estiver confusa fará o cérebro criar representações distorcidas irá jogar fora todo o sistema de fato é altamente improvável até mesmo que você se sinta afim de usar o que aprendeu você pode ter o mais lindo carro de corrida do mundo mas se tentar fazê-lo andar com cerveja ele não funcionará você pode ter o carro e o combustível certos mas se as velas de ignição não estiverem faiscando corretamente não conseguirá um desempenho máximo neste capítulo vou expor alguns pensamentos sobre energia e como fazê-la subir para os níveis altos quanto mais alto o nível de energia mais eficiente o seu corpo quanto mais eficiente o seu corpo melhor você se sentirá e melhor usará seu talento para produzir resultados relevantes por minha própria experiência sei da importância da energia e da magia que a abundância dela pode liberar eu pesava 124 quilos agora peso 109 antes eu não estava exatamente procurando por todas as maneiras que pudesse fazer minha vida funcionar minha fisiologia não me ajudava a produzir resultados relevantes o que eu pudesse aprender fazer e criar era secundário em relação ao que eu podia comer e ver na televisão um dia porém decidi que estava cansado de viver dessa forma e comecei a estudar sobre o que produzia saúde e então modelei pessoas que a tinham produzido consistentemente em si próprias o campo nutricional era tão contraditório confuso que eu não sabia o que fazer a princípio li um livro e ele dizia faça isso e isso e aquilo e você viverá para sempre ficava então eufórico até que lia o livro seguinte que dizia que se você fizesse todas aquelas coisas morreria logo devia fazer isso e aquilo e mais isso e claro tão logo eu lia um terceiro livro ele também contradizia os dois primeiros todos os autores eram médicos e no entanto não podiam concordar nem nos princípios eu não estava procurando credenciais o que queria eram resultados então encontrei pessoas que estavam produzindo resultados em seus corpos pessoas que eram vibrantes e saudáveis descobri o que estavam fazendo e fiz o mesmo compilei tudo o que aprendi numa série de compromissos ou princípios para mim e comecei um programa de 60 dias para viver saudável apliquei esses princípios diariamente e perdi perto de 15 quilos em pouco mais de 30 dias mais importante descobri por fim uma maneira de viver que era fora de discussão e não era orientada por uma dieta uma maneira que respeitava o modo como meu corpo trabalhava compartilhei aqui com você os princípios pelos quais tenho vivido nos últimos 5 anos no entanto antes que o faça darei um exemplo de como transformaram minha fisiologia antes eu precisava de 8 horas de sono também precisava de 3 despertadores para me acordar pela manhã um de alarme um que ligava o rádio e um que acendia as luzes agora posso dirigir um seminário a noite toda ir dormir uma ou duas da manhã e acordar após as 5 ou 6 horas de sono sentindo-me absolutamente vibrante forte e energizado se minha corrente sanguínea estivesse poluída e o nível de minha energia abalado estaria tentando fazer o máximo com uma fisiologia limitada mas começo com uma fisiologia que me permite mobilizar todas as minhas capacidades físicas e mentais neste capítulo vou dar 6 chaves para uma fisiologia poderosa e invencível muito do que direi abalará coisas em que sempre acreditaram algumas irão contra as noções que você tem agora de boa saúde mas 6 princípios fizeram maravilhas por mim e para as pessoas com quem trabalhei assim como para centenas de outros que praticam uma ciência de saúde chamada higiene natural quero que pensem com cuidado se eles podem trabalhar por você e seus hábitos atuais e saúde são a maneira mais efetiva de cuidar do seu corpo aplique todos os 6 princípios de 10 a 30 dias e julgue sua vivalidade pelos resultados que produzirem em seu corpo mais do que pelo que possa ter sido educado a acreditar entenda como seu corpo trabalha respeite-o e cuide dele e ele cuidará de você você esteve aprendendo como dirigir seu cérebro agora deve aprender a dirigir seu corpo comecemos com a primeira chave para viver com saúde o poder da respiração a base da saúde é uma corrente sanguínea saudável o sistema que transporta oxigênio e nutrientes para todas as células de seu corpo se você tiver um sistema circulatório saudável viverá uma vida longa e saudável esse meio é a corrente sanguínea qual é o botão de controle desse sistema a respiração é a maneira de oxigenar completamente o corpo e assim estimular o processo elétrico de cada célula olhamos mais de perto como o corpo trabalha a respiração não controla só a oxigenação das células controla também o fluxo do fluido linfático que contém os glóbulos brancos do sangue para proteger seu corpo o que é o sistema linfático? algumas pessoas pensam que é o sistema de esgoto do corpo cada célula de nosso corpo é cercada por linfa você tem quatro vezes mais linfa em seu corpo do que sangue aqui está como o sistema linfático trabalha o sangue é bombeado do coração através das artérias até os finos e porosos capilares ele carrega oxigênio e nutrientes para os capilares que estão difusos dentro desse fluido que circunda as células chamado linfa as células tendo conhecimento ou afinidade com o que precisam tiram oxigênio e nutrientes necessários para sua saúde e então eliminam as toxinas algumas das quais voltam para os capilares mas as células mortas proteínas de sangue e outros materiais tóxicos devem ser removidos pelo sistema linfático e o sistema linfático é ativado por respiração profunda as células do corpo dependem do sistema linfático como o único meio de drenar os muitos materiais tóxicos e o excesso de fluido que restringem a quantidade de oxigênio o fluido passa através dos nódulos linfáticos onde as células mortas e outros venenos exceto as proteínas do sangue são neutralizados e destruídos qual é a importância do sistema linfático? se ficasse paralisado por 24 horas você morreria com as proteínas do sangue que ficaram presas e o excesso de fluido em volta das células a corrente sanguínea tem uma bomba que é seu coração mas o sistema linfático não tem a única maneira da linfa mover-se é pela respiração profunda e movimento muscular assim se você quiser ter uma corrente sanguínea saudável com sistema linfático e imunológico eficientes precisa respirar profundamente e produzir movimentos que os estimulem olhe com reservas para qualquer programa de saúde que não ensine a limpar seu corpo através de uma respiração eficiente o Dr. Jack Shields linfologista muito considerado de Santa Bárbara, Califórnia recentemente conduziu um estudo interessante sobre o sistema imunológico colocou câmeras dentro do corpo de pessoas para ver o que estimulava a purificação do sistema linfático descobriu que uma profunda respiração diafragmática é a mais efetiva maneira para conseguir isso essa respiração cria algo como um vácuo que aspira a linfa através da corrente sanguínea e multiplica o espaço no qual o corpo elimina toxinas na verdade a respiração profunda e o exercício podem acelerar esse processo em até 15 vezes se você não aproveitar mais nada deste capítulo a não ser o entendimento de uma respiração profunda poderá aumentar em muito o nível de saúde de seu corpo essa é a razão porque sistemas de saúde como é a yoga dão tanta atenção à respiração saudável não há nada como isso para limpar seu corpo não é preciso muito bom senso para perceber que de todos os elementos necessários para uma boa saúde o mais importante é o oxigênio mas é fundamental anotar como ele é importante o doutor Otto Warburg ganhador do prêmio Nobel e diretor do Max Planck Institute for Cell Physiology estudou o efeito do oxigênio nas células ele foi capaz de transformar células normais e saudáveis em células doentes simplesmente abaixando a quantidade de oxigênio disponível para elas seu trabalho foi continuado nos Estados Unidos pelo doutor Henry Goldblatt no jornal of experimental medicine de 1953 Goldblatt escreveu a experiência que conduziu com uma espécie de ratos da qual não constavam registros de doenças celulares tomou células de ratos recém-nascidos e dividiu-as em três grupos colocou um deles numa redoma tirando o oxigênio durante até 30 minutos de cada vez como o doutor Warburg Goldblatt descobriu que após poucas semanas muitas das células tinham morrido os movimentos de outras eram lentos e que outras ainda começaram a mudar suas estruturas tomando a aparência de células malignas os outros dois grupos de células foram mantidos em redomas cujo conteúdo de oxigênio era constantemente mantido em concentrações atmosféricas após 30 dias o doutor Goldblatt injetou os três grupos de células em três grupos separados de ratos depois de duas semanas quando as células tinham sido absorvidas pelos animais nada aconteceu com os dois grupos normais no entanto todos os ratos do terceiro grupo aqueles cujas células tinham sido periodicamente privadas de oxigênio desenvolveram crescimentos anormais esse trabalho continuou por um ano as evoluções malignas permaneceram malignas e as células normais permaneceram normais o que isso nos diz? os pesquisadores concluíram que a falta de oxigênio parece desempenhar um papel importante fazendo com que células se tornem malignas ou cancerosas é certo que afetam a qualidade de vida das células lembre-se que a qualidade de sua saúde é na verdade a qualidade de vida das células assim oxigenar completamente seu sistema parece ser a prioridade número um e respirar com eficácia é por certo por onde começar o problema é que a maioria das pessoas não sabe como respirar um em cada três norte-americanos fica com câncer no entanto os atletas apresentam em média só um caso de câncer para cada sete deles por que seria? esses estudos começaram a nos dar explicações os atletas dão a sua corrente sanguínea o seu mais importante e vital elemento o oxigênio outra explicação é que os atletas estimulam o sistema imunológico de seus corpos a trabalhar em níveis máximos ao estimular o movimento da linfa deixe-me compartilhar com você a maneira mais efetiva de respirar a fim de limpar o seu sistema você deve respirar nesta proporção inspire e conte 1 segure o ar e conte 4 expire e conte 2 se inspirar durante 4 segundos segure o ar durante 16 e expire durante 8 por que expirar no dobro do tempo que você inspira? porque é quando você elimina toxinas pelo seu sistema limpático por que segurar o ar durante 4 vezes mais tempo? porque é quando pode oxigenar completamente o sangue e ativar seu sistema limpático quando você respira você deve começar bem do fundo do abdômen como um aspirador que esteja retirando todas as toxinas do sistema do sangue após fazer exercício você se sente com muita fome? quer sentar-se e comer uma enorme bife após correr 6 km? sabemos que na verdade as pessoas não querem porque através da respiração saudável seu corpo já está recebendo o que ele mais necessita assim aqui está a primeira chave para uma vida saudável pare e respire fundo 10 vezes na proporção citada pelo menos 3 vezes ao dia qual é a proporção? inspire e conte 1 segure o ar e conte 4 respire contando 2 por exemplo começando pelo abdômen e inspire fundo pelo nariz enquanto conta até 7 ou escolha um número maior ou menor dependendo de sua capacidade prenda a respiração por um tempo 4 vezes maior do que o da inspiração ou seja 28 agora expire lentamente pela boca durante 2 vezes o tempo da inspiração ou 14 nunca deve cansar-se veja com que números você pode começar e aos poucos desenvolva maior capacidade pulmonar passa 3 vezes ao dia 10 dessas respirações profundas e experimentará uma melhoria notável no nível de sua saúde não há comida ou vitamina no mundo que possa fazer por você o que um excelente tipo de respiração pode outro componente essencial de uma respiração sobretudo saudável é o exercício aeróbico diário aeróbico significa literalmente exercício com o ar corrida é muito bom apesar de um pouco cansativa natação é excelente mas um dos melhores exercícios aeróbicos em qualquer época é a cama elástica fácil de fazer e pouco cansativo é importante que o exercício concentrado de cama elástica seja feito sem provocar estresse você pode começar devagar e com cuidado ir aumentando até poder fazer durante 30 minutos sem dor estresse ou fadiga construa uma fundação sólida antes de começar a saltar ou pular para cima e para baixo se executar corretamente será capaz de respirar profundamente e continuar até ter uma boa prática há muitos livros sobre exercícios em cama elástica e sobre como fortalecem cada órgão do corpo a segunda chave é o princípio de comer alimentos ricos em água 70% do planeta está coberto por água 80% de seu corpo é feito de água o que você acha que uma larga porcentagem de sua dieta deveria conter o que você acha que uma larga porcentagem de sua dieta deveria conter você precisa estar certo de que 70% de sua dieta é composta de alimentos ricos em água isso significa frutas frescas ou vegetais ou seus sucos recém preparados algumas pessoas recomendam beber de 8 a 12 copos de água por dia para limpar o sistema sabe que maluquice é essa? em primeiro lugar a maioria de nossa água não é tão boa é provável que tenha cloro, flúor, minerais e outras substâncias tóxicas beber água destilada seria a melhor ideia mas não importa a espécie de água que beba você não limpará seu sistema afogando-o a quantidade de água a beber deve ser ditada pela sede em vez de tentar limpar seu sistema afogando-o com água tudo o que tem a fazer é comer alimentos que sejam naturalmente ricos em água alimentos que contenham água só existem 3 espécies no planeta frutas, legumes e brotos esses lhe fornecerão abundância de água a substância que dá vida que limpa quando as pessoas vivem com uma dieta deficiente de alimentos que contém água um funcionamento doente do corpo é quase certa como declara o médico Alexander Bryce em The Laws of Life and Health abre aspas fecha aspas Sua dieta deve assistir de maneira coerente o seu corpo no processo de limpeza mais do que sobrecarregá-lo com material comestível indigesto o acúmulo de resíduos dentro do corpo favorece as doenças o modo de manter a corrente sanguínea e o corpo mais livre possível de resíduos e tóxicos venenosos é limitar a ingestão dos alimentos ou não alimentos que forçam os órgãos de excreção o outro é prover água suficiente ao sistema para ajudar a diluição e eliminação desses resíduos então continua o Dr. Bryce abre aspas não há fluido conhecido dos químicos que possa dissolver tantas substâncias sólidas como a água que é na verdade o solvente universal portanto se quantidades suficientes dela forem fornecidas o processo todo da nutrição é estimulado porque o efeito paralisante dos resíduos tóxicos é removido pela sua solução e subsequente excreção pelos rins pele, intestino ou pulmões se pelo contrário permite-se que esses materiais tóxicos se acumulem no corpo aparecerá toda espécie de doenças fecha aspas por que são as doenças do coração nossos maiores matadores por que ouvimos falar de pessoas desmaiando e caindo mortas em quadras de tênis com apenas 40 anos uma razão pode ser que elas passaram a vida obstruindo seus sistemas lembre-se a qualidade de sua vida depende da qualidade da vida de suas células se a corrente sanguínea está repleta de resíduos o ambiente resultante não proporciona uma forte, vibrante e saudável vida para a célula nenhuma bioquímica capaz de criar uma vida emocional equilibrada para o indivíduo o doutor Alex Carell ganhador do prêmio Nobel de medicina em 1912 e então membro do Rockefeller Institute começou a provar essa teoria tomando tecido de galinhas que em condições normais vivem em média 11 anos e conservando suas células vivas indefinidamente só mantendo-as livres de seus próprios resíduos e fornecendo-lhes os nutrientes que precisam essas células foram mantidas vivas durante 34 anos depois dos quais o Rockefeller Institute ficou convencido de que poderiam ser mantidas vivas indefinidamente decidindo portanto encerrar o experimento qual é a porcentagem de alimentos ricos em água incluídos em sua dieta se você fosse fazer uma lista de todas as coisas que ingeriu na semana passada qual a porcentagem seria rica em água seria 70% eu duvido que tal 50 25 ou 15 quando pergunto isso em meus seminários em geral descubro que a maioria das pessoas come cerca de 15 a 20% de alimentos que contém água e isso é definitivamente mais alto do que a população como um todo saiba uma coisa 15% é suicídio se não me acredita confira só as estatísticas de câncer e doenças do coração e reveja que espécies de alimentos a National Academy of Science recomenda que evite e a quantidade de água contida disponível naqueles alimentos se olhar para a natureza e vir os maiores e mais fortes animais descobrirá que são herbívoros gorilas elefantes, rinocerontes e outros todos comem somente alimentos ricos em água os herbívoros vivem mais do que os carnívoros pense em um abutre por que você acha que ele parece assim? ele não come alimentos ricos de água se você come alguma coisa que é seca e morta adivinha com quem você vai ficar parecido eu só estou brincando um pouco sobre isso uma construção só pode ser tão forte e elegante como seus componentes a mesma verdade vale para seu corpo se você quiser sentir-se bem vivo então o bom senso diz que coma alimentos ricos de água e vivos é simplesmente isso como pode ter certeza de que 70% de sua dieta consiste de alimentos que contém água na verdade é muito simples tenha certeza daqui para frente de comer saladas em todas as refeições faça das frutas o lanche que procura em vez de uma barra de doce sentirá a diferença quando seu corpo funcionar com mais eficiência e assim permitir que você se sinta tão grande como você é a terceira chave para viver com saúde é o princípio da combinação efetiva de alimentos há pouco tempo um médico chamado Stephen Smith celebrou seu centésimo aniversário quando lhe perguntaram o que fazia com que vivesse tanto ele explicou cuide de seu estômago durante os primeiros 50 anos e ele cuidará de você nos outros 50 anos nunca foram ditas palavras tão verdadeiras grandes cientistas estudaram a combinação de alimentos o doutor Herbert Shelton é o mais conhecido deles mas você sabe quem foi o primeiro cientista a estudar o assunto amplamente foi o doutor Ivan Pavlov o homem mais conhecido pelo seu trabalho inicial sobre estímulo e reação na psicologia algumas pessoas fazem da combinação de alimentos uma coisa muito complicada mas ela é muito simples alguns alimentos não devem ser ingeridos com outros diferentes tipos de alimentos requerem diferentes tipos de sucos digestivos e nem todos os sucos digestivos são compatíveis por exemplo você come carne e batata juntas e queijo e pão leite e cereais ou peixe e arroz e se eu lhe dissesse que essas combinações são totalmente destrutivas para seu sistema interior e que lhe tiram energia é provável que você diga que até agora o que eu falei fazia sentido mas que agora perdi a cabeça deixe-me explicar por que essas combinações são tão destrutivas e como você pode poupar grandes quantidades de energia nervosa que pode estar gastando no momento diferentes alimentos são digeridos de formas diferentes alimentos como amido como arroz pano, batatas e outros requerem um meio digestivo alcalino que a princípio é suprido na boca pela enzima pichalina alimentos proteicos como carne laticínios nozes sementes e semelhantes requerem um meio ácido para a digestão ácido clorídrico e pepsina agora há uma lei da química que dois meios contrários ácido e alcalino não podem trabalhar ao mesmo tempo um neutraliza o outro se você come uma proteína com um amido a digestão é prejudicada ou completamente paralisada alimentos indigestos tornam-se campo para bactérias que os fermentam e decompõem dando começo a desordens digestivas e gases combinações incompatíveis de alimentos roubam sua energia e tudo que produz uma perda de energia é potencialmente um produtor de doenças cria ácidos em excesso que causam o espessamento do sangue que por isso flui mais devagar através do sistema roubando o oxigênio do corpo lembra-se como se sentiu depois de ter saído arrastado da ceia de natal no ano passado em que isso contribui para a boa saúde uma corrente sanguínea saudável para uma fisiologia energética para produzir os resultados que deseja na sua vida qual o medicamento mais vendido nos Estados Unidos você sabe costumava ser o tranquilizante valium agora é tagamet uma droga para distúrbios do estômago talvez haja uma maneira mais sensata de comer a combinação de alimentos trata de tudo isso aqui está uma maneira simples para pensar sobre o assunto coma só um alimento condensado por refeição o que é um alimento condensado é qualquer alimento que não seja rico em água por exemplo carne seca é condensado enquanto uma melancia é rica de água algumas pessoas não querem limitar suas quantidades de alimentos condensados logo deixem-me dizer o mínimo que podem fazer esteja certo de não comer amido carboidrato e proteína na mesma refeição não coma carne e batatas juntos se você sente que não pode viver sem ambos coma um no almoço e o outro no jantar não é tão difícil você pode ir ao mais fino restaurante do mundo e dizer quero meu bife sem batatas assadas uma salada grande e alguns legumes feitos no vapor não há problema a proteína se mistura com a salada e os legumes porque são alimentos que contém água você pode também pedir uma batata assada ou duas sem o bife e também uma grande salada com legumes feitos no vapor você sairá de uma refeição como essa sentindo-se faminto de jeito nenhum você se levanta cansado de manhã mesmo após 6, 7 ou 8 horas de sono sabe por quê? enquanto dorme seu corpo faz horas extras para digerir as combinações de alimentos incompatíveis que você pôs em seu estômago para muitas pessoas a digestão consome mais energia nervosa do que para outra atividade qualquer quando os alimentos não estão apropriadamente combinados no trato digestivo o tempo que leva para digerir-los pode ser tanto quanto 8, 10, 12 ou 14 horas e até mais quando os alimentos estão bem combinados o corpo é capaz de fazer seu trabalho efetivamente e a digestão dura em média 3 a 4 horas e assim você não tem de quem estar sua energia na digestão após ingerir uma refeição adequadamente combinada deve-se esperar pelo menos de 3 a 4 horas antes de ingerir qualquer outro alimento também é importante anotar que beber com as refeições dilui os sucos digestivos e atrasa o processo de digestão vejamos a quarta chave a lei do consumo controlado você gosta de comer? eu também quer aprender a comer muito? aqui está coma pouco desse modo viverá o bastante para comer muito muitos estudos médicos mostraram a mesma coisa a maneira mais certa de aumentar o período de vida de um animal é cortar a quantidade de alimento que come o Dr. Clive McKay realizou um famoso estudo na Cornell University em seu experimento pegou ratos de laboratório e reduziu-lhes pela metade a alimentação dada isso dobrou o tempo de vida deles um estudo posterior feito pelo Dr. Edward J. Massaro da Universidade do Texas foi até mais interessante ele trabalhou com 3 grupos de ratos um grupo comia quando quisesse o segundo grupo teve sua alimentação cortada em 60% e o terceiro podia comer quanto quisesse mas suas proteínas foram cortadas pela metade quer saber o que aconteceu? depois de 810 dias só 13% do primeiro grupo permanecia vivo do segundo grupo do qual o consumo de alimentos fora cortado em 60% 97% ainda estava vivo do terceiro grupo onde o fornecimento de alimento permanecia alto mas o consumo de proteínas fora cortado pela metade 50% ainda estava vivo o Dr. Ray Walford famoso pesquisador da Universidade da Califórnia concluiu abre aspas subnutrição é até o momento o único método que conhecemos que coerentemente retarda o processo de envelhecimento e prolonga ao máximo o tempo de vida de animais de sangue quente esses estudos são sem dúvida aplicáveis aos seres humanos porque funcionam em todas as espécies estudadas até agora fecha aspas a hora de comer também é importante o melhor é não se alimentar imediatamente antes de ir dormir um excelente hábito a desenvolver é não comer nada além de frutas depois das 21 horas os estudos mostraram que a deterioração normal do sistema imunológico foi acentuadamente retardada pela restrição de alimento assim o recado é simples e claro coma menos e viva mais sou como você adoro comer isso pode ser uma forma de distração mas esteja certo de que sua distração não o está matando se quiser ingerir grandes quantidades de comida você pode é só ter certeza de que sejam alimentos ricos em água você pode comer uma quantidade muito maior de salada do que de carne e continuar vibrante e saudável a quinta chave do programa para viver com saúde é o princípio do consumo efetivo de frutas fruta é o mais perfeito alimento e gasta uma quantidade mínima de energia para ser digerida e dá ao seu corpo o máximo em retorno o único alimento que faz seu cérebro trabalhar é a glicose a fruta é principalmente frutose que pode ser transformada com facilidade em glicose e na maioria das vezes 90 a 95% de água isso significa que ela está limpando e alimentando ao mesmo tempo o único problema com as frutas é que a maioria das pessoas não sabe como comê-las de forma a permitir que o corpo use efetivamente seus nutrientes deve-se sempre comer frutas com estômago vazio a razão é que as frutas não são em princípio digeridas no estômago são digeridas no intestino delgado as frutas são destinadas a passarem rapidamente pelo estômago dali indo para o intestino onde liberam seus açúcares mas se houver carne batatas ou amidos no estômago as frutas ficam presas lá e começam a fermentar você já comeu alguma fruta de sobremesa após uma farta refeição e passou o resto da noite arrotando aquele desconfortável sabor restante é porque você não a comeu da maneira adequada você deve sempre comer frutas com estômago vazio a melhor espécie de fruta é a fresca ou o suco feito na hora você não deve beber suco direto da lata ou do recipiente de vidro por que não? a maioria das vezes o suco foi aquecido no processo de vedação e sua estrutura tornou-o acidífera quer fazer a mais valiosa compra que possa? compre uma centrífuga se você tem um carro venda-o e compre uma centrífuga ela levará você muito mais longe ou simplesmente compre a centrífuga agora você pode ingerir o suco extraído da centrífuga como se fosse a fruta com o estômago vazio e o suco é digerido tão depressa que você pode comer uma refeição 15 ou 20 minutos mais tarde e isso não é eu quem está dizendo o doutor William Castillo chefe da famosa clínica cardiológica Framington em Massachusetts declarou que fruta é o melhor alimento que podemos comer para nos proteger contra doenças do coração disse que as frutas contêm bioflavonoides que evitam que o sangue se espesse e obstrua as artérias também fortalecem os capilares e capilares fracos quase sempre provocam sangramentos internos e ataques cardíacos há pouco tempo conversei com um corredor de maratona num dos seminários de saúde que promovo ele era bastante cético quanto a natureza mas concordou em fazer uso correto de frutas em sua dieta sabe o que aconteceu? diminuiu 9,5 minutos de seu tempo na maratona cortou seu tempo de recuperação pela metade e qualificou-se para a maratona de Boston pela primeira vez em sua vida agora uma coisa final que gostaria que lembrasse sobre frutas como deve começar o dia o que deve comer no café da manhã você acha que é uma boa ideia pular da cama e encher seu sistema com um monte de alimentos que levará o dia inteiro para digerir? claro que não o que você quer é alguma coisa que seja fácil de digerir frutas que o corpo pode usar já imediato e que ajuda a limpar o corpo quando levantar-se e por tanto tempo durante o dia quando for confortavelmente possível coma só frutas frescas e sucos feitos na hora mantenha esse esquema até pelo menos meio dia diariamente quanto mais tempo ficar só com frutas em seu corpo maior oportunidade de ele limpar-se se você começar a se afastar do café e de outros lixos que costumam encher seu corpo no começo do dia sentirá uma nova torrente de vitalidade e energia tão intensa que você mal acreditará tente durante os próximos 10 dias e veja por si mesmo a sexta chave para viver com saúde é o mito da proteína já ouviu dizer que quando se conta uma mentira muito grande em voz muito alta e muitas vezes mais cedo ou mais tarde as pessoas acreditarão nela bem-vindos ao maravilhoso mundo da proteína nunca foi dita mentira maior do que essa de que o ser humano precisa de uma dieta rica em proteínas para manter uma ótima saúde e bem-estar é bem provável que você esteja muito consciente sobre o quanto ingere de proteínas por que isso? algumas pessoas estão tentando um aumento do nível de energia algumas pensam que precisam de proteína para aumentar a resistência algumas comem proteína para ter ossos fortes mas em cada um desses casos o excesso de proteína produz efeito exatamente oposto procuremos um modelo de quanta proteína você deve realmente precisar quando é que você imagina que as pessoas precisam mais de proteínas? provavelmente quando são crianças pequenas a mãe natureza providenciou um alimento o leite materno que fornece à criança tudo o que ela precisa adivinha quanta proteína tem o leite materno? 50%? 25%? ou 10%? menos o leite materno tem apenas 2,38% de proteína logo após o parto que se reduz para 1,20% a 1,6% em 6 meses isso é tudo então de onde tiramos a ideia de que os seres humanos precisam de doses maciças de proteínas? ninguém realmente tem qualquer ideia de quanta proteína precisamos após 10 anos estudando as necessidades humanas de ingestão de proteínas o Dr. Mark Hegstedt antigo professor de nutrição da Harvard Medical School confirmou o fato de que a maioria dos seres humanos parece adaptar-se a qualquer quantidade de proteína que esteja disponível para eles além do mais mesmo pessoas como Francis Lapert que escreveu Diet for a Small Planet e que por quase uma década promoveu o conceito de combinar vegetais para conseguir todos os aminoácidos essenciais dizem que estavam erradas que as pessoas não têm de combinar suas proteínas que se você fizer uma dieta vegetariana convenientemente balanceada conseguirá toda a proteína de que necessita a National Academy of Science diz que o norte-americano adulto precisa de 56 gramas de proteína por dia num relatório do International Union of Nutritional Science descobrimos que cada país tem diferentes exigências de proteínas diárias para o adulto que variam de 39 a 110 gramas por dia assim quem realmente tem alguma ideia por que você precisaria de toda essa proteína presume-se que seja para repor o que perdeu mas você perde só uma pequena quantidade por dia através da excreção e respiração então onde eles conseguiriam essas cifras procuramos a National Academy of Science e perguntamos como chegaram a cifra de 56 gramas de fato os relatórios deles diziam que só precisamos de 30 mas recomendavam 56 eles também afirmaram que o excesso de proteína ingerida sobrecarrega o trato urinário e causa fadiga por que então recomendam até mais do que dizem que precisamos ainda estamos aguardando uma boa resposta disseram-nos simplesmente que costumavam recomendar 80 gramas mas quando decidiram baixar depararam com um grande protesto público de quem você ou eu fomos reclamar não é provável o grito de protesto veio dos interesses das indústrias que ganham seu sustento com a venda de alimentos e produtos proteicos qual é o maior plano de comercialização na terra é fazer as pessoas pensarem que morrerão a menos que usem certo produto e foi isso que aconteceu com as proteínas analisemos o fato corretamente o que você acha da ideia de que precisa de proteínas como energia o que é que seu corpo usa como energia primeiro ele usa a glicose das frutas vegetais e brotos então usa amido depois usa gordura e a última coisa que chega a usar é proteína basta quanto ao mito e sobre a ideia de que as proteínas ajudam a aumentar a resistência é errado proteína em excesso dá ao corpo nitrogênio em excesso que causa fadiga gente com corpo modelado tudo estufado de proteínas não é conhecida por sua habilidade de correr maratonas ficam muito cansados bem e quanto a questão das proteínas fazerem ossos fortes errado outra vez é ao contrário muita proteína tem estado ligada sempre a osteoporose degeneração e enfraquecimento dos ossos os ossos mais fortes do planeta pertencem aos vegetarianos eu poderia lhe dar uma centena de razões pelas quais comer carne devido às proteínas é uma das piores coisas que pode fazer um dos produtos derivados do metabolismo da proteína é a amônia por exemplo deixe-me mencionar dois pontos em particular primeiro a carne contém altos níveis de ácido úrico o que é um dos resíduos ou produtos escretórios resultantes do trabalho das células vivas os rins extraem ácido úrico da corrente sanguínea e enviam-no para a bexiga para ser passado com a ureia como urina se o ácido úrico não for pronta e seguramente removido do sangue o excesso se acumula nos tecidos do corpo para mais tarde provocar gota ou pedra na bexiga sem mencionar o que ele faz para seus rins descobriu-se que as pessoas com leucemia em geral tem níveis muito altos de ácido úrico na corrente sanguínea um pedaço médio de carne tem aproximadamente 900mg de ácido úrico seu corpo pode eliminar só 518mg de ácido úrico por dia você sabe o que dá a carne seu sabor ácido úrico do animal que agora está morto e que você está consumindo se duvidar disso tente comer carne a moda kosher antes de ser temperada moda kosher é uma ortodoxia judaica o sangue é drenado e assim a maior parte do ácido úrico carne sem ácido úrico não tem sabor é isso que você quer pôr em seu corpo o ácido normalmente eliminado na urina de um animal a carne está fervilhante de bactérias de putrefação se você não sabe o que são bactérias de putrefação elas são germes do cólon como explicou o doutor Milton Hoffman em seu livro The Missing Link em The Medical Curriculum abre aspas quando o animal está vivo o processo osmótico no cólon evita que as bactérias de putrefação passem para o animal quando o animal está morto o processo osmótico para e as bactérias da ureia atravessam as paredes do cólon e entram na carne elas amaciam a carne fecha aspas você sabe que a carne tem de envelhecer o que envelhece ou amacia a carne são as bactérias de putrefação segundo técnicos abalizados as bactérias nas carnes são idênticas àquelas do esterco e mais numerosas em algumas carnes do que no esterco todas as carnes tornam-se infectadas com germes de esterco no processo de matança e o número aumenta quanto mais tempo a carne for mantida armazenada é isso que você queria comer? se você precisa mesmo comer carne então proceda assim primeiro consiga a de uma fonte que garanta que o pasto é natural isto é uma fonte que garanta que não tiveram hormônios de crescimento ou DES segundo corte drasticamente o seu consumo faça seu novo programa usar a carne só numa refeição por dia não estou dizendo que simplesmente deixando de comer carne você ficará saudável nem estou dizendo que se comer carne não poderá ser saudável nenhuma dessas duas declarações seria verdadeira muitos comedores de carne são mais saudáveis do que vegetarianos simplesmente porque alguns vegetarianos tem a tendência de acreditar que se não comem carne podem comer qualquer outra coisa eu certamente não estou advogando isso mas você deve saber que pode ser mais saudável e mais feliz do que agora decidindo que não quer mais comer a carne e a pele de outros seres vivos você sabe o que Pitágoras Sócrates Platão Aristóteles Leonardo da Vinci Isaac Newton Voltaire Henry David Thoreau George Bernard Shaw Benjamin Franklin Thomas Edison o Dr. Albert Schweitzer Mahatma Gandhi tinham em comum todos eles eram vegetarianos um grupo nada mal para ser modelado são os laticínios melhores de algumas formas são até piores todo animal tem leite com equilíbrio certo de elementos para esse animal muitos problemas podem surgir de bebermos leite de outros animais incluindo o de vaca por exemplo os fortes hormônios de crescimento no leite das vacas destinam-se a fazer um bezerro crescer de 40 quilos ao nascer até quase 400 quilos na maturidade física dois anos mais tarde em comparação uma criança humana nasce com cerca de 2.800 a 3.500 gramas e atinge a maturidade física de 46 a 90 quilos 21 anos mais tarde há uma grande controvérsia sobre o efeito que isso tem em nossa população o Dr. William Ellis grande autoridade em produtos laticínios e como eles afetam a corrente sanguínea humana declara que se você quiser alergias beba leite se quiser um sistema entupido beba leite a razão declara ele é que poucos adultos podem metabolizar adequadamente a proteína do leite da vaca a principal proteína no leite de vaca é a caseína que é o que o metabolismo da vaca precisa para sua boa saúde no entanto caseína não é o que os humanos precisam de acordo com os estudos do Dr. Ellis tanto as crianças como os adultos têm grande dificuldade em digerir a caseína seus estudos agora mostram que pelo menos em crianças 50% ou mais de caseína não é digerida essas proteínas parcialmente digeridas com frequência entram na corrente sanguínea e irritam os tecidos criando suscetibilidade às alergias por fim o fígado tem de remover todas essas proteínas de vaca parcialmente digeridas e isso em compensação coloca uma desnecessária carga no sistema escritório interno em contraste a lactoalbumina a proteína básica no leite humano é fácil para os seres humanos digerirem quanto a beber leite pelo cálcio Elis declara que após fazer testes de sangue em cerca de 25 mil pessoas descobriu que aqueles que tomam 3, 4 ou 5 copos de leite por dia tem um mais baixo nível de cálcio no sangue ainda de acordo com Elis se você estiver preocupado em obter cálcio suficiente simplesmente coma muitos vegetais verdes manteiga de gergelim ou nozes todos são muito ricos em cálcio e de fácil digestão também é importante notar que se você consome cálcio em excesso ele pode acumular-se em seus rins e formar pedras assim para manter suas concentrações no sangue relativamente baixas seu corpo rejeita cerca de 80% do cálcio que você consome no entanto se você estiver interessado há outras fontes além do leite por exemplo os nabos verdes peso por peso contém duas vezes mais cálcio do que leite de acordo com muitos técnicos os interesses da maioria das pessoas sobre o cálcio são de qualquer forma injustificados qual é o principal efeito do leite no corpo? torna-se uma massa destruidora formada de muco que endurece obstrui e gruda em qualquer coisa dentro do intestino delgado tornando o trabalho do corpo muito mais difícil e sobre queijos? é só leite concentrado lembre-se são precisos 4 ou 5 galões de leite para fazer meio quilo de queijo o conteúdo de gordura sozinho já é razão suficiente para limitar seu consumo se você faz questão do queijo corte uma pequena quantidade numa grande salada dessa forma você tem muitos alimentos ricos de água para contrabalançar alguns de seus efeitos obstruidores para alguns desistir de queijo parece horrível sei que gosta de sua pizza e queijo branco iogurte também é muito mal sorvete não é alguma coisa que o sustenta para ficar em ótima forma mas você não precisa desistir daquele gosto ou textura maravilhoso ponha bananas geladas em uma centrífuga para criar alguma coisa que parece e tem gosto de sorvete mas é um ótimo alimento para seu corpo e sobre requeijão você sabe com que um grande número de leiteiras costumam engostar seus requeijões e fazer com que se agregue gesso de Paris sulfato de cálcio não estou brincando é permitido dentro de regulamentos federais se bem que seu uso seja contra a lei na Califórnia no entanto se o requeijão é feito num estado onde é permitido ele pode ser despachado para a Califórnia e vendido lá você pode se imaginar tentando criar uma corrente sanguínea limpa e livre e então enchê-la de gesso de Paris por que não ouvimos essas coisas sobre os laticínios antes por muitas razões algumas tendo a ver com condicionamentos passados e sistemas de crenças outra razão pode ter alguma coisa com o fato de que o governo federal gasta cerca de 2,5 bilhões de dólares por ano para negociar os excedentes de laticínios de fato de acordo com o New York Times do dia 18 do 11 de 1983 a mais nova estratégia é uma propaganda do governo para incentivar o consumo adicional dos produtos de leite apesar dessas tais medidas se chocarem diretamente com outras campanhas que alertam quanto aos perigos de consumir gordura em excesso os depósitos do governo norte-americano estão agora repletos com 650 milhões de quilos de leite em pó 194 milhões de quilos de manteiga e 450 milhões de quilos de queijo a propósito isto não é para ser um ataque à indústria de laticínios considera os fazendeiros leiteiros como alguns dos indivíduos que trabalham mais arduamente em nossa cultura mas isso não significa que continuarei a usar seus produtos se descobrir que não fazem com que me sinta melhor fisicamente eu costumava ser como você deve ser agora pizza era minha comida favorita não pensava que poderia desistir dela mas desde que consegui me sinto tão melhor que não há uma chance nem em um milhão de anos de que eu volte atrás tentar descrever a diferença é como tentar descrever o perfume de uma rosa para alguém que nunca cheirou uma talvez você devesse tentar cheirar aquela rosa antes de fazer um julgamento sobre ela tente eliminar leite e limitar o consumo de outros laticínios durante 30 dias julgue pelos resultados que sentirem seu corpo a finalidade deste livro todo é dar-lhes informações e que você decida o que acha útil e jogue fora o que acha que não funciona no entanto por que não testar todos os princípios antes de julgá-los tente os 6 princípios do sistema de viver com saúde tente nos próximos 10 a 30 dias ou durante toda a sua vida e julgue por si se eles produzem mais altos níveis de energia e uma sensação de vibração que o apoiará em tudo o que fizer deixe-me fazer-lhe uma pequena advertência se começar a respirar efetivamente de uma forma que estimule o sistema linfático se começar a combinar seus alimentos corretamente e comer 70% de alimentos que contém água o que irá acontecer? lembre-se do que o Dr. Bryce afirmou sobre o poder da água você já ouviu incêndio começar num edifício com somente umas poucas saídas? todos se dirigem para as mesmas saídas nosso corpo trabalha na mesma forma começará a limpar o lixo que está sendo ajuntado em seus sistemas durante anos e ele pode usar essa recém-encontrada energia para fazer isso o mais rápido que puder assim você de repente começa a espirrar e expirir um muco em excesso significa que pegou um resfriado? não você comeu um resfriado você criou um resfriado durante anos de péssimos hábitos alimentares seu corpo pode agora ter energia para usar seus órgãos de excreção para se livrar do excesso de resíduos anteriormente acumulados nos tecidos e corrente sanguínea um pequeno número de pessoas pode liberar venenos suficientes de seus tecidos para a corrente sanguínea para produzir uma leve dor de cabeça devem elas tomar um analgésico? não onde você quer esses venenos? fora ou dentro? onde você quer o excesso de muco? em seus lenços ou em seus pulmões? é um preço pequeno a pagar pela limpeza de anos de péssimos hábitos de saúde a maioria das pessoas porém não terá nenhuma reação negativa mas se sentirá com um alto senso de energia e bem-estar é claro que o espaço neste livro para discutir dieta é limitado muitos assuntos como gorduras e óleos açúcar cigarros e outros foram deixados de lado assim espero que este capítulo o incentive a pesquisar sobre sua própria saúde pessoal lembre-se a qualidade de nossa fisiologia afeta nossas percepções e comportamentos a cada dia temos mais provas de que a dieta norte-americana de comidas salgadas comidas rápidas e aditivos químicos está causando armadilhas de perdas no corpo e essas perdas alteram o nível de oxigenação e energia elétrica do corpo contribuindo para tudo do câncer ao crime uma das mais terríveis coisas que já li foi a dieta de um delinquente juvenil crônico recontada por Alexander Schaus em seu Diet Crime and Delinquents no café da manhã o rapaz enteria 5 xícaras de Sugar Smacks com mais de meia colher de chá de açúcar um dog nut açucarado e dois copos de leite ele lanchava uma corda de 30 centímetros de alcaçuz e 3 tiras de 15 centímetros de carne seca para o almoço comia dois hambúrgueres batatas fritas mais alcaçuz um pouco de feijões verdes e pouco ou nenhuma salada lanchava pão branco leite achocolatado antes do jantar comia um sanduíche de creme de amendoim e geleia em pão branco uma lata de sopa de tomate e um copo de 280 ml de coaide adoçado mais tarde tomava uma taça de sorvete uma barra de maraton e um pequeno copo de água quanto mais açúcar um corpo poderia aceitar depois de tudo isso qual a porcentagem dos alimentos que comeu que eram ricos em água estavam combinados com acerto uma sociedade que cria seus jovens com uma dieta que mesmo de longe se pareça com essa está pedindo problemas você acha que esses alimentos afetam a fisiologia dele e assim seu estado e comportamento pode apostar num questionário para relacionar fatos de comportamentos nutricionistas esse jovem de 14 anos apresentou os seguintes sintomas após dormir eu acordo e não consigo voltar a dormir tenho dores de cabeça tenho coceiras e sensações de formigamento na pele meu estômago e intestino estão atrapalhados me machuco ou fico com manchas roxas com facilidade tenho pesadelos ou sonhos ruins tenho desmaios tonturas suores frios ou períodos de fraqueza fico faminto ou sinto me desmaiar se não comer com frequência sempre esqueço as coisas acrescento açúcar em quase tudo que como ou bebo sou muito inquieto não posso trabalhar sob pressão sou difícil de decidir coisas sinto-me deprimido frequentemente me preocupo com coisas fico confuso fico deprimido ou me sinto triste por qualquer coisa aumento as pequenas coisas e facilmente perco o controle fico com medo sinto-me muito nervoso sou bastante emotivo e choro sem motivo aparente você admira que a partir desse estado esse jovem criasse comportamentos delinquentes? felizmente ele e muitos outros como ele estão agora fazendo mudanças radicais em seus comportamentos não por estarem sendo punidos com longas sentenças na prisão mas porque a maior fonte de seus comportamentos seus estados bioquímicos está sendo mudada através da dieta o comportamento criminoso não está só na mente variações bioquímicas influenciam o estado e assim o comportamento em 1952 Jamie Simons o decano da Harvard School of Public Health declarou abre aspas há uma necessidade especial de uma abordagem nova para a investigação de doenças mentais é possível que estejamos hoje gastando muito tempo energia e dinheiro para limparmos os poços da mente mas poderíamos com mais sucesso tentar descobrir e remover as coisas específicas biológicas das doenças mentais fecha aspas sua dieta pode não ter feito de você um criminoso mas por que não desenvolver um estilo de vida que o apoie totalmente para ficar em sua fisiologia de mais recursos a maior parte do tempo tenho aproveitado um estilo de vida livre de doenças durante muitos anos no entanto o meu irmão mais jovem sempre tem estado cansado e doente durante esse mesmo espaço de tempo falei com ele sobre isso em diversas ocasiões e tendo em vista as mudanças em minha saúde nos últimos sete anos estava querendo fazer uma mudança nele mas o inevitável desafio ocorreu quando tentou mudar os padrões de sua dieta ele aumentou seus desejos por alimentos menos do que desejáveis pare e pense como você adquire um desejo primeiro imaginemos que você não tem um desejo você o cria pela maneira como representa as coisas para si por certo muito disso é em geral inconsciente no entanto para você entrar no estado de sentir um intenso desejo por algum tipo de comida você tem de criar uma espécie específica de representação interior lembre-se as coisas não acontecem simplesmente para cada efeito há uma causa o desejo de meu irmão ou fetiche se preferir era pelo quentanque fried chicken ele passaria perto de uma lanchonete dessa rede e isso logo acionaria a lembrança de quando tinha comido daquele frango ele imaginaria a sensação rocante sinestésica em sua boca e pensaria na quentura e na textura da comida enquanto descia pela sua garganta bem depois de poucos minutos disso a salada estava mesmo fora de cogitação e o frango frito dentro um dia logo depois de eu ter descoberto como usar as submodalidades para criar mudanças ele por fim pediu-me que o ajudasse a controlar essa necessidade que estava sabotando sua dieta e metas de saúde pedi-lhe que formasse uma representação interior de comer a especialidade da Kentucky Fried Chicken dali a pouco estava salivando então fiz com que ele descrevesse as submodalidades visual, auditiva e sinestésica de sua representação interna com detalhes a imagem estava acima, à direita tamanho normal um filme focado e colorido ele podia ouvir-se dizendo hum, isto é tão bom enquanto ele comia ele adorava a sensação crocante e quente fiz então com que representasse a comida que mais odiava alguma coisa que o punha doente no estômago só de pensar eram as cenouras eu sabia disso antes cada vez que tomava suco de cenoura ele ficava enjoado fiz com que descrevesse com detalhes as submodalidades das cenouras ele não quis nem pensar nelas começou a sentir-se nauseado afirmou que as cenouras estavam embaixo de a esquerda eram escuras um pouco menores do que as reais moldura parada e sensação fria sua representação auditiva era essas coisas são revoltantes não quero ter de comê-las eu as detesto suas submodalidades sinestésicas e gustativas eram uma sensação de flacidez em geral muito cozidas morna pastosa gosto de estragado disse-lhe que comesse algumas mentalmente começou a se sentir realmente mal dizendo que não podia perguntei se tivesse como seria senti-las descendo pela sua garganta ele disse que estaria pronto para vomitar tendo detectado com cuidado as diferenças entre como ele representava o frango frito e as cenouras perguntei-lhe se gostaria de trocar as sensações sobre os dois a fim de apoiar sua alimentação de uma forma que produzisse resultados saudáveis ele disse que estava certo com o tom mais pessimista que ouvirem muitos dias assim fiz com que trocasse todas as submodalidades fiz com que tirasse a imagem da galinha e movesse-a para baixo e para o lado esquerdo imediatamente houve uma reação de náusea em seu rosto fiz com que tornasse a imagem escura e menor do que o tamanho real pôndo-a numa moldura parada dizendo para si mesmo isso é repugnante não quero ter de comê-la odeio isso na tonalidade que antes usara para as cenouras fiz com que pegasse a galinha mentalmente e sentisse como era flácida provasse a gordura morna com gosto podre pastoso começou a ficar enjoado outra vez disse-lhe que comesse um pedaço e ele disse não por que? eu perguntei porque agora o pedaço de frango estava enviando ao seu cérebro os mesmos sinais que as cenouras costumavam então ele se sentiu do mesmo jeito por fim fiz com que mentalmente pegasse um pedaço de frango e ele disse penso que vou vomitar peguei então sua representação das cenouras e fiz o contrário fiz com que pusesse no alto do lado direito fiz do tamanho normal com cor brilhante e dissesse para si hum isto é delicioso enquanto as comia sentindo o calor a textura crocante agora ele adora cenouras naquela noite fomos jantar e pela primeira vez na sua vida de adulto pediu cenouras não só as apreciou mas passamos pela lanchonete em questão para chegar lá desde então ele tem mantido essa preferência na dieta em 5 minutos fui capaz de fazer algo similar com minha esposa beck fiz com que trocasse suas submodalidades de chocolate rico doce cremoso com as de uma comida que a fazia sentir-se enjoada ostras rastejantes escorregadias mal cheirosas nunca mais tocou em chocolate as 6 chaves deste capítulo podem ser suas para criar a experiência de saúde que deseja durante um momento imagine se daqui a um mês tendo seguido os princípios e conceitos dos quais falamos veja a pessoa que será após ter mudado sua bioquímica pela alimentação e respiração efetivas que tão começar seu dia fazendo profundas e poderosas mudanças que fortalecerão todo o seu sistema respiratório e começar cada dia sentindo-se alerta e alegre no controle de seu corpo e de seu sistema e começar comendo saudavelmente alimentos limpadores que contêm água o que acha de eliminar as coisas que estão cansando e obstruindo seu sistema e começar a combinar os alimentos adequadamente de forma que sua energia fique responsável para as coisas que realmente importam e ir para a cama todas as noites sentindo que experimentou uma vibração total que lhe permitiu ser tudo o que podia e sentir que você tem a saúde que tem energia como nunca sonhou se você olhar para essa pessoa e gostar do que viu então tudo que estou lhe oferecendo está facilmente ao seu alcance só é preciso um pouco de disciplina não muita agora que você sabe como se pôr no melhor estado para conseguir resultados vamos descobrir a fórmula do sucesso final a seguir na parte 2 no capítulo 11 livrando-se da limitação fim do capítulo 10 da parte 1 o poder sem limites de Anthony Robbins parte 2 a fórmula do sucesso final capítulo 11 livrando-se da limitação o que você quer só existe um sucesso ser capaz de viver a sua própria maneira Cristo por mole na primeira parte deste livro compartilhei com você o que acredito serem os instrumentos para o poder você agora tem as técnicas e os critérios que lhe permitirão descobrir como as pessoas produzem resultados e como modelar suas ações a fim de poder produzir resultados similares aprendeu como dirigir sua mente e apoiar seu corpo você agora sabe como alcançar o que quer e como ajudar os outros a alcançarem o que querem isso nos deixa uma questão importante o que você quer o que querem as pessoas que amam e por que se preocupam a segunda parte deste livro faz essas perguntas faz essas distinções e encontra esses caminhos a fim de que possa usar suas ações habilidades das mais elegantes maneiras de forma efetiva e direta você já sabe como ser um atirador perito agora precisa encontrar o alvo certo instrumentos poderosos não são de muita serventia se você não tiver uma boa ideia de onde quer usá-los você pode encontrar a maior motosserra já inventada e entrar na floresta o que você vai fazer com ela se souber quais árvores quer cortar e por que está no controle da situação se não souber tem um instrumento fabuloso que não lhe serve para nada coloquei antes que a qualidade de sua vida é a qualidade de suas comunicações nesta parte falarei sobre como aperfeiçoar as práticas de comunicação que lhe permitirão usar suas habilidades da maneira mais efetiva para a situação que quer apresentar é importante ser capaz de mapear uma estratégia a fim de saber com precisão onde quer ir e conhecer as coisas que podem ajudá-lo a chegar lá antes de prosseguirmos vejamos o que aprendemos até aqui a coisa mais importante que agora você sabe é que não há limites para o que queira fazer a sua chave é o poder da modelagem a excelência pode ser duplicada se outras pessoas podem fazer alguma coisa tudo o que você precisa é modelá-las com precisão e poderá fazer exatamente a mesma coisa quer seja andar no fogo ganhar um milhão de dólares ou desenvolver um relacionamento perfeito como modelar primeiro você deve compreender que todos os resultados são produzidos por algum conjunto específico de ações todo efeito tem uma causa se você reproduz exatamente as ações de alguém tanto interiores como exteriores então você também pode produzir o mesmo resultado final comece modelando as ações mentais de alguém partindo de seu sistema de crença indo para a sua sintaxe mental e finalmente espelhando sua fisiologia faça as três coisas com efetividade e elegância e poderá fazer de tudo você aprendeu que sucesso ou fracasso começam com crença quer você acredite que possa fazer alguma coisa ou acredite que não possa estará sempre certo uma vez que diz para si mesmo que não pode fecha os caminhos neurológicos que fariam isso possível se disser para si mesmo que pode fazer alguma coisa você abre os caminhos que podem fornecer os recursos para a realização você também aprendeu a fórmula do sucesso final sabe seus efeitos desenvolveu perspicácia sensorial para saber o que está conseguindo desenvolveu flexibilidade para mudar seus comportamentos até encontrar o que funciona e alcançar seus efeitos se não conseguir isso terá fracassado? claro que não como um timoneiro guiando seu barco você só precisa mudar o comportamento até conseguir o que quer aprendeu sobre o poder de estar num estado rico de recursos e aprendeu como ajustar suas fisiologias e suas representações interiores de modo a servirem capacitarem e incentivarem você a realizar seus desejos você sabe que se estiver comprometido com o sucesso você o criará as pessoas não são indolentes elas simplesmente têm metas impotentes isto é metas que não as inspiram Anthony Robbins um ponto importante que vale a pena acrescentar é que há um dinamismo incrível inerente nesse processo quanto mais recursos você desenvolver mais poder você tem quanto mais forte você se sente mais pode entrar em recursos maiores e até estados mais poderosos há um estado absolutamente fascinante que trata de alguma coisa chamada a síndrome do centésimo macaco em seu livro Lifetide publicado em 1979 o biólogo Lion Watson conta o que aconteceu numa tribo de macacos numa ilha perto do Japão depois que um novo alimento batatas doces cobertas de areia e recentemente desenterradas foi introduzido em seu meio uma vez que os outros alimentos não requeriam preparo os macacos estavam relutantes em comer as batatas sujas foi então que um macaco resolveu o problema lavando as batatas num riacho e ensinando a mãe e os companheiros a fazerem o mesmo então algo aconteceu uma vez que um certo número de macacos cerca de 100 deles adquirira esse conhecimento outros que não tinham contato com eles mesmo macacos que viviam em outras ilhas começaram a fazer a mesma coisa não havia um meio físico pelo qual pudessem ter sido influenciados pelos primeiros macacos mas de alguma forma o comportamento se espalhou agora esse não é o caso único há numerosos casos onde indivíduos sem maneira de entrar em contato com outros agem de notável acordo um físico tem uma ideia e simultaneamente três físicos em outros lugares tem a mesma ideia como isso acontece ninguém sabe com certeza mas muitos cientistas proeminentes e pesquisadores do cérebro tais como o físico David Bohm e o biólogo Rupert Sheldrake acreditam que há uma consciência coletiva para a qual todos nós podemos ser atraídos e que quando nos alinhamos através de crença através de foco através de ótima fisiologia encontramos um caminho para mergulhar nessa consciência coletiva nossos corpos nossos cérebros e nossos estados são como um diapasão em harmonia com esse nível mais alto da existência assim quanto mais afinado estiver melhor alinhado estará e mais poderá entrar neste rico conhecimento e sensação assim como as informações filtram nosso inconsciente para nós podem também filtrar de fora de nós completamente para dentro se estivermos num estado de recursos suficientes para recebê-las parte da chave desse processo é você saber o que quer a mente inconsciente está sempre procurando informações de forma a nos dirigir para direções particulares mesmo no nível inconsciente a mente distorce cancela e generaliza assim antes que a mente possa trabalhar com eficiência devemos desenvolver nossa percepção dos efeitos que esperamos alcançar Maxwell Maltz chama isso de psico-cibernética em seu muito conhecido livro liberte sua personalidade quando a mente tem um alvo definido ela pode focar e redirigir até alcançar a meta pretendida se não houver um alvo definido a energia é dissipada é como a pessoa com a melhor motosserra do mundo e que não tem ideia do que está fazendo na floresta a diferença na habilidade para liberarem todos os seus recursos pessoais é diretamente afetada pelas suas metas um estudo sobre os graduados pela Yale University em 1953 mostra com clareza esse ponto foi perguntado aos graduados se eles tinham um plano de metas claras e específicas anotadas por escrito juntamente com um plano para alcançá-los somente 3% tinham 20 anos depois em 1973 os pesquisadores voltaram a entrevistar os membros sobreviventes da turma de graduados de 53 descobriram que os 3% valiam muito mais em termos salariais do que os restantes 97% é óbvio que o estudo apenas mediu o desenvolvimento financeiro das pessoas no entanto também descobriram que as medidas menos mensuráveis ou mais subjetivas tais como o nível de felicidade e alegria que os graduados sentiam os mesmos 3% também pareciam mais realizados esse é o poder de um objetivo determinado neste capítulo você aprenderá a formular suas metas sonhos e desejos como fixar com firmeza na mente e como consegui-lo já tentou montar um quebra-cabeça sem antes ter visto a paisagem que representa o mesmo acontece quando se tenta compor a vida sem conhecer a fundo o resultado quando você sabe seus efeitos dá ao seu cérebro uma figura clara e seu sistema nervoso sabe quais informações recebidas tem a prioridade máxima você precisa de mensagens claras para atuar com eficácia a vitória começa pelo princípio autor anônimo há pessoas todos nós conhecemos algumas delas que parecem estar sempre perdidas num nevoeiro de confusão vão para um lado depois para outro tentam uma coisa então mudam para outra andam um caminho e então voltam em direção contrária o problema delas é simples não sabem o que querem você não pode atingir o mal se não souber qual é o que você precisa fazer neste capítulo é sonhar mas é muito essencial que o faça de uma maneira totalmente concentrada se você só ler este capítulo não vai lhe adiantar nada precisa sentar-se com lápis e papel e ver este capítulo como uma oficina de decidir metas em 12 passos acomode-se num lugar onde se sinta bem confortável uma escrivaninha favorita uma ensolarada mesa de canto algum lugar que considere estimulante planeje passar uma hora ou mais aprendendo o que espera ser fazer compartilhar ver e criar poderá ser a hora de decidir metas e determinar efeitos fará um mapa das estradas que quer percorrer em sua vida planejará para onde quer ir e como espera chegar lá deixe-me começar com um aviso importante não há necessidade de pôr qualquer limite no que é possível é claro que isso não significa jogar sua inteligência e bom senso pela janela se você tem um metro e meio de altura não tem sentido decidir que sua meta é ganhar o campeonato de vôlei por mais que você tente isso não acontecerá a não ser que ande bem em perna de pau mais importante você estará desviando suas energias de onde podem ser mais efetivas mas encarando com inteligência não há limites para os efeitos possíveis para você prepare então sua folha de papel e caneta e comece a escrever metas limitadas criam vidas limitadas portanto ao determinar suas metas vá o mais longe que quiser você precisa decidir o que quer porque essa é a única maneira possível de consegui-lo siga estas cinco leis ao formular seus objetivos 1 exprima seu objetivo em termos positivos dizer o que deseja que aconteça muito frequentemente as pessoas exprimem o que não querem que aconteça como suas metas 2 seja o mais específico possível como parece soa sente e cheira o seu objetivo use todos os seus sentidos para descrever os resultados que quer quanto mais ricas de sentidos forem suas descrições mas fortalecerão seu cérebro para criar seus desejos 3 tenha um procedimento evidente saiba como você se parecerá como se sentirá e o que verá e ouvirá em seu mundo exterior após ter alcançado o seu resultado se você não sabe como reconhecer quando o tiver alcançado pode ser até que o já tenha você pode estar ganhando e sentir-se como se estivesse perdendo se não mantiver o entusiasmo 4 esteja no controle seu objetivo deve ser iniciado e mantido por você não deve depender de mudança de outras pessoas para que você seja feliz verifique que seu objetivo seja ecologicamente sadio e desejável projete no futuro as consequências de sua meta atual seu objetivo deve ser beneficiar você e outras pessoas sempre faço em meus seminários uma pergunta que quero fazer a você agora o que faria se soubesse que não poderia fracassar se estivesse absolutamente certo do sucesso que atividades seguirias que ações você faria todos nós temos algumas ideias das quais queremos algumas são vagas mais amor mais dinheiro mais tempo para aproveitar a vida no entanto para dar força aos nossos biocomputadores para que criem um resultado precisamos algo mais específico do que um carro novo uma casa nova ou um emprego melhor enquanto organiza sua lista algumas das quais que anotará serão as coisas em que há anos tem pensado algumas delas você conscientemente nunca formulou antes mas você precisa decidir com critério o que quer porque o conhecimento do que almeja determina o que conseguirá antes que alguma coisa aconteça no mundo exterior deve primeiro acontecer no mundo interior há algo bastante espantoso sobre o que acontece quando você tem uma clara representação interior do que quer isso programa sua mente e corpo para alcançar aquela meta para irmos além de nossas limitações presentes deixe-me dar-lhe uma metáfora física simples tente o seguinte fique de pé com os pés ligeiramente separados levante o seu braço direito e aponte-o para frente agora vire-se para a direita apontando o dedo mais afastado que possa confortavelmente enquanto se vira mas vire o seu corpo sem virar os seus pés sem tirar os pés do chão eles permanecem no mesmo lugar apenas tente virar o seu braço apontando para trás de forma que possa ir o mais longe possível preste bem atenção até onde você conseguiu ir agora vire-se de volta feche os olhos e em mente imagine-se virando outra vez só que dessa vez indo mais longe agora outra vez e dessa vez mais longe ainda agora abra seus olhos e fisicamente torne a se virar note o que acontece você criou uma nova realidade exterior ao programar primeiro o seu cérebro para ir além dos limites prévios pense nesse capítulo como fazendo o mesmo por sua vida você vai agora criar sua vida como a quer na vida normalmente você só pode ir até um determinado ponto mas em sua mente vai ter tempo para criar uma realidade maior do que a que já experimentou no passado então irá externar essa realidade no seu interior vamos agora observar vamos agora observar os 12 passos dos quais falei anteriormente 1 comece fazendo um inventário de seus sonhos das coisas que quer ter ser e compartilhar crie as pessoas sensações e lugares que quer que sejam parte de sua vida sente-se agora pegue o papel e comece a escrever a chave é empenhar-se em manter sua caneta movendo-se sem parar pelo menos de 10 a 15 minutos não tente definir agora como irá conseguir esses resultados só escreva não há limites abrevie quando for possível a fim de logo poder passar para a meta seguinte mantenha sua caneta movendo-se o tempo todo leve o tempo que precisar para elaborar uma extensa lista de objetivos relacionados com trabalho família relacionamentos estado mental emocional social material e físico e qualquer outra coisa sinta-se como um rei lembre-se de que tudo está ao seu alcance conhecer o objetivo é a primeira chave para alcançá-lo uma chave para determinar metas é fingir deixe sua mente rolar livre qualquer limitação que tenha foram criadas por você onde elas existem só na sua mente assim sempre que começar a pôr limitações em si mesmo atire-as para fora faça isso visualmente imagine um lutador atirando o seu oponente para fora do ring e então faça a mesma coisa com o que estiver limitando você pegue essas crenças limitadoras e jogue-as fora e esteja atento para o sentimento de liberdade que terá quando fizer isso este é o passo 1 faça sua lista agora passo 2 façamos um segundo exercício veja a lista que você fez estimando o tempo em que espera alcançar esses objetivos 6 meses 1 ano 2 anos 5 anos 10 anos 20 anos ajuda a saber a linha do tempo em que você está esperando note como sua lista cresceu algumas pessoas descobrem que a lista que fizeram é dominada por coisas que querem hoje outras descobrem que seus maiores sonhos estão afastados no futuro em algum período imaginado de toda a realização e desempenho se todas as suas metas são a curto prazo você precisa começar a ter uma visão maior de potencial e possibilidade se todas forem a longo prazo precisa primeiro desenvolver alguns passos que o levarão na direção em que pretende chegar uma viagem de centenas de quilômetros começa com um só passo é importante estar atento a ambos o primeiro e o último passo passo 3 agora quero que tente outra coisa separe as 4 metas mais importantes para você para este ano separe as coisas nas quais esteja mais empenhado mais entusiasmado coisas que lhe dariam a maior satisfação escreva-as agora quero que escreva por que as realizará mesmo seja claro conciso e positivo diga a si mesmo por que está certo que poderá alcançar aqueles objetivos e por que é importante que o faça se puder encontrar razões suficientes para fazer alguma coisa poderá se pôr a fazer qualquer coisa nossa determinação para fazer algo é uma motivação muito mais forte do que o objetivo que procuramos Jim Rohn meu primeiro professor de desenvolvimento pessoal sempre me ensinou que se temos razões suficientes podemos fazer qualquer coisa razões são as diferenças entre estar interessado versus estar empenhado em realizar alguma coisa há muitas coisas na vida que dizemos querer mas na realidade estamos interessados nelas só durante algum tempo devemos estar totalmente empenhados em tudo o que for preciso para realizá-las se por exemplo você diz que quer ser rico bem, é uma meta mas não diz muito ao seu cérebro se você entende por que quer ser rico o que estar bem de vida significa para você estará muito mais motivado para chegar lá porque fazer alguma coisa é muito mais importante do que como fazê-la se você tem um porquê bastante grande sempre poderá resolver o como se você tem razão suficiente pode fazer virtualmente qualquer coisa neste mundo passo 4 agora que você tem uma lista de suas metas principais reveja-as confrontando-as com as 5 leis para formular objetivos suas metas estarão expressas no positivo suas sensações são específicas tem elas um procedimento evidente descreva o que experimentará quando realizá-las em termos sensoriais mais claros o que verá ouvirá sentirá e que cheiros terá repare também se suas metas serão mantidas são elas ecológicas e desejáveis para você e os outros se violar qualquer dessas condições mude-as para se tornarem viáveis passo 5 a seguir faça uma lista dos recursos mais importantes que você tem à sua disposição quando começa a elaboração de um projeto você precisa saber que ferramentas tem para construir uma fortalecedora visão de seu futuro precisa fazer a mesma coisa portanto faça uma lista do que tem traços de caráter amigos recursos financeiros educação tempo energia e tudo mais apresente um inventário de forças habilidades e recursos e ferramentas passo 6 quando tiver feito isso focalize as vezes em que usou alguns desses recursos com maior habilidade faça surgir em sua vida o número de vezes de 3 a 5 em que tiver sucesso total pense nas vezes em que fez alguma coisa particularmente bem em negócios esportes assuntos financeiros ou relacionamentos pode ser qualquer coisa desde um notável ganho na bolsa até um dia maravilhoso com seus filhos descreva o que o fez ser bem sucedido de quais qualidades ou recursos fez o uso efetivo e o que sobre essa situação o fez sentir-se um sucesso passo 7 depois de ter feito tudo isso descreva a espécie de pessoa que teria que ser para atingir suas metas será preciso muita disciplina muita educação terá de manejar bem o tempo se por exemplo quiser ser um líder cívico que realmente se distinga descreva a espécie de pessoa que é eleita e que realmente tem a habilidade para atingir um amplo número de pessoas ouvimos muito sobre o sucesso mas não ouvimos muito sobre os seus componentes as atitudes crenças e comportamentos que influem para produzí-lo se não tiver um bom domínio dos componentes poderá achar difícil juntar o todo portanto pare agora e escreva alguns parágrafos ou uma página sobre todos os traços de caráter habilidades atitudes crenças e disciplinas que precisaria ter como pessoa a fim de alcançar tudo o que deseja pense um pouco sobre isso passo 8 a seguir em poucos parágrafos anote o que o impede de ter as coisas que deseja agora uma maneira de superar as limitações que criou é saber exatamente quais são elas disseque sua personalidade para ver o que está impedindo de alcançar o que quer você falha ao planejar você planeja mas falha ao agir você tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo ou se fixa tanto numa coisa que não faz mais nada no passado imaginou o cenário pior possível e então permitiu que essas representações interiores evitassem que agisse nós todos temos meios de limitar nossas próprias estratégias para o fracasso mas reconhecendo nossas estratégias limitadoras passadas reconhecemos também as estratégias passadas limitadoras podemos assim mudá-las podemos saber o que queremos por que queremos quem nos ajudará e uma porção de outras coisas o que no final determina se vamos ser bem sucedidos em nossos objetivos são nossas ações para guiar nossas ações devemos criar um plano passo a passo quando constrói uma casa você só sai e pega uma pilha de madeira alguns pregos um martelo um serrote e então começa a trabalhar começa a serrar e martelar para ver o que vai sair daquilo isso levaria ao sucesso é pouco provável para construir uma casa precisa-se de um projeto um plano precisa-se de uma sequência e uma estrutura a fim de que suas ações completem e reforcem umas às outras de outra forma só terá um louco amontoado de tábuas é o mesmo com sua vida portanto agora você precisa juntar seus próprios projetos para o sucesso quais são as medidas necessárias que deve tomar consistentemente para produzir os resultados que deseja se não estiver certo pense em alguém que possa modelar que já tenha realizado o que deseja precisa começar com seus últimos objetivos então trabalhar para trás passo a passo se um de seus maiores objetivos é tornar-se independente financeiramente o passo anterior a esse pode ser se tornar presidente de sua própria companhia o passo anterior a esse pode ser tornar-se vice-presidente ou outro cargo importante outro passo pode ser encontrar um especialista conselheiro de investimentos ou um advogado de impostos para ajudá-lo a gerenciar seu dinheiro é fundamental que continue a trabalhar para trás até encontrar alguma coisa que possa fazer hoje para apoiar a realização daquela meta talvez você possa hoje abrir uma poupança ou conseguir um livro que lhe ensine algumas estratégias financeiras de pessoas de sucesso em nossa cultura se quiser ser bailarino ou profissional o que tem que fazer para alcançar esse objetivo quais são os passos principais e quais são algumas das coisas que pode fazer hoje, amanhã, esta semana este mês, este ano para produzir os resultados se quiser ser o maior compositor do mundo quais são os passos desse caminho trabalhando para trás passo a passo em objetivos de qualquer coisa de negócios a vida pessoal você pode mapear o caminho correto para seguir de sua última meta até o que pode fazer hoje use a informação do último exercício para guiar o esquema de seus planos se não estiver certo de como o plano deve ser pergunte a si mesmo o que impede que tenha agora o que você quer a resposta a essa pergunta será alguma coisa em que pode trabalhar imediatamente para mudar a solução desse problema torna-se uma submeta ou degrau para a realização de suas metas maiores passo 9 aproveite agora para pegar cada uma de suas quatro metas principais e criar seus primeiros esboços de um plano passo a passo e de como realizá-lo lembre-se de começar com a meta e perguntar-se o que teria eu de fazer primeiro para conseguir isso ou o que impede que eu tenha isso agora e o que posso fazer para mudar isso esteja certo de que seus planos incluem alguma coisa que possa fazer hoje até aqui completamos a primeira parte da fórmula do sucesso final você conhece com absoluta certeza os seus objetivos definiu seus objetivos tanto a curto como a longo prazo e definiu quais aspectos de sua personalidade o ajudam e quais o impedem de ter o que quer agora quero que comece a desenvolver uma estratégia de como chegar lá qual é o caminho mais certo para conseguir a excelência é modelar alguém que já tenha feito o que você quer fazer passo 10 portanto aproxime-se de alguns modelos eles podem ser pessoas de sua vida ou pessoas famosas que conseguiram grande sucesso anote os nomes de 3 a 5 pessoas que conseguiram o que você quer conseguir e especifique em poucas palavras as qualidades e comportamentos que as fizeram um sucesso após ter feito isso feche os olhos e imagine por um momento que cada uma dessas pessoas vai lhe dar alguns conselhos sobre a melhor maneira de conseguir suas metas anote uma ideia principal que cada uma lhe daria se estivesse falando pessoalmente com você talvez seja como evitar um obstáculo ou romper uma limitação ou no que deve prestar atenção ou procurar imagine que eles estejam conversando com você e anote rápido debaixo de cada um de seus nomes a primeira ideia que lhe ocorra sobre o que pensa que cada um lhe falaria mesmo sem conhecê-las pessoalmente através desse processo elas podem tornar-se excelentes conselheiros no seu futuro Adnan Khashoggi modelou Rockefeller ele queria ser um rico e bem sucedido homem de negócios portanto modelou alguém que tinha feito o que queria fazer Steven Spielberg modelou pessoas da Universal Studio mesmo antes de ser contratado virtualmente qualquer pessoa que tenha sido um grande sucesso teve um modelo um mentor um professor que o guiou na direção certa agora você tem uma clara representação interior de onde quer ir pode economizar tempo e energia e evitar andar pelos caminhos errados seguindo o exemplo de pessoas que já foram bem sucedidas quais são as pessoas em sua vida que podem servir como modelos há recursos em amigos na família líderes nacionais celebridades se você não conhece bons modelos deve fazer questão de sair procurar algum o que você tem feito é dar sinais a seu cérebro formando um padrão claro e conciso de objetivos metas são como ímãs atrairão as coisas que as tornarão verdades no capítulo 6 você aprendeu como dirigir seu cérebro como manipular suas submodalidades para realçar imagens positivas e diminuir o poder das negativas apliquemos este conhecimento em suas metas mergulhe em sua história profissional num tempo quando era um completo sucesso em alguma coisa feche os olhos e forme a imagem mais nítida e brilhante possível dessa realização anote onde puseram a imagem se para a direita ou esquerda em cima meio ou embaixo outra vez reparem todas as submodalidades o tamanho formato e qualidade de seus movimentos assim como o tipo de som e sensações interiores que elas criam agora pense nos objetivos que anotou hoje imagine uma cena de como seria se conseguisse tudo o que anotou hoje ponha esta imagem do mesmo lado que a outra e faça maior o mais brilhante focada e colorida que puder repare como se sente já se sentirá muito diferente e mais certo do sucesso do que quando o primeiro formulou seus objetivos se tiver problemas para fazer isso use o método switch do qual já falamos antes movimente a imagem do que quer ser para o outro lado de sua moldura mental faça a desfocada em preto e branco então rapidamente movimente-a para o exato lugar de sua imagem do sucesso fazendo-a romper qualquer representação de possível fracasso que possa ter percebido mova-a de modo que torne todas as qualidades grandes brilhantes coloridas focadas das coisas que já realizou você deve fazer esses exercícios progressivamente para que seu cérebro tenha uma imagem sempre mais nítida sempre mais intensa daquilo que espera realizar o cérebro responde mais para repetição e sensações profundas assim se puder continuadamente experimentar sua vida como a deseja e se experimentar essa vida com sensações profundas e intensas estará quase certo de criar o que deseja lembre-se a estrada para o sucesso está sempre em construção passo 11 é ótimo ter todas as espécies de metas diferentes no entanto o que é ainda melhor é ser capaz de designar o que todas elas juntas significam para você agora crie seu dia ideal que pessoas estariam envolvidas o que você faria como ele começaria onde você iria onde você estaria faça isso da hora em que se levanta até a hora de dormir em que tipo de ambiente você estaria como se sentiria quando se deitasse na cama no fim de um dia perfeito use a caneta e papel e descreva-o com detalhes lembre-se de como todos os resultados ações e realidades que experimentamos começam com criações em nossas mentes portanto crie seu dia da maneira como mais o deseja passo 12 algumas vezes esquecemos que os sonhos começam em casa esquecemos que o primeiro passo em direção ao sucesso é nos proporcionar uma atmosfera que alimente nossa criatividade que nos ajude a ser tudo o que podemos ser finalmente esboste seus ambientes perfeitos quero que acentue o sentido do lugar deixe sua mente andar sem limitações qualquer coisa que queira é o que deve colocar lá lembre-se de pensar como um rei esboste um ambiente que traga para fora tudo o que você tem de melhor como pessoa onde estaria você na floresta no oceano num escritório que ferramentas teria desenhos tinta música um computador um telefone que pessoas teria à sua volta dando apoio para ter certeza de que realizou e criou tudo o que deseja na vida se você não tem uma nítida representação de como seriam seus dias ideais quais são suas chances de criá-lo se não sabe como seria o ambiente ideal como pode criá-lo como vai acertar um alvo se nem mesmo sabe qual é lembre-se o cérebro precisa de sinais nítidos e diretos do que quer realizar sua mente tem o poder de lidar tudo o que queira mas só pode fazê-lo se estiver recebendo sinais nítidos brilhantes intensos e focados pensar é o trabalho mais pesado que há e talvez seja essa a razão para tão pouco se dedicarem a ele Helmer Ford fazer os exercícios deste capítulo pode ser um dos mais importantes passos a dar na direção da produção daqueles sinais inconfundíveis você não pode alcançar seus objetivos se não souber quais são se você aprendeu alguma coisa com este capítulo deve ter sido que resultados são inevitáveis se deseja outros darão essa programação por você se não tiver seus próprios planos outros farão com que entrem seus planos se tudo o que fez foi ouvir este capítulo perdeu seu tempo é imperativo que encontre tempo para fazer cada um desses exercícios talvez não sejam fáceis no começo mas acredite-me vale a pena e quando começar a fazê-los eles se tornarão cada vez mais divertidos uma das razões por que a maioria das pessoas não se dá bem na vida é porque geralmente o sucesso está escondido atrás de trabalho pesado e uma boa decisão ou desenvolvimento de um objetivo é trabalho pesado é fácil para as pessoas porem coisas como essa para fora e ficarem presas tocando a vida em vez de planejando a vida exerça seu poder pessoal agora e aproveite o tempo para disciplinar-se a fim de completar totalmente esses exercícios dizem que há somente duas dores na vida a dor da disciplina ou a dor do arrependimento e que a disciplina pesa quilos enquanto o arrependimento pesa toneladas há muito entusiasmo a ser ganho aplicando-se esses 12 princípios faça isso por você também é importante rever seus objetivos com regularidade algumas vezes nós mudamos mas nossos objetivos permanecem os mesmos porque nunca paramos para ver se ainda queremos criar as mesmas coisas para as nossas vidas atualize seus objetivos a cada poucos meses então talvez uma vez por ano ou a cada seis meses de uma maneira sistemática uma coisa muito útil é ter um diário que lhe dará o registro de suas metas em qualquer tempo de sua vida diários são ótimos para se rever para estudar como sua vida se desenvolveu e quanto cresceu se vale a pena viver a sua vida vale a pena registrá-la e tudo isso funciona? pode apostar que sim há três anos sentei-me e planejei meu dia ideal e meu ambiente ideal no momento estou vivendo ambos naquela época eu estava vivendo num pequeno lugar em Marina DeRay Califórnia mas sabia que queria alguma coisa a mais portanto decidi fazer minha própria oficina de determinação de meta decidi planejar meu dia perfeito e então programar meu subconsciente para criar aquela vida ideal experimentando diariamente em minha imaginação a minha vida como mais a desejava foi assim que comecei sabia que queria ter condições de me levantar e ver o oceano pela manhã e poder dar uma corrida na praia eu tinha uma imagem não era perfeitamente nítida de um lugar que fosse verde e tivesse praia após ter me exercitado queria ter um lugar amplo para trabalhar eu o via como um local alto e espaçoso eu o via em uma forma cilíndrica no segundo ou terceiro andar da minha casa queria uma limusine um motorista queria ter um negócio com quatro ou cinco sócios que fossem tão fortes e entusiasmados como eu sócios com quem pudesse me encontrar e expor novas ideias regularmente sonhei com a mulher ideal para ser minha esposa não tinha dinheiro algum e decidi que queria ser financeiramente independente consegui tudo que programei em minha mente tudo que então imaginei aconteceu meu castelo é exatamente a espécie de lugar que imaginei quando morava em Marina del Veio encontrei minha mulher ideal seis meses após ser imaginado e casei-me com ela dezoito meses depois criei um ambiente que alimenta minha criatividade que sempre aciona meu desejo de ser tudo que posso ser e que cria para mim uma atitude diária de gratidão e por que? porque escolhi um alvo e todos os dias dava coerentemente a meu cérebro a mensagem nítida precisa e direta de que essa era minha realidade tendo um alvo nítido e preciso minha poderosa mente inconsciente guiou meus pensamentos e ações para produzir os resultados que eu desejava funcionou para mim e vai funcionar para você não havendo profecia o povo perece provérbios capítulo 20 versículo 18 agora deve fazer uma última coisa uma lista das coisas que já tem e que já foram metas todas as coisas de seu dia ideal que já pode fazer as atividades e pessoas de sua vida a quem seja mais grato os recursos que já são possíveis para você chamam a isso diário de gratidão algumas vezes as pessoas se prendem tanto ao que querem que não apreciam ou utilizam aquilo que já tem o primeiro passo em direção a uma meta é ver o que você tem e agradecer por isso aplicá-lo nas futuras realizações todos temos meios de melhorar nossas vidas a qualquer momento para realizar os seus mais loucos sonhos você deve começar hoje com os passos de todo dia que possam colocá-lo no caminho certo Shakespeare certa vez escreveu ação é eloquência comece hoje com ações convincentes que o levarão a objetivos ainda mais convincentes neste capítulo você viu a importância da precisão ao formular seus objetivos é a mesma coisa em todas as nossas comunicações conosco e com os outros quanto mais precisos nós formos mais efetivos seremos agora vou compartilhar com você alguns dos meios para realizar essa espécie de precisão fim do capítulo 11 agora vou compartilhar com você alguns dos meios para realizar essa espécie de precisão fim do capítulo 11 o poder sem limites de Anthony Robbins capítulo 12 o poder da precisão a linguagem humana é como uma chaleira rachada na qual tiramos melodias para ursos dançarem quando durante o tempo todo estamos querendo comover as estrelas Gustav Flaubert pense numa ocasião em que ouviu palavras que pareciam magia talvez tenha sido num evento público como no discurso de Martin Luther King Jr eu tenho um sonho dizia ele talvez fossem as palavras de seu pai de sua mãe ou de um professor todos nós podemos nos lembrar de momentos quando alguém falou com tanta força precisão e ressonância que as palavras ficaram conosco para sempre a palavra é a mais poderosa droga estimulante usada pela humanidade disse certa vez Rudyard Kipling todos nós podemos nos lembrar de ocasiões em que certas palavras pareciam ter uma qualidade mágica e inebriante John Grinder e Richard Bandler estudaram pessoas de sucesso e encontraram muitos atributos comuns um dos mais importantes foi a técnica precisa de comunicação um diretor tem de dirigir informações para ser bem sucedido Bandler e Grinder descobriram que a maioria dos diretores de sucesso pareciam ter um talento para chegar rapidamente ao coração da informação e comunicar aos outros o que tinham aprendido tinham tendência a usar frases-chave e palavras que transmitiam suas ideias mais importantes com grande precisão eles também entendiam que não tinham necessidade de saber tudo distinguiam entre o que precisavam saber e o que não precisavam se concentravam no primeiro aquilo que eles precisavam saber Bandler e Grinder também observaram que eminentes terapeutas como Virginia Satir Fritz Spurs e Milton Erikson usaram algumas das mesmas frases que muitas vezes lhe permitiram conseguir resultados imediatos com pacientes em uma ou duas sessões em vez de um ou dois anos não há nada de surpreendente no que Bandler e Grinder encontraram lembre-se aprendemos que o mapa não é o território as palavras que usamos para descrever experiências não são as experiências são apenas a melhor representação verbal que podemos apresentar assim é evidente que uma das medidas do sucesso é como nossas palavras podem transmitir com cuidado e precisão o que queremos ou seja quanto nosso mapa pode aproximar-se do território assim como nos lembramos das vezes em que palavras nos tocaram como magia também podemos lembrar as vezes em que nossa comunicação foi inteiramente mal compreendida talvez pensássemos que estávamos dizendo uma coisa mas o ouvinte entendeu uma mensagem diferente portanto uma linguagem exata tem a capacidade de movimentar as pessoas em direções úteis e uma linguagem confusa pode desencaminhá-las se pensamento corrompe linguagem linguagem também pode corromper pensamento escreveu George Orwell cujo 1984 é baseado exatamente nesse princípio neste capítulo vamos conhecer instrumentos que o ajudarão a comunicar-se com mais precisão e eficiência do que já o fez até agora você vai aprender como guiar outras pessoas em direção ao mesmo objetivo há instrumentos verbais simples que qualquer um de nós pode usar para desfazer as inconsequências verbais e distorções nas quais a maioria de nós é envolvida palavras podem ser paredes mas também podem ser pontes é mais importante usar palavras para unir pessoas do que para separá-las em minhas palestras públicas digo às pessoas que vou mostrar-lhes como conseguirem o que querem de fato digo-lhes que escrevam bem no alto de uma folha de papel como conseguir aquilo que quero e após passar por uma preparação bastante longa dou-lhes a fórmula mágica como conseguir aquilo que quero peça eu digo e é só quando digo que peça não pretendo que a pessoa se lamente ou implore ou se queixa ou relaxe não pretendo que espere que alguém faça seu trabalho o que pretendo é que aprenda a pedir com inteligência e exatidão aprenda a pedir de uma forma que ajude tanto a definir como a realizar seus objetivos no último capítulo você começou a aprender a fazer isso quando formulou os objetivos metas e atividades específicas que queria alcançar agora você precisa de mais alguns instrumentos verbais específicos há cinco diretrizes para pedir com inteligência e exatidão 1. Peça especificamente deve descrever o que quer tanto para você como para alguém mais alto, longe, quanto quando, onde, como, com quem se seu negócio precisa de um empréstimo você o conseguirá se souber como pedir não o conseguirá se disser precisamos de mais algum dinheiro para nos expandirmos em uma nova linha de produtos por favor empréstimo nos algum você deve definir com precisão o que precisa porque precisa e quando precisará deve ter habilidade para mostrar o que será capaz de produzir com o dinheiro em nossos seminários sobre colocação de metas as pessoas sempre dizem que querem mais dinheiro eu lhes entrego algumas moedas elas pediram e receberam mas não pediram com inteligência portanto não conseguiram o que queriam 2. Peça a alguém que possa ajudá-lo não é suficiente pedir especificamente você deve pedir a alguém que tem os recursos o conhecimento o capital a sensibilidade ou a experiência de negócios digamos que esteja tendo problemas com sua esposa o relacionamento de vocês está terminando você pode abrir seu coração e ser tão específico e honesto quanto for humanamente possível mas se procurou ajuda com alguém que tem um relacionamento tão deplorável quanto o seu será bem sucedido é claro que não encontrar a pessoa certa para pedir nos traz de volta a importância de aprender como notar o que funciona qualquer coisa que você queira um relacionamento um emprego melhor uma opção mais interessante para investir seu dinheiro é alguma coisa que alguém tem ou alguma coisa que alguém já fez a questão é encontrar esse alguém e imaginar o que ele fez direito muitos de nós tendemos para uma sabedoria de butiquim encontramos um ouvinte simpático e esperamos que isso se traduz em resultados não acontecerá a menos que a simpatia seja combinada com habilidade e conhecimento 3. crie valor para a pessoa a quem está pedindo não se limite a pedir e esperar que alguém lhe dê alguma coisa primeiro imagine como isso também ajuda o outro se teve uma ideia sobre negócios e precisa de dinheiro para concretizá-la uma maneira de fazer isso é encontrar alguém que possa ajudar e também ter proveito mostre-lhe como sua ideia pode render dinheiro para você e para ela criar valor não precisa sempre ser tão tangível o valor que você cria pode ser só uma sensação ou uma satisfação íntima ou uma esperança plausível se você viesse a mim e dissesse que precisa de 10 mil dólares provavelmente eu diria uma porção de outras pessoas também se você dissesse que precisa de dinheiro para fazer uma mudança na vida das pessoas eu poderia começar a escutar se especificamente me mostrasse como queria ajudar os outros e criasse valores para eles e para si eu poderia ver como ajudando poderia criar valores para mim também 4. peça com crença firme e coerente a maneira mais segura de fracassar é transmitir ambivalência se não está convencido sobre o que está pedindo como pode alguém mais estar portanto quando pedir faça-o com absoluta convicção expresse isso em suas palavras e sua fisiologia seja capaz de mostrar que está certo do que quer de que está certo que será bem sucedido e está certo que criará valores não só para si mas também para a pessoa a quem está pedindo algumas vezes as pessoas executam as quatro diretrizes com perfeição pedem especificamente pedem alguém que pode ajudá-las criam valores para a pessoa a quem estão pedindo pedem coerentemente e mesmo depois disso tudo não conseguem o que querem a razão é que não seguiram a quinta diretriz esta é a quinta e mais importante parte de pedir com inteligência 5. peça até conseguir o que quer e isso não significa pedir a mesma pessoa não significa pedir precisamente da mesma maneira lembre-se a fórmula do sucesso final diz que você precisa desenvolver senso de perspicácia para saber o que está conseguindo e ter flexibilidade pessoal para mudar portanto quando pedir você tem de mudar e ajustar até realizar o que quer ao estudar as vidas de pessoas de sucesso descobrirá muitas e muitas vezes que elas continuavam pedindo continuavam tentando continuavam mudando porque sabiam que mais cedo ou mais tarde encontrariam alguém que poderia satisfazer as suas necessidades qual é a parte mais difícil da fórmula para muitas pessoas é pedir especificamente não vivemos numa cultura que dê grande valor a comunicação precisa talvez seja um de nossos maiores fracassos culturais a linguagem reflete as necessidades de uma pessoa um esquimó tem dúzias de palavras para a neve e por quê? porque para ser um esquimó eficiente ele tem de ser capaz de fazer as mínimas distinções entre as diferentes espécies de neve a neve na qual ele afunda neve na qual pode construir um iglu neve onde pode fazer os cães correrem neve que ele pode ingerir neve que está no ponto de derreter eu sou da Califórnia praticamente nunca vejo neve logo a única palavra que tenho para ela já me basta que é neve muitas palavras usadas pelas pessoas em nossa cultura tem pouco nenhum significado específico chamam essas palavras de generalizadas sem sentido básico de inconsequentes não são linguagem descritiva inconsequente é Mary parece deprimida ou Mary parece cansada ou até pior Mary está deprimida ou Mary está cansada linguagem específica é Mary é uma mulher de 32 anos de olhos azuis e cabelos castanhos que está sentada à minha direita está recostada em sua cadeira tomando uma coca diet com o olhar vago e a respiração fraca é a diferença entre dar descrições corretas de experiências externamente verificáveis e fazer adivinhações sobre o que ninguém pode ver o indivíduo que fala não tem ideia do que está acontecendo na mente de Mary ele está fazendo seu mapa e supondo que sabe qual é a experiência dela não há expediente no qual um homem recorra para evitar o trabalho verdadeiro de pensar Thomas Edison fazer uma suposição é a marca de um comunicador preguiçoso é uma das coisas mais perigosas que você pode fazer ao lidar com outras pessoas um bom exemplo é Three Mile Island segundo um relatório do New York Times muitos dos problemas que provocaram um acidente que fechou a usina nuclear já tinha sido delineados em memorandos de equipes de trabalho como funcionários da companhia admitiram mais tarde todos eles supunham que alguém mais estivesse tratando o assunto em vez de tomarem as medidas certas perguntando quem especificamente era responsável e o que especificamente estava sendo feito eles supuseram que alguém em algum lugar estava cuidando de tudo o resultado foi um dos piores acidentes nucleares da história americana muito de nossa linguagem nada mais é do que uma louca generalização e suposição esse descuido da língua pode esvaziar o conteúdo real de quase todas as nossas mensagens se as pessoas nos dizem com precisão o que as preocupam concretamente e nós entendemos o que pedem algo poderá ser feito mas se usam palavras vagas e generalizações perdem-se na neblina mental a chave para a eficácia nas comunicações consiste em atravessar essa neblina e evitar os excessos são vários os procedimentos através dos quais sabotamos a comunicação verdadeira quando usamos uma linguagem descuidada e abusivamente generalizada se você quer dialogar com eficácia deve estar preparado para o aparecimento da neblina e saber fazer perguntas que permitam extrair a maior quantidade possível de informação útil quanto mais se aproximar de uma representação completa da experiência interna do interlocutor maiores serão as probabilidades de obter uma mudança uma forma para evitar os exageros verbais é o chamado modelo de precisão sua melhor descrição visual é a regra das duas mãos durante alguns minutos memorize o diagrama levante as duas mãos ao mesmo tempo em direção ao alto e à esquerda de seu campo visual para favorecer o armazenamento dessa informação visual vocalize nos dedos um a um e repita seguidamente as palavras correspondentes primeiro as de uma mão e depois as da outra feito isto veja se ao escolher um dedo qualquer se lembra imediatamente da palavra ou frase correspondente seja insistente e aprenda a regra até que as associações aconteçam automaticamente modelo de precisão levante sua mão esquerda coloque a frente de você leve para o lado esquerdo para facilitar a memorização vamos agora memorizar em cada um dos dedos algumas palavras ou expressão de sua mão esquerda faremos o mesmo com a sua mão direita daqui a pouco pode não fazer muito sentido no início mas depois fará todo o sentido agora olhe especificamente para o seu dedo mínimo vamos memorizar para o dedo mínimo as palavras todos sempre e nunca todos sempre e nunca são palavras que memorizamos no dedo mínimo para o dedo anelar vamos memorizar o que aconteceria se ou o que impede ou permite esta expressão significa o que você poderia fazer se fizesse isso ou aquilo ou o que aconteceria se você fizesse isso ou aquilo o que permite ou impede que você faça isso ou aquilo esta é a expressão para o dedo anelar para o dedo médio a expressão é como especificamente é uma continuação do pensamento do dedo anelar do anterior porém este trata de forma mais específica como especificamente você faria isso ou aquilo ou o que especificamente poderia acontecer se você fizesse isso ou aquilo esta é a expressão como especificamente para o dedo médio para o dedo indicador a expressão é quem especificamente ou o que especificamente no dedo médio anterior falamos como especificamente para o dedo indicador a expressão é quem especificamente ou o que especificamente para o dedo polegar a expressão é comparado a que comparado a que é a expressão para o polegar estas são as palavras então para a mão esquerda para cada um dos dedos de sua mão esquerda vamos agora memorizar para a sua mão direita levante a sua mão direita leve-a também para o lado esquerdo do seu campo visual para facilitar a memorização observe o seu dedo mínimo para o dedo mínimo as expressões são sempre universais lembre-se que para a sua mão esquerda no dedo mínimo nós memorizamos as palavras todos sempre e nunca são generalizações para o dedo mínimo de sua mão direita as expressões são sempre universais para o dedo anelar as expressões são pode ou deve ou poderia ou deveria essas expressões pode deve ou poderia ou deveria são para o dedo anelar para o dedo médio tratamos sempre dos verbos como especificamente foi o que nós tratamos de memorizar no dedo médio de sua mão esquerda para a sua mão direita sempre trataremos dos verbos de causa e efeito para o dedo indicador de sua mão direita a expressão é quem ou que ou seja nomes então a expressão para a mão direita para o dedo indicador da mão direita é sempre nomes quem ou que para o polegar de sua mão direita é muito ou demais essas são as expressões exageradas para o seu dedo polegar da mão direita para o polegar da mão direita as expressões são sempre exageradas muito demais memorize agora revisando este áudio cada expressão para cada dedo comecemos com os dedos mínimos o direito cuja palavra é universais o esquerdo as palavras todos sempre e nunca os juízos universais estão muito bem sempre quando forem verdadeiros se você diz que todos os humanos precisam de oxigênio ou que todos os professores da escola de seu filho são universitários graduados expressou alguns fatos mas é mais frequente que os juízos universais sirvam para se perder na neblina da inconsequência você vê um grupo de garotos barulhentos na rua e diz meninos de hoje não tem modos um de seus empregados não faz o serviço direito e você diz não sei porque pago essas pessoas elas nunca trabalham em ambos os casos e na maioria das vezes que usamos universais fomos de uma verdade limitada a uma inverdade geral talvez aqueles garotos sejam barulhentos mas nem todos os garotos não tem modos talvez um empregado em particular pareça incompetente mas nem todos os são portanto da próxima vez que ouvir generalizações como essas simplesmente lembre-se do modelo de precisão agora junte os dois dedos anelares e examine as palavras restritivas devo? não devo? tenho? não tenho? posso? não posso se alguém lhe diz que não pode fazer alguma coisa que sinal está enviando ao cérebro dele? um sinal limitador em função do qual evidentemente não conseguirá mesmo nunca faltam explicações quando perguntamos às pessoas por que não podem fazer algo ou por que tem de fazer algo que não querem a maneira de quebrar este círculo vicioso consiste em perguntar o que aconteceria se você fosse capaz de fazê-lo deste modo se coloca à vista uma possibilidade que até o momento passava desapercebida agora nosso interlocutor passará a considerar tanto as derivações positivas como as negativas da atividade em questão o mesmo processo acontece com você no diálogo interno quando diz a si mesmo não posso fazer aquilo o que deve perguntar-se em seguida é o que aconteceria se eu pudesse? a resposta seria uma lista de ações e sensações positivas estimulantes criaria novas representações de possibilidades e daí novos estados e novos resultados possíveis apenas fazendo essa pergunta começa a mudar nossa fisiologia em nosso pensamento permitindo que o propósito seja mais viável além disso você poderia perguntar o que lhe impede de fazê-lo agora? com o que torna claro o que especificamente precisa mudar? agora vá para os dedos médios que representam os verbos e a pergunta como especificamente? lembre-se que nosso cérebro precisa de sinais claros para agir com eficácia linguagem e pensamentos inconsequentes nos paralisam quando alguém diz estou deprimido apenas descrevi um estado mas nada específico é preciso ventilar a neblina quando alguém diz que está deprimido pensa que diga concretamente como e qual é a causa específica da depressão para obter dados mais precisos e úteis é preciso passar ao passo seguinte da precisão diante do pedido de esclarecimento seu interlocutor talvez diga estou deprimido porque sempre dá tudo errado no meu trabalho qual é a pergunta seguinte? a sentença universal é verdadeira? provavelmente não então você insistirá sempre dá tudo errado? com frequência a resposta será bem, nem sempre ao enfrentar a névoa e passar para o concreto você terá criado um caminho para identificar o problema real e resolvê-lo o mais provável será que seu interlocutor tenha cometido algum erro de pouca importância o qual transforma simbolicamente num grande fracasso que só existe na mente dele agora ponha seus indicadores juntos aquele que representa os nomes e quem ou o que especificamente sempre que ouvir nomes de pessoas lugares ou coisas sem qualquer declaração generalizada responda com uma frase que inclua quem ou o que especificamente é a mesma coisa que fez com os verbos indo de uma consequência não específica para o mundo real você não pode trabalhar com uma nuvem generalizada que só existe na cabeça de alguém você pode lidar com o mundo real nomes não específicos são uma das piores espécies de inconsequências quantas vezes você já ouviu alguém dizer eles não me compreendem ou eles não vão me dar uma oportunidade bem, especificamente quem são eles se é uma grande organização deve com certeza haver uma pessoa que irá tomar uma decisão portanto em vez de permanecer nesse vago lugar onde eles não compreendem você precisa encontrar uma maneira que trata com a pessoa do mundo real que toma as decisões do mundo real usar um eles não específico e sem nome pode ser a pior espécie de fuga se você não sabe quem são eles irá sentir-se desamparado e incapaz de mudar sua situação mas se você se concentra em específicos poderá readquirir o controle se alguém diz seu plano simplesmente não funciona você precisa descobrir especificamente onde está o problema uma réplica como sim ele funcionará não manterá harmonia ou resolverá a situação muitas vezes não é o plano todo é uma pequena parte dele apenas se você tentar reorganizar seu programa todo você será como um avião voando sem radar você pode consertar tudo menos a coisa que é realmente o problema se você especifica onde está o problema e ocupa-se dele está então no caminho para conseguir uma mudança valiosa lembre-se quanto mais o mapa se aproxima do território real mais valioso ele é quanto mais puder descobrir do que o território é feito mais poder terá para mudá-lo agora pressione seus polegares juntos para a última parte do modelo de precisão um polegar diz demais demasiado em exagero muito o outro diz comparado com quem quando dizemos demais demasiado muito estamos usando uma outra forma de anulação muitas vezes ela é baseada numa construção arbitrária que está alojada em nosso cérebro você pode dizer que mais de uma semana de férias é muito tempo afastado do trabalho você pode achar que o pedido que seus filhos fizeram de um microcomputador de 300 dólares representa uma grande despesa você pode sair de suas generalizações fazendo uma comparação duas semanas longe de seu trabalho podem valer a pena se você voltar totalmente relaxado e capaz de trabalhar melhor o microcomputador pode ser muito caro se não pensar que poderá ser de utilidade se pensar que é um instrumento valioso de ensino ele pode valer milhares de dólares a única maneira de fazer esses julgamentos racionalmente é ter pontos válidos de comparação você descobrirá que depois de se começar a usar o modelo de precisão acabará usando com naturalidade por exemplo de vez em quando alguém diz seu seminário é muito caro quando respondo comparado a que ele pode dizer bem comparado a outros seminários que eu fui então descubro a que seminários específicos ele está se referindo e pergunto sobre um deles como especificamente esse seminário é igual ao meu bem replica ele realmente não é igual ao seu isso é interessante o que aconteceria se você sentisse que meu seminário realmente vale o tempo e o dinheiro seu modo de respirar muda a pessoa geralmente sorri bem não sei suponho que me sentiria bem o que especificamente eu poderia fazer agora para ajudá-lo a sentir-se desse modo sobre o meu seminário bem se você gastasse mais tempo em tal e tal assunto provavelmente eu me sentiria bem sobre ele em seu seminário muito bem se eu gastasse mais tempo naquele assunto você sentiria que meu seminário valeu seu tempo e dinheiro com um gesto de cabeça a pessoa geralmente concorda o que aconteceu nessa conversa nós encontramos os pontos específicos do mundo real que precisávamos para tratar o assunto fomos de uma corrente de generalizações para uma corrente de específicos uma vez chegada aos específicos somos capazes de lidar com eles de uma maneira que resolva nossos problemas é dessa maneira em quase toda espécie de comunicação a estrada para o entendimento é pavimentada com informações específicas durante os próximos dias comece a prestar atenção na linguagem que as outras pessoas usam comece a identificar coisas tais como verbos e nomes universais e não específicos como contestaria ligue sua televisão e assista a um programa de entrevistas e identifique a inconsequência que está sendo usada e faça ao aparelho de televisão perguntas que lhe proporcionem a informação específica de que você precisa aqui estão alguns exemplos adicionais para prestar atenção evite palavras como bom mal melhor pior palavras que indicam alguma forma de avaliação ou julgamento quando ouvir frases como essa é uma má ideia ou é bom comer tudo de seu prato você pode responder com de acordo com quem ou como você sabe disso algumas vezes pessoas farão declarações ligando causa e efeito poderão dizer seus comentários deixaram-me bravo ou suas observações me fizeram pensar agora quando ouvir isso saberá perguntar como especificamente essa causa provocará esse efeito e você tornará um melhor comunicador e um melhor modelador outra coisa para se ter cuidado é com a leitura verbal da mente quando alguém diz eu sei mesmo que ele me ama ou você pensa que eu não acredito em você precisa perguntar como você sabe disso o último exemplo para aprender é um pouco mais sutil o que é uma boa razão para prestar atenção o que as palavras como atenção declaração e razão tem em comum são substantivos mas não podemos encontrá-las no mundo exterior você já ouviu uma atenção não é uma pessoa lugar ou coisa apenas o derivado do verbo que descreve o processo de atender ou observar verbos substantivados são palavras que perderam sua característica específica quando ouve uma dessas palavras você quer fazê-la voltar em um processo o que lhe dá o poder de redirecionar e mudar sua experiência se alguém diz eu quero mudar minha experiência a maneira de reconduzi-la é perguntar o que quer experimentar se ele diz quero amor você responderia com como quer exatamente ser amado ou o que é estar amando há uma diferença em especificação nas duas formas há outras maneiras de conduzir comunicação perguntando as questões certas uma é emoldurar objetivos se você pergunta a alguém o que o está aborrecendo ou o que está errado conseguirá uma longa dissertação só sobre isso se perguntar o que você quer ou como quer mudar as coisas você reconduziu sua observação do problema para a solução em qualquer situação não importa com desanimadora há um objetivo desejável para ser realizado sua meta deve ser mudar a direção para o objetivo e afastar o problema faça isso perguntando as questões certas há um grande número delas na PNL referimos-nos a elas como questões objetivas o que eu quero qual é o meu objetivo para que estou aqui o que quero para você o que quero para mim outra moldura importante escolha perguntas com como em vez de porquê perguntas de porquê podem lhe dar razões explicações justificação e desculpas mas em geral não trazem informações úteis não pergunte a seu filho por que ele está tendo problemas com álgebra pergunte-lhe o que precisa para se sair melhor não há necessidade de perguntar a um empregado por que ele não conseguiu um contrato que você estava querendo pergunte-lhe como ele pode mudar para que você esteja certo de conseguir o próximo bons comunicadores não estão interessados na racionalização do porquê de alguma coisa estar indo mal querem descobrir como fazê-la dar certo as perguntas certas levarão você nessa direção deixe-me compartilhar com você um ponto final que volta para as crenças habilitadoras que examinamos no capítulo 5 as sete mentiras do sucesso todas as suas comunicações com os outros e consigo mesmo devem originar-se do princípio de que tudo acontece com uma finalidade e você pode usá-la para servir seus objetivos isso significa que suas técnicas de comunicação devem refletir avanços passados e não fracassos se você estiver montando um quebra-cabeça e uma peça não encaixar em geral você não considera isso um fracasso e para de trabalhar no quebra-cabeça você considera isso como uma coisa passada e tenta outra peça que parece mais promissora é vantagem para você usar essa mesma regra geral em sua comunicação há uma questão específica ou frase precisa que transformará quase todo o problema em comunicação se você conseguir os princípios gerais que consideramos aqui saberá encontrá-los em cada situação comece a aplicar seu modelo de precisão agora no próximo capítulo vamos falar sobre a base de toda a interação humana bem sucedida a cola que mantém as pessoas unidas fim do capítulo 12 o poder sem limites de Anthony Robbins capítulo 14 diferenças de excelência metaprogramas na chave certa alguém pode dizer qualquer coisa na chave errada nada a única parte delicada é a escolha da chave George Bernard Shaw uma das melhores maneiras para tornar-se ciente da espantosa diversidade de reações humanas é falar com um grupo de pessoas você não pode deixar de notar como as pessoas reagem de modo diferente ante a mesma coisa você conta uma história de motivação e uma pessoa ficará pasmada enquanto outra a achará maçante você conta uma piada e uma pessoa gargalha enquanto outra não move um músculo você pensaria que cada pessoa estava escutando numa linguagem mental diferente a questão é por que as pessoas reagem tão diferentemente a mensagens idênticas por que uma pessoa vê o copo como meio vazio e outra vê como meio cheio por que uma pessoa ouve uma mensagem energizada excitada e motivada enquanto outras ouvem a mesma mensagem e não reagem de modo algum a citação de Shaw é precisamente correta se você se dirigir a alguém na chave certa poderá fazer qualquer coisa se se dirigir na chave errada não poderá fazer nada a mais inspiradora mensagem o mais profundo pensamento a crítica mais inteligente são absolutamente sem sentido a menos que sejam entendidas tanto intelectual como emocionalmente pela pessoa a quem foram endereçadas são chaves importantes não só para o poder pessoal mas para muitos dos enormes problemas que devemos confrontar coletivamente se quiser ser um mestre de persuasão um mestre comunicador tanto no trabalho como na vida pessoal você tem de saber como encontrar a chave certa o caminho é através de metaprogramas metaprogramas são as chaves para a maneira como uma pessoa processa informações são poderosos padrões interiores que ajudam a determinar como ela forma suas representações interiores e dirige seu comportamento metaprogramas são os programas ou escolhas interiores que usamos para decidir a quem devemos prestar atenção nós distorcemos cancelamos e generalizamos as informações porque a mente consciente só pode prestar atenção a um certo número delas num dado tempo nosso cérebro processa as informações da mesma forma que um computador capta uma quantidade fantástica de dados e os organiza numa configuração que faz sentido para aquela pessoa um computador não pode fazer nada sem software que fornece a estrutura para realizar tarefas específicas metaprogramas operam da mesma maneira em nossos cérebros eles fornecem a estrutura que governa o que devemos prestar atenção como damos sentido a nossas experiências e as direções em que elas nos levam eles fornecem a base com o qual decidimos se alguma coisa é interessante ou enfadonha uma benção ou uma ameaça em potencial para se comunicar com um computador você tem de compreender seu software para se comunicar efetivamente com uma pessoa você tem de compreender seus metaprogramas as pessoas tem padrões de comportamento e tem padrões pelos quais organizam suas experiências para criar aqueles comportamentos somente através do conhecimento daqueles padrões mentais você pode esperar que sua mensagem seja dada seja para tentar fazer alguém comprar um carro ou para compreender que você realmente a ama ainda que as situações possam variar há uma estrutura consistente de como as pessoas compreendem as coisas e organizam seus pensamentos o primeiro metaprograma inclui mover-se em direção a alguma coisa ou afastar-se todo o comportamento humano gira em torno da ânsia de obter prazer ou evitar a dor você se afasta de um fósforo aceso a fim de evitar a dor de queimar sua mão você se senta e olha um lindo pôr do sol porque sente prazer no glorioso show celestial do dia transformar-se em noite o mesmo é verdadeiro para ações mais ambíguas uma pessoa pode andar quase dois quilômetros para ir trabalhar porque gosta do exercício outra pode andar por ter uma terrível fobia de estar num carro uma pessoa pode ler Faulkner, Hemingway ou Fitzgerald porque aprecia sua prosa e discernimento ela se move em direção a alguma coisa que lhe dá prazer outra pode ler os mesmos escritores porque não quer que as pessoas o julguem estúpida e sem cultura não está tanto procurando prazer como evitando a dor está se afastando de alguma coisa e não indo na direção dela assim como os outros metaprogramas que discutirei este processo não é um dos absolutos todos se movem em direção a alguma coisa e afastam-se de outras ninguém reage da mesma maneira a todo e qualquer estímulo apesar de todos terem um modo dominante uma forte tendência para um ou outro programa algumas pessoas tendem a ser energéticas são curiosas e expõem-se a riscos podem se sentir mais confortáveis movendo-se na direção do que as excita outras tendem a ser cautelosas atentas e protetoras veem o mundo como um lugar muito perigoso preferem tomar medidas que não sejam prejudiciais ou ameaçadoras as que sejam excitantes para descobrir de que modo as pessoas se movem pergunte-lhes o que querem de um relacionamento uma casa um carro emprego ou alguma outra coisa elas lhe dizem o que querem e o que não querem o que significa essa informação isto significa tudo se você é um comerciante vendendo um produto pode promovê-lo de duas maneiras pelo que ele faz e pelo que ele não faz você pode tentar vender carros enfatizando que são rápidos macios ou sensuais ou pode salientar que eles não gastam muita gasolina não são de manutenção cara e são particularmente seguros em acidentes a estratégia que você usa deve depender só da estratégia da pessoa com quem está negociando use um metaprograma errado com uma pessoa e era melhor que tivesse ficado em casa você tenta movê-la em direção a alguma coisa e tudo o que ela quer é encontrar uma boa razão para voltar lembre-se um carro pode andar ao longo de um mesmo caminho para frente ou para trás depende da direção em que esteja colocado o mesmo é verdade para uma base pessoal digamos que você queira que seu filho passe mais tempo fazendo o trabalho na escola você pode dizer-lhe é melhor você estudar ou não entrará numa boa faculdade ou olha o Fred não estudou e foi reprovado na escola vai passar o resto de sua vida bombando gasolina é esse tipo de vida que quer para você como funcionará essa estratégia depende de seu filho se ele foi primariamente motivado pelo afastamento então poderá funcionar bem mas se ele se move em direção às coisas e se ele for motivado por coisas que o excitam por dirigir-se a coisas que ache atraentes se é assim que ele reage você não irá mudar seu comportamento oferecendo-lhe o exemplo de alguma coisa que deu errado você pode insistir até ficar roxo mas está falando na chave errada está falando em latim e o garoto entende grego está gastando seu tempo e o dele de fato pessoas que vão ao encontro das coisas muitas vezes ficam zangadas ou ressentidas com as que apresentam coisas de que devem ser afastadas você motivaria melhor seu filho se dissesse se você fizer isso pode escolher qualquer faculdade que queira o segundo metaprograma trata de estruturas conceituais exteriores e interiores pergunte a qualquer pessoa como ela sabe que faz um bom trabalho para algumas a prova vem de fora o patrão lhe dá um tapinha nas costas e diz que seu trabalho estava ótimo você consegue um aumento ganha uma grande recompensa seu trabalho é notado e aplaudido pelos seus colegas quando consegue essa espécie de aprovação exterior você sabe que seu trabalho é bom isso é uma estrutura conceitual exterior para outros a prova vem do interior eles simplesmente sabem dentro de si quando trabalham bem se você tem uma estrutura conceitual interior pode projetar um edifício que ganhe todas as espécies de prêmios de arquitetura mas se você não sente que o projeto é especial nenhuma aprovação de fora o convencerá reciprocamente você pode fazer um serviço que tenha uma recepção indiferente por parte de seu patrão e colegas mas se você sente que é bom trabalho confiará mais nos próprios instintos do que nos deles isso é uma estrutura conceitual interior digamos que esteja tentando convencer alguém a assistir um seminário você pode dizer você tende a assistir esse seminário ele é ótimo eu fui a todos e os meus amigos também foram e todos acharam que foi fora de série e ficaram entusiasmados com ele durante vários dias todos disseram que ele mudou suas vidas para melhor se a pessoa com quem está falando tiver uma estrutura conceitual exterior é provável que ele se convença se todas aquelas pessoas disseram que é verdade várias vezes então ela assumirá que provavelmente é verdade mas se ela tiver uma estrutura conceitual interior você terá muito trabalho para convencê-la contando-lhe que os outros disseram não significa nada para ela se os outros acharam que foi bom isso não computa você só pode convencê-la apelando para coisas que ela já saiba se você lhe disser lembra-se da série de conferências que assistiu no ano passado lembra-se de como disse que foi a experiência mais criteriosa que teve em anos bem sei de alguma coisa que talvez seja como aquela penso que se for constatar você pode descobrir que terá a mesma espécie de experiência o que você acha? será que vai dar certo? é certo que dará porque você está falando com ela na linguagem dela é importante notar que todos esses metaprogramas são contextos e relacionados atenção se você fez alguma coisa durante 10 ou 15 anos provavelmente tem uma forte estrutura conceitual interior se for novato pode não ter uma estrutura conceitual interior tão forte sobre o que é certo ou errado nesse contexto portanto você tende a desenvolver preferências e padrões com o tempo mesmo que seja destro você usa sua mão esquerda em várias situações onde for de utilidade fazê-lo o mesmo acontece com os metaprogramas você não é só de um jeito você pode variar você pode mudar que espécie de estrutura conceitual a maioria dos líderes tem? interior ou exterior? um líder verdadeiramente efetivo tem de ter uma forte estrutura interior? não seria um líder se passasse todo o seu tempo perguntando às pessoas o que elas pensam de alguma coisa antes de tomar qualquer medida e há uma média ideal a ser atingida como os metaprogramas lembre-se poucas pessoas operam estritamente num extremo um líder que seja mesmo eficaz tem de ser capaz de aceitar com eficiência informações também de fora quando não o faz a liderança torna-se megalomania após um de meus recentes seminários abertos a convidados um homem veio a mim com três amigos e me disse asperamente não estou convencido eles estavam fazendo tudo o que podiam para me provocar logo tornou-se óbvio que ele agia por uma estrutura conceitual interior pessoas exteriormente orientadas pouquíssimas vezes se aproximam e dizem a você o que deve fazer e como deve fazer alguma coisa e pela conversa daquele homem com os amigos também se tornou claro que se afastava das coisas assim eu lhe disse não posso convencê-lo a fazer qualquer coisa você é a única pessoa que pode convencer você mesmo ele não soube como lidar com essa reação esperava que eu jogasse minhas teorias e ele as rejeitaria agora tinha de concordar com o que eu dissera porque dentro dele sabia que era verdade então eu disse você é a única pessoa que sabe quem sairá perdendo se não for assistir ao curso normalmente tal observação me parecia terrível mas eu estava falando na linguagem dele e funcionou repare eu não disse que ele perderia se não assistisse se eu tivesse dito isso ele nunca faria o curso em vez disso eu disse você é o único que sabe estrutura conceitual interior quem perderia afastamento se não fosse então ele disse sim isso é verdade e foi para o fundo da sala e inscreveu-se antes de aprender sobre metaprogramas eu teria tentado persuadi-lo fazendo-o conversar com outras pessoas estrutura conceitual exterior que tivessem feito o curso e teria contado sobre todos os benefícios que obteria dirigir-se para mas essa teria sido a maneira que interessava a mim e não a ele o terceiro grupo de metaprogramas envolve introvertidos e extrovertidos algumas pessoas olham para as interações humanas primeiramente em termos do que há nelas que interessa pessoalmente e algumas em termos de o que podem fazer por si e pelos outros é claro que as pessoas nem sempre caem num extremo ou no outro se você só se escolhe torna-se um egoísta se você só escolhe para os outros torna-se um mártir se for obrigado a contratar pessoas não gostaria de saber onde um pretende ficar nessa escala há pouco tempo uma empresa aérea importante descobriu que 95% das queixas envolvia 5% de seus empregados esses 5% preocupavam-se muito consigo mesmos estavam mais interessados em cuidarem de si e não dos outros eram empregados ineficientes sim e não também estavam é evidente em empregos errados e obviamente faziam um trabalho fraco embora pudessem ser espertos trabalhadores esforçados e adequados eles deviam ser pessoas certas colocadas em lugares errados o que fez a companhia aérea substituiu por pessoas extrovertidas a companhia escolheu através de entrevistas de grupos na qual perguntavam aos candidatos por que desejavam trabalhar nessa companhia muitos dos indivíduos pensaram que seriam julgados pelas respostas que deram em frente do grupo quando de fato estavam sendo julgados pelos seus comportamentos como membros da audiência isto é receberam as melhores notas dos indivíduos que prestaram mais atenção que estabeleciam contato com olhares sorrisos ou apoio a pessoas que estavam fazendo a palestra na frente da sala enquanto aqueles que prestavam pouca ou nenhuma atenção e estavam em seu próprio mundo enquanto outros estavam falando foram considerados como sendo primariamente introvertidos e não foram contratados a média das queixas da companhia caiu 80% como resultado dessa mudança por isso é que metaprogramas são tão importantes no mundo dos negócios como pode você avaliar uma pessoa se não sabe o que a motiva como pode preencher a vaga que tem disponível com a pessoa certa em termos de técnicas requeridas capacidade de aprender e com instituição interior muitas pessoas bastante ativas acabam com suas carreiras totalmente frustradas porque estão desempenhando funções em que não fazem o melhor uso de suas capacidades uma deficiência num contexto pode ser um valioso recurso em outro na área de prestação de serviços como uma empresa aérea é óbvio que você precisa de pessoas que se preocupem com os outros se você estiver contratando um auditor deve querer alguém que seja extrovertido quantas vezes você já teve de lidar com alguém que o deixou num estado de confusão porque fez um bom trabalho intelectualmente mas pobre de emoções é como um médico que fosse fortemente introvertido ele pode ser brilhante para diagnosticar mas a menos que você sinta que ele se preocupa com você ele não será totalmente eficiente de fato uma pessoa assim teria a probabilidade de ser melhor pesquisador do que clínico por a pessoa certa no trabalho certo continua sendo um dos maiores problemas nas empresas norte-americanas mas é um problema que poderia ser resolvido se as pessoas soubessem como avaliar os meios que os candidatos ao emprego usam para processar informações nesse ponto vale a pena notar que nem todos os metaprogramas foram criados igualmente e com as pessoas em melhor situação movendo-se em direção às coisas do que aquelas que se afastam delas talvez seria o mundo um lugar melhor se as pessoas se preocupassem mais com os outros e menos consigo mesmas provavelmente mas temos de lidar com a vida como ela é e não da maneira que gostaríamos que fosse você pode querer que seu filho mova-se em direção às coisas mais do que se afaste delas se quiser comunicar-se efetivamente com ele tem de fazer isso de forma que funcione e não da maneira que você acha que o mundo deve andar a chave é observar a pessoa o mais cuidadosamente possível ouvir o que ela diz que tipo de metáforas ela usa o que sua fisiologia revela quando ela está atenta ou desinteressada as pessoas revelam seus metaprogramas numa base consistente e progressiva não é preciso um estudo muito atento para perceber quais são as tendências das pessoas ou como estão se classificando no momento para determinar se as pessoas se preocupam consigo ou com os outros veja se prestam atenção às outras pessoas elas inclinam-se em direção às pessoas e têm expressões faciais que refletem interesse pelo que os outros estão dizendo ou recostam-se e permanecem desinteressadas e não dizem nada todos se preocupam consigo mesmos vez por outra e isso é importante algumas vezes a chave é o que você faz consistentemente e se seu procedimento de escolha lhe possibilitou alcançar os resultados que queria o quarto programa de classificação diz respeito aos associadores e desassociadores quero tentar uma experiência com você olhe para essas figuras e diga-me como elas se relacionam entre si duas geladeiras e uma pia se eu lhe pedisse para descrever a relação entre as figuras você poderia responder de várias maneiras talvez dissesse que todas são retangulares ou que todas têm quatro lados ou talvez que há duas verticais e uma horizontal ou duas de pé e uma deitada ou que nenhuma figura tem exatamente a mesma relação com as outras duas ou que uma delas é diferente e as outras duas são iguais tenho certeza de que você teria mais descrições o que está acontecendo todas foram descrições da mesma cena mas foram feitas abordagens completamente diferentes assim é com os associadores e desassociadores esse metaprograma determina como você escolhe informações para aprender e compreender os outros algumas pessoas reagem ao mundo encontrando semelhanças elas olham o que tem em comum elas são associadoras poderá olhar as figuras e dizer todas são retângulos há outro tipo de associadores que encontram exceções dentro da igualdade são os que diriam todas são retângulos mas um deles está deitado e os outros dois estão de pé outras pessoas são desassociadoras pessoas que diferenciam há duas espécies delas um tipo olha para o mundo e vê como as coisas são diferentes ele pode olhar as figuras e dizer que elas são todas diferentes e tem diferentes relações entre si não são iguais de forma alguma o outro tipo de desassociador vê diferenças com exceções ele é como o oposto daquele que vê igualdades com exceções vê primeiro as diferenças e então acrescentará as coisas que tem em comum para determinar se uma pessoa é um associador ou um desassociador pergunte-lhe sobre a relação entre qualquer conjunto de objetos ou situações e repare se ele focaliza primeiro as semelhanças ou as diferenças pode imaginar o que acontece quando um associador de semelhanças encontra-se com um desassociador de diferenças quando um diz que todos são iguais o outro diz não não são são todos diferentes o raciocínio da pessoa que acha sempre semelhanças dirá que são duas geladeiras que são dois retângulos e que estão na posição vertical o das pessoas que acham que tudo é diferente diria que são duas geladeiras e uma pia e que uma não tem nada a ver com a outra portanto quem está certo é claro que ambos estão tudo depende da percepção da pessoa no entanto os desassociadores muitas vezes tem dificuldade em criar harmonia com as pessoas por estarem sempre criando diferenças eles podem desenvolver a harmonia com mais facilidade com outros desassociadores porque é importante compreender essas distinções vou dar um exemplo no meu trabalho tenho cinco sócios e todos menos um são associadores na maioria das vezes isso é extraordinário somos parecidos portanto gostamos uns dos outros pensamos da mesma maneira e vemos as mesmas coisas e em nossas reuniões podemos alcançar uma maravilhosa sinergia todos falamos e apresentamos ideias e todos parecemos ficar cada vez melhor porque estamos nos igualando uns aos outros vendo o que os outros estão vendo construindo com seus critérios nos tornando mais e mais entusiasmados isso até o nosso desassociador falar sem falhar ele vê as coisas de forma diferente de nós enquanto vemos como as coisas se juntam ele vê a maneira como elas não se juntam enquanto ficamos entusiasmados e queremos ir em frente ele pula e nos diz que não vai dar certo senta-se então como um baque em um tronco e não presta atenção ao que vemos e em vez disso vê toda espécie de problemas com os quais não queremos nos preocupar nós queremos devagar em nossa nuvem mental ele quer os pés no chão e diz ah sim é sobre isso e sobre aquilo ele é uma pessoa difícil pode apostar que sim é um sócio valioso com certeza o que precisamos fazer é usá-lo no processo de planejamento na hora certa não queremos criando casos com detalhes e arruinando nossa inspiração a sinergia que conseguimos planejando juntos é mais valiosa do que suas minúcias naquela hora depois que nos acalmamos precisamos então desesperadamente de alguém que veja as falhas as incongruências que veja como as coisas não se encaixam como não combinam essa é a função que ele desempenha e muitas vezes nos salva de nós mesmos os desassociadores são minoria as generalizações oferecidas pela avaliação mostram que cerca de 35% das pessoas entrevistadas eram desassociadoras se você for um desassociador provavelmente dirá que as avaliações não são exatas no entanto os desassociadores são muito valiosos porque tendem a ver o que o resto de nós não vê não são em geral as almas da inspiração poética muitas vezes mesmo quando ficam excitados começam a desassociar e encontram uma maneira de perder o interesse mas sua sensibilidade sua crítica e análise são importantes para qualquer negócio pense no fracasso de um negócio titânico como o filme Portal do Paraíso se você pudesse olhar atrás das cenas poderia ter encontrado um grupo de associadores criativos com estruturas conceituais interiores todos movendo-se em direção à meta e não olhando para nada do qual precisassem se afastar eles precisavam desesperadamente de um desassociador que dissesse espere um segundo e sobre isto e comunicasse isso de uma forma que pudesse ser aceita pelas marcas interiores de referência das pessoas criativas os hábitos de associar e desassociar são extremamente importantes porque podem ser aplicados de muitas formas até mesmo na nutrição associadores extremos muitas vezes podem acabar comendo alimentos que são maus para eles porque querem que a comida seja sempre a mesma eles não iriam querer uma maçã ou uma ameixa há uma variedade muito grande de maturação textura sabores tempo de conservação e várias outras variáveis em vez disso eles podem comer muita comida enlatada porque estas não mudam pode ser comida pouco apetitosa mas satisfaz a alma imutável de um associador se você tem um negócio que requer o mesmo serviço repetitivo ano após ano quereria contratar uma pessoa que faz distinções é claro que não você quer contratar uma pessoa que seja uniforme e ela ficará feliz muito feliz em tal serviço enquanto você precisar dela se no entanto você tem um negócio que requer grande flexibilidade ou mudança constante quereria contratar uma pessoa uniforme para essa posição é óbvio que não essas distinções podem ser muito úteis para se descobrirem que tipo de serviço as pessoas ficariam mais felizes durante um período de tempo mais longo considere o caso de um artilheiro de futebol poucos anos atrás ele começou um campeonato com grande sucesso chutando com precisão notável mas uma vez que era um desassociador logo sentiu-se obrigado a variar sua rotina e começou a fracassar começou a concentrar-se nos vários tipos de fãs por detrás do gol em cada estádio diferente reparando em como eram diferentes ele podia desassociar para sua alegria e em alguma coisa trivial quando na realidade o que interessava é que continuasse o seu melhor desempenho da mesma maneira você usaria as mesmas técnicas de persuasão com um associador e um desassociador você os quereria do mesmo serviço trataria da mesma forma duas crianças com estratégias de associação diferentes claro que não isso não quer dizer que as estratégias são imutáveis pessoas não são como os cachorros de Pavlov elas podem modificar suas estratégias até um certo ponto mas somente se alguém conversar com elas em suas próprias linguagens sobre como fazer isso é preciso um tremendo esforço e paciência para transformar uma pessoa que foi desassociadora em uma associadora mas você pode ajudá-la a fazer grande parte de sua abordagem e a ser um pouco menos rude e doutrinária no processo esse é um dos segredos para viver com pessoas que são diferentes de você por outro lado é útil aos associadores verem mais diferenças pois tem uma tendência a generalizar pode ser útil para os associadores notar todas as diferenças entre esta semana e a semana passada ou entre as cidades que visitam em vez de dizerem que Los Angeles é muito parecida com Nova York focalize você também um pouco as diferenças são parte do tempero da vida podem um associador e um desassociador viverem felizes juntos podem desde que se compreendam dessa forma quando ocorrerem as diferenças eles logo perceberão que a outra pessoa não é a má ou está errada simplesmente percebe as coisas de uma maneira diferente você não precisa ser totalmente igual para estabelecer harmonia você precisa lembrar-se das diferenças nas formas em que ambos percebem as coisas e aprender a respeitar e apreciar o outro o metaprograma seguinte diz respeito ao que é preciso para convencer alguém de alguma coisa a estratégia da persuasão tem duas partes para calcular o que é realmente convencer alguém você deve em primeiro lugar descobrir quais partes da estrutura sensorial dele precisam ser convencidas e então deve descobrir com que frequência ele tem de receber esses estímulos antes de convencer-se para descobrir o metaprograma de persuasão de alguém pergunte como você sabe quando alguém está indo bem num trabalho você tem de a vê-lo trabalhando b ouvir dizer como ele é bom c trabalhar com ele ou d ler sobre sua capacidade a resposta pode ser uma combinação disso tudo você pode acreditar que alguém é bom quando vê fazendo um trabalho e quando outras pessoas também confirme que ele o fez bem a pergunta seguinte será quantas vezes ele precisa demonstrar que é bom para que você se convença há quatro respostas possíveis a imediatamente ou seja basta comprovar uma vez b tantas quanto necessário duas ou mais vezes c durante um certo período que pode ser de algumas semanas um mês ou um ano ou d permanentemente neste último caso nosso ouvinte não se dará por satisfeito sem que a pessoa a quem julga não provar todas as vezes quando se é o chefe numa empresa a relação de confiança é das mais valiosas que pode estabelecer com seus colaboradores se eles sabem que você se preocupa com eles trabalharão mais e melhor para a empresa ao contrário se não confiam em você não renderão para estabelecer essa confiança é preciso prestar atenção às diferenças necessidades das diferentes pessoas alguns estabelecem uma relação e desejarão preservá-la para eles basta saber que você joga limpo e se preocupa com aqueles para quem o vínculo seja duradouro a menos que o traia de alguma forma mas isso não serve para todos alguns precisam mais do que isso quer seja uma palavra amável uma comunicação de aprovação uma demonstração pública de apreço ou uma prova de confiança talvez sejam tão leais e justos quanto capazes mas necessitam mais confirmação da sua parte que os outros exigem mais provas que se existe um vínculo entre ambos igualmente todo bom vendedor sabe que há clientes a que só é preciso recitar a cartilha e tornam-se clientes para toda a vida outros querem ver o produto duas ou três vezes antes de decidirem comprar enquanto outros talvez deixem passar seis meses antes que se convençam eis naturalmente o favorito do vendedor que apesar de anos usando o produto cada vez que o vendedor vem ele quer ser convencido novamente das razões para comprar é preciso repetir a demonstração todas as vezes o mesmo processo ainda mais intenso surge nas relações pessoais com algumas pessoas quando foi desmonstrado o amor uma vez vale para sempre com outras é preciso demonstrar todos os dias é interessante compreender esses metaprogramas porque eles dão o plano de ação para convencer os outros sabe-se de antemão o que é necessário e assim o que exige ser convencido sempre não causa tanta contrariedade sabendo que ele é assim e que não vai mudar seu jeito outro metaprograma é o das necessidades versus possibilidades pergunte a alguém por que foi trabalhar na empresa atual ou por que comprou seu carro atual ou casa algumas pessoas são principalmente movidas pela necessidade mais do que pelo que querem fazem alguma coisa porque devem fazê-lo não são levadas a agir pelo que é possível não estão procurando por infinitas variedades de experiências elas vão através da vida acertando o que aparece e o que está disponível quando precisam de um novo trabalho ou uma nova casa ou um novo carro ou mesmo uma nova esposa elas saem e acertam o que estiver disponível outras são motivadas pela procura de possibilidades são menos motivadas pelo que já tem do que pelo que querem fazer elas procuram opções experiências escolhas caminhos a pessoa que é motivada pela necessidade está interessada no que é reconhecido e seguro a pessoa que é motivada pela possibilidade está igualmente interessada no que não é conhecido ela quer saber o que pode evoluir que oportunidades deve desenvolver se você fosse um empregador que tipo de pessoas gostaria de contratar algumas pessoas provavelmente responderiam a pessoa que é motivada pela possibilidade afinal ter um senso rico de potencial resulta numa vida mais rica instintivamente a maioria de nós mesmo muitas pessoas que são motivadas pela necessidade defenderia a virtude de permanecer aberto para uma infinita variedade de novas direções na realidade nem tudo está tão pronto há serviços que requerem atenção para detalhes firmeza e persistência digamos que você seja um inspetor de controle de qualidade de uma fábrica de autos um senso de possibilidade é bom no entanto o que você pode precisar mais é de um senso de necessidade você precisa saber exatamente o que é necessário e tem de verificar se está sendo feito alguém motivado por possibilidade provavelmente ficaria muito aborrecido e entediado num emprego desses enquanto que alguém motivado pela necessidade se sentiria perfeitamente de acordo com esse trabalho pessoas motivadas pela necessidade também tem outras vantagens alguns empregos dão particular valor à permanência quando você os preenche quer alguém que fique durante um longo tempo uma pessoa motivada por possibilidades está sempre procurando por novas opções novos empreendimentos novos desafios se ela encontra outro emprego que pareça oferecer mais potencial há uma boa chance de que ela mude já a pessoa laboriosa motivada pela necessidade não age assim ela aceita o emprego quando precisa de um e permanece nele porque trabalhar é uma necessidade da vida há vários empregos que pedem pessoas que acreditem em possibilidades sonhadoras temerárias que se arriscam por exemplo se a sua companhia estivesse diversificando num campo totalmente novo interessaria a ela contratar alguém capaz de sintonizar com todas as possibilidades e há outros empregos que dão valor a solidez persistência e longevidade para tratar alguém que se adapte a todas as possibilidades nesses empregos você precisa de alguém que seja motivado mais pelo que ele precisa é igualmente importante saber quais são seus próprios metaprogramas pessoais pois se estiver procurando um emprego você pode escolher o que melhor após suas necessidades o mesmo princípio funciona para motivar seus filhos digamos que você está tentando dar ênfase às virtudes da educação pela necessidade de ir para uma boa faculdade se sua filha for motivada pela necessidade você tem de lhe mostrar por que ela precisa de uma boa educação pode falar-lhe sobre todos os empregos que exigem diploma você pode explicar por que é preciso boa base em matemática para ser um bom engenheiro ou em técnicas de linguagem para ser professor se seu filho é motivado pela possibilidade você deve fazer uma abordagem diferente ele se aborrece com o que tem que fazer então você enfatiza as infinitas possibilidades abertas para aqueles que têm uma boa educação mostra-lhe como o aprendizado é o grande caminho para novos caminhos a serem explorados novas dimensões a serem abertas novas coisas para serem descobertas com cada um dos filhos o resultado será o mesmo apesar dos caminhos que os levem até lá serem muito diferentes outro metaprograma é o estilo de trabalho da pessoa cada pessoa tem sua própria estratégia para trabalhar algumas não são felizes a menos que sejam independentes tem grande dificuldade em trabalhar junto de outras pessoas e não podem trabalhar bem sobre sua superação tem de dirigir suas próprias vidas outras trabalham melhor como parte de um grupo chamamos sua estratégia de cooperativa querem repartir a responsabilidade de qualquer tarefa que façam outras ainda tem uma estratégia de proximidade que fica entre as outras duas preferem trabalhar com outras pessoas mas mantendo para si a responsabilidade da tarefa elas são as encarregadas mas não são sozinhas se quiser conseguir o máximo de seus empregados ou de seus filhos ou daqueles que supervisiona descubra suas estratégias de trabalho e as maneiras nas quais eles são mais eficientes haverá vezes que encontrará um empregado que é brilhante mas com quem é difícil de se lidar sempre tem de fazer as coisas a seu modo talvez não tenha sido talhado para ser um empregado pode ser do tipo de pessoa que tem de dirigir seu próprio negócio e mais cedo ou mais tarde provavelmente o fará se você não lhe propiciar um meio de ele se expressar se você tem um empregado valioso como esse deve tentar um meio de aumentar ao máximo seus talentos dando-lhe a maior autonomia possível se você torná-lo parte de uma equipe deixará todos loucos mas se lhe der independência ele pode tornar-se inestimável é sobre isso que os novos conceitos de empresariado tratam você ouviu pelo princípio de Peter que todas as pessoas são promovidas até o nível da sua incompetência uma das razões para que isso aconteça é que os empregadores são sempre insensíveis às estratégias de trabalho de seus empregados há pessoas que trabalham melhor num ambiente de cooperação elas têm sucesso com grande quantidade de feedback e interação humana você as recompensaria pelo bom trabalho colocando-as à testa de algum novo empreendimento autônomo não se quiser fazer uso de seus melhores talentos isso não significa que você deva manter a pessoa no mesmo nível significa porém que você deve dar promoções e novas experiências de maneira que elas possam utilizar seus melhores talentos e não os piores do mesmo modo muitas pessoas com estratégias de proximidade querem ser parte de uma equipe mas precisam fazer seu próprio serviço sozinhas em qualquer estrutura há utilidade para todas as três estratégias a chave é ter a sutileza de saber como as pessoas trabalham melhor e então encontrar uma tarefa na qual permitam realizar-se aqui está um exercício para fazer hoje ao terminar este capítulo tente detectar os metaprogramas dos outros pergunte a eles o que você busca em uma relação uma casa um carro uma carreira como sabe quando atingiu o seu sucesso qual a relação entre o que você faz este mês e o que fez no mês passado quantas vezes precisa que alguém demonstre uma coisa para se convencer de que é certa conte uma experiência agradável em seu trabalho e o que significou para você a pessoa prestou atenção enquanto você fazia essas perguntas estava ela interessada em suas perguntas ou estava ocupada com qualquer outra coisa as perguntas propostas são apenas uma pequena mostra das que você poderia formular para detectar com sucesso os metaprogramas que discutimos se não conseguir a informação que precisa reestruture a pergunta até conseguir pense em qualquer problema de comunicação que tenha e provavelmente descobrirá que compreender os metaprogramas das pessoas o ajudará a ajustar as comunicações e assim esse problema desaparecerá pense em uma frustração de sua vida alguém que você ame mas que não se sinta amado alguém para quem trabalhe e que consegue irritá-lo ou alguém que tentou ajudar e que não correspondeu o que você precisa fazer é identificar o metaprograma que está operando identificar o que você fez assim como o que a outra pessoa está fazendo por exemplo vamos supor que você precisa só de uma confirmação de que tem um relacionamento amoroso e que sua companheira precise disso com insistência ou você faz uma exposição que mostra aspectos semelhantes de determinadas coisas e seu supervisor só quer ouvir sobre os pontos que são diferentes ou você tenta prevenir alguém sobre alguma coisa que precise evitar e ele só está interessado e ouvir sobre alguma coisa que ele quer seguir quando você fala na chave errada a mensagem que sai é errada é tanto um problema para pais lidando com filhos como para executivos lidando com empregados no passado muitos de nós não desenvolvemos a perspicácia de reconhecer e calibrar as estratégias básicas que outros usam quando você fala em transmitir sua mensagem para alguém não há necessidade de mudar o significado você tem de desenvolver a flexibilidade e ser capaz de alterar sua forma para se ajustar ao metaprograma da pessoa com quem está tentando se comunicar muitas vezes você pode comunicar-se mais efetivamente quando usa diversos metaprogramas juntos meus sócios e eu certa vez tivemos um desacordo de negócios com um homem que tinha feito determinado trabalho para nós nos reunimos e eu comecei a reunião tentando estabelecer um ambiente positivo dizendo que queria criar um objetivo que satisfizesse a ambos imediatamente ele disse não estou interessado em nada disso eu tenho esse dinheiro e não vou largá-lo eu só não quero mais seu advogado me chamando e me aborrecendo começou então a se afastar aí eu disse nós queremos fazer esse trabalho porque estamos todos empenhados em ajudar os outros e nós mesmos a experimentar uma qualidade de vida melhor e trabalhando juntos poderemos fazer isso então ele disse nós não estamos todos empenhados em ajudar os outros eu não me importo nem um pouco com você tudo que me preocupa é sair daqui feliz com meu dinheiro conforme a reunião continuou com pouco progresso tornou-se claro que ele se afastava do problema que era introvertido que era desassociador e ele tinha um marco interior de referência e que não acreditava nas coisas a menos que as visse ou visse e as tivesse seguidamente reforçadas esses metaprogramas não acrescentaram para um plano de comunicação perfeita especialmente porque sou o oposto de quase todas essas coisas conversamos durante quase duas horas sem progresso e eu já estava pronto para desistir e então acendeu-se uma luz na minha cabeça e eu mudei de tática falei sabe essa ideia que você tem em sua cabeça e eu a tenho bem aqui então mostrei-lhe minha mão fechada assim tomei seu marco interior de referência que eu não podia manipular com palavras e exteriorizei-a para poder controlá-la disse então eu a tenho bem aqui e você tem 60 segundos decida-se ou estará prestes a perder e perder muito eu não vou perder mas você vai perder pessoalmente isso deu-lhe algo de novo do que se afastar continuei daí dizendo você você mesmo vai perder porque não acredita que haja uma solução que possa ser desenvolvida nessa hora ele era um desassociador logo começou a pensar o oposto que havia uma solução continuei então é melhor você se analisar bem e ver marco interior de referência se está realmente querendo pagar o preço que terá de pagar dia após dia como resultado de suas decisões de hoje porque vou continuar a contar para as pessoas sua estratégia de persuasão como você se comportou aqui e o que você fez você tem um minuto para decidir pode decidir agora que quer prosseguir esse trabalho ou caso contrário perderá tudo você pessoalmente para sempre confira veja se sou congruente levou 20 segundos para que ele pulasse e dissesse olha gente eu sempre quis trabalhar com vocês sei que podemos resolver as coisas ele não fez isso de má vontade levantou-se muito entusiasmado como se fôssemos verdadeiros amigos e disse eu só queria saber se podíamos conversar por que tão positivo depois de duas horas porque usei seus metaprogramas e não meu modelo de mundo para motivá-lo o que eu disse teria sido um insulto para mim costumava ficar frustrado com as pessoas quando elas agiam de formas opostas às minhas até que aprendi que as diferentes pessoas tem diferentes metaprogramas e padrões os princípios de classificação de metaprogramas com que lidamos até agora são importantes e poderosos no entanto o importante a lembrar é que o número de metaprogramas dos quais você fica ciente é limitado só pela sua sensibilidade atenção e imaginação uma das chaves do sucesso em qualquer coisa é a capacidade de fazer novas distinções os metaprogramas lhe dão as ferramentas para fazer distinções importantes ao decidir como lidar com as pessoas você não está limitando os metaprogramas discutidos aqui torne-se um estudante de possibilidades constantemente julgue e ajuste as pessoas à sua volta anote os padrões específicos que elas tenham para perceber o mundo e comece a analisar se outros têm padrões semelhantes através dessa abordagem você pode desenvolver um conjunto completo de distinções entre as pessoas que podem capacitá-lo a saber como comunicar-se efetivamente com todos os tipos de pessoas por exemplo algumas pessoas classificam-se primariamente por sensações e outras por pensamentos lógicos você tentaria convencê-las usando o mesmo meio claro que não algumas pessoas tomam decisões baseadas somente em fatos específicos e números primeiro tem de saber se as partes vão dar certo mais tarde pensarão sobre a imagem total outras são convencidas primeiro pelo conceito geral ou a ideia elas reagem ao bloco global querem ver primeiro a imagem grande se gostarem então pensarão nos detalhes algumas pessoas se prendem em inícios ficam muito excitadas quando tem uma nova ideia se realizando e então logo tendem a perder interesse e partem para outra coisa nova outras se fixam em conclusões qualquer coisa que façam tem de ir até o fim seja a leitura de um livro ou a execução de um trabalho algumas pessoas classificam-se por comida é isso mesmo por comida quase tudo que fazem ou pensam em fazer é avaliado em termos de comida pergunte-lhes como chegar a algum lugar e eles dirão desça a estrada até chegar ao Burger King vire à esquerda e continue em frente até chegar ao McDonald's e vire à direita e então vire à esquerda no Kentucky Frieden Chicken até chegar naquele edifício marrom chocolate pergunte-se sobre um cinema a quem tenha ido e imediatamente eles começam a lhes dizer como está ruim o serviço de lanches pergunte-se sobre um casamento e eles lhe contarão sobre o bolo uma pessoa que primariamente é extrovertida falará muito mais sobre as pessoas que estavam no casamento ou os personagens do filme uma pessoa que se classifica primariamente por atividades falará sobre o que aconteceu no casamento e o que aconteceu no filme e assim por diante a outra coisa que um empreendimento de metaprogramas estabelece é um modelo de equilíbrio todos nós seguimos uma ou outra estratégia para usar os metaprogramas por alguns metaprogramas nós poderemos pender ligeiramente mas para um lado do que para o outro por outros poderemos balançar fortemente para uma estratégia em vez de outra mas não há nada que não possa ser mudado em qualquer dessas estratégias assim como você pode decidir se apor num estado que lhe fortaleça você pode escolher e adotar um metaprograma que mais o ajude do que o embarasse o que o metaprograma faz é dizer ao seu cérebro o que cancelar assim se por exemplo você estiver avançando você está cancelando as coisas para afastar-se se você estiver se afastando está cancelando as coisas para as quais poderia se aproximar para mudar seus metaprogramas tudo o que tem a fazer é tornar-se consciente das coisas que você normalmente cancela e começar a concentrar sua atenção nelas não cometa o engano de confundir-se com seus comportamentos ou fazer o mesmo com outra pessoa você diz eu conheço o Joey ele faz isso e isso e isso também bem você não conhece o Joey você o conhece através de seu comportamento mas ele não é o comportamento dele assim como você não é o seu se você for alguém que tende a se afastar de qualquer coisa talvez esse seja seu padrão de comportamento se você não gosta dele pode mudá-lo de fato não há desculpa para que não o mude você agora tem o poder a única questão é se você tem bastante motivos para fazer o uso do que sabe há duas maneiras de mudar os metaprogramas uma é pelos acontecimentos emocionais significativos se você vê seus pais constantemente se afastando das coisas sem serem capazes de atingir como resultado seus potenciais completos isso pode influenciá-lo na maneira como avança ou se afasta se você só se classifica pela necessidade e perdeu a oportunidade de um grande emprego porque a firma estava procurando alguém com um dinâmico senso de possibilidade você pode ficar chocado em mudar sua abordagem se você tende a mover-se em direção a tudo e foi logrado por um chamativo investimento falso isso provavelmente afetará a maneira como olhará a próxima proposta que aparecer em seu caminho a outra maneira pela qual você pode mudar é pela decisão consciente de fazê-lo a maioria das pessoas nunca se preocupa com os metaprogramas que utilizam o primeiro passo para a mudança é o reconhecimento a consciência exata do que estamos fazendo presentemente proporciona oportunidade para novas escolhas e assim para mudanças como tudo mais nesse livro os metaprogramas devem ser usados em dois níveis no primeiro como um instrumento para ajustar e guiar nossa comunicação com os outros assim como a fisiologia de uma pessoa lhe contará inúmeras histórias sobre ela seus metaprogramas lhe falarão com eloquência sobre o que a motiva ou a fugenta no segundo como um instrumento para mudança pessoal lembre-se você não é o seu comportamento se você tende a seguir qualquer espécie de padrão que trabalhe contra você tudo o que tem a fazer é mudá-lo os metaprogramas oferecem uma das mais úteis ferramentas para o ajuste e a mudança pessoal eles proporcionam chaves para algumas das mais úteis ferramentas de comunicação disponíveis no próximo capítulo veremos outras ferramentas valiosas de comunicação ferramentas que lhe mostrarão como enfrentar resistência e resolver problemas fim do capítulo 14 o poder sem limites de Anthony Robbins capítulo 16 reestruturando o poder da perspectiva a vida não é uma coisa estática as únicas pessoas que não mudam suas mentes são as incapazes nos asilos porque não podem e aqueles nos cemitérios Everett Dixon considere o som de um passo se eu lhe perguntasse o que significa um passo você provavelmente responderia não significa nada para mim bem pensemos um pouco sobre isso se estiver andando por uma rua movimentada há tantos passos que você nem os ouvirá nessa situação eles não tem nenhum significado efetivo mas e se você estiver em sua casa sozinho tarde da noite e ouvir passos lá embaixo há um momento atrás você ouviu os passos em sua direção os passos agora tem um significado o mesmo sinal o som dos passos terá muitos significados diferentes dependendo do que significou para você em situações similares no passado sua experiência passada pode lhe dar um contexto para esse sinal e assim determinar se ele o relaxa ou assusta por exemplo você pode classificar o som como do seu cônjuge chegando tarde da noite em casa pessoas que passaram pela experiência de um assalto podem pensar que seja um intruso assim o significado de qualquer experiência na vida depende da estrutura de como colocamos a sua volta se você muda a estrutura o contexto o significado muda instantaneamente um dos mais efetivos instrumentos para a mudança pessoal é aprender como colocar as melhores estruturas em qualquer experiência esse processo é chamado reestruturação muitas vezes há ao nosso redor oportunidades que fariam nossas vidas exatamente como gostaríamos que fossem há maneiras de ver nossos maiores problemas como se fossem nossas maiores oportunidades só se podemos sair de nossos padrões de percepção habituais mais uma vez como já discutimos diversas vezes neste livro nada no mundo tem qualquer significado inerente como nos sentimos sobre alguma coisa e o que fazemos no mundo depende de nossa percepção das coisas um sinal só tem significado na estrutura ou contexto no qual o percebemos infortúnio é o ponto de vista sua dor de cabeça pode ser boa para um vendedor de aspirina os seres humanos tendem a dar significados específicos para as experiências nós dizemos que isso acontece portanto isso significa aquilo quando na realidade deve haver um número infinito de maneiras de interpretar qualquer experiência tendemos a estruturar as coisas baseadas em como as percebemos no passado muitas vezes trocando esses padrões habituais de percepção podemos criar as maiores escolhas para as nossas vidas é importante lembrar que percepções são criativas isto é se percebemos alguma coisa como uma responsabilidade essa é a mensagem que enviamos para nosso cérebro o cérebro então produz estados que a tornam realidade se mudarmos nossa estrutura conceitual olhando para a mesma situação de um ponto de vista diferente podemos mudar a maneira como reagimos na vida podemos mudar nossa representação ou percepção sobre qualquer coisa em um instante mudarmos nossos estados e comportamentos reestruturação é sobre tudo isso lembre-se nós não vemos o mundo como ele é porque as coisas podem ser interpretadas a partir de muitos pontos de vista do jeito que somos nossas estruturas conceituais nossos mapas é que definem o território é importante notar que nossas experiências passadas filtram regularmente nossa capacidade de ver o que na realidade está acontecendo no mundo mas há múltiplas maneiras de ver ou experimentar qualquer situação o cambista que compra entradas com antecedência para um conserto e depois vende-as a um preço mais alto na porta pode ser visto como uma pessoa desprezível que tira proveito dos outros ou pode ser visto como uma valiosa ajuda para aqueles que não conseguiram entradas ou não querem ficar na fila a chave do sucesso na vida é representar consistentemente sua experiência de forma que apoie você para produzir até mesmo melhores resultados para si e para os outros reestruturar em sua forma mais simples é mudar a declaração negativa em uma positiva trocando a estrutura conceitual usada para entender a experiência há dois modos principais para reestruturar ou meios para alterar nossa percepção sobre alguma coisa reestruturação de contexto e reestruturação de conteúdo ambos alteram suas representações anteriores resolvendo conflitos ou dores interiores e assim deixando você num estado mais rico de recursos a reestruturação de contexto inclui tomar uma experiência que parece ser ruim perturbadora ou indesejável e mostrar como o mesmo comportamento ou experiência pode ser na verdade uma grande vantagem em outro contexto a literatura infantil está cheia de exemplos de reestruturação de contexto o nariz de rudolf que fazia as pessoas caçoarem dele torna-se uma vantagem e transformam em um herói no contexto de uma noite escura e de nevasca o patinho feio sofre muito por ser tão diferente mas sua diferença foi sua beleza ao tornar-se um cisne adulto a reestruturação de contexto é inestimável em negócios nosso sócio desassociador era ineficiente até que percebemos depois de uma súbita inspiração que ele podia ser uma grande ajuda como observador como a pessoa que nota com antecedência qualquer problema em potencial grandes inovações são feitas por aqueles que sabem como reestruturar atividades e problemas em recursos potenciais e em outros contextos por exemplo o petróleo era considerado uma coisa que acabava com o valor da terra para uso de plantações olhe seu valor hoje há muitos anos os depósitos de madeira tinham dificuldade para disporem da enorme quantidade de serragem de suas serrarias um sujeito pegou esse refugio e decidiu reaproveitá-lo em outro contexto prensou a serragem com cola e benzina e criou um tipo de aglomerado depois de combinar que retiraria toda a serragem sem valor dessas serrarias em dois anos desenvolveu um negócio multimilionário e com o seu principal recurso não lhe custando nada mas isso é próprio de um empreendedor alguém que dá aos recursos um novo potencial de renda em outras palavras alguém que é um expert em reestruturação a reestruturação de contexto inclui pegar exatamente a mesma situação e mudar seu significado por exemplo você pode dizer que seu filho nunca para de falar nunca cala a boca depois de reestruturar o conteúdo você pode dizer que ele certamente deve ser um jovem muito inteligente para ter tanto para dizer a história de um famoso general que ficou conhecido por ter reestruturado suas tropas durante um pesado ataque inimigo ele dizia nós não estamos nos retirando estamos avançando em outra direção quando morre uma pessoa chegada a nós a maioria das pessoas em nossa cultura fica triste por quê? muitas razões sensação de perda por exemplo no entanto algumas pessoas ficam alegres elas reestruturam a morte para significar que o morto está sempre com eles que nada no universo jamais é destruído que as coisas só mudam de forma que a pessoa querida agora está num lugar melhor alguns consideram a morte como uma promoção para um nível mais alto da existência por isso ficam felizes outra forma de reestruturar o conteúdo é realmente mudar a maneira como você o vê ouve ou representa uma situação você está aborrecido com o que alguém lhe disse você pode imaginar se sorrindo enquanto ele diz as mesmas palavras negativas no mesmo tom de voz de seu cantor favorito ou você pode ver a mesma experiência em seu cérebro só que dessa vez com o narrador cercado pela sua cor favorita ou em primeiro lugar você pode até mudar o que ele lhe diz enquanto reexperimenta em sua mente você pode ouvi-lo se desculpar ou pode vê-lo falando de uma perspectiva que coloca você muito acima dele reestruturar o mesmo estímulo muda o significado enviado ao cérebro e assim também os estados e comportamentos associados a ele este livro é cheio de reestruturas as sete mentiras do sucesso é um capítulo todo de reestruturas pouco tempo atrás houve um artigo tocante no Baltimore Sun republicado nas seleções com o título de um menino de visão fora do comum era sobre um garoto chamado Calvin Stanley parece que Calvin anda de bicicleta joga beisebol vai à escola e faz tudo que meninos de 11 anos fazem exceto ver como pode esse garotinho fazer todas essas coisas enquanto muitas pessoas todas na mesma situação desistem da vida ou vivem em tristeza enquanto lia o artigo tornou-se claro que a mãe de Calvin é uma mestra em reestruturar ela transformou todas as experiências que Calvin tinha experiências que outros classificaram como limitações em vantagens na mente dele uma vez que isso é o que ele representa para si isso é o que Calvin experimenta aqui estão alguns exemplos de comunicação da mãe com ele a mãe de Calvin lembra-se do dia em que seu filho perguntou por que era cego respondi que nascer assim não era culpa de ninguém ele perguntou por que tinha que ser eu e a mãe disse não sei Calvin talvez haja um plano especial para você em seguida pediu que se sentasse e continuou você vê Calvin só que usa as mãos em vez de seus olhos e lembre que não há nada que não possa fazer outro dia Calvin estava muito triste por não poder ver o rosto de sua mãe mas a senhora Stanley sabia que devia responder a seu filho continuava o artigo disse ela Calvin você pode ver meu rosto pode vê-lo com as mãos e ao escutar a minha voz e me conhece melhor que muitas pessoas capazes de ver com os olhos o artigo seguia dizendo que Calvin se movimenta com energia e segurança no mundo dos que veem com confiança inabalável das crianças que se sentem protegidas por suas mães Calvin quer ser programador de computadores e desenvolver programas para os que não enxergam o mundo está cheio de Calvins precisamos de mais pessoas que usem a reestruturação tão efetivamente como a senhora Stanley tive a sorte de recentemente encontrar outro mestre de reestruturação seu nome é comandante Jerry Coffey ele é um homem incrível que usou a reestruturação para manter sua sanidade quando passou sete anos em prisão solitária como prisioneiro de guerra isso foi no Vietnã nossa primeira reação ao ouvir isso provavelmente assustar-nos um pouco no entanto nada é bom ou mal no mundo exceto na maneira como a representamos para nós mesmos Jerry decidiu representar a prisão para si mesmo como uma grande oportunidade um desafio para permanecer forte uma oportunidade para aprender mais sobre si mesmo como nunca tivera antes uma chance para ficar mais próximo de Deus algo que algum dia eu faria sentir-se orgulhoso na maneira como se portaram como essa estrutura ele via tudo que acontecia como uma parte do desenvolvimento de uma experiência pessoal e saiu total e positivamente transformado pela experiência diz ele que não desistiria da experiência nem por um milhão de dólares pense num grande engano que cometeu no passado você pode sentir uma súbita onda de tristeza mas é bem provável que o engano foi parte de uma experiência com mais sucesso do que fracasso e quando você considerar começará a perceber que provavelmente aprendeu mais com aquele engano do que com qualquer outra coisa que tenha feito naquela época portanto você pode se concentrar no que fez de errado ou pode reestruturar a experiência de forma a focalizar mais além para o que aprendeu há inúmeros significados para cada experiência o significado é tudo o que escolher para dar ênfase assim como seu conteúdo é o que escolher para focalizar uma das chaves para o sucesso é concentrar a estrutura mais útil para qualquer experiência a fim de você poder torná-la alguma coisa que trabalhe para você e não contra você há alguma experiência que você não possa mudar há algum comportamento que é uma parte imutável de seu ser você é seus comportamentos ou você é o encarregado deles o que eu tenho salientado em cada parte desse livro é que você está no controle você dirige seu cérebro você produz os resultados de sua vida a reestruturação é um dos mais poderosos meios que você pode usar para mudar a maneira como pensa sobre uma experiência você já põe estruturas em experiências algumas vezes você muda as estruturas conforme os acontecimentos mudam veremos a seguir quatro sentenças e quatro formas de reestruturá-las sentença 1 meu patrão grita comigo todo o tempo reestrutura é ótimo que ele se preocupe o bastante para lhe dizer como na realidade se sente ele poderia simplesmente despedi-lo sentença 2 tenho de pagar 4 dólares a mais de imposto este ano do que no ano passado reestrutura isso é ótimo você deve ter ganho muito mais dinheiro este ano do que no ano passado sentença 3 temos pouco nenhum dinheiro extra para comprar presentes de natal este ano reestrutura ótimo assim você pode se tornar muito mais inventivo e fazer alguma coisa de que as pessoas nunca se esquecerão em vez de comprar presentes comuns seus presentes podem ser mais personalizados sentença 4 cada vez que começo a ser bem sucedido em grande estilo eu saboto meu sucesso reestrutura é ótimo que você esteja tão consciente de que seu padrão no passado foi esse agora você pode perceber o que acionou e mudá-lo para sempre reestruturar é crucial para aprender a comunicar-se consigo mesmo e com os outros em nível pessoal é como escolhemos o significado para nos colocar nos eventos em nível mais amplo é um dos instrumentos de comunicação mais efetivos de que dispomos pense em vendas pense em qualquer forma de persuasão a pessoa que prepara a estrutura a pessoa que define o campo é a maior influência a maioria dos grandes sucessos em que você possa pensar em campos que variem da propaganda à política é o resultado de reestruturações engenhosas mudanças nas percepções das pessoas de forma que suas novas representações sobre alguma coisa os ponham em um estado que os faça sentir e agir diferentemente um amigo meu vendeu sua cadeia de restaurantes naturais para a General Mills por 167 vezes o seu lucro nunca se ouviu falar disso na indústria como ele fez isso fez com que a General Mills decidisse o valor de sua companhia baseado em quanto valeria dentro de 5 anos se não a comprassem e continuasse a se expandir ele poderia facilmente esperar para vendê-la mas eles precisavam dela naquele momento para alcançar as metas de sua empresa portanto concordaram com sua estrutura toda persuasão é uma mudança de percepção a maior parte da reestruturação é feita para nós não por nós alguém muda a estrutura para nós e reagimos a ela o que é a propaganda afinal além de uma enorme indústria com o único propósito de estruturar e reestruturar as percepções das massas você acha mesmo que há algo de particularmente másculo sobre uma marca específica de cerveja ou sexy sobre um determinado cigarro se você desce a um aborígene um cigarro Virginia Slims ele não exclamaria ei sou muito sexy mas os publicitários nos apresentam a estrutura e a ela reagimos e se eles acharem que ainda não reagimos adequadamente definem outra estrutura nova para ver se funcionaria melhor uma das maiores reestruturações de propaganda que já houve foi feita pela Pepsi Cola como todos podem se lembrar Coca-Cola foi a bebida pioneira de cola sua história tradição e posição no mercado eram indiscutíveis não havia nada que a Pepsi pudesse fazer para vencer a Coca-Cola em seu próprio campo se você está contra um clássico não pode dizer somos mais clássicos que eles as pessoas simplesmente não acreditariam isso em vez disso a Pepsi virou o jogo de cabeça para baixo reestruturou as percepções que o povo já tinha quando começou a falar sobre a geração Pepsi e publicou seu desafio Pepsi tornou sua fraqueza uma força o que a Pepsi dizia era algo como sem dúvida eles foram os líderes mas nós seremos hoje você quer o produto de ontem ou de hoje esses anúncios reestruturavam o tradicional domínio da Coca-Cola como uma fraqueza como que indicando que era um produto ultrapassado e não do futuro e reestruturaram o status tradicional de segundo violino para a grande estrela da companhia o que aconteceu a Coca finalmente decidiu que tinha que jogar no campo da Pepsi lançou sua nova Coca Oxymoronic e o resto é história de marketing agora teremos de esperar e ver se a reestruturação da Coca de dar a um povo sua velha Coca clássica e sua nova Pepsi Coca funcionará mas o processo foi um clássico exemplo de reestruturação porque a batalha toda foi sobre nada mais do que imagem foi simplesmente uma questão de qual estrutura entraria no cérebro das pessoas não há nenhum conteúdo social intrínseco numa bebida de açúcar carbonato que estrague seus dentes não há nada mais intrínsecamente contemporâneo do que o sabor da Pepsi versus o sabor da Coca mas mudando a estrutura e definindo os termos a Pepsi deu um dos maiores golpes de marketing na história atual reestruturação foi o fator principal na conclusão do processo de 120 milhões de dólares do general William Westmoreland contra a CBS indo para o tribunal parecia ter considerável apoio popular para seu ponto de vista no processo a TV em uma reportagem chamou o conflito de anatomia de uma ofensa a CBS começou a perceber sua dificuldade e finalmente contratou John Scarlane seu trabalho era inverter a maré de apoio popular ao ponto de vista da general William e fazer o povo parar de se concentrar nas táticas do processo dos 60 minutos e começar a prestar atenção às acusações contra a general William acusações que a CBS estava tentando provar serem verdadeiras no final general Williams retirou seu processo em troca de uma simples desculpa ficando a CBS eternamente grata às técnicas de reestruturação de Scarlane pensem na política como os homens de marketing consultores jogam um papel cada vez mais importante nesse processo a batalha para estabelecer estrutura tornou-se cada vez mais parte dominante da política americana às vezes parece ser a única parte depois dos debates Reagan-Modell os repórteres eram assediados pelos superadores de ambos os partidos que tentavam dar a melhor interpretação a melhor estrutura para cada palavra que for dita a razão não é o teor tanto quanto a estrutura que interessa Reagan foi responsável por uma das maiores engenhosas reestruturações no segundo debate presidencial no primeiro debate sua idade tornou-se um problema pela primeira vez na campanha claro que isso também era uma reestrutura o povo já sabia a idade dele mas seu desempenho hesitante e a cobertura do fato pela imprensa reestruturou sua idade de um simples fato para uma deficiência em potencial no segundo debate Mondale fez comentários que novamente implicavam que a idade de Reagan era uma deficiência o público esperava pela réplica de Reagan em seu melhor tom de impaciência ele disse que não que idade não devia ser um problema na campanha pois não tinha intenção de transformar em problema a juventude e inexperiência de seu oponente com uma sentença ele reestruturou completamente a questão de uma maneira que ele tirou o caráter de fator importante na disputa muitos de nós achamos que é mais fácil reestruturar quando nos comunicamos conosco mesmos se estamos tentando vender nosso velho carro a alguém sabemos que temos de reestruturar nossa apresentação de uma maneira que realce o que o carro tem de bom e disfarce o que ele tem de ruim se seu comprador em potencial tem uma estrutura diferente seu trabalho é mudar a percepção dele mas poucos de nós passamos muito tempo pensando em como reestruturar nossa comunicação conosco alguma coisa acontece com a gente formamos uma representação interior da experiência pensamos que é com isso que temos de viver pense como isso é louco é como ligar a ignição dar a partida no carro e só então decidir para onde ir em vez disso você precisa aprender a comunicar-se consigo mesmo com tanta finalidade direção e persuasão como faria em uma apresentação de negócios precisa começar a estruturar e reestruturar experiências de forma a fazê-las trabalhar para você uma maneira está simplesmente no nível do pensamento cuidadoso e consciencioso todos nós conhecemos pessoas que se tornam inseguras depois de um romance mal sucedido elas se tornam namoradeiras ou magoadas e decidem afastar-se de relacionamentos subsequentes o fato é que os relacionamentos trazem a elas mais alegria do que dor é por isso que era tão difícil de desistir mas bloquear as lembranças boas e concentrar-se nas más faz com que a pessoa ponha a estrutura pior possível numa experiência a ideia é mudar a estrutura ver a alegria ver o lucro ver o crescimento então é possível passar para uma estrutura positiva mais do que para uma negativa e fortalecido para criar um relacionamento até melhor no futuro pare um minuto e pense em três situações em sua vida que o estão desafiando de quantas maneiras diferentes você pode ver cada uma das situações quantas estruturas pode pôr ao redor delas o que você aprende ao vê-las diferentemente como isso liberta você para agir de forma diferente eu até posso ouvir alguns de vocês dizerem isso não é fácil de fazer algumas vezes fico muito deprimido para fazer isso o que é depressão? é um estado lembra-se do começo do livro quando discutimos associação e dissociação? um pré-requisito para ser capaz de reestruturar é a habilidade de dissociar-se da experiência depressiva e vê-la sob uma nova perspectiva você pode então mudar sua representação interior e fisiologia se estiver num estado rico então sabe como mudá-la se estiver pondo alguma coisa numa estrutura que não lhe seja fazendo bem mude a estrutura uma maneira de reestruturar é mudar o significado de uma experiência ou comportamento imagine uma situação na qual alguém faz alguma coisa que você não goste e então pense que o comportamento da pessoa tem um significado particular consideremos um casal no qual o marido gosta especialmente de cozinhar e é importante para ele que seus pratos sejam apreciados sua esposa permanece muito quieta durante a refeição o marido acha isso muito perturbador se ela estivesse gostando da refeição deveria comentar se não está falando é porque não deve estar satisfeita o que você faria para reestruturar a percepção dele em relação ao comportamento da esposa lembre-se o importante para ele era a apreciação uma reestruturação de significado envolve a mudança de uma percepção para outra que apoie o que é importante para a pessoa e que faça isso de uma forma que ela nunca considerou antes nós poderíamos sugerir ao cozinheiro que talvez sua companheira esteja apreciando tanto que não quer perder tempo falando quando pode estar comendo a ação fala mais alto do que palavras outra possibilidade seria fazê-lo reestruturar ele mesmo o significado do comportamento poderíamos perguntar já houve alguma ocasião em que você pessoalmente ficou quieto durante uma refeição por estar apreciando muito o que aconteceu com você o comportamento de sua esposa só era aborrecido dentro de uma estrutura em que ele puser em casos como esse só é preciso um pouco de flexibilidade para mudar a estrutura a segunda espécie de reestruturação é a respeito de trabalhar com um comportamento do qual você não gosta geralmente você não aprecia o que diz sobre si como pessoa ou não gosta do que consegue para si a maneira de reestruturá-lo é imaginar outra situação ou contexto na qual esse comportamento seria útil para conseguir para você alguma coisa que quisesse vamos supor que você seja um vendedor você tem grande preocupação em conhecer todos os detalhes de seu produto mas na hora da venda você tende a dar tantas informações para seus fregueses que eles se sentem oprimidos algumas vezes até demorando ao decidir comprar a questão é onde esse comportamento poderia ser mais efetivo que tal escrever um folheto de propaganda ou um documento técnico sobre o seu produto conhecendo tantas informações e tendo livre acesso a elas isso poderia até ser útil ao estudar para um teste ou ajudar seus filhos na lição de casa portanto como vê não é o comportamento em si que é o problema mas onde está sendo empregado você pode pensar em exemplos em sua própria vida todos os comportamentos humanos são úteis em algum contexto protelação pode parecer inútil mas não seria bom deixarmos para ficar zangados ou tristes em um outro dia você pode aprender a fazer exercícios de reestruturação com imagens e experiências que o aborrecem pense em uma pessoa ou experiência por exemplo que esteja fingindo sua mente você volta para casa após um dia de trabalho terrível e tudo em que pode pensar é no ridículo projeto que seu supervisor lhe deu bem no finalzinho da tarde em vez de se afastar do problema você trouxe a frustração para casa está assistindo televisão com seus filhos mas tudo em que está pensando nesse estado é em seu supervisor burro e seu projeto idiota em vez de deixar que seu cérebro torne infeliz no fim de semana você pode aprender a reestruturar a experiência de forma a fazê-lo sentir-se melhor comece dissociando-se dela tome a imagem de seu supervisor e coloque-a em sua mão ponha nele com um par de óculos engraçados com um grande nariz e bigode ouça-o falando com uma voz engraçada e esganiçada de desenho animado ouça-o dizer que precisa da sua ajuda num projeto você poderia por favor ajudar? depois de ter forjado isso talvez você possa considerar que ele estava sob pressão tendo talvez se esquecido de dizer a você do que precisava até o último minuto talvez possa lembrar-se de uma época em que você fez a mesma coisa com outra pessoa pergunte-se se essa situação é de tamanha importância que você deva permitir que ela estrague seu fim de semana se há qualquer motivo para permitir que ela o aborreça enquanto você está em casa não estou dizendo que o problema não é real talvez você precise de um novo emprego ou talvez precise comunicar-se melhor no emprego em que está mas se o caso for esse você precisa resolver o problema em vez de ficar atormentado por algum fantasma insistente e negativo em sua mente que faz com que você reaja e trate aqueles que lhe são chegados de uma maneira pouco agradável faça isso com eficiência algumas vezes e na próxima vez que encontrar o seu supervisor poderá vê-lo com óculos e um narigão daí você se sentirá de modo diferente quando ele vier lhe falar criando pois um novo feedback para ele e uma nova maneira para os dois se entenderem fora da dinâmica estímulo-reação passada que tinham estabelecido um com o outro usei essas estruturas em pequenas doses para aquilo que em algumas pessoas consideram grandes problemas muitas vezes em situações complexas você deve ter de fazer uma série de reestruturações menores para gradual porém radicalmente conseguir o estado desejado em seu sentido mais amplo a reestruturação pode ser usada para eliminar sensações negativas sobre quase tudo uma das técnicas mais efetivas é imaginar-se num cinema veja uma experiência que o está perturbando como um filme numa tela primeiro você pode querer passá-lo rapidamente como um desenho animado pode querer por música de circo ou um som de órgão então pode querer passá-lo de trás para diante olhando a imagem cada vez mais absurda tente essa técnica com alguma coisa que o está aborrecendo descobrirá que ela logo perde sua força negativa a mesma técnica pode ser usada com fobias mas você tem de mudar tudo eis como uma fobia frequentemente está enraizada num profundo nível sinestésico portanto você precisa manter maior distância dela a fim de fazer uma reestruturação eficaz as reações fóbicas são tão fortes que a pessoa pode reagir ao simples pensamento de alguma coisa a maneira de lidar com tais pessoas é dissociá-las de suas representações diversas vezes chamamos isso de dupla dissociação por exemplo se você tem uma fobia sobre alguma coisa tente esse exercício volte ao tempo quando se sentia totalmente fortalecido e vivo volte àquele estado e sinta aquelas sensações fortes e confiantes agora veja-se como se estivesse protegido por uma bolha radiante uma vez que tenha essa proteção vá ao seu cinema mental favorito sente-se numa cadeira confortável com uma boa visão da tela a seguir sinta-se flutuar fora de seu corpo entre na cabine de projeção sentindo o tempo todo a bolha protetora à sua volta olhe para baixo e veja-se sentado na plateia olhando para a tela vazia feito isso olhe para a tela e veja uma cena parada a imagem em preto e branco da fobia ou qualquer experiência terrível que realmente costuma perturbá-lo você olha para si lá embaixo da plateia e se vê observando o que está acontecendo na tela você está duplamente se dissociando nesse estado faça a imagem em preto e branco correr para trás com um movimento extremamente rápido fazendo com que a coisa que o estava perturbando se pareça com um barato filme doméstico ou uma antiga comédia pastelão reparem suas reações engraçadas enquanto você se observa na plateia vendo na tela esse filme vamos dar um passo adiante quero que a sua parte que está realmente rica de recursos a parte que está lá em cima na cabine flutue de volta para onde seu corpo está sentado então levante-se e caminhe para a frente da tela você deve ser capaz de fazer isso num estado muito forte confiante diga então a seu eu mais antigo que você o esteve observando e que veio com dois ou três meios que podem ajudar a mudar aquela experiência duas outras reestruturações do significado ou o conteúdo que o ajudarão a controlá-lo diferentemente agora e no futuro são meios que o seu eu mais novo poderá controlar com suas percepções atuais mais maduras você não precisa sentir toda aquela dor e medo você está mais enriquecido agora do que quando era mais jovem e aquela velha experiência é só história e nada mais ajude o seu eu mais novo a competir com alguma coisa que não podia controlar antes depois volte para sua cadeira e veja o filme mudar passe a mesma cena em sua cabeça mas dessa vez observe como o seu eu mais novo controla a mesma situação com grande confiança quando tiver feito isso você deve andar de volta para a tela e congratular o seu eu mais novo dando-lhe um abraço por livrar-se da fobia trauma ou medo ponha então esse seu eu mais novo de volta dentro de você sabendo que está mais rico de recursos do que antes e que é uma parte importante de sua vida faça isso com quantas fobias tiver então faça a mesma coisa por outra pessoa esta experiência pode ser incrivelmente poderosa fui capaz de lidar com pessoas que tinham terríveis fobias durante toda a vida e livrá-las de seus medos muitas vezes em questão de minutos como isso é possível porque para entrar num estado fóbico são necessárias representações interiores específicas se você muda essas representações mudará o estado que a pessoa cria quando pensa naquela experiência para algumas pessoas alguns desses exercícios envolvem um nível de disciplina mental e poder de imaginação aos quais elas podem não ter tido acesso antes como resultado muitas das estratégias mentais podem a princípio parecer complicadas no entanto seu cérebro pode operar com esses meios e através da prática cuidadosa dessas estratégias novas habilidades podem ser adquiridas uma questão importante a ser lembrada sobre reestruturação é que todos os comportamentos humanos têm uma finalidade em algum contexto se você fuma não faz isso por gostar de pôr cancerígenos em seus pulmões é porque fumar faz com que se sinta relaxado ou mais confortável em certas situações sociais você adotou esse comportamento para criar algum ganho para si logo em alguns casos você pode achar impossível reestruturar o comportamento sem confrontar a necessidade fundamental que o comportamento satisfaz esse é um problema que às vezes surge quando as pessoas tentam terapia de eletrochoque para curar o vício de fumar talvez devessem levar choques por outras coisas também ruins como sentir-se sempre ansioso ou comer demais não estou dizendo que essa abordagem é ruim estou simplesmente dizendo que para nós é útil descobrir o intento inconsciente a fim de que possamos satisfazer essa necessidade com mais elegância todo comportamento humano de uma forma ou de outra destina-se a preencher uma necessidade mas antes das pessoas odiarem o cigarro quero ter certeza de que criarei para elas novas escolhas de comportamento que preenchem suas necessidades sem efeitos colaterais negativos como aqueles criados pelo vício de fumar se fumar os fazia sentir relaxados confiantes ou concentrados é preciso substituí-los por um comportamento mais elegante que preencha a mesma necessidade Richard Bendler elaborar um processo de reestruturação em seis passos para mudar qualquer comportamento indesejável que você possa ter em comportamento desejável mantendo os benefícios importantes que o velho comportamento costumava lhe proporcionar 1. identificar o padrão ou comportamento que queira mudar 2. estabelecer comunicação com a parte de sua mente inconsciente que gera o comportamento entre dentro de si e faça a seguinte pergunta permanecendo alerta porém passivo para detectar e relatar qualquer mudança nas sensações do corpo nas imagens visuais ou nos sons que ocorram como reação a sua pergunta a pergunta é a parte de mim que gera o comportamento X está querendo se comunicar comigo conscientemente? agora peça a essa parte que chamaremos de parte X que intensifique aquele sinal quando quiser comunicar sim e para diminui-lo quando quiser comunicar não agora teste a reação pedindo para a parte comunicar sim e agora não até você poder distinguir bem as duas reações 3. separar intenção de comportamento agradeça a parte por sua presteza em cooperar agora pergunte se ela estaria disposta a deixar você saber o que está tentando fazer por você gerando o comportamento X enquanto faz a pergunta mais uma vez esteja alerta para detectar um sim ou não de resposta anote os benefícios que esse comportamento lhe proporcionou no passado e então agradeça a essa parte sua por manter esses importantes benefícios para você 4. criar comportamentos alternativos para satisfazer a intenção entre agora dentro de si contate a sua parte mais criativa e peça-lhe que gere três comportamentos alternativos que sejam tão bons ou melhores do que o comportamento X para satisfazer a intenção da parte com a qual esteve se comunicando faça a sua parte criativa assinalar com o sim quando estiver gerado três novos comportamentos agora pergunte a parte criativa se estaria disposta a lhe revelar quais são os três novos comportamentos 5. fazer a parte X aceitar as novas escolhas e a responsabilidade de gerá-las quando for necessário pergunte agora a parte X se os três novos comportamentos são pelo menos tão eficazes como o comportamento X pergunte-lhe então se está disposta a aceitar a responsabilidade de gerar os novos comportamentos em situações apropriadas quando sua intenção precisar ser preenchida 6. fazer uma verificação ecológica agora entre dentro de si e pergunte se alguma das partes se opõe às negociações que acabaram de ser feitas ou se todas concordam em apoiá-lo entre então no futuro e imagine uma situação que teria acionado o velho comportamento experimente usar uma de suas novas opções e ainda alcançar os benefícios que deseja entre em outra situação que no futuro teria acionado um comportamento indesejável e experimente outra de suas novas opções se você receber um sinal de que outras partes se opõem às novas opções deve recomeçar do início identificar qual parte está se opondo e quais benefícios ela lhe deu no passado faça trabalhar com uma parte X para gerar novas opções que manteriam os benefícios que sempre lhe deu e também para providenciar-lhe um novo conjunto de opções pode parecer um tanto estranho falar sobre conversar com partes de si mesmo mas isso é um padrão hipnótico básico que pessoas como Erickson, Bandler e Grinder acharam bastante úteis se você anda comendo realmente muito por exemplo pode executar um padrão switch que fará com que produza novas espécies de comportamento ou poderá identificar isso como um comportamento que gostaria de mudar você pode pedir a seu inconsciente que compartilhe com você os benefícios desse padrão no passado talvez descubra que usa comida para mudar seu estado quando você se sente sozinho ou talvez ela ajude você a criar um senso de segurança e o faz relaxar a seguir você deve criar três novos meios para dar a si a sensação de posse e companheirismo ou segurança e relaxamento talvez possa entrar para uma academia de esportes onde a estrutura dos eventos torna fácil para você conhecer pessoas e se sentir seguro de relaxar com amigos e simultaneamente emagrecer além disso você pode ganhar mais adiante a segurança de saber que está com boa aparência talvez você possa meditar e criar uma sensação de unidade com todo o universo e com essa conexão sentir-se mais seguro e relaxado do que quando comia muito uma vez que apresentou essas alternativas veja se elas se sentem congruentes isto é esteja certo de que você está querendo apoiar o uso dessas novas opções no futuro se se sentir congruente essas opções produzirão comportamentos que agora o apoiam para conseguir o que quer e você não tem de comer muito para consegui-lo entre agora no futuro e experimente em sua mente usar essas novas opções efetivamente anotando o resultado que produzem agradeça a sua mente inconsciente por essas novas opções e aproveite seu novo comportamento você pode até querer fazer um padrão switch recolocando o comportamento que deseja uma vez que descobriu que apoiaria melhor suas necessidades inconscientes do que o velho comportamento desejado fazia você deu novas opções quase toda a experiência aparentemente negativa pode ser reestruturada numa positiva quantas vezes você disse algum dia provavelmente olharei para trás e rirei disso porque não olhar para trás e rir disso agora é tudo uma questão de perspectiva reestruturação em seis passos primeiro acesse a parte da pessoa que foi responsável pelo comportamento segundo instale um sistema de sinal terceiro descubra os benefícios que podem não estar disponíveis para a mente consciente quarto faça a parte criativa em conjunto com a parte responsável pelo comportamento encontrar três outros meios para conseguir os benefícios quinto cheque a congruência há alguma parte objetando sexto faça a parte responsável pelo comportamento assumir a responsabilidade para atualizar comportamentos alternativos e fazer a pessoa experimentar o comportamento mudado é importante notar que você pode reprogramar a representação de alguém através de padrões switch e outras técnicas mas se a pessoa consegue maiores benefícios com o velho comportamento do que as novas opções que desenvolveu provavelmente voltará para o velho comportamento se trabalho por exemplo com uma mulher com inexplicável dormência no pé e descubro o que ocorre em sua cabeça e a fisiologia para criar isso então ela aprende a dar um sinal a seu corpo de uma maneira que não mais cria dormência e seu problema estará resolvido mas a dormência pode voltar quando ela vai para casa se não receber mais os grandes benefícios secundários que tinha quando seu pé estava adormecido tais como seu marido lavando os pratos dando atenção a ela massageando seus pés e assim por diante nas primeiras semanas ou meses ele está entusiasmado por ela não ter mais o problema no entanto depois de um tempo já que ela não tem mais problemas ele não só espera que ela recomece a lavar os pratos como não massageia mais seus pés e até parece lhe dar menos atenção logo seu problema reaparece misteriosamente ela não fez isso conscientemente para sua mente inconsciente o velho comportamento funciona melhor para dar-lhe o que quer e pronto seu pé está dormente outra vez em tal caso ela deve encontrar outros comportamentos que lhe deem a mesma qualidade de experiência com seu marido ela deve conseguir mais do novo comportamento do que conseguiu com o comportamento passado num de meus treinamentos uma mulher que estava cega há oito anos parecia invulgarmente habilitada e concentrada mais tarde descobri que ela não era de todo cega no entanto tinha vivido sua vida como se fosse e por que? bem elas sofreram um acidente no começo de sua vida e ficaram com a visão muito fraca depois disso as pessoas em sua volta deram uma tremenda demonstração de amor e apoio mais do que já tinha experimentado antes em sua vida além do mais começou a descobrir que mesmo fazendo as coisas comuns do dia a dia dava-lhe grande reconhecimento quando as pessoas pensavam que era cega eles a tratavam de modo especial e assim ela manteve seu comportamento até se convencendo às vezes de sua cegueira ela não encontrar uma maneira mais poderosa para fazer com que as pessoas reagissem automaticamente a ela de uma forma carinhosa e amorosa até estranhos tratavam-na como deficiente o comportamento só mudaria se ela desenvolvesse alguma coisa maior da qual se afastar ou alguma coisa que lhe desse mais benefícios do que seu presente comportamento oferecia até agora estamos nos concentrando nas maneiras pelas quais podemos reestruturar percepções negativas e positivas mas não quero que você pense em reestruturação como uma terapia como um meio de ir de situações que considera más para outras que considera boas reestruturação é na realidade mais do que uma metáfora para o potencial e possibilidade há poucas coisas em sua vida que não possam ser reestruturadas em alguma coisa melhor uma das mais importantes reestruturas a considerar são as possibilidades muitas vezes caímos em rotinas podemos estar conseguindo resultados confortáveis mas poderíamos estar conseguindo resultados espetaculares portanto por favor faça este exercício faça uma lista de cinco coisas que esteja vivendo agora e com as quais esteja muito satisfeito elas podem ser relacionamentos que estão indo bem alguma coisa no serviço talvez alguma coisa que tenha a ver com seus filhos ou suas finanças agora imagine-as até bem melhores passe alguns minutos pensando sobre isso você provavelmente se surpreenderá por encontrar maneiras pelas quais sua vida seria dramaticamente melhorada reestruturação de possibilidade é alguma coisa que todos podemos fazer tudo o que é preciso é flexibilidade mental para estar alerta para um potencial e poder pessoal para agir deixe-me acrescentar um pensamento final que se aplica tudo neste livro reestruturação é outra técnica efetiva que você pode tirar do seu estojo de instrumentos mentais para produzir resultados maiores pense nisso num sentido mais amplo como um processo em andamento de explorar suposições e encontrar contextos úteis para aquilo que você faz bem os líderes e todos os outros grandes comunicadores são mestres da arte de reestruturar eles sabem como motivar e fortalecer pessoas pegando qualquer coisa que aconteça e transformando em modelo para possibilidade há uma história famosa contada sobre Tom Watson o fundador da IBM onde seus subordinados cometeram um engano pavoroso que custar a companhia 10 milhões de dólares ele foi chamado ao escritório de Watson e disse suponho que queira minha demissão Watson olhou e respondeu está brincando nós acabamos de gastar 10 milhões de dólares com você há uma lição valiosa em tudo o que acontece os melhores líderes são aqueles que aprendem a lição e põem as estruturas mais fortalecedoras em acontecimentos de fora isso funciona para política negócios ensino e também na sua vida doméstica todos nós conhecemos pessoas que são reestruturadoras às aversas não importa quão brilhante seja o céu elas sempre são capazes de encontrar uma nuvem escura mas para cada atitude e comportamento contraproducente há uma reestruturação efetiva você não gosta de alguma coisa muda você está se comportando de uma forma que não apoia faça alguma outra coisa há uma maneira de produzir não só comportamentos efetivos mas de ter certeza que eles estão disponíveis quando nós precisamos deles aprenderemos como acionar de novo qualquer comportamento útil no momento em que desejarmos no próximo capítulo fim do capítulo 16 o poder sem limites de Anthony Robbins capítulo 17 ancorar-se no sucesso faça o que pode com o que tem onde estiver Theodore Roosevelt há pessoas e eu sou uma delas você também pode ser que ficam orgulhosas cada vez que vem sua bandeira nacional é uma reação curiosa se você pensar analiticamente sobre isso afinal uma bandeira é só um pedaço de tecido com um padrão colorido e decorativo não há nada de mágico inerente a isso mas é claro que essa interpretação omite o fundamental sim é só um pedaço de tecido ao mesmo tempo porém ela representa todas as virtudes e características de nossa nação portanto quando uma pessoa vê uma bandeira ela também vê um símbolo poderoso e ressoante de tudo o que nossa nação significa uma bandeira como inúmeras outras coisas em nossa volta é uma âncora um estímulo sensorial ligado a um conjunto específico de estados uma âncora pode ser uma palavra ou uma frase ou um toque ou um objeto pode ser alguma coisa que vemos ouvimos sentimos provamos ou cheiramos as âncoras tem grande poder porque podem instantaneamente acessar estados poderosos é o que acontece quando você vê a bandeira de seu país imediatamente você experimenta sensações e emoções fortes que representam como você se sente em relação a nação e isso como um todo porque tais sentimentos estão associados àquela cor e àquele desenho em particular o mundo é cheio de âncoras algumas delas profundas outras triviais se você não fuma pode achar que todos os cigarros tem um gosto horrível mas os anúncios de determinada marca nada falam de gosto e sim recorrem a imagens agradáveis de beleza lazer e sucesso de tal modo que você ficará tentado a experimentar um cigarro a propaganda foi tão efetiva que ancorou uma ação em você mesmo que não acredite nela o mesmo tipo de reação acontece a toda hora você pode ver certas pessoas e ficar instantaneamente num estado bom ou mal dependendo dos sentimentos que associa a elas você pode ouvir uma música e ter uma mudança instantânea de estado tudo isso resulta de âncoras poderosas esta parte do livro termina com este capítulo sobre ancoragem por um bom motivo ancoragem é a maneira de tornar permanente uma experiência podemos mudar nossas representações interiores ou nossa fisiologia no momento e criar novos resultados e aquelas mudanças requerem pensamentos conscientes no entanto com a ancoragem você pode criar um mecanismo acionador consistente que automaticamente fará com que crie o estado que deseja em qualquer situação sem ter que pensar a respeito quando você ancora alguma coisa com bastante eficácia ela estará lá sempre que você quiser até agora você aprendeu neste livro um grande número de lições e técnicas muito valiosas ancoragem é a técnica mais efetiva que conheço para canalizar construtivamente nossas poderosas reações inconscientes de forma a estarem sempre ao nosso dispor ouça outra vez a citação com a qual este capítulo começa todos nós tentamos fazer o melhor com o que temos todos tentamos fazer o máximo dos recursos ao nosso dispor ancoragem é a maneira de assegurar que nós sempre teremos acesso aos nossos maiores recursos é uma maneira de ter certeza de que sempre teremos o que precisamos todos nós ancoramos regularmente na verdade é impossível não fazê-lo toda ancoragem é uma associação de pensamentos ideias sentimentos ou estados criados por um estímulo específico você se lembra de ter estudado doutor Ivan Pavlov Pavlov pegou cachorros famintos e colocou carne onde eles pudessem cheirá-la e vê-la mas não alcançá-la essa carne tornou-se estímulo poderoso para as sensações de fome dos cachorros logo eles estavam salivando abundantemente enquanto estavam nesse intenso estado de salivação Pavlov insistentemente tocava uma campainha com um tom específico logo ele não precisava mais de carne era só tocar a campainha e os cachorros salivavam como se a carne estivesse na frente deles ele criara um vínculo neurológico entre o som da campainha e o estado de fome ou salivação a partir daí tudo o que tinha a fazer era tocar a campainha e os cachorros literalmente entravam em estado de salivação nós também vivemos num mundo de estímulo-reação onde muito do comportamento humano consiste em relações inconscientes programadas por exemplo muitas pessoas sob pressão imediatamente procuram por um cigarro álcool ou em algum caso alguma coisa para dormir eles não pensam sobre isso são exatamente como os cachorros de Pavlov de fato muitas dessas pessoas gostariam de mudar seu comportamento elas sentem que seus comportamentos são inconscientes e incontroláveis a chave é tornar-se consciente do processo assim se as âncoras não o apoiam você pode eliminá-las e substituí-las com novos vínculos estímulo-reação que automaticamente o colocarão nos estados que desejam portanto como são criadas as âncoras toda vez que uma pessoa está num estado intenso onde a mente e o corpo estão fortemente envolvidos juntos e um estado específico é coerente e simultaneamente propiciado no auge do estado o estímulo e o estado tornam-se neurologicamente ligados então cada vez que o estímulo for propiciado resulta automaticamente o estado intenso nós cantamos o hino nacional criamos certos sentimentos em nosso corpo e olhamos para a bandeira pronunciamos o compromisso de fidelidade e vemos a bandeira em pouco tempo só de olhar para a bandeira esses sentimentos são automaticamente acionados no entanto nem todas as âncoras são associações positivas algumas são desagradáveis ou piores depois de ter sido multado por excesso de velocidade você fica apreensivo cada vez que passa no mesmo lugar como se sente quando vê uma luz vermelha brilhando em seu espelho retrovisor seu estado muda instantaneamente e automaticamente uma das coisas que afeta o poder de uma âncora é a intensidade do estado original algumas vezes as pessoas tem uma experiência desagradável tão intensa como brigar com sua esposa ou chefe que a partir de então cada vez que veem o rosto da pessoa logo sentem raiva por dentro e a partir desse ponto seu relacionamento o emprego perde em toda a alegria se você tem tais âncoras negativas este capítulo lhe ensinará a substituí-las por âncoras positivas você não terá que se lembrar acontecerá automaticamente muitas âncoras são agradáveis você associa uma certa canção dos Beatles com um verão maravilhoso e até o fim de sua vida toda vez que ouvir a canção pensará naquele tempo você tem um encontro perfeito compartilhando uma torta de maçã com um sorvete de chocolate e a partir daí é a sua sobremesa favorita você não pensa nelas mais do que os cachorros de Pavlov mas todo dia você tem experiência de ancoragem que condicionam-no a agir de uma maneira particular em geral recebemos âncoras totalmente por acaso somos bombardeados com mensagens de televisão rádio e da vida diária algumas tornam-se âncoras outras não grande parte depende simplesmente de possibilidades se você estiver em um estado forte bom ou mal quando entrar em contato com um estímulo em particular há a possibilidade de tornar-se ancorado a consistência de um estímulo é um vínculo poderoso ou um instrumento de ancoragem se você ouvir alguma coisa com frequência como slogans de publicidade há uma boa possibilidade que isso fique ancorado no seu sistema nervoso a boa nova é que você pode aprender a controlar o processo de ancoragem e pode portanto instalar âncoras positivas e afastar as negativas através da história líderes de sucesso souberam como utilizar as âncoras culturais que os rodeavam quando um político está enrolando-se na bandeira ele está tentando fazer uso da magia dessa âncora poderosa está tentando ligar-se à bandeira no seu melhor resultado esse processo pode criar um saudável laço comum de patriotismo e harmonia pense em como se sente quando assiste a um desfile do dia da independência há alguma surpresa no fato de que qualquer candidato a cargo público que se preze não deixe de comparecer aquele desfile no seu pior resultado a ancoragem pode proporcionar assustadoras exibições de infâmias coletivas Hitler era um gênio de ancoragem ele vinculou estados específicos de mente e emoção à suástica tropas com passo de canso e comícios de massa ele punha o povo em estados intensos e enquanto os tinha assim proporcionava coerentemente estímulos específicos e únicos até que tudo que tinha a fazer mais tarde era oferecer aqueles mesmos estímulos como levantar a mão aberta no gesto de Rai para fazer surgir toda a emoção que havia vinculado a eles ele usava consistentemente esses instrumentos para manipular as emoções e assim os estados e comportamentos de uma nação em nosso capítulo sobre reestruturação notamos que os mesmos estímulos podem ter significados diferentes dependendo da estrutura que colocarmos em volta deles a ancoragem vai tanto para o lado positivo como para o negativo para os membros do partido Hitler vinculava emoções positivas fortes e de orgulho pelos símbolos nazistas mas também os vínculos ao estado de medo para seus oponentes a suástica tinha o mesmo significado para um membro da comunidade judaica como tinha para um membro da tropa de choque é óbvio que não no entanto a comunidade judaica fez história dessa experiência e criou uma poderosa âncora positiva que a ajudou a construir uma nação e protegê-la do que poderiam parecer desigualdades impossíveis a âncora auditiva nunca mais que muitos judeus usam façam que fiquem num estado de total compromisso de fazerem o que for preciso para proteger seus direitos soberanos muitos analistas políticos acreditam que foi um erro de Jimmy Carter tentar desmistificar o cargo de presidente dos Estados Unidos no começo de seu mandato pelo menos ele cortou as mais fortes âncoras da presidência a intenção pode ter sido admirável mas do ponto de vista tático foi provavelmente tolice os líderes são mais efetivos quando podem fazer uso de âncoras poderosas para viabilizar apoio poucos presidentes têm se enrolado na bandeira com assiduidade como Ronald Reagan quer você goste ou não de política é difícil não admirar sua perspicácia ou é de seus assessores para simbolismos políticos ancoragem não está restrita às mais profundas emoções e experiências os comediantes são mestres de ancoragem eles sabem como usar uma frase tonalidades específicas ou fisiologia para conseguir risadas instantaneamente como fazem isso fazem alguma coisa para fazer você rir e enquanto você está nesse estado intenso e específico providencia um estímulo específico e único como um certo sorriso ou expressão facial ou talvez um tom de voz específico eles fazem isso coerentemente até que o estado de riso esteja vinculado às suas expressões em pouco tempo eles podem fazer a mesma expressão facial e você não pode deixar de rir Richard Prior é um mestre nisso Johnny Carson tem toda a cultura ancorada tudo o que ele tem a fazer é aquele trejeito com a língua e a bochecha e antes mesmo de terminar a piada sua audiência já começa a rir ele já fez isso tantas vezes antes que todos sabem o que vai acontecer e suas mentes acionam os mesmos estados e o que acontece quando Rodney Denderfield diz leve minha esposa não há nada intrinsecamente engraçado nessas palavras mas a frase está ancorada numa piada tão conhecida que quase qualquer pessoa pode dizer essas três palavras e começar a rir deixe-me dar um exemplo de uma época em que eu era capaz de fazer o uso máximo de âncoras disponíveis John Grinder e eu estávamos negociando com o exército dos Estados Unidos para criar uma série de novos modelos de treinamento para melhorar a efetividade de várias áreas o general encarregado arranjou para nós os encontros com os oficiais adequados para combinarmos horários preços, locais e assim por diante encontramos-nos com eles numa grande sala de conferência dispostos em forma de ferradura na cabeceira da mesa estava a cadeira reservada ao general era claro que mesmo sem ele estar lá sua cadeira era a mais poderosa âncora na sala todos os oficiais tratavam-no com o máximo respeito era de onde as decisões eram tomadas e de onde ordens inquestionáveis eram dadas John e eu fizemos questão de passarmos pelo outro lado por trás da cadeira do general tocando-a e até por fim sentando-se nela fizemos isso até que transferimos para nós algumas das reações que os oficiais tinham para com o general e aquele símbolo dele quando chegou a hora de apresentar o preço que eu queria fiquei de pé próximo à cadeira do general e disse-lhes na minha voz de fisiologia mais decisiva e autoritária quanto queria receber antes tínhamos regateado sobre o preço mas dessa vez ninguém questionou por ter usado a âncora da cadeira do general fomos capazes de negociar por um bom preço sem perder tempo em discussões as negociações foram tão decisivas como se eu as tivesse ordenado a maioria das negociações de alto nível fazem uso de processo de ancoragem efetivos a ancoragem é um instrumento usado por muitos atletas profissionais eles podem não chamar assim ou não terem consciência do que estão fazendo mas estão usando esse princípio há atletas que são acionados ou ancorados por situações de fazer ou morrer para ficarem em seus estados mais efetivos e ricos como os quais conseguem resultados mais relevantes alguns atletas fazem certas coisas para ficarem em estado tenistas usam um certo ritmo para jogar a bola ou uma certa maneira de respirar para se colocar em seus melhores estados eu usei ancoragem e reestruturação ao trabalhar com Michael O'Brien o ganhador da medalha de ouro dos 1500 metros estilo livre nas olimpíadas de 84 reestruturei suas crenças limitadoras e ancorei seus estados melhores ao disparo do revólver de partida fazendo-o lembrar o estímulo da música que usar anteriormente numa disputa bem sucedida contra seu oponente é a linha preta que podia focalizar embaixo da água enquanto nadava os resultados que consegui nesse estado máximo eram aqueles que mais desejavam vamos rever mais especificamente como você pode com consciência criar uma âncora para si ou para os outros basicamente são dois passos simples primeiro você deve se pôr ou a pessoa que vai ancorar no estado específico que deseja ancorar então deve proporcionar consistentemente um estímulo específico único enquanto a pessoa experimenta o auge desse estado por exemplo quando alguém está rindo está num estado congruente específico naquele momento seu corpo todo está envolvido se você apertar sua orelha com pressão única e específica e simultaneamente emitir um certo som muitas vezes você pode voltar mais tarde providenciar o estímulo o apertão e o som e ela começará a rir outra vez outra maneira de criar uma âncora de confiança para alguém é pedir-lhe que se lembre de uma época em que se sentiu o estado que agora deseja ter disponível faça-o então voltar para aquela experiência de maneira que fique totalmente associado e possa sentir aquelas sensações em seu corpo enquanto ela faz isso você começará a ver mudanças em sua fisiologia expressões faciais postura e respiração quando vir que esses estados estão se aproximando do auge providencie rapidamente um único estímulo específico diversas vezes você pode intensificar essas âncoras ajudando a pessoa a ficar num estado de confiança mais rapidamente por exemplo faça a mostrar-lhe como fica quando está se sentindo confiante e no momento em que sua postura mudar providencie um estímulo peça-lhe então que lhe mostre como respira quando se sente totalmente confiante e quando ela o fizer providencie o mesmo estímulo outra vez pergunte-lhe então o que diz para si mesma quando se sente totalmente confiante e faça a falar-lhe no tom de voz que tem quando está confiante enquanto a pessoa faz isso providencie outra vez o mesmo exato estímulo por exemplo apertar seu ombro toda vez no mesmo lugar chaves para ancoragem intensidade do estado regulagem singularidade do estímulo réplica do estímulo uma vez que você acredite ter uma âncora precisa testá-la primeiro ponha a pessoa num estado novo ou neutro a maneira mais fácil de fazer isso é fazê-la mudar sua fisiologia ou pensar em alguma coisa completamente diferente agora para testar sua âncora simplesmente providencie os estímulos apropriados e observe sua fisiologia é a mesma de quando ela estava no estado se estiver sua âncora é efetiva se não você pode ter deixado passar uma das quatro chaves para uma ancoragem bem sucedida 1. para uma âncora ser efetiva quando você providenciar o estímulo deve ter a pessoa num estado completamente associado e congruente com todo o seu corpo totalmente envolvido chamam isso de estado intenso quanto mais intenso mais fácil é para ancorar e mais tempo a âncora permanecerá se você tentar ancorar alguém enquanto parte dela está pensando numa coisa ou outra parte em algo mais o estímulo ficará vinculado a muitos sinais diferentes e assim não será tão poderoso também como já discutimos antes se uma pessoa estiver olhando uma situação em que sentir alguma coisa e você ancora nesse estado quando você então providenciar o estímulo no futuro ela estará vinculada para ver a cena mais do que para ter o corpo todo e a mente associados 2. você deve providenciar o estímulo no auge da experiência se você ancorar muito cedo ou muito tarde não capturará toda a intensidade você pode descobrir o auge da experiência observando a pessoa entrar no estado e reparando o que ela faz quando começar a desaparecer ou pode pedir sua ajuda fazendo com que lhe diga quando estiver se aproximando do auge e usar essa informação para ajustar a chave do momento para providenciar seu único estímulo 3. você deve escolher um único estímulo é essencial que a âncora dê um sinal claro inconfundível para o cérebro se alguém entra num estado intenso específico e você tenta vinculá-lo digamos com um olhar que dá a essa pessoa o tempo todo isso provavelmente não será uma âncora muito efetiva porque não é única e será difícil para o cérebro perceber um sinal específico a partir disso um aperto de mão da mesma forma pode não ser efetivo porque apertamos mãos toda hora apesar de que funcionaria se você apertasse mãos de maneira única tais como uma pressão diferente localização e outras coisas as melhores âncoras combinam vários sistemas de representação visual auditivo sinestésicos e outros de uma só vez para formar um único estímulo que o cérebro pode mais facilmente associar a um significado específico portanto ancorar uma pessoa com um toque e um certo tom de voz em geral será mais efetivo do que ancorar com um toque apenas 4 para uma âncora funcionar você deve reproduzi-la exatamente se você põe uma pessoa num estado e toca sua homoplata num ponto específico e com uma pressão específica você não pode acionar essa âncora mais tarde se tocá-la num lugar diferente ou com uma pressão diferente sempre que seus procedimentos de ancoragem seguirem essas quatro regras eles serão efetivos uma das coisas que faço no passeio sobre o fogo é ensinar as pessoas como produzir âncoras que mobilizem suas energias mais ricas de recursos e mais positivas através de um processo de condicionamento eu fiz com que fechassem com força o punho cada vez que convocassem suas mais poderosas energias pelo fim da noite podiam fechar a mão e imediatamente sentiam uma poderosa energia produtiva vamos fazer agora um exercício simples de ancoragem levante-se e pense numa época em que você estava totalmente confiante quando sabia que poderia fazer qualquer coisa que quisesse ponha seu corpo na mesma fisiologia em que estava então fique em pé do jeito que fazia quando estava totalmente confiante no auge dessa sensação feche a mão e diga sim com força e certeza respire do jeito que fazia quando estava totalmente confiante outra vez faça a mesma mão fechada e diga sim na mesma tonalidade agora fale no tom de uma pessoa com confiança e controle total enquanto faz isso torne a fechar a mesma mão e então diga sim da mesma maneira se não pode lembrar-se de uma época pense como ficaria se tivesse tido tal experiência ponha seu corpo na fisiologia em que ele estaria se você soubesse como se sentir totalmente confiante e controlado quero que você faça isso agora como qualquer outro exercício desse livro só ler a respeito não o ajudará fazê-lo operará maravilhas agora enquanto você permanece num estado de confiança total no auge dessa experiência suavemente feche a mão e diga sim num tom poderoso de voz perceba o poder a sua disposição os notáveis recursos físicos e mentais que tem e sinta a irrupção completa daquele poder e concentração comece novamente e faça isso mais vezes cinco ou seis vezes cada vez sentindo-se mais forte criando uma associação em seu sistema nervoso entre esse estado e o ato de fechar a mão e dizer sim mude então seu estado mude sua fisiologia agora feche a mão e diga sim da mesma forma que fez quando estava ancorado e repare como se sente faça isso diversas vezes durante os próximos dias ponha-se no estado mais confiante e poderoso de que esteja ciente e no auge desses estados feche a mão de uma maneira única e diga sim em pouco tempo descobrirá que fechando a mão você pode provocar aquele estado à vontade instantaneamente pode não acontecer depois de uma ou duas vezes mas não levará muito tempo para que você faça isso consistentemente você pode ancorar-se com somente uma ou duas repetições se o estado for bastante intenso e seu estímulo for também único como ancorar 1. esclarecer o objetivo específico para o qual deseja usar uma âncora e o estado específico que terá o maior efeito para apoiar a realização desse objetivo para si ou para os outros 2. calibrar a linha básica da experiência 3. detectar e ajustar o indivíduo no estado desejado através do uso de seus padrões de comunicação verbal e não verbal 4. usar a acuidade sensorial para determinar quando a pessoa está no auge do estado e nesse exato momento providenciar o estímulo a âncora 5. testar a âncora mudando a fisiologia para interromper o estado e acionando o estímulo âncora e observando se a reação é o estado desejado uma vez que se ancorou dessa forma você pode usá-la da próxima vez que estiver numa situação que ache difícil você pode fazer aquele gesto de fechar a mão e sentir-se totalmente rico de recursos a ancoragem tem tanto poder porque num instante alinha sua neurologia o tradicional pensamento positivo faz com que você pare e pense mesmo se pôr numa fisiologia poderosa leva tempo e esforço consciente a ancoragem leva só um instante para provocar seus recursos mais poderosos é importante para você saber que as âncoras podem ficar mais poderosas se forem amontoadas uma empilhada em cima da outra juntando muitas dessas mesmas ou semelhantes experiências ricas de recursos sobre uma base cumulativa eu por exemplo fico num de meus estados mais poderosos e centralizados estados entrando numa fisiologia e posição que é alguma coisa como a de um mestre de karatê nesse estado fiz centenas de passeios no fogo saltei de paraquedas em queda livre superei desafios notáveis de todas as espécies em cada uma dessas situações quando me punha mais rico de recursos no auge da experiência eu fazia um único fechamento de mão agora portanto quando faço o mesmo gesto todas as poderosas sensações e fisiologias são simultaneamente acionadas dentro de meu sistema nervoso é uma sensação maior do que qualquer droga jamais poderia criar tive a experiência de saltar de paraquedas mergulhar à noite no Havaí dormir nas grandes pirâmides nadar com golfinhos andar no fogo romper através de limites e ganhar uma competição esportiva tudo ao mesmo tempo assim quanto mais frequentemente fico nesse estado e anexo experiências novas poderosas e positivas mais poder e sucesso fica ancorado nele é outro exemplo do ciclo do sucesso sucesso gera sucesso poder e estados ricos de recursos geram mais poder e mais recursos eu tenho um desafio para você saia e ancore três pessoas diferentes em estados positivos faça-as lembrar em uma época em que estavam se sentindo exuberantes veja bem que elas estejam reexperimentando plenamente e ancore as diversas vezes no mesmo estado comece então a conversar com elas e teste a âncora quando estiverem distraídas elas voltaram para o mesmo estado se não voltaram verifique os quatro pontos chave e ancore outra vez se sua âncora falhou ao acionar o estado que desejava você omitiu um dos quatro pontos talvez você ou a outra pessoa não estivesse num estado específico e totalmente associado talvez você tenha aplicado a âncora no tempo errado depois que o auge do estado tinha passado talvez o estímulo não fosse bastante distinto ou você não o replicou perfeitamente quando tentou trazer de volta a experiência ancorada em todos esses casos você só precisa perspicácia sensorial para ter certeza de que a ancoragem está sendo feita corretamente e quando ancorar outra vez fazer as mudanças apropriadas em sua abordagem até conseguir uma âncora que funcione aqui está outra tarefa selecione três a cinco estados ou sensações que você gostaria de ter na ponta de seus dedos ancore-os então numa parte específica de si de forma que tenha fácil acesso a eles digamos que você é o tipo de pessoa que tem dificuldades para tomar decisões mas gostaria de mudar você quer se sentir mais decisivo para ancorar a sensação de ser capaz de tomar uma decisão rápida efetiva e facilmente você deve escolher a junta de seu indicador a seguir pense numa época de sua vida em que você se sentiu totalmente cheio de decisão entre dentro dessa situação em sua mente e associe-se plenamente a ela para se sentir da mesma maneira comece por experimentar se tomando a grande decisão do seu passado no auge da experiência quando se sentir com o espírito de decisão aperte sua junta e emita um som em sua mente como a palavra sim por exemplo agora pense em outra experiência parecida e no auge desse processo de tomar decisões crie a mesma pressão e o mesmo som faça isso cinco ou seis vezes para acumular uma série de âncoras poderosas agora pense numa decisão que precisa tomar pense em todos os fatos que precisa saber em seguida apronte-se e dispare a âncora você é capaz de tomar uma decisão rápida e facilmente a partir de agora você pode usar outro dedo para ancorar sensações de relaxamento se precisar eu ancorei sensações de criatividade numa junta posso transformar-me em questão de momentos de sentir-me parado e sentir-me criativo aproveite o tempo para selecionar cinco estados e instalá-los e então divirta-se usando-os para dirigir seu sistema nervoso com rapidez e precisão infinitesimal faça isso agora a ancoragem sempre é mais efetiva quando a pessoa que está sendo ancorada não sabe o que aconteceu em seu livro Keeping Fate Jimmy Carter dá um exemplo excepcional de ancoragem durante conversações sobre controle de armas Leonard Bresney surpreendeu ao colocar sua mão no ombro de Carter dizer em inglês perfeito Jimmy se nós não tivermos sucesso Deus não nos perdoará anos mais tarde quando entrevistado na televisão descreveu Bresney como um homem de paz e contou essa história enquanto falava Carter na hora alcançou e tocou seu ombro e disse eu ainda posso sentir sua mão em meu ombro Carter lembrava-se tão vivamente da experiência porque Bresney surpreendeu ao usar um inglês perfeito e falar em Deus sendo profundamente religioso é óbvio que Carter teve sensações intensas sobre o que Bresney falou e o momento chave foi quando ele o tocou a intensidade da emoção de Carter e a importância do problema virtualmente garantiram que ele se lembraria dessa experiência pelo resto da vida a ancoragem pode ser muito bem sucedida para superar medos e mudar comportamentos deixe-me dar um exemplo de ancoragem que uso em meus seminários peço a alguém homem ou mulher que tenha dificuldade em lidar com o sexo oposto que venha à frente da sala recentemente um jovem bastante tímido se ofereceu quando lhe perguntei como se sentia ao falar com uma mulher desconhecida ou convidar uma estranha para sair pude ver uma reação física imediata sua postura decaiu seu olhar se abaixou sua voz ficou trêmula não me sinto nada à vontade fazendo isso disse ele mas na verdade ele não precisava dizer nada sua fisiologia já tinha me contado o que eu precisava saber quebrei seu estado perguntando-lhe se podia se lembrar de uma época em que se sentia muito confiante orgulhoso e seguro época em que sabia que seria bem sucedido ele concordou e eu o dirigi para aquele estado fiz com que parasse daquela maneira respirasse daquela maneira para sentir-se tão confiante de todas as formas como já tinha se sentido antes disse-lhe para pensar sobre o que alguém lhe dissera nessa época quando se sentia confiante e orgulhoso e que se lembrasse das coisas que dizia para si enquanto estava naquele estado no auge de sua experiência toquei-o no ombro então levei-o através da mesma experiência diversas vezes cada vez eu me certificava de que ele sentia e ouvia exatamente as mesmas coisas no auge de cada experiência eu fazia o mesmo toque da ancoragem lembre-se o sucesso da ancoragem depende da repetição precisa portanto eu tinha o cuidado de tocá-lo da mesma maneira e punham-no exatamente no mesmo estado a cada vez nesse ponto eu tinha a reação muito bem ancorada logo eu precisava testá-la quebrei seu estado e outra vez lhe perguntei como se sentia com relação às mulheres imediatamente começou a voltar para aquela fisiologia deprimida seus ombros se curvaram sua respiração parou quando toquei seu ombro no ponto que havia escolhido como uma âncora automaticamente seu corpo começou a mudar para aquela fisiologia rica através da ancoragem é interessante ver como o estado de alguém pode mudar rapidamente do desespero ou medo para a confiança nesse ponto do processo uma pessoa pode tocar o ombro dele ou qualquer que seja o ponto que escolheu para a âncora e acionar seu estado desejado toda vez que quiser no entanto podemos levar as coisas a um passo à frente podemos transferir esse estado positivo para o próprio estímulo que costuma criar sensações de riqueza de recursos assim aqueles estímulos criarão estas sensações eis como pedi ao jovem que escolhesse uma mulher atraente da plateia alguém que normalmente ele nem sonharia em se aproximar ele hesitou um momento até que o toquei no ombro no instante em que fiz isso a postura de seu corpo mudou e ele escolheu uma mulher atraente pedi a ela que viesse para a frente da sala disse-lhe então que o rapaz ia tentar marcar um encontro com ela e que ela deveria rejeitá-lo completamente toquei o ombro dele ele ficou em sua fisiologia rica seus olhos para cima respiração profunda ombros para trás dirigiu-se para ela e disse oi como vai ela retrucou deixe-me sozinha ele não se perturbou antes até olhar para uma mulher deixava toda sua fisiologia confusa agora ele só sorria continuava a segurar seu ombro e ele continuava a importuná-la quanto mais áspera ela era com ele mais ele ficava em seu estado forte ele continuou a sentir-se rico de recursos e confiante mesmo depois que retirei minha mão de seu ombro criei um novo vínculo neurológico que agora faz com que se torne mais rico de recursos quando vê uma bela mulher ou quando encontra rejeição neste caso a mulher finalmente disse você não pode me deixar sozinha e ele replicou com uma voz profunda você não reconhece poder quando vê a plateia inteira explodiu em risadas ele estava num estado muito poderoso e o estímulo que o mantinha assim era uma bela mulher ou a sua rejeição encurtando eu peguei uma âncora e a transferi mantendo num estado poderoso enquanto ela o rejeitava seu cérebro começou a associar a rejeição da mulher com seu estado calmo e confiante quanto mais ela o rejeitava mais relaxado confiante e calmo ele se tornava é notável ver a transformação que ocorre em questão de momentos a pergunta lógica é bem isso é ótimo no seminário agora o que acontecerá no dia a dia o mesmo laço estímulo reação está estabelecido de fato as pessoas com as quais trabalhávamos saíram naquela noite e encontraram outras pessoas e os resultados foram surpreendentes como o medo foi afastado elas começaram a desenvolver relacionamentos com pessoas de quem nunca teriam se aproximado no passado isso não é tão surpreendente se você pensar a respeito afinal você teve de aprender como reagir a rejeição quando cresceu agora você simplesmente tem um novo conjunto de reações neurológicas para escolher um homem que assistiu aos nossos seminários cerca de dois anos atrás e que era totalmente amedrontado pelas mulheres agora é cantor num ambiente frequentado só por mulheres e adora isso eu uso algumas variações dessa situação em cada seminário revolução da mente que dirijo e em cada caso a mudança da pessoa é notável uso variações dessa técnica de ancoragem para alterar reações de pessoas com fobias se você faz o que sempre fez conseguirá o que sempre conseguiu é importante estar ciente da ancoragem porque ela está sempre acontecendo a nossa volta se você estiver ciente de quando ela está acontecendo poderá lidar com ela e mudá-la se você não estiver ciente dela ficará iludido com estados que vêm e vão aparentemente sem razão vou lhe dar um exemplo comum digamos que houve uma morte na família de uma pessoa ela está num estado de profundo pesar no enterro muitas pessoas chegam se tocam com simpatia na parte superior de seu braço esquerdo apresentando condolências se muitas pessoas a tocarem da mesma maneira e o enlutado permanecer num estado depressivo essa espécie de toque nesse lugar pode muitas vezes acontece ficar ancorado em seu estado depressivo então muitos meses mais tarde quando alguém tocá-la ali com o mesmo tipo de pressão num contexto completamente diferente isso pode liberar a mesma sensação de pesar e a pessoa nem mesmo saberá porque está se sentindo triste você já teve experiência assim quando de repente se sente deprimido e nem ao menos sabe porquê é provável que já tenha tido talvez não tenha nem reparado na música tocando abaixo ou fundo ou uma música que você ligava a alguém a quem amava muito e que não está mais em sua vida ou talvez foi um certo olhar que alguém lhe deu lembre-se as âncoras funcionam sem nossa atenção consciente deixe-me dar uma das poucas técnicas para controlar âncoras negativas pegamos aquela sensação de pesar ancorada acionada no funeral se ela está ancorada na parte superior de seu braço esquerdo um jeito de lidar com ela é ancorar uma sensação oposta suas sensações mais poderosas e ricas de recurso no mesmo lugar no seu braço direito se você acionar ambas as âncoras ao mesmo tempo descobrirá que acontece uma coisa notável o cérebro conecta as duas em seu sistema nervoso então a qualquer hora que qualquer âncora for tocada ela tem uma escolha de duas reações e o cérebro quase sempre escolherá a reação mais positiva ou ela o porá num estado positivo ou irá por num estado neutro no qual ambas as âncoras se cancelam a ancoragem é importante se você deseja desenvolver um relacionamento duradouro e íntimo minha esposa beck e eu por exemplo viajamos muito juntos compartilhando essas ideias com as pessoas por todo o país entramos frequentemente em estados poderosos positivos e sempre estamos nos olhando ou tocando durante essas experiências importantes como resultado nosso relacionamento está cheio de âncoras positivas toda vez que nos olhamos no rosto todos esses momentos poderosos amorosos felizes são acionados em contraste quando um relacionamento chega ao ponto de dois companheiros não se suportarem mais a razão muitas vezes são as âncoras negativas há um período em muitos relacionamentos em que um casal pode ter mais experiências negativas do que positivas se eles se veem um ao outro firmemente enquanto estão nesses estados as sensações ficam vinculadas algumas vezes só de olharem um ao outro ficam querendo se separar isso acontece especialmente se um casal começa a brigar muito e se durante esses estados de zanga cada um diz coisas destinadas a magoar ou ofender o outro lembre-se de usar os padrões de interrupção esses estados intensos ficam ligados ao rosto da outra pessoa depois de pouco tempo cada um deles quer estar com a outra pessoa talvez alguém novo alguém que represente só experiências positivas associadas Beck e eu tivemos uma experiência como essa quando nos registramos num hotel tarde da noite não havia boy ou camareiro na frente do hotel portanto pedimos ao homem da recepção que fizesse o camareiro estacionar e que subisse as malas o homem disse que não havia problemas daí subimos para nosso quarto e começamos a relaxar passou uma hora e nossas malas ainda não haviam chegado descemos então para encurtar a história tudo o que tínhamos tinha sido roubado nossos cartões de crédito passaportes e um vultuoso cheque que eu já tinha assinado tínhamos nos preparado para uma viagem de duas semanas pode imaginar em que estado fiquei enquanto sentia essa raiva ficava olhando para Beck e ela também estava brava cerca de 15 minutos depois compreendi que ficar perturbado não iria mudar nada e uma vez que acredito que nada acontece por acaso tinha de haver algum benefício naquilo portanto mudei meu estado e estava me sentindo bem outra vez mas 10 minutos depois olhei para Beck quando o fiz comecei a sentir raiva pelas coisas que ela não havia feito naquele dia certamente eu não estava me sentindo atraído por ela parei então e perguntei-me o que está acontecendo aqui compreendi que tinha vinculado todos os meus sentimentos negativos por ter perdido nossas coisas a Beck apesar de ela não ter nada a ver com aquilo olhar para ela fazia com que eu me sentisse desprezível quando lhe contei o que estava sucedendo percebemos que ela também estava sentindo a mesma coisa em relação a mim por conseguinte o que fizemos simplesmente deixamos cair as âncoras começamos a fazer algumas coisas excitantes positivas um com o outro coisas que em 10 minutos nos puseram num estado ótimo enquanto nos olhávamos no rosto Virginia Satir a mundialmente famosa conselheira familiar e conjugal usa a ancoragem o tempo todo seus resultados são relevantes ao modelá-la Bendler e Grindel notaram a diferença entre seu estilo e a dos demais terapeutas familiares tradicionais quando um casal se apresenta para a terapia muitos terapeutas acreditam que o problema básico seja a emoção e raiva reprimidas que o casal sente um pelo outro e que contar ao outro exatamente como se sente todas as coisas de que tem raiva os ajudará você pode imaginar o que muitas vezes acontece quando eles começam a dizer todas as coisas de que tem raiva se o terapeuta os encoraja a libertar as mensagens de raiva com força e vigor eles criam âncoras negativas até mais fortes ligadas só à vista do rosto um do outro com certeza expressar esses sentimentos pode ajudar se as pessoas os mantiverem dentro de si durante um longo tempo e mesmo acreditando que contar a verdade num relacionamento é necessário para o sucesso eu questiono os efeitos das âncoras negativas que esse processo possa criar todos nós tivemos discussões onde começamos a dizer coisas que não são realmente o que significam quanto mais dizemos pior fica assim quando uma pessoa sabe que seus sentimentos são reais há um número regular de desvantagens em se pôr num estado negativo antes de comunicar sentimentos a uma pessoa amada em vez de fazê-los gritarem um com o outro Virginia Satir faz com que seus pacientes olhem-se como fizeram quando se apaixonaram ela lhes pede que se falem como fizeram quando se apaixonaram sugere empilhar âncoras positivas a fim de que ao se olharem no rosto sintam-se muito bem a partir desse estado eles podem resolver seus problemas através de uma comunicação clara sem se ferir sem ferir os sentimentos um do outro de fato eles se tratam com muito mais carinho e se estabelece um novo padrão uma nova maneira de resolver os problemas no futuro deixe-me dar-lhe outro poderoso instrumento para lidar com âncoras negativas primeiro vamos criar uma âncora positiva e de recurso poderoso é sempre melhor começar com a positiva do que com a negativa pois se a negativa torna-se difícil de se lidar sempre temos um instrumento para nos ajudar a sair daquele estado rápida e facilmente quero que você pense na experiência positiva mais poderosa que teve em toda a sua vida ponha essa experiência e suas sensações na sua mão direita imagine-se fazendo isso e sinta como é tê-la em sua mão direita pense numa época em que se sentiu totalmente orgulhoso de alguma coisa que fizera e coloque essa experiência e sensação também na sua mão direita agora pense numa ocasião em que se sentiu poderoso positivo com sentimentos amorosos e coloque-os também na sua mão direita e sinta como se eles estivessem lá lembre-se de uma época em que você vivia rindo pegue essa experiência e coloque-a também na sua mão direita e repare como ela se sente com todos aqueles sentimentos amorosos positivos e poderosos agora repare que cor esses sentimentos amorosos criaram juntos em sua mão direita anote a cor que primeiro vem à sua mente repare que forma eles criaram juntos se tivesse de lhes dar um som como soariam todos eles como é a textura de todas essas sensações juntas em sua mão se todas elas falassem juntas para lhes fazer uma poderosa declaração positiva qual seria essa aprecie todas essas sensações então feche sua mão direita e deixe-os ficar lá agora abra sua mão esquerda e coloque nela uma experiência negativa uma frustrante depressiva ou de raiva alguma coisa que está aborrecendo você talvez alguma coisa da qual tenha medo que o preocupe coloque-a na sua mão esquerda não há necessidade de senti-la dentro de você esteja certo de ter-se dissociado dela simplesmente está lá na sua mão esquerda agora quero que se torne consciente de suas submodalidades qual a cor que essa situação cria em sua mão esquerda se você não vê uma cor ou não tem uma sensação na hora haja como se tivesse que cor seria se tivesse uma percorra as outras submodalidades qual a forma parece leve ou pesada qual é a textura dela que som ela faz se ela fosse lhe dizer uma sentença o que diria como é a textura agora vamos fazer o que é chamado deixar cair âncoras você pode brincar com isso de qualquer maneira que lhe pareça natural uma abordagem seria tomar a cor na sua mão direita positiva e fazer de conta que é um líquido e derramá-lo na sua mão esquerda num ritmo bem rápido fazendo ruídos engraçados e se divertindo enquanto faz isso faça-o até que a âncora negativa na sua mão esquerda esteja da cor da experiência positiva da mão direita a seguir pegue o som que sua mão esquerda estava fazendo e jogue-o na sua mão direita repare o que sua mão direita faz com ele agora pegue as sensações da sua mão direita e derrame-as sobre sua mão esquerda reparando o que elas fazem para a sua mão esquerda assim que entra um ar junte suas mãos como batendo palmas e continue mantendo-as assim por uns momentos até que sintam equilibradas agora a cor na sua mão direita e esquerda deve ser a mesma as sensações devem ser similares quando terminar veja como se sente sobre a experiência que está na mão esquerda é bem provável que você acabou com todo o poder que ela tinha para aborrecê-lo se não acabou tente o exercício outra vez faça um consumo a modalidades diferentes em um sentido mais ativo de brincadeira depois de uma ou duas vezes qualquer pessoa pode anular completamente o poder de alguma coisa que costumava ser uma forte âncora negativa você pode agora sentir-se bem a esse respeito ou pelo menos ter sensações neutras sobre a experiência você pode usar esse mesmo processo se estiver aborrecido com alguém e quiser mudar seu sentimento sobre ele pode imaginar o rosto de alguém de quem realmente gosta em sua mão direita e o rosto de alguém de quem não gosta muito na sua mão esquerda comece olhando para a pessoa de quem não gosta então para a pessoa de quem você gosta faça isso cada vez mais rapidamente não mais dizendo de quem você gosta ou não gosta junte suas mãos respire espere um momento agora pense na pessoa de quem não gosta você deve gostar dela ou pelo menos sentir-se bem a respeito a beleza desse exercício é que pode ser feito em questão de momentos e pode mudar seu sentimento sobre quase tudo fiz esse procedimento de três minutos recentemente num seminário com um grupo uma mulher do grupo pôs em sua mão direita alguém de quem ela realmente gostava e na esquerda pôs o rosto de seu pai com quem não falava há quase dez anos desta forma ela foi capaz de neutralizar seus sentimentos negativos sobre seu pai ligou para ele naquela noite e conversaram até quatro horas da manhã e depois disso tornaram a desenvolver seu relacionamento é importante que compreendamos o poder de nossas ações em ancorar crianças por exemplo meu filho Joshua foi um dia à escola e um grupo de pessoas bem intencionadas fez uma apresentação para as crianças sobre não aceitar caronas de estranhos uma mensagem admirável e até importante eu gostei de meu filho ter sido reforçado a respeito o problema foi a maneira como a mensagem foi transmitida o grupo mostrou uma série de slides muito parecidos com aqueles repulsivos mostrados para adultos que vão para a autoescola mostraram postas de crianças desaparecidas mostraram até os corpos de crianças sendo retiradas de valas crianças diziam eles que aceitam caronas de estranhos podem acabar assim obviamente essa era uma grande motivação para a estratégia de afastar-se os resultados no entanto foram bastante destrutivos pelo menos para meu filho e posso supor que para outras crianças também o que eles fizeram foi o equivalente a instalar uma fobia meu filho tinha agora aquelas figuras grandes brilhantes ensanguentadas associadas com a volta para casa naquele dia recusou-se a voltar andando e tivemos de ir buscá-lo na escola nos dois ou três dias seguintes ele acordou à noite com pesadelos e recusava-se ir a pé para a escola felizmente eu conheço os princípios do que cria e afeta o comportamento humano eu tinha estado fora da cidade quando soube da situação fiz uma série de quedas de âncoras e uma cura de fobia pelo telefone no dia seguinte ele foi a pé para a escola sozinho confiante forte cheio de recursos ele não iria ser imprudente sabia o que evitar o que fazer para cuidar de si mesmo até agora ele está fortalecido para viver sua vida da maneira que quer sem viver com medo as pessoas que fizeram a apresentação tinham a melhor das intenções no entanto sinceridade não garante que não resultarão danos de uma falta de entendimento sobre os efeitos da ancoragem preste atenção no efeito que está causando nas pessoas especialmente nos pequeninos façamos um último exercício ponha-se naquele estado poderoso e cheio de recursos e escolha a cor que seja de mais recursos para você faça a mesma coisa com uma forma um som e uma sensação que você associaria ao seu estado mais poderoso e cheio de recursos pense agora numa frase que você diria quando estivesse se sentindo mais feliz mais centralizado e mais forte como nunca se sentiu antes a seguir pense numa experiência desagradável uma pessoa que seja uma âncora negativa alguma coisa de que tenha medo em sua mente ponha aquela forma positiva em volta da experiência negativa faça isso com a completa crença de que pode capturar a sensação negativa dentro da forma pegue então sua cor cheia de recursos e fisicamente atire-a por sobre toda a âncora negativa com uma força tal que a âncora se dissolva ouça o som e sinta a sensação que ocorre quando está totalmente rico de recursos por fim diga a coisa que você diria em seu estado mais poderoso enquanto a âncora negativa dissolve-se numa névoa de sua cor favorita diga a coisa que acentua seu poder como se sente agora sobre a situação negativa é provável que ache difícil imaginar que aquilo possa ter o aborrecido tanto antes faça isso com três outras experiências então façam com mais alguém se você só estiver ouvindo esse livro esses exercícios poderão lhe parecer estranhos e tolos mas se os fizer será capaz de ver o incrível poder que tem esta é a chave componente do sucesso a capacidade de eliminar de seu próprio ambiente acionadores que tendem a colo em estados negativos ou pobres de recursos enquanto instala outros positivos em si e nos outros uma das maneiras de fazer isso é elaborar uma relação de âncoras importantes positivas e negativas em sua vida anote-se se são primariamente acionadas por estímulos visuais auditivos ou sinestésicos uma vez que sabe o que são suas âncoras você deve seguir deixando cair as negativas e fazendo o melhor uso das positivas pense no bem que pode fazer ao aprender como ancorar aqueles estados positivos efetivamente não só em você mas também nos outros já pensou se você falasse com seus associados deixasse-os com uma estrutura mental motivada e otimista ancorasse isso com um toque expressão ou tom de voz que pudesse repetir no futuro depois de um tempo ancorando aqueles estados mentais positivos diversas vezes você poderia invocar aquela espécie de motivação intensa a qualquer hora seus trabalhos seriam mais recompensadores a empresa mais lucrativa e todos seriam muito mais felizes pense no poder que poderia ter em sua própria vida se você pudesse pegar as coisas que costumavam aborrecê-lo e fazer com que elas o fizessem sentir-se bem ou cheio de recursos o bastante para mudá-las você tem poder para fazer isso vou deixá-lo com um pensamento final não só sobre encoragem mas também sobre todas as técnicas que aprendeu até agora há uma incrível sinergia um sentido processional sequencial que surge do domínio de qualquer dessas técnicas assim como uma pedra atirada numa lagoa calma forma um padrão de ondulações o sucesso com qualquer dessas técnicas gera mais e mais sucesso você já deve ter uma percepção forte e clara de como elas são poderosas minha esperança é que você as use não só hoje mas continuamente em sua vida assim como as âncoras empilhadas em minha postura de karatê ficam mais poderosas cada vez que as uso você aumentará seu poder pessoal com cada técnica que aprende domina e usa há um filtro para experiências humanas que afeta como nos sentimos sobre tudo o que fazemos ou não fazemos em nossas vidas esses filtros afetam a ancoragem e tudo mais de que já falamos neste livro estou falando de liderança fim do capítulo 17 e da parte 2 o poder sem limites de Anthony Robbins parte 3 liderança o desafio da excelência capítulo 18 avaliar hierarquias o julgamento final do sucesso um músico deve fazer música um artista deve pintar um poeta deve escrever se for para estar em paz consigo mesmo no fim Abraham Maslow todo sistema complexo seja uma ferramenta industrial um computador ou um ser humano tem de ser congruente suas partes tem de trabalhar juntas cada ação tem de apoiar uma outra ação se é para trabalhar em nível mais alto se as partes de uma máquina tentam ir em direções diferentes ao mesmo tempo a máquina sai de sincronia e pode acabar quebrando é assim também com os seres humanos podemos aprender a produzir os mais efetivos comportamentos mas se esses comportamentos não apoiam nossas mais profundas necessidades e desejos se esses comportamentos infringem outras coisas que são importantes para nós então temos conflitos interiores e nos falta a congruência necessária para o sucesso na escala se uma pessoa está conseguindo uma coisa mas vagamente quer alguma outra ela não será totalmente feliz e realizada ou se uma pessoa alcança uma meta mas a fim de fazê-lo violou sua própria crença sobre o que é certo e errado então resulta confusão a fim de realmente mudarmos avançarmos e prosperarmos precisamos nos tornar muito conscientes das regras que temos para nós e para os outros e de como realmente medimos ou julgamos o sucesso e o fracasso caso contrário poderemos ter tudo e ainda não sentimos nada esse é o poder do elemento final crítico chamado valor o que são valores? são simplesmente suas próprias crenças pessoais e individuais sobre o que é mais importante para você seus valores são seus sistemas de crença sobre certo errado bom e mal Maslow fala sobre artistas mas a questão é universal nossos valores são as coisas que todos nós fundamentalmente precisamos para seguirmos em frente se não os temos não nos sentiremos completos e realizados essa sensação de congruência ou totalidade e unidade vem da compreensão de que estamos satisfazendo nossos valores com nosso comportamento presente eles até determinam do que você deve se afastar eles governam todo o seu estilo de vida eles determinam como você reagirá a qualquer experiência na vida eles são muito parecidos com o sistema operacional de um computador você pode colocar qualquer programa que queira mas se o computador vai aceitar o programa ou se vai usá-lo ou não só depende de como o sistema operacional foi programado pela fábrica valores são como o sistema operacional do julgamento no cérebro humano o impacto de seus valores é sem fim no que você veste e o que você dirige para onde mora com quem você se casa se se casar ou como educa seus filhos nos motivos que o levaram a escolher o que faz para viver eles são a base que define nossas reações a qualquer situação dada na vida são a chave máxima para compreender e prognosticar seus próprios comportamentos assim como os comportamentos dos outros a chave mestra que libera a magia interior mas de onde vem eles esses poderosos ensinamentos sobre o certo e o errado bom ou mal o que fazer e o que não fazer uma vez que os valores são específicos altamente emocionais crenças associadas eles vêm de algumas das mesmas origens que discutimos antes no capítulo sobre crenças seu ambiente desempenha um papel começando quando você era um bebê seu pai e sua mãe especialmente em famílias tradicionais desempenharam o papel principal ao programarem a maioria de seus valores originais constantemente eles expressaram seus valores dizendo-lhe o que queriam ou o que não queriam que você fizesse dissesse e acreditasse se você aceitava seus valores era recompensado você era um bom menino ou menina se você os rejeitava ficava em apuros aí você era um mau menino ou uma menina má em algumas famílias se você continuava a rejeitar os valores de seus pais era punido por isso de fato a maioria de nossos valores tem sido programada através dessa técnica de recompensa e punição quando você ficou mais velho os grupos de companheiros foram outra fonte de valores quando se encontrou com outros garotos na rua pela primeira vez eles podiam ter valores diferentes dos seus misturou os seus valores com os deles ou pode ter alterado os seus porque se não o fizesse eles poderiam bater em você ou pior ainda não brincar com você através da sua vida você foi constantemente criando novos valores ou misturando ou instalando os seus próprios nos outros também pela tua vida fora você deve ter tido heróis ou talvez anti-heróis e por admirar seus feitos você tenta igualar-se a quem pensa que eles são muitos garotos começaram com drogas porque seus ídolos cuja música eles amavam pareciam valorizar as drogas felizmente hoje muitos desses ídolos compreendendo suas responsabilidades e oportunidades como figuras públicas para moldar os valores de um grande número de pessoas estão deixando claro que não usam ou apoiam o uso de drogas muitos artistas estão deixando claro que são por uma mudança positiva no mundo isso é moldar os valores de uma porção de pessoas compreendendo o poder da mídia para levantar dinheiro para alimentar pessoas famintas Bob Geldof das famosas Levi e Bandai liberou os valores de outros artistas poderosos através de seus esforços conjuntos e exemplo ajudaram a fortalecer o valor de dar e de se compadecer dos outros muitas pessoas que não tinham esse valor como de grande importância em suas vidas mudaram seus comportamentos quando viram seus ídolos Bruce Springsteen Michael Jackson Kenny Rogers Bob Dylan Steve Wonder Diana Ross Lionel Richie e outros dizendo-lhes direta e diariamente através de suas músicas e vídeos que estão morrendo pessoas pelo mundo e que temos que fazer alguma coisa a respeito no próximo capítulo olharemos mais de perto a criação de tendências por ora compreendo o poder que a mídia tem para dirigir e criar valores e comportamentos a formação de valores não termina com heróis também acontece no trabalho onde vigora o mesmo sistema de punição e recompensa para trabalhar para alguém e subir na empresa você adota alguns de seus valores se você não compartilha os valores de seu chefe as promoções poderão ser impossíveis e para começar se você não compartilha com os valores da companhia será insuportável os professores em nosso sistema escolar estão sempre expressando seus valores e muitas vezes inconscientemente usam o mesmo sistema de punição e recompensa para segurar sua adoção nossos valores também mudam quando mudamos as metas ou a imagem própria se você estabeleceu a meta de ser o número 1 de uma empresa quando atingi-la estará ganhando mais dinheiro e esperando coisas diferentes dos outros seus valores de como vai ter de trabalhar daqui para frente também mudam o que você acha de um belo carro será bastante diferente até as pessoas com quem passa o tempo podem também mudar para combinar com a sua nova autoimagem em vez de ir tomar uma cerveja com os amigos você poderá estar bebendo água mineral com as três outras pessoas em seu escritório que estão planejando a expansão qual o seu impulso onde vai quem são seus amigos o que você faz tudo reflete sua auto-identificação eles podem envolver o que um psicólogo industrial Dr. Robert McRae chamou de símbolos do ego invertido que também demonstram valores por exemplo o fato de alguém dirigir o carro barato não significa que ele não se tenha em alta consideração ou que o preço da gasolina é um valor importante para ele porém ele pode querer mostrar que está acima da tendência comum da humanidade ao adotar símbolos incongruentes um cientista ou empresário altamente educados que tenha um salário bastante substancial podem querer provar para si mesmos e para os outros como são diferentes ao dirigirem um carro barato e super econômico o multimilionário que mora numa cabana pode valorizar a perda de espaço ou pode querer demonstrar seus únicos valores para si e para os outros portanto acho que você pode ver como é importante descobrirmos quais são os nossos valores o desafio para a maioria das pessoas é que muitos desses valores são inconscientes muitas vezes as pessoas não sabem porque fazem certas coisas elas só sentem que tem de fazê-las as pessoas sentem-se muito pouco à vontade desconfiadas em relação a indivíduos que tem valores diferentes dos seus muitos dos conflitos que as pessoas tem na vida resultam de valores conflitantes assim como isso é verdade numa escala local também o é em escala internacional quase toda guerra é uma guerra sobre valores veja o oriente médio Coreia Vietnã e outros e o que acontece quando um país conquista o outro os conquistadores começam a converter a cultura local para seus próprios valores não são só os países diferentes que tem valores diferentes pessoas diferentes que tem valores diferentes cada indivíduo pensa que alguns valores são mais importantes do que os outros quase todos nós temos uma meta final coisas que são para nós importantes acima de qualquer outra coisa para algumas pessoas isso é honestidade para outras é amizade algumas pessoas podem mentir para proteger um amigo mesmo que a honestidade seja importante para ela como podem elas fazer isso porque a amizade está mais alto na sua escala de importância que é a hierarquia de valores do que a honestidade nesse contexto você pode colocar num alto valor pessoal no sucesso de sua firma mas também em ter uma vida em família assim surgem os conflitos você prometeu estar com sua família certa noite e então surge uma reunião de negócios o que você escolherá para fazer depende do que colocar como seu valor mais alto naquela hora assim em vez de dizer que é ruim gastar o tempo com negócios e não com sua família ou vice-versa descubra quais são seus valores verdadeiros então pela primeira vez em sua vida você compreenderá por que faz certas coisas ou por que outras pessoas fazem o que fazem os valores são um dos mais importantes instrumentos para descobrir como uma pessoa trabalha para lidar efetivamente com pessoas precisamos saber o que é mais importante para elas especificamente qual é a sua hierarquia de valores uma pessoa pode ter grande dificuldade em compreender motivações ou comportamentos básicos de outras pessoas a menos que compreenda a importância relativa dos valores uma vez que compreenda pode virtualmente antecipar como irão reagir a algum conjunto específico de circunstâncias uma vez que saiba sua própria hierarquia de valores você pode ficar fortalecido para resolver qualquer relacionamento ou representação interior que seja conflitante para você não existe sucesso real exceto em manter-se com seus valores básicos algumas vezes é uma questão de aprender como conciliar entre valores existentes que estão em conflito se uma pessoa está tendo problemas num trabalho altamente remunerado e um de seus principais valores é que dinheiro é nocivo não é suficiente concentrar-se no trabalho o problema está no nível mais alto de valores conflitantes se uma pessoa não pode concentrar-se no trabalho porque seu valor mais alto é a família e ela está passando o tempo todo no serviço você tem de recorrer ao conflito interior e ao sentimento de incongruência que ele produz reestruturar e encontrar a intenção é o remédio você pode ter um bilhão de dólares mas se a vida que você leva entra em conflito com seus valores você não será feliz vemos isso frequentemente pessoas com dinheiro e poder levam vidas pobres no outro lado você pode ser pobre como um rato de igreja financeiramente mas se a vida que leva está de acordo com seus valores você se sentirá realizado não é uma questão de quais valores são certos ou errados não pretendo impor meus valores a você é importante saber quais são os seus valores a fim de que possa dirigir motivar e apoiar-se no nível mais amplo de sua vida todos temos um valor maior uma coisa que mais desejamos em qualquer situação que seja um relacionamento ou um trabalho pode ser liberdade pode ser amor pode ser hesitação ou pode ser segurança provavelmente você lê essa lista e diz consigo mesmo eu quero todas essas coisas a maioria de nós também quer mas colocamos um valor relativo nelas todas o que uma pessoa mais quer de uma amizade é o êxtase outra pode querer amor uma terceira comunicação honesta uma quarta a sensação de segurança a maioria das pessoas são totalmente ignorantes de suas hierarquias ou daquelas das pessoas que a amam tem um senso vago de querer amor ou desafio ou êxtase mas não tem ideia de como essas peças se juntam essas distinções são absolutamente críticas determinam se as máximas necessidades da pessoa serão ou não encontradas você não pode satisfazer as necessidades de alguém se não souber quais são elas você não pode ajudar alguém a fazer o mesmo por você e não poder lidar com seus próprios valores conflitantes até compreender as hierarquias nas quais elas estão interagindo a primeira chave para compreender é detectá-las como você descobre a hierarquia de valores sua ou de alguém mais primeiramente você precisa colocar uma estrutura em volta dos valores que está procurando isto é você precisa detectá-los num contexto específico eles são divididos em compartimentos muitas vezes temos valores diferentes para relacionamentos ou para família você deve perguntar o que é mais importante para você numa relação pessoal a pessoa pode responder os sentimentos de apoio então você pode perguntar por que é importante o apoio e ela pode responder mostrar que alguém me ama então você pode perguntar o que é tão importante quanto alguém amar você e ela responde isto cria sentimentos de alegria em mim continuando a perguntar mais e mais o que é importante você começa a desenvolver uma lista de valores então para ter uma compreensão clara da hierarquia de valores de alguém tudo o que você precisa fazer é pegar esta lista de palavras e compará-las pergunte o que é mais importante para você ser apoiada ou sentir alegria se a resposta é sentir alegria então é óbvio que a alegria está mais alta na hierarquia de valores a seguir você pode perguntar o que é mais importante para você sentir alegria ou sentir-se amada se a resposta é sentir alegria então desses três valores alegria é o número um pergunte então o que é mais importante para você sentir-se amada ou sentir apoiada a pessoa pode olhar zumbeteiramente e responder bem ambas são importantes então você replica sim mas qual é mais importante que alguém a ame ou que alguém a apoie ela pode dizer bem é mais importante para mim que alguém me ame agora você sabe o segundo mais alto valor depois da alegria seria o amor e o terceiro seria o apoio você pode fazer isso com uma lista de qualquer tamanho para compreender o que é mais importante para uma pessoa e o peso relativo dos outros valores a pessoa nesse exemplo pode sentir-se bastante forte quanto a um relacionamento mesmo que não se sinta apoiada por ele outra pessoa no entanto pode colocar o apoio acima do amor e você poderá se surpreender ao descobrir quantas pessoas o fazem essa pessoa não acreditará que alguém a ama a menos que a apoie e não será suficiente sentir-se amada se não se sentir apoiada as pessoas têm certos valores que quando violados fazem com que deixem um relacionamento por exemplo se apoio for o número 1 na lista de valores de uma pessoa mas ela não se sente apoiada poderá terminar o relacionamento já alguém que classifica apoio como terceiro quarto ou quinto e amor em primeiro não deixará o relacionamento não importa o que aconteça enquanto se sentir amada estou certo de que você pode apresentar várias coisas que lhe são importantes no relacionamento íntimo fiz uma lista de algumas coisas importantes veja a seguir amor êxtase comunicação respeito alegria crescimento apoio desafio criatividade beleza atração unidade espiritual liberdade honestidade esses não são em absoluto todos os valores importantes que existem para você talvez haja outros mais importantes do que os relacionados aqui se você tem algum outro escreva nesta página sem excitar faça isso agora agora classifique sua lista segundo suas prioridades atribuindo o número 1 ao mais importante e o último ao menos importante se você achou difícil se não formar uma hierarquia sistematicamente arrumá-la pode tornar-se um tanto cansativo e confuso conforme a lista aumenta assim comparamos valores uns com os outros para determinar quais são mais importantes do que outros comece com os dois primeiros da lista o que é mais importante para você amor ou êxtase se a resposta for amor ele é mais importante do que comunicação você precisa percorrer a lista toda e ver se alguma coisa é mais importante do que o valor com o qual começou se não amor está no alto da hierarquia agora vá para a palavra seguinte da lista o que significa mais para você êxtase ou comunicação se a resposta é êxtase continue descendo a lista comparando a palavra seguinte faça isto até a última palavra da lista elaborar uma hierarquia não é suficiente como veremos mais tarde as pessoas têm significados diferentes para a mesma palavra quando se trata de valores agora que você se tornou consciente de sua hierarquia aproveite para perguntar o que ela significa se o valor primário num relacionamento é amor você pode se perguntar o que faz sentir-se amado ou o que faz com que ame alguém ou como sabe quando não é amado você deve fazer isso com a maior precisão possível pelo menos com os quatro primeiros itens de sua hierarquia a palavra sozinha amor provavelmente significa dúzia de coisas para você e vale a pena descobrir quais são elas não é um processo fácil mas fazendo-o cuidadosamente saberá sobre si mesmo e o que deseja de verdade e que evidência deve usar para saber se seus desejos estão sendo satisfeitos é claro que você não pode ir pela vida afora fazendo estudos completos dos valores de todas as pessoas que conhecem o quão preciso e específico que você quiser ser dependerá inteiramente de seu objetivo se for para ter um relacionamento que durará para sempre com sua esposa ou filho você quererá saber tudo o que for possível sobre como funciona o cérebro dessas pessoas se você for um treinador tentando motivar um jogador ou um homem de negócios tentando avaliar um possível cliente você ainda quereria conhecer os valores da pessoa mas não com tanta profundidade você só está procurando vantagens grandes lembre-se em qualquer relacionamento seja intenso como entre pai e filho ou casual como dois vendedores que compartilham o mesmo telefone você tem um contrato quer tenha sido verbalizado ou não ambos esperam certas coisas um com o outro ambos julgam as ações e palavras do outro pelo menos inconscientemente por seus valores você pode muito bem ficar sabendo quais são esses valores e criar acordo a fim de que saiba com antecedência como seus comportamentos afetarão a ambos e quais são suas verdadeiras necessidades você pode detectar esses valores dominantes em conversa casual uma técnica simples mas valiosa é ouvir com atenção as palavras que as pessoas usam as pessoas tendem a usar com frequência palavras-chave que demonstram quais são seus valores no alto de suas hierarquias duas pessoas podem compartilhar juntas uma experiência de êxtase uma pode delirar com ela dizendo como deixou sua criatividade ativa a outra pode só ter ficado entusiasmada e poderá dizer como eram intensas as sensações compartilhadas é provável que elas lideram pistas fortes sobre seus valores mais altos e sobre o que você deve entender se quiser motivá-las ou excitá-las detecções de valores são importantes tanto em negócios como na vida pessoal há um valor maior que todos procuram no trabalho fará uma pessoa entrar num serviço e se não a satisfizer ou se for violado esse valor fará com que ela deixe o trabalho para algumas pessoas pode ser dinheiro se você as paga bem você as manterá para muitos outros todavia é alguma coisa a mais pode ser criatividade ou desafio ou um senso de família é crucial para o gerente saber o valor mais alto na hierarquia de valores de seus empregados para descobrir a primeira coisa a pergunta é o que faz com que você entre numa organização digamos que o empregado responda um ambiente criativo você desenvolve uma lista sobre o que é importante perguntando o que mais o faria entrar então você quereria saber mesmo que todos os valores mais altos existam o que o faria deixar o trabalho suponha que a resposta seja falta de confiança poderia continuar daí perguntando mesmo que haja falta de confiança o que faria você ficar no emprego algumas pessoas poderiam dizer que nunca ficariam numa organização com falta de confiança se dizem isso esse é o maior valor para elas a coisa que devem ter para permanecer no emprego alguém mais pode dizer que ficaria mesmo que não houvesse confiança se houvesse chance de subir na organização continue perguntando e questionando até descobrir as coisas que a pessoa tem de ter para permanecer-se feliz então saberá com antecedência o que a faria sair as palavras que as pessoas usam como super âncoras tem fortes associações emocionais para ser até mais efetivo seja claro como você saberia quando tem aquilo e como você saberia quando não tem aquilo também é essencialmente importante notar o procedimento evidente de uma pessoa para determinar como seu conceito de confiança difere do dela ela pode acreditar que só há confiança se não for questionada em suas decisões ela pode acreditar que a falta de confiança se a responsabilidade de seu trabalho é mudada sem uma explicação clara para ela é inestimável para um gerente compreender esses valores e ser capaz de saber com antecedência quando estiver lidando com pessoas em qualquer situação dada há alguns gerentes que acreditam estarem sendo bons motivadores se forem bons em seus próprios termos eles pensam eu pago um bom salário a esse sujeito logo espero isso e isso em troca bem de uma certa forma isso é verdade mas várias pessoas valorizam as coisas diferentemente para algumas a coisa mais importante é trabalhar com pessoas de quem gostamos quando essas pessoas começam a sair o emprego perde seu brilho alguns valorizam um senso de criatividade e excitação alguns valorizam outras coisas se você quiser gerenciar bem precisa saber os valores supremos de um empregado e como satisfazê-los se você não os proporcionar o perderá ou pelo menos nunca o terá trabalhando no auge de seu desempenho e gostando de seu trabalho isso tudo exige muito tempo e sensibilidade claro que sim mas se você valorizar as pessoas com quem trabalha vale a pena por você e por elas lembre-se de que os valores tem enorme poder emocional se você se afasta de seus valores e assume que está agindo certo do seu ponto de vista provavelmente passará muito tempo sentindo-se amargo e traído se você puder resolver a diferença de valores provavelmente terá associados amigos e membros da família mais felizes e você também será mais feliz não é essencial na vida ter os mesmos valores de outra pessoa mas é essencial ser capaz de alinhar-se com outras pessoas para entender quais são seus valores e para apoiá-los e trabalhar com eles os valores são os instrumentos de motivação mais poderosos que temos se quiser mudar um mau hábito a mudança pode ser feita muito rapidamente se você vincular o sucesso da manutenção dessa mudança a altos valores sei de uma mulher que colocou um valor extremamente alto no orgulho e no respeito assim o que fez escrever um bilhete para cinco pessoas que ela mais respeitava no mundo dizendo que nunca mais fumaria que tinha mais respeito pelo seu próprio corpo e pelos dos outros e não permitiria que isso acontecesse outra vez após ter enviado as cartas deixou de fumar houve muitas ocasiões quando disse ela teria dado qualquer coisa por um cigarro mas seu orgulho nunca deixou voltar atrás era um valor mais importante do que a sensação de tirar baforadas de um cigarro hoje é ela uma saudável não fumante valores usados corretamente tem um grande poder para mudar nosso comportamento deixe-me compartilhar com vocês uma experiência recente que tive estava trabalhando com um time de futebol da faculdade que tinha três zagueiros todos tinham valores muito diferentes detectei seus valores simplesmente perguntando a cada um por que era importante jogar futebol o que isso dava a ele um disse que futebol era a maneira de fazer sua família ficar orgulhosa e glorificar a Deus e a Jesus Cristo nosso salvador o segundo disse que futebol era importante como uma expressão de poder e que superar as próprias limitações vencer e subjugar os outros eram os valores máximos para ele o terceiro era um jovem do gueto que não foi capaz de encontrar qualquer valor particular no futebol quando lhe perguntei por que é importante jogar futebol ele disse que não sabia acontece que estava quase sempre se afastando das coisas como pobreza e vida difícil em casa e não tinha uma noção clara do que o futebol significava para ele obviamente você motivaria esses três de maneiras muito diferentes se tentasse motivar o primeiro cujos valores eram fazer Jesus e sua família orgulhosos enchendo-lhe a cabeça com a importância de agarrar seus oponentes e amassá-los na poeira isso provavelmente causaria um grande conflito interno porque ele vê no jogo um valor positivo e não violento ou negativo se você conversa com ardor sobre glorificar a Jesus e fazer sua família orgulhosa com o segundo ele não ficaria motivado porque não é essa a principal razão para ele estar jogando aconteceu que o terceiro zagueiro é que tinha mais talento mas estava fazendo menos uso dele do que os outros dois os treinadores estavam tendo dificuldades em motivá-lo porque não tinha valores claros nada claro para o que dirigir-se ou afastar-se nesse caso eles tinham de encontrar algum valor que ele tivesse em outro contexto como orgulho e transferi-lo para o contexto do futebol por fim apesar de já ter se machucado antes do primeiro jogo pelo menos tornou-se motivado para apoiar o time e os treinadores tinham um meio de motivá-lo no futuro quando seu corpo ficasse curado os valores trabalham de uma maneira que é tão complexa e delicada como tudo que já falamos neste livro lembre-se de quando usamos as palavras estamos usando um mapa e o mapa não é o território se eu lhe digo que estou com fome ou que quero dar uma volta de carro você ainda está trabalhando a partir de um mapa fome pode significar estar pronto para uma grande refeição ou querer um pequeno lanche sua ideia de um veículo pode ser de um Honda ou uma limusine mas o mapa se aproxima bastante sua equivalência complexa está bastante perto da minha e não temos muitos problemas em nos comunicar os valores se apresentam a nós como os mapas mais sutis de todos portanto quando lhe digo quais são os meus valores você está trabalhando com um mapa do mapa o seu mapa sua equivalência complexa dos valores pode ser muito diferente do meu se você ou eu dizemos que a liberdade é o nosso valor mais alto isso criaria harmonia e concordância entre nós porque queremos a mesma coisa estamos motivados na mesma direção mas não é tão simples assim liberdade para mim pode significar ser capaz de fazer o que eu quiser quando eu quiser onde quiser e com quem quiser e tanto quanto eu quiser liberdade para você pode significar ter alguém que tome conta de você o tempo todo ficar livre de discussões vivendo num ambiente estruturado liberdade para outra pessoa ainda pode ser um planejamento político a disciplina necessária para manter um determinado sistema político se um homem não descobriu algo por que morrer ele não está preparado para viver Martin Luther King Jr. por terem os valores tanta prioridade eles carregam uma incrível carga emocional não há maneira mais fácil de ligar pessoas do que alinhá-las através de seus valores mais altos é por isso que uma força leal lutando pelo seu país quase sempre subjulgará um grupo de mercenários não há maneira mais traumática de separar pessoas do que criar comportamentos que ponham seus valores mais altos em conflito as coisas que valem mais para nós seja um sentimento de patriotismo ou amor pela família são todas reflexos dos nossos valores assim construindo hierarquias exatas você desenvolve alguma coisa que nunca teve antes o mapa mais útil possível do que alguém precisa e do que será a reação dele vemos o poder explosivo e as delicadas nuances dos valores o tempo todo nos relacionamentos uma pessoa pode sentir-se traída por um romance que fracassou ela dizia que me amava dizia ela que piada para uma pessoa amor pode ser um compromisso que dure para sempre para outra pode ser uma união breve mas intensa essa pessoa pode ter sido grosseira ou pode ter sido uma pessoa com um complexo de equivalência diferente do que é o amor portanto é absolutamente crucial que você construa um mapa que seja o mais correto possível que você determine o que o mapa da outra pessoa é realmente você precisa saber não só as palavras que está usando mas o que ela significa a maneira de fazer isso é perguntar com toda a flexibilidade e persistência que você consiga para construir um complexo de equivalência exato do que seja a hierarquia de valores deles muitas vezes as ideias de valores variam tanto que as duas pessoas que professam valores comuns podem não ter nada em comum e duas pessoas que professam valores diferentes podem descobrir que realmente querem a mesma coisa para uma pessoa diversão pode significar usar drogas ficar acordado todas as noites em festas e dançar até o dia raiar para outra diversão pode significar subir montanhas ou descer corredeiras qualquer coisa que seja nova excitante ou desafiadora a única coisa que seus valores têm em comum é a palavra que usam uma terceira pessoa pode dizer que seu valor mais importante é o desafio para ela também pode significar subir montanhas e descer corredeiras pergunte-lhe sobre diversão e ela pode dispensá-la como frívola e sem importância mas por desafio ela pode querer significar exatamente a mesma coisa que a segunda pessoa faz para a diversão valores comuns formam a base para a harmonia máxima se duas pessoas têm valores que estão totalmente vinculados seu relacionamento pode durar para sempre se seus valores são totalmente diferentes há pouca chance de um relacionamento ser duradouro e harmonioso poucos relacionamentos podem ser classificados em qualquer dessas categorias extremas como resultado você tem de fazer duas coisas primeiro encontre os valores que têm em comum a fim de poder usá-los para ajudar a passar os outros que não são iguais não foi isso que Reagan e Gomachoff tentaram fazer em seus encontros de cúpula manter os valores que ambos os países têm em comum que mantivessem seu relacionamento como sobrevivência segundo procure apoiar e preencher os valores mais importantes da outra pessoa o mais que puder isso é a base de um relacionamento poderoso apoiado e duradouro quer seja de negócios pessoal ou de família os valores são um fator dominante que provocam congruência e fazem com que as pessoas fiquem motivadas se você conhece os valores delas você tem a chance final se não tem você pode criar um comportamento poderoso que não dura ou não produz o seu final desejado se estiver em conflito com os valores da pessoa ela agirá como um interruptor de circuito para dominá-los os valores são como uma corte suprema eles decidem quais comportamentos funcionam e quais não funcionam quais produzem estados desejados e quais produzem incongruência assim como as pessoas têm ideias diferentes do que os valores significam elas têm diferentes maneiras de determinar se seus valores estão sendo preenchidos em nível pessoal o procedimento para detectar uma evidência é uma das coisas mais valiosas que você pode fazer para estabelecer metas para si aqui está um exercício que vale a pena pense em cinco valores que são importantes para você imagine seu procedimento evidencial o que tem de acontecer para que você saiba que seus valores estão sendo encontrados e preenchidos responda isso agora em uma folha de papel avalie se seu procedimento evidencial ou ajuda ou afasta você pode controlar e mudar seus próprios procedimentos evidenciais os que apresentamos eram criações mentais nada mais deveriam nos servir em vez de nos manter afastados os valores mudam algumas vezes mudam radicalmente mas em geral mudam em nível inconsciente muitos de nós temos procedimentos evidenciais que são autodestrutivos ou ultrapassados quando você estava no colégio deve ter precisado de inúmeros envolvimentos românticos para sentir-se atraente como adulto deve ter querido desenvolver estratégias mais elegantes se você valoriza a atração pessoal mas só se sente atraente se seu aspecto rivalizar com Charlie Cheggs ou Robert Redford você pode estar se garantindo uma frustração todos nós conhecemos pessoas que estão fixas num objetivo alguma coisa que simbolize algum valor máximo para elas e agora quando o alcançam descobrem que não significava nada seus valores mudaram mas o procedimento evidencial deve ter uma vida própria algumas vezes as pessoas tem um procedimento evidencial que não está ligado a nenhum valor elas sabem o que querem mas não sabem por que querem portanto quando o conseguem isso torna-se uma miragem alguma coisa que a cultura lhes vendeu mas que realmente não desejavam a incongruência entre valores e comportamentos é um dos grandes temas na literatura e filmes indo de cidadão Kane ao Grand Catsby você precisa desenvolver um sentido para ver o progresso de seus valores e como eles estão mudando assim como precisa regularmente reavaliar seus objetivos e metas que listou no capítulo 11 você deve regularmente rever os valores que mais o motivam outra maneira de rever procedimentos evidenciais é anotar se são acessíveis a um nível que seja atingido dentro de um período de tempo razoável pegue dois formandos do colegial começando a vida para um garoto o sucesso pode significar uma família estável um emprego que pague 40 mil dólares por ano uma casa de 100 mil dólares e ser fisicamente apresentável para outro pode significar uma grande família uma renda de 240 mil dólares por ano uma casa de 2 milhões de dólares o corpo de um triatleta muitos amigos um time profissional de futebol e um Rolls Royce com um motorista ter metas grandiosas é ótimo se elas trabalham por você certamente eu criei grandes metas para mim e como resultado de criar aquelas representações interiores fui capaz de criar os comportamentos que as apoiaram mas assim como as metas e os valores mudam os procedimentos evidenciais também mudam as pessoas são mais felizes se também encontraram metas intermediárias para dirigirem seus esforços essas proporcionam o feedback de que está sendo bem sucedido de que pode realizar seus sonhos algumas pessoas podem ser totalmente motivadas pela meta de um corpo de triatleta uma casa de 2 milhões um time de futebol e um Rolls Royce outras podem primeiro ver sucesso em disputar honrosamente uma corrida de 10 km ou mudar seus hábitos alimentares ou ter uma linda casa de apenas 100 mil dólares após criar esses objetivos eles podem estabelecer outros novos ainda podem querer alcançar visões mais opulentas mas podem conseguir mais satisfação realizando a meta antiga outro aspecto dos procedimentos evidenciais é a especificação se colocar um valor num romance você pode dizer que seu procedimento evidencial é ter um bom relacionamento com uma mulher atraente e adorável esse é um objetivo razoável que merece ser atentado você até pode ter uma boa imagem da aparência e traços da personalidade que mais queira isso também é ótimo outra pessoa pode ter como procedimento evidencial um romance tempestuoso com uma coelhinha loira de olhos azuis da Playboy com um busto de 105 cm e um apartamento na 5ª avenida em Manhattan e claro uma renda de 6 dígitos não há nada errado em ter-se um alvo assim mas há um grande potencial de frustração se você ligar seus valores a uma imagem que seja muito específica você está excluindo 99% das pessoas coisas ou experiências que poderiam satisfazê-lo isso não significa que não possa criar tais resultados na vida você pode no entanto com mais flexibilidade em seu procedimento evidencial poderá facilmente realizar seus verdadeiros desejos ou valores há uma linha comum aqui a importância da flexibilidade lembre-se de que em qualquer contexto o sistema com maior flexibilidade com mais escolhas será o mais efetivo é absolutamente essencial lembrar que os valores têm prioridade para nós mas representamos suas prioridades pelos procedimentos evidenciais que adotamos você pode escolher um mapa do mundo que seja tão limitado que se torna quase uma garantia de frustração muitos de nós fazemos isso dizemos que o sucesso é precisamente isso e um bom relacionamento é precisamente outra coisa mas tirar toda a flexibilidade do sistema é uma das maneiras mais certas de garantir frustração as mais dolorosas questões que podem vir às mãos das pessoas geralmente dizem respeito a seus valores algumas vezes dois valores diferentes como liberdade e amor nos puxam para direções opostas liberdade pode significar a capacidade de você fazer o que quiser a qualquer hora amor pode significar compromisso com uma só pessoa a maioria de nós já sentiu esse conflito quando acontece não é agradável no entanto é da maior importância saber quais são nossos valores mais altos a fim de escolhermos comportamentos que os apoiem se não o fizermos mais tarde pagaremos o preço emocional por não termos apoiado o que acreditávamos que fosse o mais importante em nossas vidas os comportamentos ligados aos valores mais altos da hierarquia substituirão os comportamentos ligados aos valores classificados como mais baixos não há nada tão desanimador como ter valores fortes a puxarem você para direções opostas isso cria um tremendo sentido de incongruência se a incongruência permanecer bastante tempo poderá destruir um relacionamento você pode agir como um deles por exemplo exercer sua liberdade de uma forma que destrói o outro você pode tentar adaptar-se isto é reprimir seus anseios de liberdade de tal forma que você se torna frustrado e destrutivo no relacionamento ou desde que poucos de nós realmente confrontamos e compreendamos nossos valores podemos só experimentar um sentimento geral de frustração e mal estar logo começaremos a filtrar todas as nossas experiências de vida através dessas emoções negativas até se tornarem parte de nós sentimentos de insatisfação que poderíamos tentar aliviar comendo muito fumando e bebendo se você não compreende como os valores trabalham é difícil aproximar-se de qualquer espécie de compromisso elegante mas se você compreende não tem necessidade de enfraquecer o relacionamento ou seu senso de liberdade você pode mudar o procedimento evidencial quando você era um rapaz do colegial ou uma garota do colegial liberdade talvez significasse tentar imitar a vida sexual de Warren Buffett mas talvez um relacionamento amoroso proporcione o conforto os recursos e a alegria que incorporam mais liberdade real do que a capacidade de correr para a cama com qualquer pessoa que você encontre num bar esse é essencialmente o processo de reestruturar uma experiência de forma a criar congruência às vezes a incongruência não vem dos valores em si mas dos procedimentos evidenciais para os valores diferentes sucesso e espiritualidade não tem de produzir incongruência você pode ser um grande sucesso e ainda ter uma vida espiritual rica mas se o seu procedimento evidencial para o sucesso é ter uma imensa mansão e o seu procedimento evidencial para a espiritualidade é viver uma vida simples e austera você terá de redefinir seu procedimento evidencial ou reestruturar sua percepção de outra forma você poderia estar se condenando a uma vida de conflitos interiores poderia ser útil lembrar o sistema de crenças que W. Mitchell usou para apoiar-se a fim de ter uma vida rica e feliz apesar do que poderiam ter sido circunstâncias limitadoras não há nenhuma relação entre dois fatores isto é para ele estar paralítico não significa que não possa ser feliz ter muito dinheiro não significa que não seja espiritual e viver uma vida austera necessariamente não significa que você seja espiritual a PNL proporciona instrumentos para mudar a estrutura da maior parte das experiências a fim de que possam criar congruência uma vez trabalhei com um homem que tinha um problema bastante comum ele tinha um relacionamento amoroso com uma mulher mas também tinha em alto valor ser sexualmente atraente e se relacionar com outras mulheres quando detectava sinais sexuais em uma mulher atraente começava a sentir-se culpado devido ao valor que dava ao seu relacionamento quando encontrava uma mulher atraente sua sintaxe para a atração trabalhava dessa maneira ele viria uma tal mulher e diria alguma coisa para si essa mulher é deslumbrante e ela me quer isso levaria a um sentimento ou desejo de continuar e algumas vezes o desejo torna-se realidade e ele agiria mas o desejo e a aventura romântica que se seguissem resultariam em conflitos severos com a sua necessidade de um relacionamento forte com uma só pessoa que para ele era o profundo desejo ensinei-lhe a acrescentar uma nova peça a sua estratégia instalei-lhe de forma que depois que visse uma mulher e dissesse para si essa é uma bela mulher e ela me quer acrescentasse outra frase auditiva interior eu amo a mulher com quem estou então fazia-o ver a mulher com a qual estava envolvido sorrindo para ele e olhando-o de uma maneira totalmente amorosa isso criava para ele uma nova sensação sinestésica interior que fazia com que ele se sentisse amando a mulher com quem vivia fiz com que ele instalasse a estratégia por repetição fazia-o simplesmente ver uma mulher por quem tinha sido atraído e dizer para si esta é uma bela mulher e ela me quer imediatamente dizer a nova sensação auditiva interior eu amo a mulher com quem vivo num tom de voz amoroso e então imaginar sua companheira sorrindo para ele de maneira amorosa fiz com que repetisse muitas e muitas vezes até que estivesse instalado com um sistema switch de forma que cada vez que uma mulher atraente lhe aparecesse imediatamente faria com que ele percorresse o novo padrão essa estratégia permitiu-lhe ter tudo sua antiga estratégia o empurrava para duas direções ao mesmo tempo provocando grandes desgastes no relacionamento só reprimir o impulso de se sentir-se atraente teria feito com que se sentisse frustrado e conflitado a nova estratégia permitiu que conseguisse as sensações positivas de atração que precisava enquanto afastava o conflito que estava enfraquecendo seu relacionamento agora quanto mais mulheres atraentes ele vê mas ele sente que ama a mulher com quem vive a maneira suprema de usar valores é integrá-los com metaprogramas a fim de nos motivar e nos entendermos uns aos outros os valores são os filtros finais metaprogramas são os padrões de operações que guiam a maioria de nossas percepções e assim de nossos comportamentos se souber como usar os dois juntos você pode desenvolver os mais exatos padrões de operações que guiam a maioria de nossas percepções e pois de nossos comportamentos se souber como usar os dois juntos poderá desenvolver os mais exatos padrões de motivação uma vez trabalhei com um jovem tão irresponsável que deixava seus pais loucos seu problema era que vivia completamente o momento sem nenhuma consideração pelas consequências se surgissem oportunidades que o mantivessem fora a noite toda não queria dizer com isso que fosse irresponsável mas ele reagia às coisas que estivessem diretamente em sua frente as coisas para quais se dirigia mais do que reagia às consequências de suas ações coisas das quais devia se afastar quando encontrei esse jovem conversar com ele detectei seus metaprogramas aprendi que se movia em direção às coisas e agia pela necessidade comecei então a detectar seus valores ficou claro que seus três valores mais altos eram segurança felicidade e confiança essas eram as coisas principais que precisava na vida portanto estabeleci a harmonia igualando-o e espelhando-o então de uma maneira totalmente congruente comecei a explicar como seus comportamentos estavam enfraquecendo todas as coisas nas quais ele colocava o maior valor ele tinha acabado de voltar depois de uma ausência de dois dias inteiros sem permissão ou comunicação a seus pais que estavam desesperados e transtornados disse-lhe que eles estavam perdendo toda a paciência e que seu comportamento iria abalar toda a segurança felicidade e confiança que a família lhe proporcionava se ele continuasse a agir assim iria viver num lugar sem segurança sem felicidade e sem confiança poderia ser a cadeia poderia ser um reformatório mas se ele não fosse suficientemente responsável para viver em casa seus pais teriam de mandá-lo para algum lugar assim dele alguma coisa do que se afastar alguma coisa que era antítese de seus valores a maioria das pessoas mesmo que se movam normalmente para a frente evitará perder um valor chave a seguir dele a alternativa otimista alguma coisa para a qual se dirigir dele tarefas específicas que serviriam como um procedimento evidencial que seus pais usariam para determinar a sua capacidade de continuar e apoiar os valores de segurança felicidade e confiança que eram tão importantes para ele ele teria de estar em casa todas as noites às 10 horas teria de arranjar um emprego em 7 dias teria de fazer seus deveres domésticos todos os dias disse-lhe que reveríamos seus progressos dentro de 60 dias e se ele mantivesse seus acordos o nível de confiança de seus pais se elevaria e assim também o apoio deles para sua felicidade pessoal e segurança deixei bem claro que essas coisas eram necessidades para as quais ele devia se dirigir agora se quebrasse seu acordo uma vez seria visto como uma experiência de aprendizado se quebrasse seu acordo duas vezes seria arrepreendido se quebrasse seu acordo uma terceira vez iria embora o que fiz foi dar-lhe coisas para as quais se dirigir na hora a fim de manter e aumentar o aproveitamento das coisas que valorizava antes ele não tinha as coisas certas para as quais se dirigir que apoiassem seu relacionamento com os pais também deixei claro que essas mudanças eram totalmente necessárias e lhe davam um procedimento evidencial muito específico para seguir a última vez que ouvi falar dele ainda estava se comportando como um rapaz modelo juntos seus valores e metaprogramas lhe proporcionaram os instrumentos motivadores fundamentais dele uma maneira de criar para si a segurança felicidade e confiança que precisava aquele que sabe muito sobre os outros pode ser instruído mas aquele que se compreende é mais inteligente aquele que controla os outros pode ser forte mas aquele que se domina é ainda mais poderoso Lao Tse Tao Te Ching penso que você pode ver como os valores são explosivos e como podem ser valiosos instrumentos para mudanças antes seus valores operavam quase que inteiramente no nível subconsciente agora você tem a capacidade tanto de entender como manipulá-los para uma mudança positiva houve um tempo em que não sabíamos o que era um átomo portanto éramos incapazes de usar seu terrível poder aprender sobre os valores tem o mesmo efeito sobre nós trazendo-os para a consciência podemos produzir resultados que nunca poderíamos antes podemos brincar com botões que não sabíamos que existiam lembre-se valores são sistemas de crenças que tem efeitos globais assim fazendo mudanças em valores seja eliminando conflitos ou acentuando o poder de valores fortalecedores podemos realizar profundas mudanças em toda a nossa vida em vez de nos sentirmos desconfortáveis sobre conflitos de valores que pouco compreendíamos no passado podemos compreender o que está acontecendo dentro de nós ou entre nós e os outros e começarmos a gerar novos resultados fazemos isso de diversas maneiras podemos reestruturar a experiência a fim de que seja mais efetiva podemos mudar nossos procedimentos evidenciais manipulando suas submodalidades como fizemos através deste livro quando os valores são conflitantes o conflito real é quase sempre entre um dos muitos procedimentos evidenciais podemos virar a figura e o som de forma que o conflito fique desaparecido em alguns casos podemos até mudar os próprios valores se você tem um valor que gostaria que estivesse mais alto em sua hierarquia você pode mudar suas submodalidades de forma que fiquem mais parecidos com aquelas no alto da hierarquia na maioria dos casos é muito mais fácil e mais efetivo lidar com submodalidades mas acho que você pode ver como são poderosas essas técnicas dessa maneira você pode mudar o nível de importância dos valores mudando a maneira como os representa em seu cérebro por exemplo eu estava cuidando de um homem cujo valor número 1 era a utilidade amor era o número 9 na sua escala como você pode imaginar com essa espécie de hierarquia de valores ele fazia muitas coisas que não provocavam grande quantidade de harmonia com outros seres humanos descobri que ele representava seu valor número 1 a utilidade como um enorme quadro colocado à direita muito brilhante com um certo tom associado a ele após compará-lo com o que ele representava como sendo um valor mais baixo amor um quadro muito menor em preto e branco numa posição diferente mais baixo mais escuro menor e desfocado tudo o que eu precisava fazer era tornar as submodalidades do valor classificado mais baixo exatamente iguais aquelas do valor classificado mais alto e fazer as submodalidades do valor classificado mais alto iguais aquelas do valor classificado mais baixo e então criar um padrão switch para mantê-las assim fazendo isso mudamos a maneira como se sentia sobre seus valores mudamos sua hierarquia o amor tornou-se seu valor número 1 isso alterou radicalmente a maneira como percebia o mundo o que era mais importante para ele e assim as espécies de ações que criou sobre uma base consistente mudar a hierarquia de valores de alguém pode ter implicações imensas que pode não aparecer imediatamente geralmente é melhor começar descobrindo o procedimento evidencial da pessoa e mudar suas percepções sobre se estava alcançando seus valores mudando sua escala de importância acredito que possa ver como isso poderia ser valioso num relacionamento pessoal suponhamos que o valor número 1 de uma pessoa seja atração que o número 2 é a comunicação honesta o número 3 é a criatividade e o número 4 o respeito há duas abordagens para criar um sentimento de satisfação dentro desse mesmo relacionamento uma seria fazer respeito ser o valor número 1 e fazer atração ser o valor número 4 por meio disso você poderia pegar um indivíduo que não se sente mais atraído por sua companheira e fazer esse sentimento menos importante do que seu respeito por ela enquanto sentisse respeito por ela sentiria que sua maior necessidade estava sendo preenchida uma abordagem mais simples e menos radical seria determinar seu procedimento evidencial para achar alguém atraente o que ele deve ver ouvir ou sentir então mude essa estratégia de atuação ou faça-o compartilhar com sua companheira o que ele precisa para ter aquele valor preenchido muitos de nós temos alguns valores conflitantes queremos sair e conseguir grandes resultados no mundo e queremos descansar na praia queremos passar bastante tempo com nossas famílias e queremos trabalhar com afinco para sermos um sucesso em nossos empregos queremos segurança e queremos excitação algum conflito de valores é sempre inevitável ele empresta uma certa riqueza e textura à vida os problemas surgem quando valores fundamentais nos empurram em direções diferentes após ouvir este capítulo olhe sua hierarquia de valores e procedimentos evidenciais para ver onde estão os conflitos vê-los claramente é o primeiro passo para resolvê-los valores tem prioridade para as sociedades assim como para indivíduos a história dos Estados Unidos durante os últimos 20 anos é um triste estudo da importância e variação dos valores o que foi a revolta dos anos 60 se não um exemplo catastrófico de valores em conflito repentinamente um enorme e influente segmento da sociedade estava professando valores que iam de encontro radicalmente àqueles da sociedade como um todo muitos dos mais queridos valores de nossa pátria patriotismo família casamento trabalho ético estavam sendo repentinamente questionados o resultado foi um período de incongruência social e tumultos há duas diferenças principais entre hoje e ontem uma é que a maioria dos jovens dos anos 60 encontraram maneiras novas e mais positivas para expressar seus valores nos anos 60 uma pessoa podia achar que liberdade significava usar drogas e deixar o cabelo crescer nos anos 80 a mesma pessoa poderia sentir-se que ter um negócio e estar no controle de sua vida é a maneira mais efetiva de alcançar o mesmo resultado a outra diferença é que nossos valores mudaram quando você olha para a evolução dos valores americanos nos últimos 25 anos realmente não vê a vitória de um conjunto de valores sobre os outros em vez disso você vê que um conjunto de valores evoluiu de certa maneira retrocedemos para alguns valores tradicionais como patriotismo ou vida familiar em outros adotamos muitos dos valores dos anos 60 somos mais tolerantes temos mais valores diferentes sobre os direitos das mulheres e minorias sobre a natureza do trabalho produtivo e satisfatório há uma lição útil para todos nós no que ocorreu os valores mudam e as pessoas também mudam as únicas pessoas que não mudam são aquelas que não respiram portanto o importante é estar consciente desse fluxo e mover-se com ele lembre-se do exemplo das pessoas que se fixam no objetivo só para descobrir que ele não serve mais a seus valores muitas vezes nós encontramos nessa situação em diferentes ocasiões o meio de contorná-las é reconhecer nossos valores atenta e ativamente e os procedimentos evidenciais que construímos para elas todos nós temos de viver com algum grau de incongruência isto é parte da ambiguidade do ser humano assim como as sociedades atravessaram períodos de alterações como os anos 60 as pessoas também mas se sabemos o que está acontecendo estamos mais bem capacitados para competir ou mudar o que pudermos se sentimos a incongruência e a compreendemos frequentemente agiremos de maneira imprópria começaremos a fumar beber ou qualquer outra coisa para fazer frente às frustrações que não entendemos assim o primeiro passo para lidar com conflitos de valores é compreendê-los a fórmula do sucesso supremo confirma os valores assim como as outras coisas você precisa saber o que quer seus valores primários e sua hierarquia de valores você precisa agir você precisa desenvolver o sentido de perspicácia para saber o que está conseguindo e você precisa desenvolver a flexibilidade para mudar se seus comportamentos atuais não combinam com seus valores você precisa modificar seus comportamentos para resolver o conflito há um ponto final que vale a pena considerar lembre-se todos nós estamos modelando o tempo todo nossas crianças nossos empregados e nossos sócios nos negócios estão sempre nos modelando de diferentes maneiras se quisermos ser modelos efetivos não há nada mais importante do que termos valores fortes e comportamentos congruentes modelar comportamentos é importante mas os valores dominam quase que tudo mais se você apoia compromisso enquanto sua vida reflete infelicidade e confusão aqueles que veem você como modelo ligarão a ideia de compromisso a uma infelicidade confusa se você apoia um compromisso enquanto sua vida reflete excitação e alegria você está proporcionando um modelo congruente que liga compromisso e alegria pense nas pessoas que mais o afetaram em sua vida é bem provável que tenham proporcionado os mais efetivos e congruentes modelos foram pessoas cujos valores e comportamentos proporcionaram o mais vibrante e convincente modelo de sucesso as mais importantes forças motivadoras da história livros como a bíblia são a respeito de nada mais do que valores as histórias que os livros religiosos contam as situações que descrevem são modelos que enriqueceram as vidas da maioria das pessoas no planeta dando grande poder àqueles valores descobrir os valores de alguém é simplesmente uma questão de descobrir o que é mais importante para ele ou ela sabendo disso você pode conhecer mais efetivamente não somente as necessidades do outro mas as suas próprias no próximo capítulo vamos olhar as cinco coisas que toda pessoa de sucesso tem de confrontar e com as quais tende-se a ver a fim de usar e aplicar tudo de que falamos neste livro fim do capítulo 18 o poder sem limites de Anthony Robbins capítulo 19 as cinco chaves para prosperidade e felicidade o homem não é criação das circunstâncias as circunstâncias é que são uma criação dos homens Benjamin de Israel você tem agora os recursos para se responsabilizar por sua vida tem capacidade para formar representações interiores e produzir os estados que levam sucesso e poder ter a capacidade porém nem sempre é o mesmo que usá-la há certas experiências que vez por outra põe as pessoas em estados pobres de recursos há curvas nas estradas corredeiras nos rios pessoas traídas há experiências que consistentemente evitam que as pessoas sejam tudo o que poderiam ser neste capítulo quero lhes dar um mapa mostrando onde estão os perigos e o que você precisa saber para superá-los eu a chamo de as cinco chaves da prosperidade e felicidade se você for usar todas as habilidades que tem agora se você for tudo o que pode ser vai ter de entender essas chaves toda pessoa que é sucesso mais cedo ou mais tarde tem de entendê-las se você as entender se puder usá-las consistentemente sua vida será um sucesso indômito tempos atrás eu estava em Boston uma noite depois do seminário fui dar uma volta em Copeland Square estava reparando nas construções que vão de modernos arranha-céus até estruturas tão antigas como a América reparei um homem oscilando para frente e para trás vindo em minha direção seu aspecto era de quem estava dormindo nas ruas há semanas recendia álcool e parecia que não fazia barba há meses imaginei que se aproximaria e pediria dinheiro bem, assim você pensa assim você atrai ele aproximou-se e pediu senhor, poderia me emprestar vinte e cinco centavos? primeiro perguntei-me se eu queria recompensar seu comportamento então disse a mim mesmo que não queria que ele sofresse de qualquer forma vinte e cinco centavos não ia fazer muita diferença então imaginei que o mínimo que poderia fazer era tentar ensinar-lhe uma lição vinte e cinco centavos? é isso que você quer? ele disse só vinte e cinco centavos assim procurei em meu bolso tirei uma moeda e falei a vida pagará a qualquer preço que você pedir o camarada olhou espantado e então afastou-se cambaleando enquanto ouvia afastar-se eu pensava sobre as diferenças entre aqueles que são bem sucedidos e os que falham pensei qual é a diferença entre ele e eu? por que minha vida é tão feliz que posso fazer o que quiser quando quiser onde quiser com quem eu quiser tanto quanto eu queria? ele deve ter uns 60 anos e mora na rua pedindo moedas Deus desceu do céu e disse Robbins você foi bom você vai viver a vida que sonhou? não foi nada disso alguém me deu recursos superiores a vantagens? não creio eu estava num estado quase tão ruim como o dele apesar de não ter tomado nada de álcool ou dormido na rua penso que parte da diferença é a resposta que lhe dei que a vida lhe pagará aquilo que pedir peça uma moeda e é o que receberá peça alegria retumbante ou sucesso e conseguirá isso também tudo o que estudei convenceu-me de que se você aprender a dirigir seus estados e comportamentos você pode mudar qualquer coisa você pode aprender a pedir da vida e pode ter certeza que conseguirá nos meses seguintes encontrei mais pessoas nas ruas e perguntei-lhes sobre suas vidas e como chegaram lá comecei a descobrir desafios em comum a diferença era como os controlamos qualquer espécie de palavra que você disser a mesma você ouvirá provérbio grego deixe-me compartilhar com você cinco coisas para usar como sinais na estrada do sucesso não há nada profundo obscuro a respeito delas mas elas são absolutamente cruciais se você dominá-las não há limite para o que queira fazer se não usá-las você já colocou limites na altura que pode ir pensamentos afirmativos e positivos são um começo mas eles não são a resposta completa afirmação sem disciplina é o começo da desilusão afirmação com disciplina cria milagres aqui está a primeira chave para a criação da prosperidade e felicidade você deve aprender como controlar a frustração se quiser tornar-se tudo o que você pode se tornar fazer tudo o que você pode fazer ouvir tudo o que pode ouvir ver tudo o que pode ver você tem de aprender a lidar com a frustração ela pode matar sonhos acontece a toda hora a frustração pode mudar uma atitude positiva e negativa um estado fortalecedor num decadente a pior coisa que uma atitude negativa faz é destruir a autodisciplina e quando essa disciplina vai-se os resultados que deseja também se vão assim para assegurar sucesso duradouro você deve aprender como disciplinar sua frustração deixe-me contar-lhe uma coisa a chave do sucesso está na frustração maciça olhe para quase todos os grandes sucessos e descobrirá que houve muita frustração pelo caminho qualquer pessoa que lhe diga outra coisa não sabe nada sobre realização há duas espécies de pessoas aquelas que controlam as frustrações e aquelas que gostariam de controlá-las há uma pequena companhia chamada Federal Express um sujeito chamado Fred Smith começou a firma e construiu um negócio de muitos milhões de dólares a partir de montes de frustrações quando começou a empresa após tê-la financiado com cada centavo que tinha ele esperava entregar aproximadamente 150 comendas em vez disso ele entregou 16 5 das quais eram para a casa de um dos empregados as coisas então pioraram periodicamente os empregados descontavam seus cheques com agiotas porque não havia fundos para cobri-los muitas vezes seus aviões estavam quase para ser devolvidos e algumas vezes tinha de conseguir uma certa quantidade de vendas durante um dia para continuar operando a Federal Express é agora uma empresa de bilhões de dólares a única razão pela qual ainda existe é que Fred Smith foi capaz de controlar frustração em cima de frustração as pessoas recebem uma boa recompensa por controlar suas frustrações se você faliu provavelmente é porque não estava controlando muito as frustrações você diz bem, estou falido por isso que estou frustrado dizer isto é um retrocesso se você tivesse controlado mais frustrações você já seria rico a grande diferença entre pessoas que estão seguras financeiramente e pessoas que não estão é como controlam suas frustrações eu não sou bastante calejado para sugerir que pobreza não tenha grandes frustrações estou dizendo que a maneira de não ser pobre é enfrentar frustração após frustração até ser bem sucedido as pessoas dizem bem, gente com dinheiro não tem problemas se tem bastante provavelmente tem mais problemas acontece que elas sabem como enfrentá-los como elaborar novas estratégias e novas alternativas lembre-se ser rico não é só uma questão de ter dinheiro um relacionamento excelente proporciona problemas e desafios se você não quer problemas não deve ter um relacionamento há grandes frustrações na estrada de qualquer grande sucesso nos negócios no relacionamento e na vida a maior dádiva que o Optimum Performance Technology nos proporciona é que nos ensina como controlar as frustrações de maneira efetiva você pode pegar as coisas que costumavam frustrá-lo e programá-las para que o excitem instrumentos como a PNL não são só o pensamento positivo o problema com o pensamento positivo é que você tem de pensar sobre ele e muitas vezes já é muito tarde para fazer o que queria o que a PNL oferece é uma maneira de transformar tensão em oportunidade você já sabe como pegar as imagens que antes o deprimiam e fazê-las enfraquecer e desaparecer ou mudá-las em imagens que lhe tragam êxtase não é difícil de fazer você já sabe como é aqui está uma fórmula em dois passos para controlar a tensão passo 1 não sofra por pequenas coisas passo 2 lembre-se são só pequenas coisas todas as pessoas bem-sucedidas aprenderam que o sucesso está escondido no outro lado da frustração infelizmente algumas pessoas não chegam ao outro lado pessoas que falham ao tentar alcançar suas metas geralmente são detidas pela frustração elas permitem que a frustração os impeça de tomarem as medidas necessárias que as apoiaram na realização de seus desejos você afasta essa pedra da estrada abrindo o caminho através da frustração quando cada revés com o qual possa aprender como feedback e seguir em frente duvido que encontre muitas pessoas de sucesso que não tenham passado por isso aqui está a segunda chave você deve aprender a controlar a rejeição quando repito isso num seminário posso sentir que a fisiologia na sala muda há alguma coisa na linguagem humana que fira mais do que a pequenina palavra não se você trabalha em vendas qual é a diferença entre fazer 100 mil dólares e fazer 25 mil dólares a primeira diferença é aprender como controlar a rejeição de modo que esse medo não mais o impeça de agir os melhores vendedores são aqueles que são os mais rejeitados são aqueles que podem pegar qualquer não e usá-lo como estímulo para tentar o próximo sim o maior desafio para as pessoas de nossa cultura é que elas não podem controlar a palavra não lembra-se da pergunta que fiz antes o que você faria se soubesse que não pode falhar pense sobre isso agora se você soubesse que não pode falhar isso mudaria seu comportamento isso permitiria que você fizesse exatamente o que quer fazer então o que o está impedindo de fazê-lo é aquela pequenina palavra não para ter sucesso você deve aprender como competir com rejeição aprender como tirar toda a força da rejeição certa vez trabalhei como atleta de salto de altura ele tinha sido atleta olímpico mas atingiram um ponto onde não mais conseguia saltar nem a altura de seu chapéu imediatamente vi qual era seu problema ao vê-lo saltar realmente ele bateu na barra e começou a passar toda espécie de rotações emocionais transformava cada fracasso num grande acontecimento chamei-o e lhe disse que nunca fizesse aquilo outra vez se quisesse trabalhar comigo ele guardava a coisa toda como um fracasso enviava para seu cérebro uma mensagem que reforçava a imagem de fracasso e assim lá estava ela cada vez que saltava cada vez que ele saltava seu cérebro estava mais preocupado com o fracasso do que em estar num estado rico de recursos que traria o sucesso disse-lhe que se batesse na barra outra vez deveria dizer para si mesmo ah, outra distração e não droga outro fracasso ele deveria se pôr de volta num estado rico de recursos e tentar outra vez com três saltos ele estava desempenhando melhor do que nos últimos dois anos não se leva muito tempo para mudar a diferença entre 2 metros e 10 1,90 é só 10% não é uma grande diferença em altura mas é uma grande diferença em desempenho da mesma maneira pequenas mudanças podem fazer uma grande mudança na qualidade de nossas vidas já ouviu falar de um camarada chamado Rambo Sylvester Stallone será que ele apareceu na porta de algum agente ou estúdio e ouviu ei, gostamos de seu corpo vamos colocá-lo num filme não exatamente Stallone tornou-se um sucesso porque foi capaz de resistir a rejeição após rejeição quando começou foi rejeitado mais de mil vezes ele foi a todo agente que pôde encontrar em Nova York e todos diziam não mas ele continuou seguindo continuou tentando e finalmente fez o filme chamado Rocky ouviu a palavra não mil vezes e foi bater na porta mil e um quantos não você aguenta quantas vezes você quis se aproximar e falar com alguém que achou atraente e decidiu não ir porque não queria ouvir a palavra não quantos de vocês decidiram não tentar um emprego ou fazer uma visita de vendas ou teste para um papel porque não queriam ser rejeitados pense como isso é loucura pense em como está criando limitações por causa de seu medo dessa pequena palavra de três letras a palavra em si não tem poder ela não pode cortar sua pele ou absorver sua força seu poder vem da maneira como você a representa para si seu poder vem das limitações que ela faz você criar e o que os pensamentos limitados criam vidas limitadas assim quando você aprende a dirigir seu cérebro você aprende a controlar a rejeição você pode até ancorar-se a fim de que a palavra não mude você pode pegar qualquer rejeição e transformá-la em oportunidade se você trabalha em vendas por telefone pode ancorar-se na forma de que simplesmente ao pegar o telefone se põe em êxtase mais do que faça surgir um medo de rejeição lembre-se o sucesso está escondido do outro lado da rejeição não há sucessos reais sem rejeição quanto mais rejeição receber melhor você fica mais você aprende e mais próximo de seu objetivo você estará a próxima vez que alguém rejeitá-lo você deve dar-lhe um abraço e isso mudará a fisiologia dele transforme-os não em abraços se você puder controlar a rejeição aprenderá a conseguir tudo o que quiser aqui está a terceira chave para prosperidade e felicidade você deve aprender a controlar a pressão financeira a única maneira de não ter pressão financeira é não ter nenhuma finança há várias espécies de pressão financeira e elas destruirão você elas podem criar ganância inveja falsidades ou paranoia elas podem roubá-lo de sua sensibilidade ou roubá-lo de seus amigos agora lembre-se eu disse que elas podem e não que elas farão isso controlar a pressão financeira significa saber como conseguir e como dar saber como ganhar e como economizar a princípio quando comecei a ganhar dinheiro passei o inferno por isso meus amigos me repudiavam eles diziam você está no dinheiro qual é o seu problema eu dizia não estou no dinheiro eu só tenho algum mas eles não viam desse jeito de repente as pessoas por algum motivo achavam que eu era uma pessoa diferente porque tinha um status financeiro diferente algumas estavam muito ressentidas assim essa é uma das espécies de pressão financeira não ter dinheiro suficiente é outra espécie de pressão financeira você provavelmente sente essa pressão todos os dias a maioria das pessoas sente mas quer você tenha pouco ou muito você lida com a pressão financeira lembre-se de que todas as nossas ações na vida são guiadas pelas nossas filosofias nossos guias de representações interiores sobre como agir ele nos dá os modelos de como agir George S. Clayson deu um grande modelo para aprender a controlar a pressão financeira no seu livro o homem mais rico da Babilônia você já leu esse? se já leu leia outra vez se não corra e consiga-o agora é um livro que pode fazer você totalmente rico feliz e excitado para mim a coisa mais importante que o livro ensina é pegar 10% de tudo que você ganha e doar é isso mesmo por quê? uma razão é que você deve pôr de volta o que tirou outra é que ele cria valor para você e para os outros mais importante ainda ele diz para o mundo e para seu próprio subconsciente de que há mais do que o suficiente essa é uma crença muito poderosa para alimentar se há mais do que o suficiente significa que você pode o que quiser e os outros também podem e quando você detém esse pensamento você o faz tornar-se real e quando você começa a dar 10% quando estiver rico e famoso? não você deve fazê-lo quando estiver começando porque o que você dá torna-se como uma semente de milho você tem de investi-la e não comê-la e a melhor maneira de investi-la é dá-la para que produza valores para os outros você não terá dificuldades em encontrar as maneiras a necessidade à volta de todos nós uma das coisas mais valiosas no dar é como isso faz com que você se sinta quando você é do tipo de pessoa que tenta encontrar e preencher as necessidades dos outros isso faz você sentir-se diferente sobre quem você é e a partir dessa espécie de sentimento ou estado você vive sua vida numa atitude de gratidão tive a felicidade de voltar outro dia à minha escola de Glendora, Califórnia estou organizando um programa para professores e queria agradecer aos professores que influenciaram minha vida quando cheguei soube que um programa de língua que me ensinara como me expressar tinha sido cortado por falta de fundos e porque as pessoas não achavam que fosse bastante importante assim fundei o programa devolvi uma parte do que tinha sido dado para mim não fiz por ser um camarada legal fiz porque devia isso e não é ótimo saber quando você deve alguma coisa e você pode pagá-la essa é a verdadeira razão para ter dinheiro todos nós temos débitos positivos a melhor razão para se ter dinheiro é sermos capazes de pagá-lo quando eu era pequeno meus pais trabalhavam diligentemente para nos criar bem por várias razões nos encontrávamos em situações financeiras extremamente difíceis lembro-me de um dia de ação de graças em que não tínhamos dinheiro lembro-me que estávamos tristes até que alguém chegou à porta da frente com uma caixa cheia de enlatados e um peru o homem que a entregou disse que era da parte de alguém que sabia que não pediríamos nada mas nos amava e queria que tivéssemos um ótimo dia de ação de graças nunca esqueci esse dia assim todo ano no dia de ação de graças faço o que alguém fez por mim naquele dia saio e compro mantimentos para uma semana e entrego-os a uma família necessitada entrego os mantimentos como um empregado ou garoto de entregas nunca como a pessoa que está proporcionando o presente sempre deixo uma nota que diz isto é da parte de alguém que se preocupa com vocês e espero que algum dia vocês possam se cuidar e que saiam e devolvam o favor para alguém mais que precise isso tornou-se um dos pontos mais luminosos do ano para mim ver o rosto das pessoas quando sabem que alguém se preocupa com elas isso faz muita diferença isso é que é vida um ano eu quis dar perus no Harlem mas não tínhamos uma caminhonete ou mesmo um carro e tudo estava fechado minha equipe disse esqueçamos isso este ano e eu retruquei não, de jeito nenhum eu vou eles perguntaram como você vai fazer isso você nem ao menos tem uma caminhonete para fazer as entregas disse que havia inúmeras caminhonetes na rua nós só precisaríamos encontrar uma que nos levasse comecei a fazer sinais para as caminhonetes uma prática que não recomendo em Nova York muitos motoristas pensavam que estávamos em uma missão de procurar e destruir e o fato de ser dia de ação de graças não mudou nada assim fui para um semáforo e comecei a bater nas janelas dos carros dizendo as pessoas que eu daria 100 dólares se nos levassem ao Harlem quando isso também não resolveu mudei um pouco a minha mensagem dizia as pessoas que queriam tomar uma hora e meia de seu tempo para entregar mantimentos para pessoas necessitadas em uma área pobre da cidade e isso nos aproximou mais um pouco eu já tinha decidido que queria ir numa caminhonete que fosse longa e larga o bastante para fazer uma grande entrega logo uma linda caminhonete vermelha apareceu e era extra longa com uma extensão atrás e eu disse é essa um dos meus rapazes correu imediatamente a rua e pegando-a no sinal bateu na janela e ofereceu ao motorista 100 dólares se nos levasse aonde queríamos o motorista falou olha você não tem que me pagar ficaria feliz em levá-los essa era a décima pessoa que tentávamos então ele estendeu a mão pegou seu chapéu e nos mostrou estava escrito exército da salvação disse que seu nome era capitão John Rondon e queria ter certeza de que trazíamos comida para pessoas realmente necessitadas assim em vez de só entregarmos a comida no Harlem também fomos ao South Bronx que é uma das mais arruinadas paisagens do país passamos pelos terrenos vazios e ruínas de edifícios até uma mercearia de South Bronx lá compramos comida e a entregamos aos invasores refugiados urbanos gente de rua e famílias que lutavam para conseguir uma vida decente não sei quanto mudamos as vidas dessas pessoas mas de acordo com o capitão Rondon isso mudava suas crenças sobre pessoas que se preocupavam com outras não há quantia de dinheiro que possa comprar o que você ganha quando você dá de si nenhum planejamento financeiro pode fazer mais por você do que se você der 10% do que você ganha isso lhe ensina o que o dinheiro pode fazer e o que o dinheiro não pode fazer e essas são duas das mais valiosas lições que pode aprender costumava achar que a melhor maneira de ajudar os pobres era ser um deles a melhor maneira de ajudar os pobres é ser um modelo de outras possibilidades deixá-los saber que há outras escolhas possíveis e assisti-los em desenvolver os recursos para que se tornam autossuficientes depois de dar 10% de seu rendimento pegue outros 10% para diminuir suas dívidas e um terceiro 10% para formar um capital para investir você precisa viver com 70% do que tem vivemos numa sociedade capitalista na qual a maioria dos seres humanos não são capitalistas como resultado eles não tem o estilo de vida que desejam por que viver numa sociedade capitalista rodeada de oportunidades e não tirar vantagens do mesmo sistema que nossos antepassados lutaram para criar aprenda a pegar seu dinheiro e usá-lo como capital se você o está gastando nunca formará qualquer capital nunca terá os recursos de que precisa dizem que a renda média na Califórnia é de 25 mil dólares por ano a despesa média é de 30 mil a diferença é chamada pressão financeira não queira juntar-se a essa multidão o essencial é que o dinheiro é como todas as coisas você pode fazê-lo trabalhar para si ou pode deixá-lo trabalhar contra você você deve ser capaz de lidar com o dinheiro em sua mente como com qualquer outra coisa com a mesma finalidade e elegância aprenda a ganhar a economizar e também a dar se puder fazer isso aprenderá a controlar a pressão financeira e o dinheiro nunca mais será um estímulo para pô-lo num estado negativo que faz com que você seja infeliz ou trate os outros à sua volta de uma maneira menos rica de recursos quando dominar as primeiras três chaves começará a sentir a vida como um imenso sucesso se você puder controlar a frustração a rejeição e a pressão financeira não há limites para o que possa fazer já viu Tina Turner representar? ela é alguém que controlou grandes quantidades de todas as três depois de tornar-se uma estrela desmanchou seu casamento perdeu seu dinheiro e passou oito anos no purgatório de shows em hotéis e clubes baratos ela não conseguia que as pessoas atendessem ao telefone muito menos oferecer-lhe um contrato de gravação mas continuou tentando não ligando para os não continuou a trabalhar para pagar as dívidas e pôr sua vida financeira em ordem finalmente percorreu o caminho de volta para o alto do mundo nos espetáculos assim você pode fazer qualquer coisa e aqui é onde o número quatro entra você deve aprender como controlar a acomodação você já viu pessoas em sua vida ou celebridades ou atletas que atingem um nível de sucesso e então param começam a se sentir confortáveis e em primeiro lugar perdem quem os pôs lá aquele que realizou mais ainda tem todo o futuro para ser realizado Lao Tse Tao Te Ching o conforto pode ser uma das mais desastrosas emoções que um corpo humano pode ter o que acontece quando uma pessoa consegue muito conforto ela para de crescer para de trabalhar para de criar valores adicionais você não quer conseguir muito conforto se você se sentir realmente confortável é provável que pare de crescer o que disse Bob Dylan aquele que não deu trabalho para nascer dá trabalho para morrer você ou está subindo ou está escorregando perguntaram certa vez a Ray Kroc o fundador do McDonald's qual seria seu conselho para quem quisesse garantir uma longa vida de sucesso ele disse para simplesmente lembrarem-se disso quando você está verde você cresce quando você amadurece você apodrece enquanto você permanecer verde você cresce você pode pegar qualquer experiência e torná-la uma oportunidade para crescer ou pode pegá-la e torná-la um convite para decair você pode encarar a aposentadoria como o começo de uma vida mais rica ou pode vê-la como o fim de sua vida de trabalho você pode ver o sucesso como trampolim para coisas maiores ou pode encará-lo como um lugar de descanso e se for um lugar de descanso é provável que não o manterá por muito tempo uma espécie de acomodação ou complacência vem da comparação eu costumava pensar que estava indo bem porque estava indo bem comparado com pessoas que eu conhecia esse é um dos maiores enganos que você pode fazer talvez só signifique que seus amigos não estão indo muito bem aprenda a julgar-se por suas metas em vez daquelas pelas quais seus colegas parecem estar se rezando por quê? porque você pode sempre encontrar pessoas para justificar o que estão fazendo você não fez isso quando era garoto? você dizia Johnny fez isso porque eu não posso provavelmente sua mãe dizia bem, não me importa o que Johnny faz e ela estava certa você não deve se preocupar com o que Johnny ou Mary ou outros fazem preocupe-se com o que você é capaz preocupe-se com o que você faria e o que quer fazer trabalhe a partir de um conjunto de metas dinâmicas envolventes cheias de possibilidades que o ajudarão a fazer o que você quer não o que alguém fez sempre haverá alguém que tem mais do que você sempre haverá alguém que tem menos que você nada disso importa você precisa julgar-se pelas suas metas e nada mais pequenas coisas afetam pequenas mentes Benjamin de Israel aqui está outra maneira de evitar acomodação afaste-se de seu papo furado você sabe do que estou falando das redes sociais em que todos expõem seus hábitos de trabalho vida sexual status financeiro e tudo mais que se torna distração esses tipos de ambientes são como suicídio eles envenenam seu cérebro fazendo com que concentre sua atenção no que as outras pessoas estão fazendo e nas suas vidas privadas em vez do que você pode estar fazendo para intensificar sua experiência de vida é fácil cair nessas situações mas lembre-se de que as pessoas que o fazem estão meramente tentando se distrair do aborrecimento criado por sua incapacidade de produzir os resultados que desejam uma frase que Rolling Thunder o índio sábio usava muito era só fale com bons propósitos lembre-se o que colocamos para fora volta para nós portanto meu desafio para você é que mantenha-se afastado do lixo da vida não cresça em coisas pequenas se quiser ser acomodado e medíocre passe sua vida mexendo sobre quem está dormindo com quem se quiser ser diferente esteja certo de que você se desafia se testa e de que faz de sua vida algo especial aqui está a última chave sempre dê mais do que espera receber esta pode ser a chave mais importante de todas porque virtualmente garante a verdadeira felicidade lembro-me de estar dirigindo de volta para casa depois de uma reunião noturna com muito sono a trepidação mantinha-me consciente e nesse estado semi-lúcido tentava imaginar o que dava significado a vida de repente uma vozinha em minha cabeça dizia o segredo de viver é dar se quiser fazer sua vida correr bem você tem de começar com como dar a maioria das pessoas começa suas vidas pensando só em receber receber não é um problema receber é como o oceano mas você tem de estar certo de que está dando para poder por o processo em movimento o problema na vida é que as pessoas querem primeiro as coisas um casal virá a mim e o homem dirá que sua mulher não o trata bem e a mulher dirá que é porque ele não é muito carinhoso isso é cada um estava esperando que o outro tomasse a iniciativa e apresentasse a primeira prova que espécie de relacionamento é esse quanto tempo ele vai durar a chave para qualquer relacionamento é que você tem de primeiro se dar e continuar se dando não pare e espere para receber quando você começa a marcar pontos o jogo termina você fica lá dizendo eu dei agora é a vez dela e o papo termina ela se foi você pode pegar seu resultado e levar para outro planeta porque o placar não funciona dessa maneira aqui você tem de estar querendo plantar a semente e cuidar para que ela germine o que aconteceria se você se dirigisse ao solo e dissesse dê-me alguns frutos dê-me algumas plantas o solo provavelmente responderia desculpe-me senhor mas está um pouco confuso deve ser novo por aqui as regras do jogo são outras então explicaria que você primeiro planta a semente cuida dela põe água lavra a terra fertiliza protege e alimenta então se cuidar bem dela conseguirá sua planta e o seu fruto mais tarde você pode pedir ao solo muitas vezes mas isso não muda as coisas você tem de continuar dando alimentando para que o solo produza frutos e a vida é exatamente da mesma maneira você pode ganhar muito dinheiro você pode imperar sobre reinos ou dirigir grandes empresas ou controlar vastas terras mas se estiver fazendo só para si você realmente não é um sucesso na verdade você não tem poder não tem riqueza real você subiu ao topo da montanha do sucesso em seu benefício provavelmente pulará fora quer saber qual a maior das ilusões sobre o sucesso que ele é como um pináculo a ser atingido uma coisa a ser possuída ou um resultado estático a ser obtido se quiser ter sucesso se quiser realizar todos os seus objetivos você tem de pensar no sucesso como um processo um meio de vida um hábito da mente uma estratégia para a sua vida este capítulo foi sobre isso você deve saber o que você tem e você deve conhecer os perigos em seu caminho você deve ter a habilidade de usar seu poder de uma forma responsável e amorosa se quiser experimentar a verdadeira riqueza e felicidade se puder controlar essas cinco coisas você será capaz de usar todas as técnicas e poderes ensinados neste livro para fazer coisas maravilhosas no próximo capítulo veremos como são as mudanças em nível mais elevado a nível de grupos comunidades e nações fim do capítulo 19 o poder sem limites de Anthony Robbins capítulo 20 dirigir a criação o poder da persuasão nós não vamos ser capazes de operar com sucesso nossa nave espacial terra por muito mais tempo a menos que a vejamos como uma nave inteira e nosso destino como sendo comum tem que ser todos ou ninguém Buckminster Fuller até agora lidamos principalmente com mudanças individuais maneiras como as pessoas podem crescer e tornarem-se fortalecidas mas um dos aspectos inconfundíveis do mundo moderno é a quantidade de mudanças que acontecem em nível de massa a ideia de uma aldeia global há muito tempo tornou-se um clichê mas ainda é verdadeira nunca antes na história do mundo houve tantos mecanismos poderosos para a persuasão de grupo maciça e duradoura isso pode significar mais gente comprando coca-cola usando jeans leves e ouvindo bandas de rock and roll pode também significar mudanças nas atitudes maciças positivas no mundo todo tudo depende de quem esteja persuadindo e por que neste capítulo vamos ver as mudanças que acontecem em grande escala ver como elas acontecem e examinar o que significam vamos então ver como você pode se tornar um persuasor e o que você pode fazer com suas habilidades pensamos em nosso mundo de hoje como estando inundado de estímulos mas não é o que realmente o diferencia dos tempos antigos um índio andando através dos bosques confrontava-se constantemente com visões sons e cheiros que poderiam significar a diferença entre a vida e a morte entre comer e morrer de fome não havia falta de estímulos em seu mundo a maior diferença hoje está na intenção e procura dos estímulos o índio na floresta tinha de interpretar o significado dos estímulos do acaso contrastando nosso mundo está cheio de estímulos que são conscientemente dirigidos para que façamos alguma coisa pode ser uma justificativa para comprar um carro ou um pedido para votar num determinado candidato pode ser um apelo para salvar crianças famintas ou um lance para que compremos mais bolinhos pode ser uma tentativa para nos fazer sentir bem sobre ter alguma coisa ou uma mensagem para nos frustrar por não termos alguma coisa mas o fato principal que caracteriza o mundo moderno é a persistência da persuasão estamos constantemente cercados por pessoas com os meios e a tecnologia e o know-how para nos persuadir a fazer alguma coisa e essa persuasão tem alcance global a mesma imagem que nos está sendo imposta hoje pode ser imposta em grande parte do mundo no mesmo instante consideremos o hábito de fumar por exemplo as pessoas em tempos antigos podiam alegar ignorância mas hoje sabemos que cigarros são prejudiciais a nossa saúde eles contribuem para tudo desde câncer até doenças do coração há até uma grande quantidade de forte sentimento público expresso através de passeatas locais antifumo ou plebiscito que faz os fumantes sentirem que estão fazendo algo errado as pessoas têm todas as razões do mundo para não fumarem no entanto a indústria de tabaco continua a prosperar e milhões de pessoas continuam a fumar cigarros e muitas outras começando a toda hora por que isso acontece? as pessoas podem aprender a apreciar a experiência de fumar mas isso é o que faz começar? elas tiveram de ser ensinadas a como começar a usar um cigarro como um dispositivo para criar prazer não era uma reação natural o que aconteceu a primeira vez que fumaram? odiaram elas tossiram engasgaram e sentiram-se nauseadas o corpo delas dizia esse negócio é terrível afaste-o de mim eu não quero isso na maioria dos casos se sua própria evidência física lhe diz que alguma coisa é má seria de se esperar que você a ouvisse logo por que as pessoas não fazem isso com relação ao cigarro? por que continuam a fumar até que o corpo desista de protestar e finalmente torna-se adepto? elas fazem isso porque foram reestruturadas sobre o que o cigarro significa e então essa nova representação e estado foram ancorados em algum lugar alguém com um grande conhecimento sobre persuasão gastou milhões de dólares para convencer o público de que fumar é uma coisa desejável através de propaganda perspicaz imagens e sons inteligentes foram usados para nos pôr num estado positivo de sentimentos então aqueles estados desejados foram associados ou vinculados a um produto chamado cigarro através de repetição contínua a ideia de fumar tem sido ligada a vários estados desejáveis não há nenhum valor inerente ao conteúdo social ou em um punhado de tabaco enrolado num pedaço de papel mas fomos persuadidos que fumar é sexy ou suave ou adulto ou macho quer ser como um homem malbouro? fume um cigarro quer mostrar que você é uma garota que veio de longe e que viajou por muitos lugares e que tem muita experiência de vida? fume um cigarro ótimo você pode ter muita experiência de vida e ter conhecido muitos lugares mas o lugar mais perto que vai chegar fumando é de um câncer pulmonar isso não é uma loucura? o que teria isso de encher os pulmões de carcinógenos a ver com qualquer estado desejável? o fato é que os anunciantes fazem em alta escala exatamente o que falamos nesse livro eles criam imagens que deixam você num estado elevado receptivo e no auge da experiência eles lhe ancoram a mensagem repetem através da televisão jornais, revistas no rádio, na internet e fazem com que a âncora seja constantemente acionada e reforçada por que a Coca-Cola paga a Bill Cosby ou a Pepsi-Cola paga a Michael Jackson para vender seus produtos? por que os políticos enrolam-se na bandeira? por que a cerveja Miller é feita da maneira americana? por que gostamos de cachorro-quente beisebol torta de maçã e chevrolet? essas pessoas e símbolos já são âncoras poderosas na nossa cultura e os anunciantes simplesmente transferem o sentimento que temos por essas pessoas ou símbolos para os seus produtos eles os usam para nos tornar receptivos a seus produtos por que as campanhas de Reagan na televisão acrescentaram como lance decisivo o símbolo algorento do urso na floresta? o urso simbolizando a Rússia era uma âncora negativa poderosa que reforçava a imagem da necessidade de uma poderosa liderança alguma coisa que Reagan se propunha a continuar a manter vocês já não viram ursos nas florestas e sentiram como eram carinhosos? por que essa propaganda afetou a forma do povo ver os ursos? devido ao cenário a iluminação as palavras e a música que usaram você pode analisar qualquer propaganda efetiva ou campanha política e descobre que ela segue a mesma estrutura que expusemos neste livro primeiro ela usa estímulos visuais e auditivos para colocá-lo no estado que os promotores desejam aí então ancoram seu estado num produto ou ação que queiram que tome é claro que isso é feito muitas e muitas vezes até que seu sistema nervoso ligue efetivamente o estado com o produto ou comportamento desejado se for uma boa propaganda usará imagens e sons que atraiam e afetem todos os três maiores sistemas representativos o visual o auditivo e o sinestésico televisão é um meio bastante persuasivo por fazer o melhor uso de todos os três sistemas pode dar belas imagens pode incluir uma canção ou jingle que pegue e pode proporcionar uma mensagem com um soco emocional pense nas mais efetivas propagandas feitas para uma bebida leve como a Coca-Cola ou uma cerveja como a Miller ou uma lanchonete como o McDonald's pense nas propagandas o que todas elas tem em comum é uma forte mistura de estímulos visuais auditivos e sinestésicos que oferecem um gancho para todos é claro que há algumas propagandas que são efetivas em produzir a imagem oposta elas quebram o estado da maneira mais completa possível pense nas propagandas anti-fumo você já viu uma que mostra um feto fumando um cigarro no ventre da mãe ou Brooke Shields com um ar de dopada e com um cigarro saindo de seus ouvidos essas propagandas são mais efetivas quando funcionam como padrões interrompidos quando destroem a aura de encanto que tentaram criar em volta de um produto nocivo num mundo cheio de pessoas persuasivas você também pode ser uma ou pode ser aquela que é persuadida você pode dirigir sua vida ou ser dirigido este livro na realidade foi sobre persuasão mostrou-lhe como desenvolver o poder pessoal que o deixa no controle a fim de que possa persuadir seja no papel de modelo para seus filhos ou com uma força poderosa no trabalho as pessoas no poder são as persuasivas pessoas sem poder simplesmente agem a partir de imagens e ordens que são enviadas em suas direções poder hoje em dia é a capacidade de comunicar e a capacidade de persuadir se você for persuasivo sem pernas convencerá alguém a carregá-lo se não tiver dinheiro convencerá alguém a lhe emprestar algum a persuasão pode ser a técnica máxima para criar mudança afinal se você for um persuasivo que esteja sozinho no mundo e não quer continuar assim encontrará um amigo ou uma namorada ou namorado se for um persuasivo com um bom produto para vender encontrará alguém que o comprará você pode ter uma ideia ou um produto que possa mudar o mundo mas sem o poder de persuadir você não tem nada a vida toda é sobre comunicar o que você tem a oferecer essa é a técnica mais importante que você pode desenvolver deixe-me dar-lhe um exemplo de como essa tecnologia é poderosa e quanto você pode fazer uma vez que domine as técnicas que a PNL oferece quando criei meu primeiro treinamento de 12 dias a profissionais em neurolinguística decidi introduzir um exercício que realmente fizesse as pessoas usarem o que tinham aprendido eis o que fiz reuni todos os participantes do curso às 11h30 da noite e disse-lhes que me dessem suas chaves dinheiro cartões de crédito carteiras tudo com exceção das roupas que vestiam disse-lhes que queria provar que para serem bem sucedidos eles não precisavam de nada além de seus poderes pessoais e capacidades persuasivas disse-lhes que tinham as técnicas para descobrir e preencher as necessidades das pessoas e que não precisavam de dinheiro status um carro ou qualquer outra coisa que a cultura ensina que precisamos para fazer de nossas vidas o que quisermos encontrávamos-nos em Carefree, Arizona o primeiro desafio era encontrar um meio de chegar a Fênix distante cerca de uma hora de carro pedi-lhes que recorressem às suas habilidades para chegarem sãos e salvos em Fênix encontrassem um bom lugar para ficar comer bem e usar suas técnicas de persuasão de maneira efetiva e fortalecedora tanto para eles como para os outros os resultados foram surpreendentes muitos deles foram capazes de conseguir empréstimos em bancos de 100 dólares a 500 dólares simplesmente pela força de seus poderes pessoais e coerência lembre-se eles nem tinham documento de identidade e estavam numa cidade onde nunca tinham estado antes uma mulher foi a uma grande loja de departamentos e sem qualquer identificação conseguiu cartões de crédito que usou no local das 120 pessoas que saíram cerca de 80% foram capazes de conseguir um emprego e 7 conseguiram 3 ou mais empregos no mesmo dia uma mulher queria trabalhar no zoológico disseram-lhe que havia uma lista de espera de 6 meses só para voluntários mas ela se desempenhou com tanta harmonia que lhe permitiram entrar e trabalhar com os animais ela até tratou de um papagaio usando as técnicas de PNL para estimular seu sistema nervoso o treinador do zoológico ficou tão impressionado que ela terminou fazendo um mini seminário sobre como usar esses instrumentos de forma a afetarem os animais positivamente um sujeito que amava crianças e sempre tinha querido falar a um grande grupo delas foi a uma escola e disse eu sou o orador da reunião quando começo as pessoas perguntaram que reunião ao que ele respondeu vocês sabem a reunião marcada para hoje vim de muito longe posso esperar até uma hora mas temos que começar logo ninguém tinha certeza de quem era mas ele parecia tão seguro tão coerente que decidiram que tinha de haver uma reunião portanto reuniram os garotos e ele falou durante uma hora e meia sobre como os garotos podiam melhorar suas vidas as crianças e os professores adoraram outra mulher entrou numa livraria e começou a autografar um livro escrito por uma pregadora da televisão Terry Cole Whittaker ela não se parecia em nada com Terry Cole Whittaker cuja fotografia estava na capa mas modelou o andar e as expressões faciais e a risada de Terry Cole tão bem que o gerente da loja depois de ficar atrapalhado com aquela estranha escrevendo em seus livros deu uma olhada para conferir e disse desculpe-me senhora Cole Whittaker é uma honra tê-la aqui algumas pessoas pediram autógrafos e compraram livros enquanto permaneceu lá nesse dia alguns indivíduos ricos de recursos acabaram com as fobias de algumas pessoas outros resolveram problemas emocionais o forte desse exercício era mostrar a essas pessoas que elas não precisavam nada mais do que os próprios comportamentos ricos e técnicas para encontrarem seus caminhos sem nenhum dos costumeiros sistemas de apoio tais como transporte dinheiro reputação contatos créditos e outros e a maioria delas teve um dos mais poderosos e agradáveis dias de suas vidas no primeiro capítulo falamos sobre como as pessoas têm sentimentos diferentes sobre o poder algumas pensam que de alguma forma é inconveniente significa ter controle indevido sobre os outros permita-me dizer algo no mundo moderno a persuasão não é uma escolha é um fato presente na vida alguém está sempre persuadindo as pessoas estão gastando milhões e milhões de dólares para que suas mensagens saiam com poder máximo e técnica portanto ou você ou outra pessoa qualquer persuadem a diferença no comportamento de nossos filhos pode ser a diferença entre quem é o mais persuasivo você ou eu ou o passador de drogas se quiser controlar sua vida se quiser ser o modelo mais elegante e efetivo para aqueles por quem se preocupa você tem de aprender como ser persuasivo se você se abdica da responsabilidade há muitos outros prontos para preencher a vaga até agora você viu o que essas técnicas de comunicação podem significar para você agora precisamos considerar o que essas técnicas podem significar para todos nós juntos vimos na era mais notável da história humana numa época em que as mudanças que antes levavam décadas agora podem levar apenas dias quando viagens que antes levavam meses agora podem ser feitas em horas muitas dessas mudanças são boas vivemos mais com mais conforto e com mais estímulos e liberdade do que nunca antes algumas das mudanças no entanto podem também ser terríveis pela primeira vez na história sabemos que temos a capacidade de destruir um planeta inteiro seja por meio de explosões terríveis ou por morte lenta poluindo e envenenando o planeta e a nós mesmos não é algo sobre o que a maioria de nós gosta de conversar é alguma coisa de que nossas mentes se afastam e não se aproximam mas essas situações são fatos da vida a boa nova é que tanto Deus ou a inteligência humana ou o puro acaso ou qualquer que seja a força ou as combinações de forças que você acredite fazer com que estejamos acreditamos onde estejamos quem criou esses problemas terríveis também criou os meios de mudá-los acredito que todos esses problemas do mundo são fatores mas também acredito numa fonte muito maior do que meu presente entendimento dizer que não há uma fonte de inteligência que podemos chamar Deus é como dizer que o Webster Dictionary é o resultado de uma explosão em uma gráfica e que tudo se juntou perfeitamente em equilíbrio um dia quando comecei a pensar em todos os problemas do mundo fiquei muito excitado porque notei uma relação comum entre todos eles todos os problemas humanos são problemas de comportamento espero que você esteja usando o seu modelo de precisão agora e esteja se perguntando todos? bem, deixe-me colocar a coisa dessa maneira se a origem do problema não é o comportamento humano geralmente tem uma solução no comportamento humano por exemplo o crime não é um problema é o comportamento das pessoas que criam essas coisas que chamamos de crime muitas vezes pegamos conjuntos de ações e as transformamos em nomes como se fossem objetos quando na verdade são processos enquanto representarmos os problemas humanos como se fossem coisas acredito que nos enfraqueceremos ao torná-los alguma coisa grande fora do nosso controle a força nuclear ou a perda nuclear não é o problema como os seres humanos usam o átomo pode ser um problema se não for controlado efetivamente se nós como nação decidimos que esses instrumentos não são as abordagens mais efetivas e saudáveis para o desenvolvimento e consumo de energia podemos mudar nosso comportamento a guerra nuclear não é um problema em si a maneira como os seres humanos se comportam é que cria ou evita a guerra fome não é o problema na África o comportamento humano é o problema destruir as terras uns dos outros não ajuda a criação de um grande suprimento de alimentos se a comida enviada pelas pessoas de todo o mundo está apodrecendo nos cais porque outras pessoas não querem cooperar isso sim é um problema e é um problema de comportamento em contraste os israelenses resolveram o problema muito bem no meio do deserto portanto se pudermos concordar como uma generalização proveitosa em que o comportamento humano é a origem de todos os problemas humanos ou que novos comportamentos podem resolver a maioria dos problemas que surgem então podemos nos tornar bastante animados porque compreendemos que esses comportamentos são os resultados dos estados em que os seres humanos se encontram e são seus modelos de como agir quando estão nesses estados também sabemos que os estados dos quais brotam os comportamentos são o resultado de suas representações interiores sabemos por exemplo que as pessoas vincularam o processo de fumar a um estado particular elas não fumam durante todos os minutos e todos os dias só quando estão num estado de fumar as pessoas não comem demais todos os minutos e todos os dias só quando estão num estado que vincularam a comer demais se você mudar efetivamente aquelas sensações ou as ações vinculadas pode efetivamente mudar o comportamento das pessoas estamos agora vivendo numa época onde a tecnologia usada para comunicar mensagens para quase o mundo inteiro já está instalada e sendo usada a tecnologia é a mídia rádio, televisão cinema, imprensa e principalmente a internet os filmes que vemos hoje em Nova York e Los Angeles são os vistos amanhã em Paris e Londres em Beirute Managua depois de amanhã e em todo o mundo poucos dias depois portanto se esses filmes ou livros ou shows de televisão ou outras formas de mídia mudam para melhor as representações interiores e estados das pessoas elas podem também mudar o mundo para melhor temos visto como a mídia pode ser eficaz para vender produtos e espalhar cultura estamos agora aprendendo como elas podem ser efetivas para mudar o mundo para melhor pense nos concertos de Live Aid se não foi uma imensa demonstração do poder positivo da tecnologia da comunicação então não sei o que foi logo os meios para mudar as representações interiores de um imenso número de pessoas e pois os estados de um imenso número de pessoas e assim os comportamentos de um imenso número de pessoas agora estão à nossa disposição usando efetivamente nossos conhecimentos dos acionadores do comportamento humano e da atual tecnologia para comunicar essas novas representações para as massas podemos mudar o futuro de nosso mundo o filme documentário o medo que educa é um grande exemplo de como podemos mudar as representações interiores das pessoas e por meio disso mudar seus comportamentos usando os recursos da mídia é um documentário sobre um trabalho no qual garotos que estavam tendo comportamentos destrutivos e delinquentes eram levados a uma prisão onde os próprios presos se ofereciam como voluntários para ajudar a mudar as representações interiores dos garotos sobre o que o crime e a prisão realmente significavam esses garotos haviam sido entrevistados antes a maioria deles era realmente dura e disseram que ir para a prisão não seria um grande negócio suas representações interiores e estados foram efetivamente mudados quando um assassino de várias pessoas começou a lhes contar como era realmente a vida na prisão relatando os detalhes com tanta intensidade que mudaria a fisiologia de qualquer um o medo que educa deve ser visto a continuidade do trabalho mostrou ser incrivelmente efetiva na mudança dos comportamentos desses garotos a televisão foi então capaz de fazer a mesma experiência para grande número de garotos e adultos simultaneamente mudando os pensamentos e comportamentos de muitas pessoas podemos mudar um grande número de comportamentos humanos se pudermos fazer representações efetivas que atraiam as pessoas em todos os sistemas representativos primários e se reestruturarmos as coisas de maneira a atrair todos os principais metaprogramas quando mudamos comportamentos das massas mudamos o curso da história qual era por exemplo o sentimento da maioria dos jovens dos Estados Unidos quando perguntavam como se sentiria indo lutar a Segunda Guerra Mundial bastante positiva não é? por quê? porque as representações da maioria dos jovens sobre a Segunda Guerra foram criadas por canções como Over There e posters do Tio Sam em todos os lugares dizendo eu quero você o jovem da era da Segunda Guerra Mundial provavelmente imaginava-se como um salvador da democracia e dos povos livres de todos os lugares essas espécies de estímulos externos representavam a guerra de maneira que o deixavam num estado positivo de desejo de ir e lutar ele se apresentava como voluntário ao contrário o que aconteceu quando a guerra do Vietnã começou? qual era o sentimento da maioria dos jovens sobre ir à luta? bastante diferente por quê? porque havia um conjunto diferente de estímulos externos sendo oferecido todas as noites a um imenso de indivíduos através dessa nova forma de tecnologia chamada notícias da noite isso mudou as representações interiores deles dia a dia as pessoas começaram a apresentar a guerra como alguma coisa diferente do que tinha sido até então não tinha mais lá era agora na nossa sala na hora do jantar enquanto víamos os detalhes vívidos não eram grandes paradas ou a salvação da democracia era estar vendo um rapaz de 18 anos exatamente como seu filho ou do vizinho com o rosto estracalhado e morrendo numa selva longínqua como resultado mais e mais pessoas desenvolveram uma nova representação interior do que significava a guerra e consequentemente seus comportamentos mudaram não estou dizendo que a guerra era má ou boa estou simplesmente chamando a atenção para o fato de que as representações das pessoas estavam mudadas e assim estavam seus comportamentos e a mídia criou o veículo para essa mudança nossos sentimentos e comportamentos estão até agora sendo mudados de algumas formas nas quais podemos nem ter reparado antes por exemplo como se sente sobre extraterrestres pense em filmes como ET Cocoon e contatos imediatos do terceiro grau costumamos pensar em alienígenas como horríveis monstros desformes que viriam morder seu rosto engolir sua casa e torturar sua mãe agora pensamos neles como seres que se escondem em armários são amigos de meninos e andam de bicicleta com seus filhos até poderem voltar para casa ou como sujeitos que emprestam ao avô a sua piscina para refrescar-se em dias quentes se você fosse um alienígena com vontade de que as pessoas reagissem a você de forma positiva preferiria que eles o encontrassem depois de terem visto invasores de corpos ou saindo de algum dos filmes de Steven Spielberg se eu fosse um alienígena antes de vir a um planeta como este conseguiria alguém para fazer muitos filmes sobre o grande sujeito que eu sou assim o povo me receberia entusiasticamente de braços abertos conseguiria para mim um grande agente de relações públicas para mudar representações interiores das massas sobre quem eu sou ou com o que eu me pareço talvez Steven Spielberg seja no final das contas de um planeta diferente como é que um filme como o Humble faz você se sentir sobre a guerra faz com que matar e atirar na palma pareça uma diversão ótima, alegre muito engraçada ele nos faz menos ou mais receptivos a ideia de lutar numa guerra obviamente um filme não consegue mudar os comportamentos de um país também é importante notar que Sylvester Stallone não está tentando promover a matança de pessoas muito pelo contrário seus filmes são todos sobre como superar grandes limitações por meio do trabalho duro e disciplina eles são modelos de possibilidade de ganhar apesar das enormes desigualdades no entanto é importante para nós observarmos o efeito da cultura de massa com o qual deparamos constantemente é importante para nós ficarmos conscientes daquilo que estamos colocando em nossas mentes e termos certeza de que isso está apoiando os nossos objetivos desejados o que aconteceria se você trocasse a representação interior do mundo sobre a guerra e se o mesmo poder e tecnologia que fazem com que um enorme número de indivíduos lute pudessem ser usados efetivamente para ligar as diferenças de valores e representar a união de todos os povos a tecnologia existe acredito que sim não me entendam mal não estou sugerindo que isso seja fácil que tudo que temos a fazer seja realizar uns poucos filmes exibí-los para todos e o mundo mudará o que estou sugerindo é que os mecanismos para a mudança estão tão à disposição como os instrumentos para a destruição estou sugerindo que nos tornemos mais conscientes daquilo que vemos ouvimos numa base coerente e que prestemos atenção em como representamos essas experiências para nós mesmos individual e coletivamente se temos de criar os resultados que queremos dentro de nossas famílias comunidades países e mundo devemos nos tornar muito mais conscientes aquilo que representamos conscientemente numa larga escala tende a tornar-se interiorizado em grande número de pessoas essas representações afetam os futuros comportamentos de uma cultura e do mundo assim se quisermos criar um mundo que trabalha devemos querer rever e planejar consistentemente aquilo que queremos fazer para criar representações que nos fortaleçam numa escala global unida você pode viver sua vida de duas maneiras você pode ser como os cachorros de Pavlov respondendo a todas as ordens e mensagens que surgem em seu caminho você pode ser seduzido pela guerra seduzido por uma droga ou por uma comida ou ainda cativado por todas as tendências que passem pelos canais alguém certa vez descreveu a propaganda como a ciência de controlar a inteligência humana o tempo suficiente para tirar dinheiro dela alguns de nós vivemos num mundo de inteligências permanentemente controladas a alternativa é tentar alguma coisa mais elegante você pode aprender a usar o seu cérebro a fim de escolher os comportamentos e representações interiores que o torne uma pessoa melhor e assim o mundo melhor você pode tornar-se consciente de quando está sendo programado e manipulado você pode determinar quando seus comportamentos e modelos que lhe são transmitidos refletem seus valores reais enquanto desliga os que não o fazem vivemos num mundo onde parece haver uma nova moda a cada mês se você for persuasivo torna-se um criador de tendências mais do que alguém que só reage a grande quantidade de mensagens a direção na qual as coisas estão indo é importante como o que esteja acontecendo direções causam destinos portanto é importante descobrir a direção da corrente e não esperar até você estar à beira das cataratas do Niágara para perceber que está num pequeno bote sem remos o trabalho de um persuasivo é orientar as maneiras fazer o mapa do terreno e encontrar os caminhos que levem a objetivos melhores tendências são criadas por indivíduos por exemplo o feriado nacional do dia de ação de graças foi criado não por um político mas por uma mulher que teve uma enorme vontade de unir nosso país seu nome era Sarah Joseph Hayley e ela foi bem sucedida numa tarefa que durante mais de 250 anos frustrara outros muitas pessoas têm a falsa ideia de que o feriado do dia de ação de graças é uma tradição desde que os pioneiros deram graças em outubro de 1621 mas isso não é verdade durante 155 anos depois disso não havia uma celebração regular ou unificada do dia de ação de graças nas colônias a guerra da independência conseguiu uma vitória que foi celebrada pela primeira vez por todo o país mas ainda a tradição não foi mantida o terceiro dia de ação de graças foi feito após a bem sucedida convocação da constituição quando o presidente George Washington proclamou 26 de novembro de 1789 como dia nacional de ação de graças no entanto esse também falhou e não se tornou um evento repetido só em 1827 surgiu Sarah Joseph Haley uma mulher com bastante determinação e persistência para fazer com que tudo acontecesse mãe de cinco crianças escolheu sustentar-se e a família tornando-se escritora profissional numa época de nossa história em que poucas mulheres eram conhecidas por terem tido sucesso nessa profissão como editora de uma revista feminina fez com que se tornasse um dos maiores periódicos nacionais com uma tiragem de 150 mil exemplares ficou conhecida por suas campanhas editoriais a favor de colégios femininos playgrounds públicos e creches diversas e escreveu a canção de Ninar Mary Had a Little Lamb no entanto o mais importante efeito de sua vida foi criar o dia nacional de ação de graças ela usou sua revista como instrumento principal para influenciar aqueles que poderiam instituir tal festividade para a nação durante quase 36 anos fez campanha por esse sonho escrevendo constantemente cartas pessoais aos presidentes e governadores em sua revista publicava anualmente tentadores cardápios de ação de graças escrevia histórias e poesias focalizando temas de ação de graças e escrevia editorial após editorial apoiando um dia anual de ação de graças finalmente a guerra civil fez com que Hayley tivesse uma oportunidade para expressar sua opinião de uma maneira que atingisse a nação ela escreveu não seria uma grande vantagem social nacional e religiosa ter o nosso dia de ação de graças definitivamente acertado em outubro de 1863 ela publicou um editorial pondo de lado sentimentos por algum único estado ou território isolado que deseja escolher sua própria data não seria mais nobre mas verdadeiramente americano tornar uma união nacional quando oferecemos a Deus nosso tributo de alegria e gratidão pelas bênçãos do ano ela escreveu uma carta para o secretário de estado William Swart que mostrou ao presidente Abraham Lincoln que sentiu que o conceito de uma unidade nacional estava precisamente certo quatro dias mais tarde o presidente fez uma proclamação estabelecendo a última quinta-feira de novembro de 1863 como o dia nacional de ação de graças o resto é história tudo porque uma mulher com persistência e habilidade persuasiva usou a mídia existente efetivamente deixe-me oferecer-lhe dois possíveis modelos para a criação dirigida e efetiva eu tento fazer uma diferença positiva através da educação se quisermos ter um efetivo positivo no futuro devemos dar à próxima geração os instrumentos disponíveis mais efetivos para criar o mundo deles da maneira que quiserem nossa organização tenta fazer isso através de nossos acampamentos de excelência ilimitada nesses acampamentos ensinamos as crianças a usarem instrumentos específicos para dirigirem seus próprios cérebros para dirigirem seus próprios comportamentos e assim os resultados que criam em suas vidas elas aprendem a desenvolver profundos níveis de harmonia com pessoas de todas as origens a modelar pessoas efetivas a superar limitações e reestruturar suas percepções do que é possível para elas no fim do curso a grande maioria das crianças me diz que foi a mais poderosa experiência de aprendizado que já tiveram é um dos mais agradáveis e recompensadores programas que já tive o privilégio de dirigir porém eu sou só uma pessoa e nossos sócios só podem atingir algumas crianças assim desenvolvemos um programa de treinamento para preparar professores com técnicas de PNL e outras capacidades de tecnologia de desempenho esse foi um grande passo visando atingir mais jovens apesar de não serem em alta escala que verdadeiramente criasse uma nova tendência em educação estamos nos primeiros estágios da conceituação de um novo projeto ao qual chamamos de Challenge Foundation Fundação Desafio um dos desafios que muitos garotos enfrentam particularmente aqueles em áreas carentes é que eles não têm acesso a modelos poderosos e positivos a ideia da Challenge Foundation é formar uma biblioteca de apresentações de vídeos interativos mostrando os mais poderosos e positivos desempenhos modelos de nossa cultura contemporâneos como juízes da Suprema Corte artistas e homens de negócios ou personagens históricos como John F. Kennedy Martin Luther King Jr. ou Mahatma Gandhi isso dará aos jovens poderosos as experiências para tentar igualar você pode ouvir um professor falar de Martin Luther King pode ler as palavras do King mas isso é só uma parte da experiência e se você pudesse passar 30 minutos tentando lhe dizer pessoalmente suas filosofias e crenças e se nos últimos cinco minutos o desafiasse a fazer alguma coisa com sua vida eu gostaria que as crianças fossem capazes de modelar não só as palavras mas a tonalidade a fisiologia e a presença total desses mestres da persuasão muitas crianças estudando a constituição por exemplo não tem ideia de como ela se relaciona com a vida de hoje e se tivéssemos um vídeo do principal juiz da Suprema Corte dizendo aos estudantes por que ele dedica cada dia de sua vida defendendo esse documento e como ele as afeta hoje e se no final ele fizesse a esses jovens um desafio pode imaginar o que acarretaria se uma porção considerável das crianças do país pudesse ter acesso regular a essa espécie de estímulos e desafios positivos um programa assim poderia mudar o futuro se você tem sugestões para tal sistema convido-o a escrever e fazer comentários outro exemplo de como usar influência para criar novas tendências positivas é o trabalho de um homem chamado Amory Lovins chefe de pesquisa do Rock Mountain Institute em Snowmass, Colorado Lovins está envolvido há anos em um projeto de energia alternativa hoje muitas pessoas acreditam que a energia nuclear é muito cara muito ineficiente e muito perigosa para ser usada no entanto o movimento antinuclear fez pouco progresso porque é só isso é antinuclear muitas pessoas que se movem em busca de soluções imaginam para que é esse movimento algumas vezes é difícil dizer mas Lovins foi capaz de ter grande sucesso com as companhias de energia por ser mais um perspicaz persuasivo do que um mero protestador em vez de atacar as empresas de energia nuclear ele está proporcionando alternativas que são mais rentáveis porque não requerem fábricas enormes com custos que podem ultrapassar a casa dos bilhões Lovins gosta de praticar o que chama de política Aikido que usa o mesmo princípio da estrutura de concordância para direcionar comportamentos de forma a reduzir ao mínimo os conflitos em certo caso pediram que numa audiência de avaliação provasse para uma empresa de utilidade pública que estava planejando uma nova e imensa usina nuclear a construção ainda não tinha começado mas a usina já tinha custado 300 milhões de dólares ele começou dizendo que não estava lá para provar nada a favor ou contra a fábrica disse que era no melhor interesse de todos dos serviços e dos usuários ter um serviço que operasse em condições financeiras seguras prosseguiu então explicando quanto dinheiro seria economizado só com a conservação e quanta energia custaria se a dispendiosa nova usina fosse construída em termos financeiros conservativos ele discutiu o que isso significaria para a empresa foi uma apresentação bem calma não foi preciso brigar contra a fábrica ou a força nuclear após terminar ele foi chamado pelo vice-presidente de finanças da empresa de serviços públicos quando se encontraram o funcionário falou sobre o efeito que a usina poderia ter nas finanças da companhia disse que se ela fosse construída poderia fazer com que a empresa não pagasse dividendos um desastre para as ações da companhia finalmente o funcionário disse que se os interventores quisessem a companhia poderia preferir desistir da usina assumindo a perda de 300 milhões de dólares se Lóven tivesse começado como adversário a companhia poderia ter feito o pé firme de uma forma que não satisfaria ninguém mas encontrando um chão comum tentando criar uma alternativa viável eles foram capazes de chegar a um acordo que beneficiou ambos os lados uma nova tendência está começando a se formar como resultado do trabalho de Lóven outras companhias de eletricidade contrataram-no como consultor para limitar a dependência nuclear e simultaneamente aumentar seus lucros outro caso envolveu trabalhadores em fazendas de Santo Luis Valley no Colorado e no Novo México tradicionalmente recolhiam lenha como principal fonte de energia mas os proprietários de terra cercaram a área eram pessoas muito pobres mas alguns líderes tentaram persuadi-las de que a situação não era uma desvantagem mas uma oportunidade como resultado começaram um dos mais bem sucedidos projetos de energia solar do mundo e ganharam um senso de poder coletivo e boa vontade como nunca tinham tido antes Lóven cita um caso semelhante em Iowa onde a pequena cooperativa de serviço público local decidiu que não estavam mais usando a sua força eficientemente o resultado foi um impulso para a climatização das casas e economia de combustível um esforço tão bem sucedido que a companhia pôde saudar seus débitos em dois anos a despesa se reduziu a um terço e os usuários de uma cidade de 3.800 pessoas economizaram 1 milhão e 600 mil dólares por ano em custos de combustível duas coisas aconteceram em ambos os casos as pessoas foram capazes de se beneficiar encontrando uma estrutura vencer vencer que ajudou a todos e eles foram capazes de desenvolver um novo senso de autoridade e segurança aprendendo a agir para conseguir um objetivo desejado os ganhos secundários em boa vontade e espírito de comunidade que advieram de trabalharem e agirem juntos foram tão importantes quanto o dinheiro economizado essas são as espécies e tendências positivas que podem ser criadas por uns poucos persuasivos decididos há um ditado no mundo dos computadores digo gabat in gabat out lixo entra lixo sai significa que a qualidade que você consegue de um sistema depende inteiramente do que você coloca nele se você puser informações ruins falhas ou incompletas obterá a mesma espécie de resultados hoje em nossa cultura muitas pessoas tem pouco ou nenhuma preocupação com os sistemas com a qualidade de informações e experiências que diariamente são disseminadas de acordo com as últimas estatísticas o americano médio assiste televisão sete horas por dia a US News World Report declara que crianças em idade escolar assistem a uma média de 18 mil assassinatos durante 12 anos de escola elas assistirão 22 mil horas de televisão mais do que duas vezes o tempo gasto nas aulas é fundamental que observemos como estamos alimentando nossas mentes se esperamos que elas cresçam e se alimentem de nossa capacidade de experimentar e aproveitar completamente isso que chamamos de vida nós trabalhamos como um computador se formarmos representações interiores que nos dizem que arrasar vilas com metralhadoras é certo e que a não saudável comida junk o lixo é o que as pessoas de sucesso comem aquelas representações governarão nossos comportamentos temos mais poder agora do que nunca antes para moldar nossas percepções interiores que governam os comportamentos não há garantia de que as moldaremos para melhor mas o potencial está lá e devemos começar a fazer algo a respeito os mais importantes problemas que enfrentamos como nação e como planeta tem a ver com uma espécie de imagens e representações de massa que produzimos a liderança tem a ver com a criação de tendências e a verdadeira mensagem deste livro você sabe agora como dirigir seu cérebro para processar informações da forma mais fortalecedora você já sabe como tirar o som e aumentar a luminosidade da comunicação lixo e sabe como resolver conflitos dentro de seus próprios valores mas se realmente quiser se destacar você precisa saber como ser um líder como pegar essas tendências de persuasão e fazer do mundo um lugar melhor isso significa ser um modelo mais positivo e mais perspicaz para seus filhos para seus empregados para seus sócios nos negócios para o seu mundo você pode fazer isso a nível de persuasão individual e pode fazê-lo a nível de persuasão de massa em vez de ser influenciado por imagens do Rambo delirantemente explodindo outros seres humanos você pode querer dedicar sua vida a comunicar mensagens fortalecedoras que podem ser a diferença para fazer este mundo da maneira que você quer que ele seja lembre-se o mundo é governado pelos persuasivos tudo o que aprendeu neste livro e tudo o que você vê a sua volta confirma isso se você puder externar suas representações interiores sobre o comportamento humano sobre o que é elegante e o que é efetivo o que é positivo você pode mudar a futura direção de seus filhos sua comunidade seu país e seu mundo nós temos a tecnologia para mudá-la bem aqui diante de nós sugiro que a use para maximizar seu poder pessoal aprender como ser efetivo e bem sucedido no que tenta fazer mas não há valor em ser soberano de um planeta agonizante tudo sobre o que conversamos a importância da estrutura de acordos a natureza da harmonia a modelagem da excelência a sintaxe do sucesso e todo o resto funciona melhor quando é usado de forma positiva que desenvolva sucesso para os outros tão bem como para nós mesmos o poder supremo é sinérgico vem de pessoas que trabalham juntas e não separadas nós agora temos a tecnologia para mudar as percepções das pessoas quase num instante é tempo de usá-la de maneira positiva para a melhoria de todos nós Thomas Wolfe certa vez escreveu não há nada no mundo para acabar com o tédio de alguém quanto um sentimento de sucesso esse é o real desafio da excelência usar essas técnicas em nível mais amplo para nos fortalecer e aos outros de forma a serem verdadeiramente positivas de forma a gerarem sucesso maciço alegre e comunitário a hora de começar a usar é agora fim do capítulo 20 o poder sem limites de Anthony Robbins capítulo 21 vivendo a excelência o desafio humano o homem não é a soma do que ele tem mas a totalidade do que ainda não tem e que poderia ter Jean Paul Sartre viemos juntos por um longo caminho quanto mais além você irá será a decisão sua esse livro lhe deu instrumentos técnicas e ideias que podem mudar sua vida mas o que você fará com elas é totalmente escolha sua ao terminar este livro você poderá sentir que aprendeu um pouco de alguma coisa e continua como era antes ou pode fazer um esforço conjunto para controlar sua vida e seu cérebro você pode criar crenças fortes e estados que produzirão milagres para você e para as pessoas com quem se preocupa mas isso só acontecerá se você fizer com que aconteçam vamos rever as principais coisas que aprendeu você agora sabe que o mais poderoso instrumento do planeta é o biocomputador localizado entre suas duas orelhas dirigido com propriedade seu cérebro pode fazer sua vida maior do que qualquer sonho que já tenha tido antes você aprendeu na fórmula do sucesso supremo conhecer seu objetivo agir desenvolver acuidade sensorial para saber o que está conseguindo e mudar seu comportamento até conseguir o que quer aprendeu que vivemos numa época onde o sucesso fabuloso está à disposição de todos nós mas que só o alcançam aqueles que agem conhecimento é importante mas não é suficiente muitas pessoas têm as mesmas informações que um Steve Jobs ou um Ted Turner mas aqueles que agem criam sucessos fabulosos e mudam o mundo você aprendeu o valor da modelagem você pode aprender por experiência por tentativa e erro ou pode acelerar o processo de maneira incomensurável aprendendo como modelar todo o resultado produzido por um indivíduo foi criado por algum conjunto específico de ações em alguma sintaxe específica você pode diminuir grandemente o tempo que leva para dominar alguma coisa modelando as ações interiores mentais e as ações exteriores físicas das pessoas que produzem resultados relevantes em poucas horas ou poucos dias ou poucos anos dependendo do tipo de tarefa você pode aprender o que eles levaram meses ou anos para descobrir você aprendeu que a qualidade de sua vida é a qualidade de sua comunicação a comunicação tem duas formas a primeira é sua comunicação consigo mesmo o significado de cada acontecimento é o significado que você lhe dá você pode enviar a seu cérebro sinais poderosos sensíveis e fortalecedores que farão tudo trabalhar para você ou pode enviar a seu cérebro sinais sobre o que você não pode fazer pessoas de excelência podem encarar qualquer situação e fazê-la trabalhar para elas pessoas como W. Mitchell Julie Glessias e o comandante Jerry Coffey que puderam enfrentar terríveis tragédias e transformá-las em triunfos não podemos voltar no tempo não podemos mudar o que já aconteceu mas podemos controlar nossas representações de forma que nos dê alguma coisa positiva no futuro a segunda forma de comunicação é com os outros as pessoas que mudaram o nosso mundo foram mestres da comunicação você pode usar tudo neste livro para descobrir o que as pessoas querem assim você pode tornar-se um comunicador efetivo perito e elegante você aprendeu sobre o temível poder das crenças crenças positivas podem torná-lo um mestre crenças negativas podem torná-lo um perdedor você aprendeu também que pode mudar suas crenças para fazê-las trabalhar para você aprendeu sobre o poder do estado e da fisiologia você aprendeu as sintaxes e estratégias que as pessoas usam e aprendeu a estabelecer a harmonia com qualquer pessoa que encontre você aprendeu técnicas poderosas para reestruturar e ancorar aprendeu como se comunicar com precisão e perspicácia como evitar a linguagem inconsequente que mata a comunicação e como usar o modelo de precisão para conseguir que os outros comuniquem efetivamente com você aprendeu como contornar os cinco empecilhos na estrada do sucesso e aprendeu sobre programas e valores que servem como os principais organizadores do comportamento pessoal não espero que você se encontre totalmente transformado quando puser este livro de lado algumas coisas que discutimos virão com mais facilidade para você do que outras mas a vida tem um efeito sequencial mudanças levam a mais mudanças crescimento leva a mais crescimento começando a fazer mudanças crescendo aos poucos e por partes você pode lenta mas firmemente mudar sua vida assim como a pedra jogada na lagoa tranquila você cria círculos que se alargam no futuro muitas vezes são as menores coisas que vistas depois de um tempo podem fazer as maiores diferenças pense em duas flechas apontando para a mesma direção se você fizer uma pequena mudança na direção de uma delas se empurrar a 3 ou 4 graus numa direção diferente a mudança provavelmente será imperceptível a princípio mas se você seguir esse caminho durante metros e depois por quilômetros a diferença se tornará maior e maior até que não haja nenhuma relação entre o primeiro e o segundo caminho é isso que este livro pode fazer por você ele não mudará você numa noite a menos que você trabalhe em si esta noite mas se você aprende a dirigir seu cérebro se você compreende e faz uso de coisas como sintaxe submodalidades valores e metaprogramas as diferenças em 6 semanas 6 meses 6 anos mudaram sua vida algumas coisas neste livro como modelagem de alguma forma você já faz outras são novas lembre-se apenas de que tudo na vida é cumulativo se você usa um dos princípios deste livro hoje já deu um passo você pôs uma causa em movimento e cada causa cria um efeito ou resultados e cada resultado se acumula com o último para nos levar numa direção cada direção traz consigo um destino final há duas coisas a almejar na vida a primeira é conseguir o que se quer e depois disso aproveitá-la Logan Purcell Smith agora a questão final a considerar em que direção está você presentemente indo se você seguir sua atual direção onde estará em 5 ou 10 anos e é para onde você quer ir? seja honesto consigo mesmo John Nesby de certa vez disse que a melhor maneira de se predizer o futuro é ter uma ideia clara do que está acontecendo agora você precisa fazer a mesma coisa em sua vida assim quando terminar este livro sente-se e pense na direção em que está indo e se é para onde realmente quer ir se não for sugiro que mude se este livro lhe ensinou alguma coisa foi a possibilidade de criar mudanças positivas com rapidez quase instantaneamente tanto em nível pessoal como global poder supremo significa capacidade de mudar adaptar crescer e evoluir poder ilimitado não significa que você será sempre bem sucedido ou que nunca fracassará poder ilimitado significa só que você aprende com cada experiência humana e faz com que toda experiência trabalhe para você de alguma maneira é poder ilimitado para mudar suas percepções para mudar suas ações e para mudar os resultados que está criando é o seu poder ilimitado para se preocupar e amar que pode fazer a maior diferença na qualidade de sua vida gostaria de sugerir outra maneira de mudar sua vida e assegurar a continuação do sucesso encontre um time onde gostaria de jogar lembre-se falamos sobre poder em termos do que as pessoas podem fazer juntas o poder supremo é o poder das pessoas trabalhando juntas não separadas esse poder significa sua família ou pode significar bons amigos podem ser sócios de negócios confiáveis ou pessoas com quem trabalhe e com quem se preocupe mas você trabalhará mais a sério e melhor se estiver trabalhando para os outros como para si mesmo você dá mais e consegue mais se perguntar as pessoas sobre suas experiências mais ricas na vida em geral elas virão com alguma coisa que fizeram como parte de uma equipe algumas vezes é literalmente isso uma equipe esportiva que eles lembraram para sempre algumas vezes é um time de negócios que lhes fez alguma coisa memorável algumas vezes o time é sua família ou a sua esposa estar num time faz você se estirar faz você crescer outras pessoas podem cuidar e desafiá-lo em coisas que você não pode sozinho pessoas farão coisas para outras que não farão para si mesmas e conseguirão coisas dos outros que farão com que valham a pena se você está vivo você está em algum time pode ser sua família seu relacionamento seu negócio sua cidade seu país seu mundo você pode sentar-se no banco e olhar ou pode levantar-se e jogar meu conselho a você é que seja um jogador junte-se à busca compartilhe seu mundo porque quanto mais você der mais receberá quanto mais você usar as técnicas deste livro para si e para os outros mais eles trarão de volta para você esteja certo de estar no time que o desafia é fácil para as coisas saírem fora dos trilhos é fácil saber o que fazer e mesmo assim não fazê-lo isso até parece ser como a vida é a força normal da vida é a gravidade e ela é para baixo todos nós temos nossos dias maus todos temos épocas em que não usamos o que sabemos mas se nos rodearmos de pessoas que são sucesso que se movimentam para a frente que são positivas que estão concentradas na obtenção de resultados que nos apoiem isso nos desafiará a sermos mais a fazermos mais e a compartilharmos mais se você puder se cercar de pessoas que nunca deixam você acomodar com menos do que pode ter você tem o maior presente que qualquer um pode esperar a associação é um instrumento poderoso esteja certo de que as pessoas que o cercam fazem de você uma pessoa melhor pela sua associação com elas uma vez que tem um compromisso com o time o desafio da excelência é tornar-se um líder isso pode significar o presidente de uma companhia ou pode significar ser o melhor professor que você possa ser pode significar ser um melhor empresário ou um pai melhor líderes verdadeiros tem conhecimento do poder da progressão o sentido de que as grandes mudanças provém de muitas coisas pequenas eles entendem que tudo o que dizem e fazem tem um enorme poder para fortalecer e encorajar os outros isso aconteceu em minha vida quando estava no colégio tinha um professor de línguas que um dia me pediu que ficasse depois da aula fiquei imaginando o que teria feito de errado então ele disse Robbins acho que você tem jeito de ser um ótimo orador e quero convidá-lo para falar na próxima semana com o time de nossa escola eu não achava que fosse alguma coisa especial como orador mas ele estava tão firme e congruente que acreditei nele sua mensagem mudou minha vida levou-me para minha profissão de comunicador ele fez uma pequena coisa mas mudou minha vida para sempre o desafio da liderança é ter bastante poder e visão para ser capaz de projetar com antecedência que objetivos resultará de suas ações grandes ou pequenas as técnicas de comunicação neste livro oferecem meios críticos para você fazer aquelas distinções nossa cultura precisa de mais modelos de sucesso mais símbolos de excelência minha vida foi agraciada por professores e mentores que me deram coisas de infinito valor minha meta na vida é retribuir alguma coisa delas é isso que espero que este livro tenha ajudado você a fazer e é isso que tento fazer com o meu trabalho meu primeiro mentor chamava-se Jim Rohn ele ensinou-me que felicidade que sucesso na vida não resultam do que temos mas sim de como vivemos o que fazemos com as coisas que temos faz a maior diferença na qualidade de vida ele me ensinou que até mesmo as menores coisas podem fazer as maiores diferenças na vida por exemplo ele me disse que sempre fosse uma pessoa de dois quarters que é uma moeda de 25 centavos de dólar e deu-me o exemplo de um engraxate digamos que o engraxate está fazendo um serviço ótimo está assobiando e batendo o seu pano de ilustrar ele está lhe dando grande valor Jim disse que quando você põe a mão no bolso para lhe dar a gorjeta e você não está certo se lhe dá um quarter ou dois vá sempre pelo número mais alto você não faz isso só por ele mas você faz isso também por si mesmo se você lhe der um só quarter mais tarde no mesmo dia olhará para baixo verá seus sapatos e pensará eu lhe dei só um quarter como pude ser tão mesquinho quando ele fez um trabalho tão bom se você tivesse lhe dado dois afetaria a maneira como o engraxate vê a si mesmo para melhor e se você fizer disso um princípio que a cada vez que você passar por alguém que esteja coletando donativos ou qualquer coisa sempre puser dinheiro no prato das contribuições e se você fizer questão de chamar amigos de vez em quando só para dizer não estou chamando por qualquer razão especial eu só queria que soubessem que eu os estimo muito eu não quero interromper você só quero comunicar isso a você e se você fizesse questão de enviar pequenos bilhetes de agradecimento a pessoas que fizeram coisas por você e se gastasse tempo e esforço consciente imaginando maneiras novas e únicas de conseguir mais alegria da vida acrescentando valores à vida de outras pessoas o estilo de vida tem a ver com isso tudo nós todos temos o tempo a pergunta sobre a qualidade da vida é respondida pela maneira como gastamos nosso tempo caímos num sistema ou estamos sempre trabalhando para fazê-lo único e especial parece ser pouco mas o efeito que essas pequenas coisas tem sobre como você se sente e quem você é como pessoa é muito poderoso são coisas que afetam suas representações interiores de quem você é e assim a qualidade de seus estados de vida mantive aquele compromisso dos dois quarters comigo e colhi as recompensas que vieram ofereço-as para seu uso próprio acredito que há uma filosofia que possa enriquecer sua vida imensamente só que ainda não está praticando o químico que puder extrair de seu coração os elementos compaixão respeito saudade paciência tristeza surpresa e esquecimento e os juntar em um só pode criar aquele átomo que chamamos amor Calil Gibran minha última conversa é para desafiá-lo a compartilhar esta informação com outros na verdade por dois motivos primeiro nós todos ensinamos o que mais precisamos aprender compartilhando uma ideia com outros nós a ouvimos outra vez e nos lembramos do que valorizamos e acreditamos que seja importante na nossa vida o outro motivo é que há uma incrível quase inexplicável riqueza e alegria que vem quando ajudamos os outros a fazerem uma mudança verdadeiramente importante e positiva em suas vidas no ano passado tive uma experiência da qual nunca me esquecerei num dos nossos programas para crianças os programas são de 12 dias durante os quais ensinamos as crianças muito do que foi discutido neste livro e damos-lhes experiências que mudam sua competência suas técnicas de aprendizado e sua confiança como seres humanos totalmente vivos durante o verão de 1984 encerramos o curso com uma cerimônia na qual todas as crianças receberam medalhas de ouro como aquelas das olimpíadas na medalha estava gravado você pode fazer mágica terminamos cerca de duas horas da manhã e foi um acontecimento alegre e emocionante voltei para meu quarto sentindo-me exausto sabendo que teria de me levantar às seis a fim de pegar um avião para meu próximo compromisso mas também sentindo-me daquele jeito quando se sabe que realmente cumprimos a obrigação do dia estava pronto para me deitar às três quando ouvi uma batida na minha porta pensei quem poderá ser a essa hora abri a porta e encontrei um rapazinho senhor Hobbs preciso de sua ajuda comecei perguntando-lhe se não poderia me procurar na semana seguinte em San Diego quando ouvi um som atrás dele e lá estava uma garota chorando muito perguntei qual era o problema e o jovem respondeu que ela não queria ir para casa disse-lhe que a fizesse entrar ancoreia e ela se sentiu melhor então eu lhe mandei ir para casa ele disse que o problema não era esse ela não queria voltar para casa porque o irmão estava abusando sexualmente dela nos últimos sete anos fiz com que ambos entrassem e usando os instrumentos dos quais falamos nesse livro mudei suas representações interiores dessas experiências negativas passadas de forma que não criassem mais qualquer dor então ancoreia nos seus estados mais poderosos e ricos e vinculeia as representações interiores então alteradas de forma que só de pensar ou ver seu irmão a menina ficaria imediatamente num estado de alerta depois da sessão decidiu ligar para o irmão telefonou num estado bastante forte acordou irmão disse ela num tom que provavelmente ele nunca ouvira antes só quero que você saiba que estou voltando para casa e é melhor que nem olhe para mim do jeito que me faz pensar que esteja pensando nas coisas que costuma fazer porque se você fizer irá para a cadeia onde ficará o resto de sua vida e ficará muito complicado para você você pagará o preço sem dúvida nenhuma gosto de você como meu irmão mas não aceitarei nunca mais aqueles comportamentos se eu ao menos pensar que está indo na direção deles é o fim para você põe em sua cabeça que estou falando sério eu te amo até logo ela desligou o telefone sentindo-se totalmente forte e responsável pela primeira vez em sua vida abraçou seu jovem namorado e juntos choraram de alívio naquela noite em que trabalhei com eles ambos me deram os mais incríveis abraços que eu já recebera a jovem me disse que não sabia como poderia me retribuir respondi que ver as mudanças nela tinha sido o maior agradecimento que eu já tinha recebido não disse ele tenho de lhe pagar de alguma forma sei de alguma coisa que significa muito para mim procurou e lentamente tirou sua medalha de ouro e colocou-a em mim beijaram-me e saíram dizendo que nunca se esqueceriam de mim depois que saíram subi e me deitei minha esposa Beck que tinha ouvido tudo estava chorando e eu também você é incrível a vida dessa garota nunca será a mesma disse ela obrigado querida mas qualquer pessoa com as técnicas poderia ajudá-la Beck retrucou sim, Tony qualquer um poderia mas foi você que ajudou se pudesse somente amar bastante você poderia ser a pessoa mais poderosa do mundo Emmett Fox essa é a mensagem maior desse livro seja um doador assuma a responsabilidade use o que aprendeu aqui e use agora não faça só para você faça também pelos outros as dádivas dessas ações são maiores do que possamos imaginar há muitos faladores no mundo há muitas pessoas que sabem o que é certo e o que é forte no entanto não conseguem os resultados que desejam não é suficiente só falar você precisa se pôr em marcha o poder ilimitado diz respeito a isso colocar-se em movimento para conseguir com que faça as coisas necessárias para produzir excelência Julius Erling da Filadélfia tinha uma filosofia de vida que acredito resuma a filosofia de um andante que vale a pena modelar ele disse eu exijo de mim mais do que qualquer um poderia esperar é por isso que ele é o melhor houve dois grandes oradores na antiguidade um foi Cícero e o outro foi Demóstenes quando Cícero falava as pessoas o aplaudiam e o elogiavam que grande discurso quando Demóstenes terminava o povo dizia marchemos essa é a diferença entre apresentação e persuasão espero ter sido classificado na última categoria se você ouve esse livro e pensa que grande livro tem ótimos recursos mas você não usar nada dele nós dois perdemos nosso tempo juntos no entanto se você começar agora e voltar a ouvir o livro e usá-lo como manual para dirigir sua mente e corpo como um guia para mudar qualquer coisa que queira mudar então você pode ter começado a jornada de sua vida que fará com que os maiores sonhos de sua vida até agora pareçam quase triviais sei o que aconteceu comigo quando comecei a aplicar esses princípios diariamente eu desafio a fazer de sua vida uma obra-prima eu desafio a juntar se as fileiras de pessoas que vivem e o que ensinam que põem em marcha aquilo de que falam elas são os modelos de excelência que maravilham o resto do mundo junte-se a esse time único de pessoas conhecidas como as poucas que fazem versus as muitas que querem pessoas de resultados orientados que produzem suas vidas exatamente como a desejam minha vida é inspirada pela história de pessoas que usaram seus recursos para criar novos sucessos e realizações para si e para os outros algum dia talvez eu contarei sua história se este livro ajudou você a se mover nessa direção me considerarei honestamente muito feliz enquanto isso eu lhe agradeço o compromisso de aprender e crescer desenvolver-se e permitir que eu compartilhe com você alguns dos princípios que fizeram grande diferença em minha vida possa sua busca pela excelência humana ser frutífera e eterna possa você dedicar-se não somente a conquistar as metas que estabeleceu mas a encontrá-las e estabelecer outras e não somente a pegar seus sonhos que teve mas sonhar sonhos maiores do que antes não somente aproveitar esta terra e suas riquezas mas torná-la um lugar melhor para viver não somente tomar o que puder desta vida mas amar e dar generosamente eu o deixo como uma benção irlandesa simples possa a estrada levantar-se para encontrá-lo possa o vento estar sempre às suas costas possa o sol brilhar quente em seu rosto as chuvas caírem macias em seus campos e até que nos encontremos outra vez possa Deus tê-lo mansamente na palma de sua mão até breve e Deus o abençoe fim do capítulo 21 da edição de 2004 de O Poder Sem Limites de Anthony Robbins e Deus o abençoe e Deus o abençoe e Deus o abençoe e Deus o abençoe